As 48 Leis do Poder, Robert Greene Dedicatória para Anna Biller e meus pais Prefácio A sensação de não ter nenhum poder sobre pessoas e acontecimentos, em geral, insuportável, quando nos sentimos impotentes, ficamos infelizes. Ninguém quer menos poder, todos querem mais. No mundo atual, entretanto, é perigoso parecer ter muita fome de poder, ser muito premeditado nos seus movimentos para conquistar o poder. Temos de parecer justos e decentes. Por conseguinte, precisamos ser sutis, agradáveis, porém astutos, democráticos, mas não totalmente honestos. Este jogo de constante duplicidade mais se assemelha à dinâmica de poder que existia no mundo ardiloso da antiga corte aristocrática. Em toda a história, sempre houve uma corte formada em torno de uma pessoa no poder rei, rainha, imperador, líder. Os cortesãos que compunham esta corte ficavam numa posição muito delicada em tinham de servir aos seus senhores, mas, se a bajulação fosse muito óbvia, os outros cortesãos notariam e agiriam contra eles. As tentativas de agradar ao senhor, portanto, tinham de ser sutis. E até mesmo os cortesãos hábeis e capazes de tal sutileza ainda tinham de se proteger de seus companheiros que a todo momento tramavam tirá-los do caminho. Enquanto isso, supunha-se que a corte representasse o auge da civilização e do refinamento. Desaprovavam-se as atitudes violentas ou declaradas de poder, os cortesãos trabalhavam em silêncio e sigilosamente contra aquele entre eles que usasse a força. Este era o dilema do cortesão, e aparentando ser o próprio modelo de elegância, ele tinha ao mesmo tempo de ser o mais esperto e frustrar os movimentos dos seus adversários da maneira mais sutil possível. Com o tempo, o cortesão bem-sucedido aprendia a agir sempre de forma indireta, se apunhalava o adversário pelas costas, era com luva de pelica na mão e, no rosto, o mais gentil dos sorrisos. Em vez de coagir ou trair explicitamente, o cortesão perfeito conseguia o que queria seduzindo, usando o charme, a fraude e as estratégias sutis, sempre planejando várias ações com antecedência. A vida na corte era um jogo interminável que exigia vigilância constante e pensamento tático. Era uma guerra civilizada. Hoje enfrentamos um paradoxo peculiarmente semelhante ao do cortesão, em tudo deve parecer civilizado, decente, democrático e justo. Mas se obedecemos com muita rigidez a essas regras, se as tomamos de uma forma por demais literal, somos esmagados pelos que estão ao nosso redor e que não são assim tão tolos. Como escreveu o grande cortesão e diplomata renascentista, Nicolau Maquiavel, o homem que tenta ser bom o tempo todo estafadado arruina entre os inúmeros outros que não são bons. A corte se imaginava o pináculo do refinamento, mas sob a superfície cintilante fervilhava um caldeirão de emoções escusas, ganância, inveja, luxúria, ódio. Nosso mundo, hoje, igualmente se imagina o pináculo da justiça, mas as mesmas feias emoções continuam fervendo dentro de nós, como sempre. O jogo é o mesmo. Por fora, você deve aparentar que é uma pessoa de escrúpulos, mas, por dentro, a não ser que você seja um tolo, vai aprender logo a fazer o que Napoleão aconselhava em calçar a sua mão de ferro com uma luva de veludo. Se, como cortesão de idos tempos, você for capaz de dominar a arte da dissimulação, aprendendo a seduzir, encantar, enganar e sutilmente passar a perna nos seus adversários, você alcançará os píncaros do poder. Vai conseguir dobrar as pessoas sem que elas percebam o que você está fazendo. E se elas não percebem o que você está fazendo, também não ficarão ressentidas nem lhe oferecerão resistência. As cortes são, inquestionavelmente, as sedes da polidez e da boa educação, não fosse assim, elas seriam a sede de matanças e de isolação. Os que hoje sorriem e se abraçam, se enfrentariam e apunhalariam, uns aos outros, se os bons modos não se interpusessem. Lord Chesterfield, de 1694 a 1773 Para algumas pessoas, a ideia de participar conscientemente de jogos de poder, não importa se de forma indireta ou não, parece maldade. Pouco social, uma relíquia do passado. Elas acreditam que podem optar por ficar fora do jogo, comportando-se como se não tivessem nada a ver com o poder. É preciso cuidado com pessoas assim, pois embora exteriorizem essas opiniões, com frequência são as maiores especialistas no jogo do poder. Utilizam estratégias que disfarçam com habilidade a natureza manipuladora. Tais tipos, por exemplo, costumam exibir a sua fraqueza e falta de poder como uma espécie de virtude moral. Mas a verdadeira impotência, sem que haja um motivo de interesse pessoal, não divulga a sua própria fraqueza para conquistar respeito ou simpatia. Alardear a própria fraqueza é na verdade uma estratégia muito eficaz, sutil e fraudulenta. No jogo de poder, haver lei 22, a tática da rendição. Não é de estranhar que as ovelhas não gostem de aves predadoras, mas isso não é motivo para culpar as grandes aves predadoras de carregarem as ovelhas. E não há nada intrinsecamente errado no argumento das ovelhas quando elas sussurram entre si, estas aves predadoras são mais, não podemos dizer, portanto, que o oposto de ave predadora deve ser bom? As aves predadoras ficam um tanto intrigadas e dizem, não temos nada contra estas boas ovelhas, de fato, nós gostamos muito delas, nada é mais saboroso do que uma ovelha de carne macia. Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900. Outra estratégia daquele que se diz fora do jogo é a de exigir igualdade em todas as áreas da vida. Todos têm de ser tratados igualmente, seja qual for o seu status ou força. Mas se, para evitar o estigma do poder, você quiser tratar todos com igualdade e justiça, vai se defrontar com o problema de que algumas pessoas fazem certas coisas melhor do que outras. Tratar a todos igualmente significa ignorar as suas diferenças, elevar o patamar dos menos capazes e rebaixar o daqueles que se sobressaem. Mais uma vez, muitos dos que se comportam assim estão na verdade usando uma outra estratégia de poder, redistribuindo os prêmios da maneira como eles próprios determinam. Uma outra forma ainda de evitar o jogo seria a total honestidade e franqueza, visto que uma das principais técnicas dos que buscam o poder é a fraude e o sigilo. Mas a total honestidade acaba inevitavelmente por magoar e ofender um grande número de pessoas, e algumas vão querer pagar na mesma moeda. Ninguém verá a sua declaração honesta como totalmente objetiva e livre de alguma motivação pessoal. E estarão certos, e na verdade, a honestidade é uma estratégia de poder, cuja intenção é convencer os outros de que se tem um caráter nobre, bom e altruísta. É uma forma de persuasão, até uma forma sutil de coagir as pessoas. As 48 Leis do Poder Robert Greene Dedicatória para Anna Biller e meus pais Prefácio A sensação de não ter nenhum poder sobre pessoas e acontecimentos, em geral, insuportável, quando nos sentimos impotentes, ficamos infelizes. Ninguém quer menos poder, todos querem mais. No mundo atual, entretanto, é perigoso parecer ter muita fome de poder, ser muito premeditado nos seus movimentos para conquistar o poder. Temos de parecer justos e decentes. Por conseguinte, precisamos ser sutis, agradáveis, porém astutos, democráticos, mas não totalmente honestos. Este jogo de constante duplicidade mais se assemelha à dinâmica de poder que existia no mundo ardiloso da antiga corte aristocrática. Em toda a história, sempre houve uma corte formada em torno de uma pessoa no poder rei, rainha, imperador, líder. Os cortesãos que compunham esta corte ficavam numa posição muito delicada e tinham de servir aos seus senhores, mas, se a bajulação fosse muito óbvia, os outros cortesãos notariam e agiriam contra eles. As tentativas de agradar ao senhor, portanto, tinham de ser sutis. E até mesmo os cortesãos hábeis e capazes de tal sutileza ainda tinham de se proteger de seus companheiros que a todo momento tramavam tirá-los do caminho. Enquanto isso, supunha-se que a corte representasse o auge da civilização e do refinamento. Desaprovavam-se as atitudes violentas ou declaradas de poder, os cortesãos trabalhavam em silêncio e sigilosamente contra aquele entre eles que usasse a força. Este era o dilema do cortesão, e aparentando ser o próprio modelo de elegância, ele tinha ao mesmo tempo de ser o mais esperto e frustrar os movimentos dos seus adversários da maneira mais sutil possível. Com o tempo, o cortesão bem-sucedido aprendia a agir sempre de forma indireta, se apunhalava o adversário pelas costas, era com luva de pelica na mão e, no rosto, o mais gentil dos sorrisos. Em vez de coagir ou trair explicitamente, o cortesão perfeito conseguia o que queria seduzindo, usando o charme, a fraude e as estratégias sutis, sempre planejando várias ações com antecedência. A vida na corte era um jogo interminável que exigia vigilância constante e pensamento tático. Era uma guerra civilizada. Hoje enfrentamos um paradoxo peculiarmente semelhante ao do cortesão, em tudo deve parecer civilizado, decente, democrático e justo. Mas se obedecemos com muita rigidez a essas regras, se as tomamos de uma forma por demais literal, somos esmagados pelos que estão ao nosso redor e que não são assim tão tolos. Como escreveu o grande cortesão e diplomata renascentista, Nicolau Maquiavel, o homem que tenta ser bom o tempo todo estafadado arruina entre os inúmeros outros que não são bons. A corte se imaginava o pináculo do refinamento, mas sob a superfície cintilante fervilhava um caldeirão de emoções escusas, ganância, inveja, luxúria, ódio. Nosso mundo, hoje, igualmente se imagina o pináculo da justiça, mas as mesmas feias emoções continuam fervendo dentro de nós, como sempre. O jogo é o mesmo. Por fora, você deve aparentar que é uma pessoa de escrúpulos, mas, por dentro, a não ser que você seja um tolo, vai aprender logo a fazer o que Napoleão aconselhava, encalçar a sua mão de ferro com uma luva de veludo. Se, como cortesão de idos tempos, você for capaz de dominar a arte da dissimulação, aprendendo a seduzir, encantar, enganar e sutilmente passar a perna nos seus adversários, você alcançará os píncaros do poder. Vai conseguir dobrar as pessoas sem que elas percebam o que você está fazendo. E se elas não percebem o que você está fazendo, também não ficarão ressentidas nem lhe oferecerão resistência. As cortes são, inquestionavelmente, as sedes da polidez e da boa educação, não fosse assim, elas seriam a sede de matanças e de isolação. Os que hoje sorriam e se abraçam, se enfrentariam e apunhalariam, uns aos outros, se os bons modos não se interpusessem. Lord Chesterfield, de 1694 a 1773 Para algumas pessoas, a ideia de participar conscientemente de jogos de poder, não importa se de forma indireta ou não, parece maldade, pouco social, uma relíquia do passado. Elas acreditam que podem optar por ficar fora do jogo, comportando-se como se não tivessem nada a ver com o poder. É preciso cuidado com pessoas assim, pois embora exteriorizem essas opiniões, com frequência são as maiores especialistas no jogo do poder. Utilizam estratégias que disfarçam com habilidade a natureza manipuladora. Tais tipos, por exemplo, costumam exibir a sua fraqueza e falta de poder como uma espécie de virtude moral. Mas a verdadeira impotência, sem que haja um motivo de interesse pessoal, não divulga a sua própria fraqueza para conquistar respeito ou simpatia. Alardear a própria fraqueza é na verdade uma estratégia muito eficaz, sutil e fraudulenta, no jogo de poder, a ver lei 22, a tática da rendição. Não é de estranhar que as ovelhas não gostem de aves predadoras, mas isso não é motivo para culpar as grandes aves predadoras de carregarem as ovelhas. E não há nada intrinsecamente errado no argumento das ovelhas quando elas sussurram entre si. Estas aves predadoras são mais, não podemos dizer, portanto, que o oposto de ave predadora deve ser bom? As aves predadoras ficam um tanto intrigadas e dizem, não temos nada contra estas boas ovelhas, de fato, nós gostamos muito delas, nada é mais saboroso do que uma ovelha de carne macia. Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900 Outra estratégia daquele que se diz fora do jogo é a de exigir igualdade em todas as áreas da vida. Todos têm de ser tratados igualmente, seja qual for o seu status ou força. Mas se, para evitar o estigma do poder, você quiser tratar todos com igualdade e justiça, vai se defrontar com o problema de que algumas pessoas fazem certas coisas melhor do que outras. Tratar a todos igualmente significa ignorar as suas diferenças, elevar o patamar dos menos capazes e rebaixar o daqueles que se sobressaem. Mais uma vez, muitos dos que se comportam assim estão na verdade usando uma outra estratégia de poder, redistribuindo os prêmios da maneira como eles próprios determinam. Uma outra forma ainda de evitar o jogo seria a total honestidade e franqueza, visto que uma das principais técnicas dos que buscam o poder é a fraude e o sigilo. Mas a total honestidade acaba inevitavelmente por magoar e ofender um grande número de pessoas, e algumas vão querer pagar na mesma moeda. Ninguém verá a sua declaração honesta como totalmente objetiva e livre de alguma motivação pessoal. E estarão certos, e na verdade, a honestidade é uma estratégia de poder, cuja intenção é convencer os outros de que se tem um caráter nobre, bom e altruísta. É uma forma de persuasão, até uma forma sutil de coagir as pessoas. Finalmente, os que alegam não serem jogadores afetam um ar de ingenuidade para se protegerem da acusação de que estão atrás do poder. Mais uma vez, cuidado, pois a aparência de ingenuidade pode ser um meio eficaz de enganar os outros. A ver Lei 21, pareça mais bobo do que o normal. E até a ingenuidade autêntica não está livre das armadilhas de poder. As crianças podem ser muito ingênuas, mas com frequência agem por uma necessidade básica de controlar os que estão ao seu redor. Elas sofrem muito sentindo-se impotentes no mundo adulto, e usam os meios disponíveis para conseguir o que querem. Pessoas genuinamente inocentes também podem estar no jogo do poder, e costumam ser terrivelmente eficazes nisso, visto que a reflexão não é um obstáculo para elas. De novo, aqueles que fazem alarde ou dão demonstrações de inocência são os menos inocentes de todos. Os únicos meios de conseguir o que se quer das pessoas são a força e a astúcia. O amor também, dizem, mas isso significa esperar que o sol brilhe, e a vida precisa de todos os momentos. Johann von Goethe, de 1749 a 1832. Você pode reconhecer estes supostos não jogadores pela maneira como ostentam suas qualidades morais, sua piedade, o seu raro senso de justiça. Mas como todos nós queremos o poder, e quase todas as nossas ações visam a obtê-lo, os não jogadores estão simplesmente jogando areia nos nossos olhos, nos distraindo de suas cartadas com seu ar de superioridade moral. Observando o bem, você verá de fato que são eles os mais hábeis na manipulação dissimulada, mesmo que alguns a pratiquem sem ter consciência disso. E se ressentem muito de qualquer publicidade que se dê às táticas que usam todos os dias. A flecha lançada pelo arqueiro pode ou não matar uma única pessoa. Mas os estratagemas inventados por um homem sábio podem matar até os bebês no ventre da mãe. Cautilia, filósofo indiano do século. 3 a.C. Se o mundo é como uma gigantesca corte fraudulenta e estamos presos nela, não adianta optar por ficar fora do jogo. Isso só vai deixar você impotente, e a impotência vai deixá-lo infeliz. Em vez de lutar contra o inevitável, em vez de ficar discutindo, se lamentando e cheio de culpa, é muito melhor sobressair no poder. De fato, quanto melhor você lidar com o poder, melhor você será como pessoa, amigo ou amiga, amante, marido ou esposa. Seguindo os passos do perfeito cortesão, a ver lei 24, você aprende a fazer os outros e se sentirem melhor a respeito deles mesmos, tornando-se uma fonte de prazer para eles. Eles se tornarão dependentes de suas habilidades e desejarão a sua presença. Dominando as 48 leis deste livro, você poupa aos outros a dor de não saber lidar com o poder, de brincar com o fogo sem saber que ele queima. Se o jogo de poder é inevitável, melhor ser um artista do que negar ou agir desastradamente. Para aprender o jogo do poder é preciso ver o mundo de uma certa maneira, mudar de perspectiva. É preciso esforço e anos de prática, pois grande parte do jogo talvez não surja naturalmente. São necessárias certas habilidades básicas, e uma vez dominando-as você será capaz de aplicar as leis do poder com mais facilidade. A mais importante, e fundamento crucial do poder, é a habilidade de dominar as suas emoções. Reagir emocionalmente a uma situação é a maior barreira ao poder, um erro que custará a você muito mais do que qualquer satisfação temporária que possa obter expressando o que sente. As emoções embotam a razão, e se você não consegue ver com clareza não pode estar preparado e reagir com um certo controle da situação. A raiva é a reação emocional mais destrutiva, pois é a que mais turva sua visão. Também tem um efeito cascata que invariavelmente torna as situações menos controláveis e acentua a decisão do seu inimigo. Se você está tentando destruir um inimigo que o magoou, é bem melhor desarmá-lo fingindo amizade do que mostrando que está com raiva. Amor e afeto também são potencialmente destruidores, quando não permitem que você enxergue os interesses quase sempre egoístas daqueles de quem você menos desconfia de estar fazendo o jogo do poder. Você não pode reprimir a raiva ou o amor, ou evitar sentir raiva ou amor, e nem deve tentar. Mas cuidado com a maneira como você expressa esses sentimentos, e o que é mais importante, eles não devem jamais influenciar seus planos e estratégias. Pensei comigo mesmo com que meios, com que trapaças, com quantas artes diversas, com que habilidade um homem aprimora sua inteligência para enganar outro e com estas variações o mundo se faz mais belo. Francesco Vettori, amigo e contemporâneo de Maquiavel, início do século. 16. Relacionada com o controle das suas emoções está a habilidade para se distanciar do momento presente e pensar de forma objetiva no passado e no futuro. Como Janus, a divindade da mitologia romana com duas faces e guardiã de todos os portões e entradas, você deve ser capaz de olhar em ambas as direções ao mesmo tempo, para saber lidar melhor com o perigo, seja lá de onde ele vier. É esse o rosto que você deve criar para si próprio, num que olha sempre para o futuro e o outro, para o passado. Para o futuro, o lema é sempre alerta, todos os dias. Nada deve apanhá-lo de surpresa, porque você está constantemente imaginando problemas antes que eles surjam. Em vez de perder tempo sonhando com um final feliz para o seu plano, você deve calcular todas as possíveis combinações e armadilhas que possam surgir. Quanto melhor a sua visão, quanto mais você planejar etapas com antecedência, mais poderoso se tornará. Não existem princípios, apenas fatos. Não existe o bem e o mal, apenas circunstâncias. O homem superior apoia fatos e circunstâncias a fim de guiá-los. Se houvesse princípios e leis fixas, as nações não as mudariam como mudamos de camisa, e não se pode esperar de um homem que seja mais sábio do que uma nação inteira. Honorei de Balzac, de 1799 a 1850 A outra face de Janus olha constantemente para o passado, mas não para lembrar de mágoas passadas ou guardar rancores. Isso só limitaria o seu poder. A parte mais importante do jogo é aprender a esquecer essas coisas que aconteceram no passado e que vão consumindo as suas energias e turvando o seu raciocínio. O verdadeiro propósito do olho que espia para trás é o de constantemente se educar, você olha para o passado para aprender com quem viveu antes de você. Os vários exemplos históricos neste livro serão muito úteis nesse processo. Depois, tendo visto o passado, você olha mais perto as suas próprias ações e as dos seus amigos. Esta é a escola mais importante para você, porque se baseia na experiência pessoal. Você começa examinando os erros que cometeu no passado, aqueles que mais dolorosamente o impediram de progredir. Você os analisa de acordo com os termos das 48 leis de poder, e extrai daí uma lição e um juramento, e nunca mais cometo esse erro, não caio mais nessa arapuca. Se você for capaz de se avaliar e observar assim, vai aprender a romper com os modelos do passado, numa habilidade de enorme valor. O poder requer a capacidade de jogar com as aparências. Com este objetivo, você tem de aprender a usar muitas máscaras e ter uma cartola cheia de truques. A fraude e o disfarce não devem ser vistos como feios e imorais. Todas as interações humanas exigem que se trapaceie em muitos níveis, e de certa forma o que destine os humanos dos animais é a nossa capacidade de mentir e enganar. Nos mitos gregos, no ciclo do Mahabharata indiano, no épico de Gilgami do Oriente Médio, as artes ilusórias são privilégio dos deuses. Um grande homem, Ulisses por exemplo, era julgado por sua capacidade de rivalizar com a astúcia dos deuses, roubando parte do seu poder divino quando a eles se igualava na esperteza e na trapaça. A fraude é uma arte que a civilização desenvolveu e a arma mais potente no jogo do poder. Você não consegue trapacear bem se não se distanciar um pouco de si próprio, se não puder ser muitas pessoas diferentes, vestindo a máscara que o dia e o momento exigem. Com essa abordagem flexível a todas as aparências, inclusive a sua, você perde muito do peso interno que mantém as pessoas presas ao chão. Faça com que seu rosto seja tão maleável quanto o de um ator, trabalhe para esconder dos outros as suas intenções, pratique atrair as pessoas para armadilhas. Jogar com as aparências e dominar a arte da ilusão são um dos prazeres estéticos da vida. São também os componentes-chave para conquistar o poder. Se a fraude é a arma mais potente do seu arsenal, então a paciência em tudo é o seu maior escudo. Ela impedirá que você cometa burrices. Como o controle das suas emoções, a paciência é uma arte e ela não surge naturalmente. Mais nada quando se trata de poder é natural. Poder é a coisa mais divina no mundo natural. E paciência é a suprema virtude dos deuses, que nada possuem a não ser tempo. Tudo de bom acontecerá, a grama crescerá de novo se você lhe der tempo e prever antecipadamente várias etapas no futuro. A impaciência, por outro lado, só faz você parecer fraco. É o principal empecilho ao poder. O poder é essencialmente a moral e a principal habilidade a adquirir é a de ver as circunstâncias, e não o bem ou o mal. O poder é um jogo, nunca é demais repetir, e no jogo não se julgam os adversários por suas intenções, mas pelo efeito de suas ações. Você mede a estratégia e o poder deles pelo que pode ver e sentir. Quantas vezes as intenções de alguém serviram apenas para perturbar e enganar? O que importa se outro jogador, seu amigo ou rival, tinha boas intenções e só estava pensando no seu interesse? Se os efeitos das ações dele levaram a tanta ruína e confusão? É natural que as pessoas disfarcem suas ações com todos os tipos de justificativas, alegando sempre terem agido por generosidade. Você precisa aprender a rir interiormente sempre que ouvir isto e jamais cair na armadilha de avaliar os atos e intenções de alguém usando julgamentos morais que são na verdade uma desculpa para o acúmulo de poder. É um jogo. O seu adversário senta-se na sua frente. Ambos comportam-se como damas ou cavaleiros, observando as regras do jogo e sem levar nada para o lado pessoal. Você joga com a estratégia e observa os movimentos do seu adversário com toda a calma possível. No final, você aprecia a educação de quem está jogando com mais do que boas intenções. Treine o seu olho para acompanhar os resultados dos movimentos dele, as circunstâncias externas, e não se distraia com mais nada. Metade do seu controle do poder vem do que você não faz, do que você não se permite ser arrastado a fazer. Para isso, você deve aprender a julgar todas as coisas pelo preço que terá que pagar por elas. Como Nietzsche escreveu, o valor de uma coisa às vezes não está no que se consegue com ela, mas no que se paga por ela, no que ela nos custa. Talvez você alcance o seu objetivo, e um objetivo digno de ser alcançado, mas a que preço? Use este critério para tudo, inclusive para saber se deve colaborar com outras pessoas ou correr em seu auxílio. Afinal, a vida é curta, as oportunidades são poucas, e a sua energia tem limite. E, neste sentido, o tempo é tão importante quanto qualquer outro fator. Não desperdice tempo valioso, ou paz de espírito. Com assuntos alheios, o preço é muito alto. O poder é um jogo social. Para aprender a dominá-lo, você deve desenvolver a capacidade de estudar e compreender as pessoas. Como escreveu o grande pensador e cortesão do século XVII, Baltasar Graciã, muita gente gasta o seu tempo estudando as propriedades dos animais e das ervas, muito mais importante seria estudar as características das pessoas, com quem temos de viver e morrer. Para ser um mestre no jogo, você deve ser também um mestre na psicologia. Deve reconhecer as motivações e ver através da nuvem de poeira com que as pessoas cercam suas ações. Compreender os motivos ocultos das pessoas é o maior conhecimento de que se precisa para conquistar o poder. É o que abre possibilidades sem fim de logro, sedução e manipulação. As pessoas são de uma complexidade infinita e você pode passar a vida inteira observando-as sem nunca chegar a entendê-las. Portanto, é importantíssimo começar a aprender agora mesmo. E, ao fazer isso, você também tem de ter em mente um princípio e jamais discrimine quem você estuda e em quem você confia. Jamais confie totalmente em alguém e estude todos, inclusive amigos e pessoas queridas. Finalmente, você precisa aprender sempre a pegar o caminho indireto para chegar ao poder. Disfarce a sua astúcia. Como uma bola de bilhar que ricocheteia várias vezes antes de acertar o alvo, seus movimentos devem ser planejados e desenvolvidos da maneira menos óbvia possível. Treinando para ser dissimulado, você próspera na corte moderna, aparentando ser um modelo de decência enquanto está sendo um consumado manipulador. Considere as 48 leis do poder como uma espécie de manual das artes da dissimulação. As leis baseiam-se nos escritos de homens e mulheres que estudaram e dominaram o jogo do poder. Estes textos cobrem um período de mais de mil anos e foram criados em civilizações tão dispares quanto a antiga China e a Itália renascentista, e, no entanto, elas compartilham fios e meadas, sugerindo em conjunto uma essência de poder que ainda tem de ser plenamente formulada. As 48 leis do poder são uma destilação desta sabedoria acumulada, reunida nos escritos dos mais ilustres estrategistas a Santosu, Klausewitz, estadistas a Bismarck, Taleira, cortesãos a Castiglione, Graciã, sedutores a Ninon de Lenclos, Casanova, e charlatões a Yellow Kid Vairio, da história. As leis possuem uma premissa simples, em certas ações quase sempre aumentam o poder de alguém ou cumprimento da lei, enquanto outras o diminuem e até os arruínam ou desrespeito à lei. Estas transgressões e obediências são ilustradas com exemplos históricos. As leis são eternas e definitivas. As 48 leis do poder podem ser usadas de várias maneiras. Lendo o livro Do Princípio ao Fim, você aprenderá sobre o poder em geral. Embora várias leis possam não parecer diretamente ligadas à sua vida, com o tempo você provavelmente descobrirá que todas têm alguma aplicação, e que de fato elas estão interrelacionadas. Com uma visão geral do assunto você será capaz de avaliar melhor as suas próprias ações no passado e alcançar um grau maior de controle sobre seus problemas imediatos. A leitura completa do livro vai continuar lhe inspirando ideias e reavaliações durante muito tempo ainda. O livro também foi projetado para consultas e exame da lei que no momento lhe parecer mais pertinente ao seu caso. Digamos que você esteja tendo problemas com o superior e não consiga entender por que seus esforços não resultaram num sentimento maior de gratidão ou numa promoção. Várias leis tratam especificamente do relacionamento entre o chefe e o subalterno, e é quase certo você estar transgredindo uma delas. Folheando os parágrafos iniciais sobre as 48 leis no sumário, você identificará a lei pertinente. Por fim, o livro pode ser folheado e lido ao acaso como diversão, como um passeio agradável por entre as fraquezas e grandes feitos de nossos antepassados no poder. Um aviso, entretanto, aos que usarem o livro com este propósito, é melhor voltar atrás. O poder por si só é infinitamente sedutor e ilusório. É um labirinto, sua mente se consumirá na solução de problemas sem fim, e você logo perceberá que está agradavelmente perdido. Em outras palavras, é muito divertido levá-lo a sério. Não seja leviano com um assunto tão importante. Os deuses do poder desaprovam a frivolidade, eles só satisfazem aos que estudam e refletem, e castigam os que procuram se divertir nas espumas flutuantes. O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. Por conseguinte, o príncipe que desejar manter a sua autoridade deve aprender a não ser bom, e usar esse conhecimento, ou abster-se de usá-lo, segundo a necessidade. O príncipe, Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527 Lei 1 Não ofusque o brilho do mestre Julgamento Faça sempre com que as pessoas acima de você se sintam confortavelmente superiores. Querendo agradar ou impressionar, não exagere exibindo seus próprios talentos ou poderá conseguir o contrário, inspirar medo e insegurança. Faça com que seus mestres pareçam mais brilhantes do que são na realidade e você alcançará o ápice do poder. A Lei Transgredida Nicolas Folkitt, ministro das Finanças de Luís XIV nos primeiros anos do seu reinado, era um homem generoso que gostava de festas pródigas, mulheres bonitas e poesia. Gostava também de dinheiro, visto o seu estilo de vida extravagante. Folkitt era inteligente e indispensável para o rei, portanto, quando o primeiro-ministro, Jules Mazarin, morreu em 1661, o ministro das Finanças esperava ser nomeado seu sucessor. Mas o rei decidiu abolir esse posto. Este e outros sinais levaram Folkitt a desconfiar de que estava perdendo o prestígio, e ele então decidiu agradar ao rei organizando a festa mais espetacular jamais vista no mundo. Aparentemente, a festa era para comemorar o término da construção do castelo de Folkitt, Volévi Conte, mas a sua verdadeira função era prestar uma homenagem ao rei, convidado de honra. A nobreza mais ilustre da Europa e alguns dos grandes intelectuais da época, La Fontaine, La Rochefoucauld, Madame de Sevigny, estavam presentes. Molière escreveu uma peça para a ocasião, na qual ele mesmo deveria representar no encerramento da noite. A festa começou com um farto jantar com sete pratos, alguns vindos do Oriente jamais provados na França, assim como outros criados especialmente para aquela noite. A refeição foi acompanhada de música encomendada por Folkitt para homenagear o rei. Depois do jantar, havia um passeio pelos jardins do castelo. Os pátios e fontes de Volévi Conte seriam a inspiração para Versailles. Folkitt acompanhou pessoalmente o jovem rei pelos canteiros de flores e arbustos alinhados geometricamente. Chegando aos canais dos jardins, eles assistiram a um espetáculo de fogos de artifício, seguido da representação da peça de Molière. A festa entrou pela noite adentro e todos concordaram que nunca tinham visto nada mais espantoso. No dia seguinte, Folkitt foi preso pelo chefe dos mosqueteiros do rei, de Artagna. Três meses depois foi a julgamento sob a acusação de ter roubado o tesouro do país. Na verdade, a maior parte do roubo de que estava sendo acusado ele havia cometido em benefício do rei e com a sua permissão. Folkitt foi considerado culpado e enviado para a prisão mais isolada da França, no Alto dos Pirineus, onde passou os últimos 20 anos da sua vida na solitária. Interpretação Luís XIV, o rei Sol, era um homem orgulhoso e arrogante que desejava ser o centro das atenções sempre, não suportava ser superado em prodigalidade por ninguém, e certamente não por seu ministro das finanças. Para o lugar de Folkitt, Luís escolheu Jean-Baptiste Colbert, um homem famoso por sua parcimônia e por promover as festas mais insípidas de Paris. Colbert garantiu que todo o dinheiro liberado do tesouro fosse parar direto nas mãos de Luís. Com o dinheiro, Luís construiu um palácio ainda mais magnífico do que o de Folkitt, o glorioso Palácio de Versalhes. Ele usou os mesmos arquitetos, decoradores e paisagistas. E em Versalhes, Luís deu festas ainda mais extravagantes do que aquela que custou a Folkitt a sua liberdade. Vamos examinar a situação. Na noite da festa, quando Folkitt ia apresentando a Luís um espetáculo após outro, cada um mais imponente do que o anterior, ele imaginava estar demonstrando a sua lealdade e devoção ao rei. Não só ele achava que a festa o faria cair de novo nas graças do rei, como pensava que ela mostraria o seu bom gosto, as suas relações e popularidade, tornando-o uma figura indispensável ao rei e provando que ele seria um excelente primeiro-ministro. Mas, cada novo espetáculo, cada sorriso de apreço dos convidados dirigido a Folkitt, fazia Luís achar que seus próprios amigos e súditos estavam mais encantados com o ministro das finanças do que com o próprio rei, e que Folkitt estava na verdade ostentando a sua riqueza e poder. Em vez de lisonjear Luís XIV, a sofisticada festa de Folkitt ofendeu a vaidade do rei. Luís não reconheceria isso diante de ninguém, é claro. Pelo contrário, ele encontrou uma desculpa conveniente para se livrar do homem que, inadvertidamente, o fizera se sentir inseguro. É este o destino, de uma forma ou de outra, de todos aqueles que desestabilizam a noção de identidade do mestre, cutucam a sua vaidade ou fazem desconfiar da própria superioridade. No início da noite, Folkitt estava no topo do mundo. Quando ela terminou, ele estava no chão. Voltaire, de 1694 a 1778 A lei observada No início do século XVII, o matemático e astrônomo italiano galileu se viu numa situação precária. Ele dependia da generosidade dos grandes governantes para apoiar a sua pesquisa e, portanto, como todos os cientistas do Renascimento, às vezes presenteava com suas invenções e descobertas os principais patronos da época. Certa ocasião, por exemplo, ele ofereceu uma bússola militar que havia inventado ao duque de Gonzaga. Depois dedicou um livro explicando o uso da bússola aos Médici. Ambos os governantes ficaram gratos e, por intermédio deles, Galileu conseguiu arranjar mais alunos. Mas, não importava o tamanho da descoberta, seus patronos costumavam lhe pagar com presentes, não com dinheiro. Isto resultava numa vida de constante insegurança e dependência. Devia haver um jeito mais fácil, ele pensou. Galileu achou uma nova estratégia em 1610, quando descobriu as luas de Júpiter. Em vez de dividir a descoberta entre seus patronos como havia feito no passado, dando a um o telescópio que havia usado, dedicando a outro um livro, e assim por diante, ele decidiu se concentrar exclusivamente nos Médici. Ele os escolheu por um motivo, um pouco depois de estabelecer a dinastia dos Médici. Em 1540, Cosimo e tinha escolhido Júpiter, o mais poderoso dos deuses, como seu símbolo, num símbolo de poder que ia além da política e dos bancos, um símbolo que estava associado à Roma Antiga e às suas divindades. Galileu transformou a sua descoberta das luas de Júpiter num acontecimento cósmico homenageando a grandiosidade dos Médici. Logo após a descoberta, ele anunciou que as estrelas brilhantes às luas de Júpiter se apresentaram nos céus ao seu telescópio ao mesmo tempo em que Cosimo II era entronizado. Ele disse que o número de luas, quatro, se harmonizavam com o número dos Médici, a Cosimo II tinha três irmãos, e que as luas giravam em torno de Júpiter como estes quatro filhos giravam em torno de Cosimo I, fundador da dinastia. Mais do que uma coincidência, isto mostrava que os próprios céus refletiam a ascendência da família Médici. Depois de dedicar a descoberta aos Médici, Galileu encomendou um emblema representando Júpiter sentado numa nuvem com as quatro estrelas girando em torno dele, e o presenteou a Cosimo II como um símbolo do seu vínculo com as estrelas. Em 1610, Cosimo II nomeou Galileu filósofo e matemático oficial da corte, com um ótimo salário. Para um cientista, este era o golpe da sua vida. Os dias de mendicância por um patrocínio tinham chegado ao fim. Interpretação De uma só tacada, Galileu ganhou mais com sua nova estratégia do que com todos os anos de mendicância. A razão é simples, todos os mestres querem brilhar mais do que os outros. Eles não estão preocupados com a ciência ou a verdade empírica, ou a mais recente invenção, estão interessados é no seu próprio nome e na sua própria glória. Galileu deu aos Médici infinitamente mais glória associando o nome deles a forças cósmicas do que fazendo os patronos de alguma nova engenhoca ou descoberta científica. Os cientistas não estão livres dos caprichos da vida na corte da proteção de um patrono. Eles também precisam servir a senhores que controlam os cordões da bolsa. E os seus grandes poderes intelectuais podem fazer o senhor se sentir inseguro, como se estivesse ali apenas para suprir fundos, uma tarefa feia, ignóbil. O produtor de uma grande obra quer sentir que é mais do que apenas o financiador. Ele quer parecer criativo e poderoso, e também mais importante do que a obra produzida em seu nome. Em vez de insegurança, você deve lhe dar glória. Galileu não desafiou a autoridade intelectual dos Médici com a sua descoberta, ou os fez se sentirem inferiores de alguma forma, ao associá-los com as estrelas, ele os fez respondecer fulgurantes entre as cortes italianas. Ele não ofuscou o brilho do seu senhor, ele o fez brilhar mais do que todos. As chaves do poder Todos têm as suas inseguranças. Quando você se expõe ao mundo e mostra os seus talentos, é natural que isso desperte todos os tipos de ressentimentos, invejas e outras manifestações de insegurança. É de se esperar que isto aconteça. Você não pode passar a vida se preocupando com os sentimentos mesquinhos dos outros. Mas, com quem está acima de você, é preciso adotar outra abordagem em quando se trata de poder, brilhar mais do que o mestre talvez seja o maior erro. Não se iluda pensando que a vida mudou muito desde a época de Luís XIV e dos Médici. Quem conquista um alto status na vida é como os reis e as rainhas, quem quer se sentir seguro da sua posição e superior aos que o cercam em inteligência, perspicácia e charme. É uma falha de percepção mortal, porém comum, acreditar que exibindo e alardeando os seus dons e talentos você está conquistando o afeto do senhor. Ele pode fingir a preço, mas na primeira oportunidade vai substituir você por alguém menos brilhante, menos atraente, menos ameaçador, assim como Luís XIV substituiu o reluzente folquete pelo apagado couber. E, como no caso de Luís XIV, ele não admitirá a verdade, mas arranjará uma desculpa para se livrar da sua presença. Esta lei implica duas regras que você precisa entender. Primeiro, é possível inadvertidamente brilhar mais do que o senhor sendo simplesmente você mesmo. Existem senhores que são mais inseguros do que outros, monstruosamente inseguros, você pode naturalmente brilhar mais do que eles com seu charme e a sua graça. Ninguém possuía mais talentos naturais do que Astorre Manfredi, príncipe de Faenza. O mais belo de todos os jovens príncipes da Itália, ele cativava seus súditos com sua generosidade e espírito liberal. Em 1500, César Borja sitiou Faenza. Quando a cidade se rendeu, os cidadãos esperaram o pior do cruel Borja, que, entretanto, resolveu poupá-la e ele simplesmente ocupou a sua fortaleza, não executou nenhum dos seus cidadãos e permitiu que o príncipe Manfredi, com 18 anos na época, permanecesse com a sua corte em total liberdade. Mas, poucas semanas depois, os soldados arrastaram Astorre Manfredi para uma prisão romana. Passou-se um ano e o seu corpo foi pescado no rio Tibre, com uma pedra amarrada no pescoço. Borja justificou o ato terrível com uma história inventada de traição e conspiração, mas o verdadeiro problema foi que ele era notoriamente fútil e inseguro. O jovem brilhava mais do que ele sem fazer nenhum esforço. Devido aos talentos naturais de Manfredi, a sua simples presença fazia a Borja parecer menos atraente e carismático. A lição é simples, e se não for possível evitar ser charmoso e superior, você deve aprender a evitar esses monstros de vaidade. É isso, ou descobrir um jeito de apagar as suas boas qualidades quando estiver na companhia de um César Borja. Segundo, não imagine que pode fazer tudo o que quiser porque o senhor gosta de você. Livros inteiros poderiam ser escritos sobre favoritos. que caíram em desgraça por considerar garantido o seu status, por ousar brilhar. No Japão do final do século XVI, o favorito do imperador Hideyoshi era um homem chamado Senno Rikyu, principal artista da cerimônia do chá, que tinha se tornado uma obsessão da nobreza. Ele era um dos conselheiros de maior confiança de Hideyoshi, tinha o seu próprio apartamento no palácio e era homenageado por todo o Japão. Mas, em 1591, Hideyoshi mandou prendê-lo e condenou-o à morte. Rikyu preferiu se suicidar. A causa desta repentina mudança de sorte foi descoberta mais tarde. Parece que Rikyu, antes um camponês e depois favorito da corte, tinha mandado esculpir uma estátua de madeira retratando-o de sandálias, a sinal de nobreza, e com uma pose arrogante. Ele tinha mandado colocar a estátua no templo mais importante dentro dos muros do palácio, bem à vista da realeza que costumava passar por ali. Para Hideyoshi, isto significava que Rikyu não tinha senso de limite. Presumindo ter os mesmos direitos da mais alta nobreza, ele se esqueceu de que a sua posição dependia do imperador, e chegou a acreditar que havia conquistado por si próprio. Este foi um erro de cálculo imperdoável, e ele pagou com a vida. Lembre-se do seguinte e não considere garantida a sua posição e jamais deixe que um favor recebido lhe suba a cabeça. Sabendo dos perigos de brilhar mais do que o seu senhor, você pode tirar vantagem desta lei. Primeiro, você precisa elogiar e cortejar o seu senhor. A bajulação explícita pode ser eficaz, mas tem seus limites, é por demais direta e óbvia, e causa má impressão nos outros cortesãos. Cortejar discretamente é muito mais eficaz. Se você é mais inteligente do que o seu senhor, por exemplo, aparente o oposto em deixe que ele pareça mais inteligente do que você. Mostre ingenuidade. Faça parecer que você precisa da habilidade dele. Cometa erros inofensivos que não afetarão você a longo prazo, mas lhe darão chance de pedir a sua ajuda. Os senhores adoram essas solicitações. O mestre que não conseguir presenteá-lo com a sua experiência pode deixar cair sobre você a sua ira e a sua má vontade. Se as suas ideias são mais criativas do que as do seu mestre, atribua-as a ele, da maneira mais pública possível. Deixe claro que o seu conselho está simplesmente repetindo um conselho dele. Se você for mais esperto do que o seu mestre, tudo bem em representar o papel do bobo da corte, mas não o faça parecer frio e mal-humorado em comparação. Apague um pouco o seu senso de humor, se necessário, e descubra como fazer parecer que é ele que está divertindo e alegrando os outros. Se você for naturalmente mais sociável e generoso do que seu senhor, atenção para não ser a nuvem que vai toldar o seu brilho aos olhos dos outros. Ele deve parecer como o sol em torno do qual todos giram, irradiando o poder e brilho, o centro das atenções. Se você for responsável por distraí-lo, a exibição dos seus meios limitados conquistará a simpatia dele. Qualquer tentativa de impressioná-lo com a sua graça e generosidade pode ser fatal, aprenda com folquita ou arque com as consequências. Em todos estes casos, não é fraqueza disfarçar a sua força se, no final, eles o levarem ao poder. Deixando que os outros empanem o seu brilho, você permanece no controle da situação, em vez de ser vítima da insegurança deles. Isto será muito útil no dia em que você decidir elevar o seu status inferior. Se, como Galileu, você conseguir que o seu senhor brilhe ainda mais aos olhos dos outros, então você é um enviado dos deuses e será imediatamente promovido. Imagem em as estrelas no céu. Só pode haver um sol de cada vez. Não ofusque a luz do sol, ou rivalize com seu brilho, pelo contrário, vá desaparecendo no céu e descubra como tornar mais intensa a luz do mestre. Autoridade em evite brilhar mais do que o senhor. Toda superioridade é odiosa, mas a superioridade de um súdito com relação ao seu príncipe não só é estúpida como fatal. Esta é uma lição que as estrelas no céu nos ensinam. Elas podem ser aparentadas com o sol, e tão brilhantes quanto ele, mas nunca aparecem em sua companhia. Baltazar Graciã, de 1601 a 1658. O inverso. Você não pode ficar se preocupando em não aborrecer todas as pessoas que cruzam o seu caminho, mas deve ser seletivamente cruel. Se o seu superior é uma estrela cadente, não há perigo nenhum em brilhar mais do que ele. Não tenha misericórdia, seu senhor não teve escrúpulos na sua própria ascensão a sangue frio até o topo. Calcule a força dele. Se for fraco, apresse discretamente a sua queda, em supério, seja mais encantador, mais inteligente do que ele nos momentos-chave. Se ele for muito fraco e estiver prestes a cair, deixe a natureza seguir o seu curso. Não arrisque brilhar mais do que um superior frágil, pode parecer crueldade ou despeito. Mas se o seu senhor está firme na sua posição, e você sabe que é mais capaz do que ele, tenha paciência e espere o momento mais propício. O curso natural das coisas é o poder acabar enfraquecendo. O seu senhor cairá um dia e, se jogar direito, você vai sobreviver e, um dia, brilhar mais do que ele. Lei 2 Não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Julgamento Cautela com os amigos, e eles o trairão mais rapidamente, pois são com mais facilidade levados à inveja. Eles também se tornam mimados e tirânicos. Mas contrate um ex-inimigo e ele lhe será mais fiel do que um amigo, porque tem mais a provar. De fato, você tem mais o que temer por parte dos amigos do que dos inimigos. Se você não tem inimigos, descubra um jeito de tê-los. Há a lei transgredida. Em meados do século IX, um jovem chamado Miguel III assumiu o trono do Império Bizantino. Sua mãe, a Imperatriz Teodora, fora banida para um convento, e seu amante, Teuctisto, assassinado, encabeçando a conspiração para depor Teodora e colocar no trono Miguel estava o tio de Miguel, Bardas, homem inteligente e ambicioso. Miguel era agora um jovem inexperiente e soberano, rodeado de conspiradores, assassinos e devassos. Neste momento de perigo, ele precisava de alguém em quem pudesse confiar para seu conselheiro, e pensou em Basílio, seu melhor amigo. Basílio não tinha nenhuma experiência em governo e política, de fato, ele era o chefe dos estábulos reais, mas tinha provado seu amor e gratidão diversas vezes. Para um bom inimigo, escolha um amigo. Ele sabe onde atacar. Diane de Poitiers, de 1499 a 1566, amante de Henrique II, da França. Os dois haviam se conhecido há poucos anos, quando Miguel estava visitando os estábulos na hora em que um cavalo selvagem se soltou. Basílio, jovem cavalariço de uma família de camponeses da Macedônia, salvou a vida de Miguel. A força e a coragem do rapaz impressionaram Miguel. Que imediatamente levou Basílio da sua função obscura de treinador de cavalos para a de chefe dos estábulos. Ele cobriu o amigo de presentes e favores e os dois se tornaram inseparáveis. Basílio foi mandado para a melhor escola de Bizâncio, e o rude camponês se transformou num cortesão culto e sofisticado. Sempre que ofereço um posto vago, faço centenas de descontentes e um ingrato. Luís XIV, de 1638 a 1715 Agora Miguel era imperador e precisava de alguém fiel. A quem mais ele poderia confiar o posto de camareiro-mor e conselheiro-chefe se não ao jovem que lhe devia tudo? Basílio poderia ser treinado para a função e Miguel o amava como a um irmão. Ignorando os conselhos de quem recomendava bardas, muito mais qualificado, Miguel preferiu o amigo. Assim, eu mesmo já fui mais de uma vez iludido pela pessoa a quem mais amava e em cujo amor, acima de qualquer outra pessoa, eu mais confiava. Acredito, portanto, que seja certo amar e servir a uma pessoa mais do que a todas as outras, segundo o mérito e o valor, porém jamais confiar tanto nesta tentadora armadilha da amizade a ponto de ter de se arrepender mais tarde. Baldassare Castiglione, de 1478 a 1529 Basílio aprendeu bem em breve e estava aconselhando o imperador em todas as questões de estado. O único problema parecia ser o dinheiro, o Basílio nunca tinha o suficiente. A exposição aos esplendores da corte bizantina o tornaram ávido pelos privilégios do poder. Miguel dobrou, depois triplicou o seu salário, deu-lhe um título de nobreza e o casou com sua própria amante, Eudoxin Gerina. Um amigo e conselheiro tão confiável valia qualquer preço. Mas os problemas não pararam por aí. Bardas estava chefiando o exército, e Basílio convenceu Miguel de que o homem era ambicioso demais. Com a ilusão de que poderia controlar o sobrinho, Bardas havia conspirado para colocá-lo no trono, e poderia conspirar novamente, desta vez para se livrar de Miguel e assumir ele mesmo a coroa. Basílio destilou veneno nos ouvidos de Miguel até que o imperador concordou em mandar assassinar o tio. Durante uma importante corrida de cavalos, Basílio se acercou de Bardas no meio da multidão e matou-o com uma apunhalada. Logo depois, Basílio pediu para substituir Bardas no posto de chefe do exército, de onde poderia controlar o reino e sufocar as rebeliões. E isso lhe foi concedido. Ora, o poder e a riqueza de Basílio só aumentavam e, passado algum tempo, Miguel, em dificuldades financeiras por causa das suas próprias extravagâncias, pediu ao amigo que lhe devolvesse parte do dinheiro que durante vários anos lhe emprestara. Para espanto de Miguel, Basílio recusou com tamanha disfaçatez que o imperador percebeu de repente a encrenca em que se metera, o ex-cavalarisso tinha mais dinheiro, mais aliados no exército e no senado e, no final, mais poder do que o próprio imperador. Passadas algumas semanas, depois de uma noitada bebendo muito, Miguel acordou cercado de soldados. Basílio ficou assistindo enquanto eles matavam apunhaladas o imperador. E aí, proclamando-se imperador, ele atravessou a cavalo às ruas de Bizâncio, brandindo a cabeça do seu ex-venfeitor e melhor amigo espetada numa lança. A serpente, o fazendeiro e a garça Uma serpente perseguida pelos caçadores pediu a um fazendeiro que salvasse a sua vida. Para escondê-la de seus perseguidores, o fazendeiro se agachou e permitiu que a serpente rastejasse para dentro da sua barriga. Mas, quando o perigo passou e o fazendeiro pediu para a serpente sair, ela se recusou. Estava quente e seguro lá dentro. No caminho de casa, o fazendeiro viu uma garça, aproximou-se dela e lhe contou baixinho o que tinha acontecido. A garça lhe disse para se agachar e fazer força para botar o bicho para fora. Assim que a serpente espichou a cabeça, a garça agarrou-a com o bico e, puxando-a lá de dentro, matou-a. O fazendeiro ficou preocupado, com medo de que o veneno da serpente ainda estivesse na sua barriga, e a garça lhe disse que para curar veneno de cobra era preciso cozinhar e comer seis aves brancas. — Você é uma ave branca — disse o fazendeiro. — Para começar, serve. Agarrou a garça, colocou-a numa sacola e a levou para casa, onde a pendurou enquanto contava para a mulher o que tinha acontecido. — Você me surpreende — disse a mulher. — A ave é boa com você, o livra de uma coisa ruim dentro da sua barriga, na verdade salva a sua vida, e você a traz até aqui para matá-la. E imediatamente soltou a garça, que saiu voando. — Mas, no caminho, libicou os olhos. — Moral, se você vir o rio subindo o morro, é sinal de que alguém está retribuindo uma gentileza. Conto folclórico africano. Interpretação Miguel III apostou o seu futuro na gratidão que ele achava que Basílio deveria sentir por ele. Sem dúvida, Basílio lhe serviria melhor, ele devia ao imperador a sua fortuna, a sua educação e a sua posição. Depois, uma vez Basílio no poder, tudo o que ele precisasse era melhor lhe dar, reforçando os vínculos entre os dois homens. Só naquele dia fatídico, ao ver o sorriso descarado no rosto de Basílio, é que o imperador percebeu o erro fatal que tinha cometido. Havia criado um monstro. Tinha permitido que um homem visse o poder de perto num homem que depois quis mais, que pediu tudo e conseguiu, que se sentiu carregando o peso da caridade que receberá e simplesmente fez o que muita gente faz nessa situação e esqueceu os favores que recebeu e imaginou ter conquistado o sucesso por seus próprios méritos. No momento da revelação, Miguel ainda poderia ter salvo a sua vida, mas a amizade e o amor cegam os homens e eles não enxergam o que é do seu próprio interesse. Ninguém acredita que um amigo possa trair. E Miguel continuou não acreditando até o dia em que a sua cabeça foi parar na ponta de uma lança. Senhor, proteja-me dos meus amigos, que dos meus inimigos, cuido eu. Voltaire, de 1694 a 1778 Há a lei observada Durante vários séculos após a queda da dinastia A, a 222 d.C., a história da China seguiu o mesmo modelo de violência e golpes sangrentos, um após o outro. O exército conspirava para matar um imperador fraco, depois o substituía no trono do dragão por um general forte. O general iniciava uma nova dinastia e se coroava imperador. Para garantir a própria sobrevivência, ele matava os generais, seus companheiros. Alguns anos depois, entretanto, o modelo voltava a funcionar e novos generais se sublevavam e o matavam, ou matavam seus filhos. Ser imperador da China era ser uma pessoa solitária, cercada por um bando de inimigos, era o posto de menos poder, de menos segurança do reino. Em 959 d.C., o general Shao Kauan Yin se tornou imperador Sung. Ele sabia das suas chances, da probabilidade de em um ano ou dois ser assassinado, como romper com esse modelo. Logo depois de se tornar imperador, Sung ordenou um banquete para comemorar a nova dinastia e convidou os comandantes mais poderosos do exército. Depois de beberem muito vinho, ele dispensou os guardas e todos os outros, exceto os generais, que agora temiam que eles assassinassem a todos de um só golpe. Em vez disso, ele falou, um passo o dia inteiro com medo, e me sinto infeliz tanto à mesa quanto na minha cama. Pois quem de vocês não sonha em subir ao trono? Não duvido da sua aliança, mas se por acaso seus subordinados, em busca de riqueza e posição, insistirem em colocar sobre seus ombros o manto amarelo, como vocês poderiam recusar? Bêbados e temendo por suas vidas, os generais proclamaram sua inocência e fidelidade. Mas Sung tinha outras ideias, e a melhor maneira de viver é usufruir pacificamente de riquezas e homenagens. Se vocês estiverem dispostos a renunciar aos seus comandos, estou pronto para lhes dar as melhores terras e as moradias mais belas, onde poderão ter o prazer da companhia de cantores e de moças. Muita gente pensa que um príncipe sábio deveria, tendo oportunidade, incentivar astuciosamente uma inimizade, de forma que, ao eliminá-la, ele possa aumentar a sua grandeza. Os príncipes, especialmente os novos, encontraram mais fé e utilidade naqueles homens a quem, no início do seu poder, viam com suspeita, do que naqueles em quem começaram confiando. Pandolfo Petruc, príncipe de Siena, governou seu estado mais com aqueles de quem desconfiava Duque com os outros. Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527. Os atonitos generais perceberam que, em vez de uma vida de lutas e ansiedades, Sung estava lhes oferecendo riqueza e segurança. No dia seguinte, todos os generais entregaram os seus pedidos de demissão e se retiraram para as terras que Sung lhes deu. De um só golpe, Sung transformou um bando de lobos, que se diziam amigos mais provavelmente o teriam traído, num grupo de dóceis ovelhas, afastados de todo o poder. Nos anos seguintes, Sung continuou a campanha para garantir o seu governo. Em 971 d.C., o rei Liu de Andu Su finalmente se rendeu, depois de anos de rebelião. Para espanto de Liu, Sung lhe ofereceu um posto na corte imperial e o convidou a ir até o palácio para selarem com vinho a nova amizade. Segurando o copo que Sung lhe oferecia, o rei Liu hesitou, com medo de que estivesse envenenado. Os crimes de seus súditos certamente merecem a morte, gritou ele, mas eu imploro a sua majestade que poupe a vida do seu súdito. Na verdade, não ouso beber este vinho. O imperador Sung riu, pegou o copo de Liu e bebeu. Não estava envenenado. A partir daí, Liu se tornou o seu amigo mais leal e confiável. Um brâmane, grande especialista nos Vedas e que também foi um ótimo arqueiro, oferece os seus serviços ao seu bom amigo, que agora é o rei. O brâmane grita ao ver o rei, reconheça-me, meu amigo. O rei lhe responde com desprezo e depois explica, em sim, já fomos amigos, mas nossa amizade se baseava no poder que tínhamos, eu era seu amigo, bom brâmane, porque era do meu interesse. Nenhum pobre é amigo do rico, nenhum tolo, do sábio, nenhum covarde, do corajoso. Um velho amigo, quem precisa dele? Só dois homens de igual riqueza e berço ficam amigos e se juntam, não um homem rico e outro pobre. Um velho amigo, quem precisa dele? Má barata, C. Século III a.C. Na época, a China se dividira em muitos reinos menores. Quando C.H. Enxu, rei de um deles, foi derrotado, os ministros de Sung aconselharam o imperador a trancafiar este rebelde. Eles apresentaram documentos provando que ele ainda conspirava para matar Sung. Quando C.H. Enxu foi visitar o imperador, entretanto, em vez de prendê-lo, Sung o homenageou. Deu-lhe também um pacote, que disse para o ex-rei abrir no caminho de casa. C.H. Enxu abriu o pacote na viagem de volta e viu que continha todos os documentos sobre a sua conspiração. Percebeu que Sung sabia dos seus planos assassinos, mas mesmo assim o havia poupado. Esta generosidade o conquistou, e ele também passou a ser um dos súditos mais leais de Sung. Interpretação Um provérbio chinês compara os amigos aos dentes e mandíbulas de um animal perigoso, e se você não tomar cuidado, eles acabam mastigando você. O imperador Sung conhecia as mandíbulas por entre as quais estava passando ao assumir o trono, e seus amigos no exército mastigariam como um pedaço de carne, e, se ele conseguisse sobreviver, seus amigos no governo jantariam. O imperador Sung não quis saber de truques com amigos, subornou os colegas generais com esplêndidas terras e os manteve afastados. Esse foi um jeito bem melhor de enfraquecê-los sem os matar, o que só levaria os outros generais a buscar vingança. E Sung não quis nada com ministros amistosos. Com mais frequência, eles acabariam bebendo o seu famoso copo de vinho. Em vez de confiar em amigos, Sung usou seus inimigos, um após o outro, transformando-os em súditos muito mais confiáveis. Enquanto um amigo espera receber cada vez mais favores, e ferve de inveja, esses antigos inimigos não esperavam nada e conseguiram tudo. Um homem que se vê poupado de repente da guilhotina é um homem grato, não há dúvida, e fará o impossível pelo homem que o perdoou. Com o tempo, estes ex-inimigos se tornaram os amigos mais fiéis de Sung. E Sung conseguiu finalmente romper com o modelo de golpes, violências e guerras civis, a dinastia Sung governou a China por mais de 300 anos. Em um discurso pronunciado no auge da guerra civil, Abraham Lincoln se referiu aos sulistas como seres humanos, companheiros que estavam no caminho errado. Uma senhora idosa o criticou por ele não os ter chamado de inimigos irreconciliáveis que precisavam ser destruídos. Por que, minha senhora, Lincoln respondeu, não destruo os meus inimigos quando os torno meus amigos? Colha uma abelha por bondade, e verá as limitações da bondade. Provérbio Sufi As chaves do poder É natural querer empregar os amigos quando você mesmo está passando por dificuldades. O mundo é árido, e os amigos o suavizam. Além do mais, você os conhece. Por que depender de um estranho quando se tem um amigo à mão? Os homens apressam-se mais a retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança, um prazer. Tácito O problema é que nem sempre se conhece os amigos tão bem quanto se imagina. Eles costumam concordar para evitar discussões. Disfarçam suas qualidades desagradáveis para não se ofenderem mutuamente. Acham graça demais nas piadas uns dos outros. Visto que a honestidade raramente reforça a amizade, você talvez jamais saiba o que um amigo realmente sente. Eles dirão que gostam da sua poesia, adoram a sua música, invejam o seu bom gosto para se vestir, talvez estejam sendo sinceros, com frequência não estão. Quando você decide contratar um amigo, aos poucos vai descobrindo as qualidades que ele, ou ela, estava escondendo. Curiosamente, é o seu ato de bondade que desequilibra tudo. As pessoas querem sentir que merecem a sorte que estão tendo. O recibo por um favor pode ser opressivo, que significa que você foi escolhido porque é um amigo, não necessariamente porque merece. Existe quase que um toque de condescendência no ato de contratar os amigos que no íntimo os aflige. O dano vai surgindo lentamente, em um pouco mais de honestidade, lampejos de inveja e ressentimento aqui e ali, antes que você perceba, a amizade se foi. Quanto mais favores e presentes você distribuir para reavivar a amizade, menos gratidão receberá em troco, lucrando com os inimigos. Aconteceu, certa vez, que o rei Ero, falando com um dos seus inimigos, foi recriminado por ter mau hálito. O rei, então, um tanto constrangido, assim que chegou em casa ralhou com a mulher, como é que você nunca me falou sobre isso? A mulher, uma dama simples, casta inofensiva, disse, senhor, pensei que todos os homens tivessem um hálito com esse cheiro. É óbvio, portanto, que as faltas mais evidentes aos sentidos, vulgares e físicas, ou notórias ao mundo, as ficamos sabendo mais rápido pelos inimigos do que por amigos e familiares. Plutarco, C46, 120 d.C. A ingratidão tem uma longa e profunda história. Ela tem demonstrado seus poderes há tantos séculos que é realmente interessante que as pessoas continuem subestimando-os. Melhor prestar atenção. Se você nunca espera a gratidão de um amigo, vai ter uma agradável surpresa quando eles se mostrarem agradecidos. O problema de usar ou contratar amigos é que isso inevitavelmente limitará o seu poder. É raro o amigo ser a pessoa mais capaz de ajudar você e, afinal, capacidade e competência são muito mais importantes do que sentimentos de amizade. Miguel III tinha um homem capaz de orientá-lo e mantê-lo vivo bem diante do seu nariz e esse homem era bardas. Todas as situações de trabalho exigem uma certa distância entre as pessoas. Você está tentando trabalhar, não fazer amigos, a amizade, a real ou falsa, só obscurece esse fato. A chave do poder, portanto, é a capacidade de julgar quem é o mais capaz de favorecer os seus interesses em todas as situações. Guarde os amigos para a amizade, mas para o trabalho prefira os capazes e competentes. Seus inimigos, por outro lado, são uma mina de ouro escondida que você deve aprender a explorar. Quando, em 1807, Thalera, o primeiro-ministro de Napoleão, concluiu que seu chefe estava levando a França à ruína e que chegará a hora de se voltar contra ele, compreendeu os perigos de conspirar contra o imperador, ele precisava de um parceiro, um confederado, em que amigo ele poderia confiar num projeto como esse? Ele escolheu Joseph Fouché, chefe da polícia secreta, seu inimigo mais odiado, um homem que até havia tentado fazer com que ele fosse assassinado. Ele sabia que o ódio antigo entre os dois criaria uma oportunidade para uma reconciliação emocional. Ele sabia que Fouché não esperaria nada dele, e de fato se esforçaria para provar que era merecedor da escolha de Thalera, uma pessoa que tem algo a provar moverá montanhas por você. Finalmente, ele sabia que este relacionamento com Fouché se basearia num interesse pessoal mútuo, e não estaria contaminado por sentimentos pessoais. A escolha se mostrou perfeita, embora os conspiradores não conseguissem depor Napoleão, a união desses parceiros poderosos, mas improváveis, gerou muito interesse pela causa, lentamente começou a se espalhar a oposição ao imperador. E, a partir daí, Thalera e Fouché tiveram um proveitoso relacionamento de trabalho. Sempre que possível, faça as pazes com o inimigo, e insiste em colocá-lo a seu serviço. Como disse Lincoln, você destrói um inimigo quando faz dele um amigo. Em 1971, durante a Guerra do Vietnã, Henry Kissinger foi alvo de uma tentativa frustrada de sequestro, uma conspiração envolvendo, entre outros, os famosos padres antibelicistas, os irmãos Berriga, quatro outros padres católicos e quatro freiras. Em particular, sem informar ao Serviço Secreto ou ao Departamento de Justiça, Kissinger combinou um encontro num sábado de manhã com três dos supostos sequestradores. Explicando aos seus convidados que tiraria a maior parte dos soldados americanos do Vietnã em meados de 1972, ele os fascinou. Ganhou deles uns botões com os dizeres de sequestre Kissinger e um continuou seu amigo durante anos, visitando-o em diversas ocasiões. Esta não foi uma manobra isolada. A política de Kissinger era trabalhar com os que discordavam dele. Os colegas comentavam que ele parecia se dar melhor com seus inimigos do que com seus amigos. Sem inimigos à nossa volta, ficaríamos preguiçosos. Um inimigo nos calcanhares aguça nossa percepção, nos mantém concentrados e alertas. Às vezes, então, é melhor usar os inimigos como inimigos mesmo, em vez de transformá-los em amigos ou aliados. Mao Tse-Tung via o conflito como um elemento-chave na sua abordagem ao poder. Em 1937, os japoneses invadiram a China, interrompendo a guerra civil entre os comunistas de Mao e seus inimigos, os nacionalistas. Temendo que os japoneses acabassem com eles, alguns líderes comunistas defendiam a ideia de deixar os nacionalistas lutando com os japoneses e usar esse tempo para se recuperar. Mao discordou, os japoneses não poderiam derrotar e ocupar um país tão vasto quanto a China por muito tempo. Depois que eles saíssem, os comunistas estariam enferrujados se ficassem muitos anos fora de combate, e estariam despreparados para reabrir a luta contra os nacionalistas. Enfrentar um inimigo formidável como os japoneses, de fato, seria o treinamento perfeito para o exército maltrapilho comunista. O plano de Mao foi adotado, e funcionou, e quando os japoneses finalmente se retiraram, os comunistas tinham ganho experiência de combate que os ajudou a derrotar os nacionalistas. Anos depois, um visitante japonês tentou se desculpar com Mao porque o seu país tinha invadido a China. Mao interrompeu, e ao contrário, não deveria eu lhe agradecer? Sem um adversário à altura, explicou ele, um homem ao grupo não pode se fortalecer. A estratégia de constantes conflitos adotada por Mao tem vários elementos-chave. Primeiro, certifique-se de que a longo prazo você vai sair vitorioso. Jamais entre em luta com quem você não tenha certeza de derrotar, como Mao sabia que era o que ia acontecer no final com os japoneses. Segundo, se você não tiver nenhum inimigo aparente, às vezes será preciso definir um alvo conveniente, até mesmo transformar um amigo em inimigo. Mao usou esta tática várias vezes na política. Terceiro, use esses inimigos para esclarecer melhor ao público a sua causa, até estruturando-a como uma luta entre o bem e o mal. Na verdade, Mao incentivou o desacordo da China com a União Soviética e os Estados Unidos, sem inimigos definidos. Ele acreditava, seu povo perderia a noção do que era o comunismo chinês. Um inimigo nitidamente definido é um argumento muito mais forte a seu favor do que todas as palavras que você conseguir usar. Jamais deixe que a presença de inimigos o perturbe ou o aflija, você está muito melhor com um ou dois adversários declarados do que quando não sabe quem é o seu verdadeiro inimigo. O homem de poder aceita o conflito, usando o inimigo para melhorar a sua reputação como um lutador seguro, em quem se pode confiar em épocas incertas. Imagem, o perigo da ingratidão. Sabendo o que pode acontecer se você colocar o dedo na boca de um leão, é melhor não fazer isso. Com amigos você não terá tanta cautela e, se os contratar, eles o comerão vivo com a sua ingratidão. Autoridade, em saiba tirar vantagem dos inimigos. Você precisa aprender que não é pela lâmina que se segura a espada, mas pelo punho, para poder se defender. O sábio lucra mais com seus inimigos do que o tolo com seus amigos. Baltazar Graciã, de 1601 a 1658. O inverso. Embora em geral seja melhor não misturar trabalho com amizade, há momentos em que um amigo pode ser mais eficaz do que um inimigo. Um homem de poder, por exemplo, frequentemente precisa fazer um trabalho sujo, mas, para salvar as aparências, é melhor deixar que outros façam isso por ele, os amigos são os melhores, visto estarem dispostos a se arriscar pelo afeto que sentem por ele. Além disso, se os seus planos gorarem por algum motivo, o amigo é um bode expiatório muito conveniente. Esta queda do favorito era um truque usado com frequência por reis e soberanos, e eles deixavam que o seu melhor amigo na corte assumisse a responsabilidade por um erro, visto que o público não acreditaria que eles deliberadamente sacrificassem um amigo com esse propósito. É claro que, depois de fazer essa jogada, você perdeu o seu amigo para sempre. É melhor, portanto, reservar o papel de bode expiatório para alguém chegado a você, mas não muito. Finalmente, o problema de trabalhar com amigos é que isso confunde os limites e as distâncias que o trabalho exige. Mas, se ambos os parceiros no arranjo compreendem os perigos envolvidos, um amigo pode ser muito eficaz. Você não deve jamais baixar a guarda nessa aventura, entretanto, fique sempre atento a qualquer sinal de perturbação emocional, tal como inveja e ingratidão. Nada é estável no reino do poder, e mesmo os amigos mais chegados podem se transformar nos piores inimigos. Lei 3. Oculte as suas intenções. Julgamento. Mantenha as pessoas na dúvida e no escuro, jamais revelando o propósito de seus atos. Não sabendo o que você pretende, não podem preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado até bem longe, envolva-as em bastante fumaça e, quando elas perceberem as suas intenções, será tarde demais. Parte-I em use objetos de desejo e pistas falsas para enganar os outros. Se em algum momento da sua fraude as pessoas tiverem a mais leve desconfiança quanto às suas intenções, estará tudo perdido. Não lhes dê oportunidade de perceber o que você pretende em disfarce colocando pistas falsas pelo caminho. Use a falsa sinceridade, envie sinais ambíguos, invente objetos de desejo desorientadores. Incapazes de distinguir o falso do verdadeiro, elas não podem ver o seu objetivo real. Há a lei transgredida. Durante várias semanas, Ninon de Lentlos, a mais infame cortesana à França do século XVII, escutou pacientemente o marquês de Sevigny explicar o seu esforço para conquistar uma bela, porém difícil, jovem condessa. Ninon estava na época com 62 anos e era mais do que experiente em questões de amor, o marquês era um rapaz de 22 anos, simpático, arrojado, mas totalmente sem experiência em romances. No início, Ninon achou divertido ouvir o marquês contar os seus erros, mas acabou se cansando. Incapaz de suportar a inépcia em qualquer esfera, muito menos quando se tratava de seduzir uma mulher, ela resolveu colocar o rapaz sob as suas asas. Primeiro, ele tinha de compreender que esta era uma guerra, e que a bela condessa era uma cidadela a qual ele deveria fazer o cerco com o mesmo cuidado de um general. Cada passo deveria ser planejado e executado com a maior atenção a detalhes e nuances. Instruindo o marquês para começar de novo, Ninon lhe disse para abordar a condessa com uma certa distância, com um ar de indiferença. Na próxima vez que os dois ficassem juntos sozinhos, disse ela, ele deveria confiar na condessa como amiga, não como uma amante em potencial. E isso a despistaria. A condessa não teria mais como certo o interesse dele por ela, talvez ele só estivesse interessado numa amizade. Ninon planejou com antecedência. Assim que a condessa se mostrasse confusa, seria hora de despertar os seus ciúmes. No encontro seguinte, numa grande festa em Paris, o marquês surgiria acompanhado por uma bela e jovem mulher. Esta bela mulher tinha amigas igualmente belas, de forma que sempre que a condessa olhasse para o marquês ele estaria rodeado pelas mulheres mais estunteantes de Paris. Não só a condessa se roeria de ciúmes, como passaria a ver o marquês como alguém que as outras desejavam. Foi difícil Ninon fazer o marquês compreender isso, mas com toda paciência ela explicou que a mulher que está interessada num homem quer ver que outras mulheres têm o mesmo interesse. Não só isso confere a ele um valor imediato, como dá ainda mais satisfação arrancá-lo das garras delas. Tão logo a condessa ficasse com ciúmes, mais intrigada, seria hora de distraí-la. Segundo as instruções de Ninon, o marquês deixaria de comparecer onde a condessa esperasse vê-lo. Depois, de repente, ele apareceria em salões que nunca frequentara antes, mas que a condessa costumava ir sempre. Ela não poderia prever os movimentos dele. Tudo isso a colocaria num estado de confusão emocional que é o pré-requisito para a sedução bem-sucedida. Tudo isso foi feito, e levou várias semanas. Ninon monitorava o progresso do marquês. Com sua rede de espionagem, ela soube que a condessa estava rindo mais das suas piadas, ouvindo com mais atenção as suas histórias. Soube que, de repente, a condessa estava fazendo perguntas sobre ele. Suas amigas lhe disseram que nas reuniões sociais a condessa frequentemente procurava pelo marquês, acompanhando os seus passos. Ninon tinha certeza de que a jovem mulher estava caindo no feitiço do rapaz. Agora era uma questão de semanas, talvez um mês ou dois, mas, se tudo corresse bem, a cidadela viria abaixo. Dias depois, o marquês foi à casa da condessa. Estavam sozinhos. De repente, ele era outro homem, e desta vez seguindo os seus próprios impulsos, e não as instruções de Ninon. Ele segurou as mãos da condessa e lhe declarou o seu amor. A jovem mulher pareceu confusa, reação pela qual ele não esperava. Ela foi delicada, mas se desculpou afastando-se. Pelo resto da noite ela evitou o seu olhar, e não estava lá para se despedir quando ele foi embora. Nas poucas vezes em que ele voltou a visitá-la, disseram-lhe que ela não estava. Quando ela finalmente o recebeu, os dois se sentiram estranhos e constrangidos um com o outro. O feitiço se quebrara. Interpretação Ninon sabia tudo sobre a arte de amar. Os grandes escritores, pensadores e políticos da época tinham sido seus amantes, homens como La Rochefoucauld, Molière e Richelieu. A sedução era um jogo para ela, que devia ser praticado com habilidade. Quando ela ficou mais velha, e a sua reputação mais conhecida, as famílias mais importantes da França lhe enviavam os filhos varões para serem instruídos em matéria de amor. Ninon sabia que o homem e a mulher são muito diferentes, mas quando se trouxeram, trata de sedução ambos sentem a mesma coisa, bem lá no fundo. Quase sempre percebem que estão sendo seduzidos, mas cedem porque gostam da sensação de estarem sendo levados. É um prazer se entregar, deixando que o outro o leve a passear por uma terra estranha. Tudo na sedução, entretanto, depende de sugestão. Você não pode anunciar suas intenções ou revelá-las diretamente com palavras. Pelo contrário, precisa despistar. Para que alguém se entregue à sua orientação, deve estar adequadamente confuso. Você tem que embaralhar os seus sinais, aparentar interesse em outro homem ou mulher à isca, depois sugerir estar interessado no alvo, aí fingir indiferença, repetidas vezes. Esses comportamentos não confundem apenas, eles excitam. Imagine esta história do ponto de vista da Condessa, e depois de alguns movimentos do Marquês, ela percebeu que ele estava fazendo uma espécie de jogo, mas o jogo agradou. Ela não sabia para onde ele estava levando, mas era melhor assim. Os movimentos dele intrigavam, cada um a mantinha na expectativa do próximo, e ela até gostou do ciúme e da confusão, porque às vezes qualquer emoção é melhor do que a monotonia da segurança. Talvez o Marquês tivesse outros motivos, a maioria dos homens tem. Mas ela estava disposta a esperar para ver e, provavelmente, se ele a tivesse feito esperar o bastante, o que ele estava pretendendo não teria importância. Assim que o Marquês pronunciou a palavra fatídica, amor, entretanto, tudo mudou. Não era mais um jogo, era uma simples demonstração de paixão. Suas intenções se revelaram e ele a estava seduzindo. Isto colocava tudo o que ele tinha feito sob uma nova luz. Tudo o que antes fora encantador, agora parecia feio e conivente, a condessa se sentiu constrangida e usada. Fechou-se uma porta para sempre. Não deixe que o vejam como um impostor, mesmo que hoje seja impossível não o ser. Que a sua maior esperteza esteja em dissimular o que parece ser esperteza. Baltasar Gracián, de 1601 a 1658. Há a lei observada. Em 1850, o jovem Otto von Bismarck, na época com 35 anos de idade e representante no parlamento prussiano, passava por um momento decisivo na sua carreira. Os assuntos do dia eram a unificação dos muitos estados, inclusive a Prússia, em que a Alemanha estava então dividida em uma guerra contra a Áustria, a poderosa vizinha ao sul que esperava manter a Alemanha fraca e em desvantagem, até ameaçando intervir se eles tentassem se unir. O príncipe Guilherme, o próximo na linha de sucessão ao trono da Prússia, era a favor da guerra, e o parlamento cerrava fileiras em torno da causa, preparado para apoiar uma mobilização das tropas. Os únicos contrários à guerra eram o atual rei, Frederico Guilherme IV, e seus ministros, que preferiam contentar os poderosos austríacos. Em toda a sua carreira, Bismarck foram leal e até apaixonado defensor da força e do poder prussiano. Ele sonhava com a unificação alemã, em declarar a guerra contra a Áustria e humilhar o país que durante tanto tempo manteve a Alemanha dividida. Ex-soldado, ele via a guerra como um negócio glorioso. Este, afinal de contas, era o homem que anos mais tarde diria, as grandes questões da época serão decididas não com discursos e resoluções, mas com ferro e sangue. Patriota apaixonado e amante da glória militar, Bismarck, não obstante, no auge da febre da guerra, fez um discurso no parlamento que deixou todos atonitos. Desgraçado o estadista, disse ele, que faz guerra sem uma razão ainda válida quando a guerra terminar. Depois da guerra, todos verão essas mesmas questões de uma outra forma. Terão coragem de recorrer ao camponês, que contempla as cinzas da sua fazenda, ao homem que ficou aleijado, ao pai que perdeu seus filhos? Não só Bismarck seguiu falando sobre a loucura desta guerra, como, o que é mais estranho, elogiou a Áustria e defendeu suas ações. E isto era contrário a tudo que ele havia defendido. As consequências foram imediatas. Bismarck era contra a guerra, o que significava isso? Os outros representantes estavam confusos, vários mudaram seus votos. No final o rei e seus ministros ganharam, e evitou-se a guerra. Pouco depois do notório discurso de Bismarck, o rei, agradecido por ele ter defendido a paz, nomeou o ministro de gabinete. Passados alguns anos, ele se tornou o premier da Prússia. Neste papel, ele conduziu seu país e o rei, amante da paz, a uma guerra contra a Áustria, arrasando o antigo império e fundando um poderoso estado alemão, com a Prússia na chefia. Interpretação Na época do seu discurso, em 1850, Bismarck fez vários cálculos. Primeiro, ele percebeu que o exército prussiano, que não acompanhará o ritmo dos outros exércitos europeus, não estava preparado para a guerra, que a Áustria, de fato, poderia muito bem vencer, um resultado desastroso para o futuro. Segundo, se Bismarck tivesse apoiado a guerra e eles perdessem, sua carreira estaria gravemente ameaçada. O rei e seus ministros conservadores queriam a paz, Bismarck queria o poder. A solução era despistar as pessoas apoiando uma causa que ele detestava, dizendo coisas de que ele riria se estivessem saindo da boca de outra pessoa. Enganou-se um país inteiro. Foi devido ao discurso de Bismarck que o rei o nomeou ministro, posição de onde, e rapidamente, ascendeu-a de primeiro-ministro, conquistando o poder necessário para reforçar o exército prussiano e conseguir o que ele sempre quis em humilhar a Áustria e unificar a Alemanha sob a liderança da Prússia. Bismarck foi certamente um dos estadistas mais astutos, um mestre da estratégia e da dissimulação. Ninguém desconfiou do que ele estava armando neste caso. Se ele tivesse anunciado suas verdadeiras intenções, argumentando que era melhor esperar e lutar mais tarde, não teria ganho à discussão, porque a maioria dos prussianos desejava guerra naquele momento e acreditava erroneamente que o seu exército era superior ao austríaco. Se tivesse bajulado o rei, pedindo para ser nomeado ministro em troca do apoio à paz, também não teria tido sucesso, o rei teria desconfiado da sua ambição e duvidado da sua sinceridade. Sendo totalmente insincero e enviando sinais falsos, entretanto, ele enganou todo mundo, escondeu seus propósitos e conseguiu tudo o que queria. Tal é o poder de se ocultar intenções. As chaves do poder As pessoas, na sua maioria, são como um livro aberto. Elas dizem o que sentem, não perdem a oportunidade de deixar escapar opiniões e, constantemente, revelam seus planos e intenções. Elas fazem isso por vários motivos. Primeiro, é fácil e natural querer sempre falar dos próprios sentimentos e planos para o futuro. É difícil controlar a língua e monitorar o que se revela. Segundo, muitos acreditam que sendo honestos e francos estão conquistando o coração das pessoas e mostrando a sua boa índole. Eles estão imensamente iludidos. A honestidade é na verdade uma faca sem fio, mais sangra do que corta. A sua honestidade provavelmente vai ofender os outros, é muito mais prudente medir as suas palavras, dizer às pessoas o que elas querem ouvir, em vez da verdade nu e crua que é o que você sente ou pensa. Mais importante, sendo despudoradamente franco você se torna tão previsível e familiar que é quase impossível inspirar respeito ou temor, e a pessoa que não desperta esses sentimentos não acumula poder. Se você deseja poder, põe imediatamente a honestidade de lado e comece a treinar a arte de dissimular suas intenções. Domine a arte e você prevalecerá sempre. Elementar para a habilidade de ocultar as próprias intenções é uma simples verdade sobre a natureza humana e nosso primeiro instinto é sempre o de confiar nas aparências. Não podemos sair por aí duvidando da realidade do que vemos e ouvimos e imaginar constantemente que as aparências ocultam algo mais nos deixaria exaustos e aterrorizados. Isto faz com que seja relativamente fácil ocultar as próprias intenções. Basta acenar com um objeto que você parece desejar, um objetivo que você parece querer alcançar, diante dos olhos das pessoas e elas tomarão a aparência como realidade. Uma vez com os olhos fixos na isca, elas não notarão o que você está realmente pretendendo. Na sedução, dê sinais conflitantes, tais como desejo e indiferença, e você não só os despistará, como inflamará o seu desejo de possuir você. Uma tática, que funciona com frequência quando se quer armar uma pista falsa, é parecer estar apoiando uma ideia ou causa que, na verdade, contraria o que você sente. Bismarck a usou com muita eficácia no seu discurso de 1850. A maioria vai achar que você mudou de ideia, visto não ser comum brincar com tamanha leviandade com coisas tão carregadas de emoção como as suas próprias opiniões e valores. O mesmo se aplica a um objeto do desejo usado como chamariz, não pareça querer alguma coisa pela qual não está nem um pouco interessado, e seus inimigos perderão o rumo, calculando tudo errado. Durante a Guerra da Sucessão Espanhola, em 1711, o duque de Maruborogo, chefe do exército inglês, queria destruir um forte francês importantíssimo que protegia uma estrada vital para a entrada na França. Mas ele sabia que, ao destruí-lo, os franceses perceberiam que ele queria avançar por aquela estrada. Em vez disso, ele simplesmente capturou o forte e o guarneceu com algumas das suas tropas, como se o desejasse para algum propósito particular. Os franceses atacaram o forte e o duque deixou que ele fosse reconquistado. Novamente de posse do forte, entretanto, eles o destruíram, imaginando que o duque tinha alguma razão importante para querer ficar com ele. Agora o forte não existia mais, o caminho estava livre, e Maruborogo pôde facilmente entrar na França. Use esta tática da seguinte maneira, e não esconda as suas intenções se fechando com o risco de parecer misterioso, e deixar as pessoas desconfiadas, mas falando sem parar sobre seus desejos e objetivos, só que não os verdadeiros. Você matará três coelhos com uma soca já dada, e vai parecer uma pessoa cordial, franca e confiável, ocultará suas intenções, e deixará seus rivais atordoados tentando achar inutilmente uma coisa que levará um tempo para descobrir. Outra ferramenta eficaz para colocar as pessoas desorientadas é a falsa sinceridade. Elas confundem facilmente sinceridade com honestidade. Lembre-se, o primeiro instinto é o de confiar nas aparências, e como as pessoas valorizam a honestidade e querem acreditar na honestidade dos que as cercam, raramente irão duvidar de você ou perceber o que você está fazendo. Parecer que está acreditando no que você mesmo diz dá um grande peso às suas palavras. Foi assim que Iago enganou e destruiu Otelo, em diante da intensidade das suas emoções, da aparente sinceridade da sua preocupação com a suposta infidelidade de Desdemona. Como Otelo poderia desconfiar dele? Foi assim também que o grande charlatão, Yellow Kid Vairio, tapou os olhos das suas vítimas, parecendo acreditar tanto no objeto isca que acenava diante deles, a um cavalo falso, um cavalo de corrida apresentado como uma barbada. Ficava difícil duvidar da sua realidade. Claro que é importante não exagerar nessa área. A sinceridade é uma arma traiçoeira, em aparente estar apaixonado demais e despertará suspeitas. Seja uma pessoa comedida e em quem se possa acreditar, ou a sua artimanha parecerá a fraude que ela é. Para que a sua falsa sinceridade seja uma arma eficaz ocultando as suas verdadeiras intenções, adote a fé na honestidade e na franqueza como valores sociais importantes. Faça isso da forma mais pública possível. Enfatize a sua posição quanto a isso, divulgando ocasionalmente alguma ideia sincera, mas só aquela realmente sem importância ou irrelevante, é claro. O ministro de Napoleão, Taleira, era mestre em despertar a confiança das pessoas revelando um suposto segredo. Esta confiança fingida, raísca, despertava em seguida a confiança verdadeira do outro. Lembre-se, os maiores impostores fazem de tudo para encobrir suas virtudes traiçoeiras. Cultiva um ar de pessoa honesta, numa área, para disfarçar a sua desonestidade em outras. A honestidade é simplesmente mais uma isca no seu arsenal. Parte 2 em disfarce as suas ações entre cortinas de fumaça Trapacear é sempre a melhor estratégia, mas as melhores trapaças exigem uma cortina de fumaça para distrair a atenção das pessoas do seu verdadeiro propósito. O exterior afável, como a inescrutável cara de pau, é quase sempre a cortina de fumaça perfeita, escondendo suas intenções por trás do que é confortável e familiar. Se você conduzir a vítima por um caminho conhecido, ela não perceberá que você a está levando para uma armadilha. J. El, rei de Israel, finge adorar o ídolo Baal. Ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse, Nacabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal, todo aquele que faltar, não viverá. Porém Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servidores de Baal. Disse mais Jeú em consagrai-me uma assembleia solene a Baal, e a proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel, vieram todos os adoradores de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, que se encheu de uma extremidade a outra. Entrou Jeú na casa de Baal, ou e disse aos adoradores de Baal, Examinai, e vede bem que não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E, entrando eles oferecerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora oitenta homens, e disse-lhes, Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar, responderá pela vida dele. Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos da sua guarda, e aos capitães, em Entrai, feri-os, que nenhum escape. Feriram-nos ao fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora e penetraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e a transformaram em latrinas até ao dia de hoje. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Velho Testamento, 2ª Reis, 10 em 18 e fim 28. Há a lei observada aí. Em 1910, um certo San Gesil, de Chicago, vendeu seu armazém por aproximadamente um milhão de dólares. Acomodou-se numa semi-aposentadoria e ficou administrando as suas diversas propriedades, mas, lá no fundo, sentia saudades dos velhos tempos de negociante. Um dia, um jovem chamado Joseph Weirio foi visitá-lo no seu escritório, querendo comprar um apartamento que ele estava vendendo. Gesil expôs os termos, o preço era 8 mil dólares, mas ele queria apenas 2 mil de entrada. Weirio disse que ia pensar, mas voltou no dia seguinte e propôs pagar os 8 mil dólares à vista, em dinheiro, se Gesil esperasse uns 2 dias, até ele encerrar um negócio em andamento. Mesmo semi-aposentado, um negociante esperto como Gesil ficou curioso para saber como Weirio arrumaria tanto dinheiro a mais ou menos uns 150 mil dólares, hoje, tão rápido. Weirio parecia não querer dizer, e mudava logo de assunto, mas Gesil insistiu. Finalmente, depois da garantia de sigilo, Weirio contou a seguinte história. Seu tio era secretário de um grupo de financistas multimilionários. Estes ricaços tinham comprado um pavilhão de caça em Michigan, há uns 10 anos, pagando barato. Como não usavam o pavilhão há alguns anos, resolveram passá-lo adiante e pediram ao tio de Weirio para vender pelo preço que conseguisse. Por razões, boas razões, pessoais, o tio vinha com raiva dos milionários há anos, era sua chance de se vingar. Venderia a propriedade por 35 mil dólares para um testa de ferro a quem caberia a Weirio descobrir. Os financistas eram ricos demais para se preocupar com um preço tão baixo. O testa de ferro, por sua vez, a venderia novamente pelo preço real, em torno dos 155 mil dólares. O tio, Weirio e o terceiro homem dividiriam os lucros desta segunda venda. Era tudo legal e por uma boa causa, a legítima desforra do tio. Gesil não quis saber de mais nada, seria ele o testa de ferro. Weirio relutava em envolvê-lo na história, mas Gesil não desistia, em a ideia de um grande lucro, somada a uma pequena aventura, o fazia vibrar. Weirio explicou que Gesil teria de dar os 35 mil dólares em dinheiro para fazer o negócio. Milionário, Gesil disse que conseguiria isso num estalar de dedos. Weirio finalmente cedeu e concordou em marcar um encontro com o tio, Gesil e os financistas, em Galesbur, Illinois. No trem para Galesbur, Gesil conheceu o tio num homem impressionante, com quem discutiu avidamente sobre negócios. Weirio também trouxe um companheiro, um homem meio barrigudo chamado George Gross. Weirio explicou a Gesil que era treinador de boxe e Gross era um dos futuros campeões que ele treinava, e que tinha pedido a Gross para acompanhá-lo a fim de garantir que o lutador se mantivesse em forma. Como futuro campeão, Gross não impressionava muito, tinha os cabelos grisalhos e uma barriga de chope, mas Gesil estava tão entusiasmado com o negócio que nem deu bola para a flacidez do sujeito. Chegando em Galesbur, Weirio e o tio foram buscar os financistas enquanto Gesil esperava num quarto de hotel com Gross, que logo colocou seu calção de boxe. Como Gesil olhava distraído, Gross começou a dar socos no ar como se estivesse treinando com um adversário imaginário. Gesil estava tão distraído que não percebeu como o boxeador ficou ofegante minutos depois de começar o exercício. Embora o seu estilo parecesse bastante real, passou uma hora. Weirio e o tio voltaram com os financistas, um grupo majestoso e intimidante de homens muito bem vestidos. A reunião correu tranquila e os financistas concordaram em vender o pavilhão para Gesil, que já tinha entrado em contato com um banco local para conseguir os 35 mil dólares. Resolvida esta parte insignificante do negócio, os financistas voltaram a se sentar em suas cadeiras e começaram a caçoar das altas finanças, falando de J.P. Morgan como se conhecessem o homem. Finalmente, um deles notou o boxeador num dos cantos da sala. Weirio explicou o que ele estava fazendo ali. O financista falou que também tinha um boxeador no seu entourage e disse o seu nome. Weirio deu uma gargalhada e exclamou que o seu homem derrubava facilmente o deles. A conversa degenerou em discussão. Inflamado, Weirio desafiou os homens para uma aposta. Os financistas concordaram logo e saíram para aprontar o seu homem para a luta no dia seguinte. Assim que eles saíram, o tio começou a gritar com Weirio, bem na frente de Gesil, e eles não tinham o dinheiro da aposta, e, quando os financistas descobrissem, o tio iria para a rua. Weirio desculpou-se por tê-lo colocado nessa confusão, mas ele tinha um plano, conhecia bem outro boxeador, e com um pequeno suborno a luta estava a ganha. Mas de onde viria o dinheiro para a aposta, o tio retrucou. Sem ele, estariam mortos. Finalmente Gesil deu um basta. Não querendo que a má vontade colocasse em risco o seu negócio, ofereceu os seus próprios 35 mil dólares em dinheiro como parte da aposta. Se perdesse, conseguiria mais no banco e ainda lucrava com a venda do pavilhão. O tio e o sobrinho agradeceram. Com os seus 15 mil dólares e os 35 mil de Gesil, teriam o bastante para a aposta. Naquela noite, enquanto olhava os dois boxeadores ensaiando o arranjo no quarto do hotel, Gesil ia calculando mentalmente o seu lucro com a luta e a venda do pavilhão. A disputa foi num ginásio, no dia seguinte. Weirio administrou o dinheiro, que por segurança foi trancado num cofre. Tudo estava acontecendo como planejado no quarto do hotel. Os financistas olhavam sombrios o péssimo desempenho do seu lutador e Gesil sonhava com o dinheiro fácil que estava prestes a ganhar. Mas aí, de repente, uma lateral violenta do lutador dos financistas atingiu Gross firme no rosto, jogando-o no chão. Ao cair na lona, o sangue jorrava da sua boca. Um dos financistas, médico aposentado, conferiu o pulso e estava morto. Os milionários entraram em pânico, tinham que sair dali antes que a polícia chegasse, todos eles poderiam ser acusados de assassinato. Fuja atravessando o oceano à plena luz do dia. Isto significa criar uma fachada que acaba se tornando imbuída de uma atmosfera ou impressão de familiaridade, dentro da qual o estrategista pode manobrar sem ser visto, enquanto todos os olhos são treinados para ver familiaridades óbvias. The Japanese Art of War, Thomas Cleary, 1991 Aterrorizado, Gesil escapuliu correndo do ginásio, voltando logo para Chicago, largando para trás os 35 mil dólares de que se esqueceu com muito gosto, pois lhe parecia pouco para se livrar do envolvimento num crime. Não quis mais ver Vairio ou qualquer um dos outros novamente. Depois que Gesil saiu correndo, Droy se levantou, sozinho. O sangue que tinha esguichado da sua boca era de uma bola cheia de sangue de galinha e água quente que ele escondera na bochecha. A farsa toda tinha sido engendrada por Vairio, melhor conhecido como o Yellow Kid, um dos charlatões mais criativos da história. Vairio dividiu os 35 mil dólares com os financistas e os boxadores, a todos impostores, um lucro bem razoável por alguns dias de trabalho. Interpretação Yellow Kid tinha escolhido Gesil como a vítima perfeita muito antes de montar a farsa. Ele sabia que a luta de boxe seria o ardil perfeito para separar Gesil rápida e definitivamente do seu dinheiro. Mas sabia também que, se tivesse começado tentando interessar Gesil pela luta de boxe, teria falhado redondamente. Ele tinha de ocultar as suas intenções e desviar a atenção, criar uma cortina de fumaça, neste caso à venda do pavilhão de caça. No trem e no quarto do hotel, a cabeça de Gesil tinha estado totalmente ocupada com o negócio iminente, o dinheiro fácil, a chance de privar com homens ricos. Ele não tinha notado que Gross estava fora de forma e passado da idade. Tal é o poder de distração de uma cortina de fumaça. Envolvido no negócio, a atenção de Gesil foi facilmente desviada para a luta de boxe, mas só quando já era tarde demais para ele notar os detalhes que denunciariam Gross. A luta, afinal de contas, dependia agora de um suborno e não das condições físicas do boxeador. E Gesil ficou tão distraído no final com a ilusão da morte do lutador que se esqueceu completamente do seu dinheiro. Aprenda com Yellow Kid em A Fachada Invisível Familiar é a cortina de fumaça perfeita. Aborde o seu alvo com uma ideia que pareça bastante comum num negócio, uma trama financeira. A mente da vítima se distrai, a sua desconfiança se aquieta. É aí que você o guia gentilmente para a estrada secundária, a rampa escorregadia por onde ele cai de vez na sua armadilha. A lei é observada a segunda. Entre 1900 e 20.930, os poderosos senhores da guerra na Etiópia começaram a perceber que um jovem nobre, chamado Ailes Elassi, também conhecido como Rastafari, estava vencendo todos eles e prestes a poder se proclamar seu líder, unificando o país pela primeira vez em muitas décadas. A maioria dos seus rivais era incapaz de compreender como este homem fino, tranquilo e delicado tinha conseguido assumir o controle. Mas, em 1927, Selassi conseguiu convocar os comandantes dos exércitos, um de cada vez, para ir a Hades a beba jurar fidelidade e reconhecê-lo como líder. Alguns se apressaram, outros hesitaram, mas só um, Dejas Macha Baalcha, de Sidamo, ousou desafiar Selassi totalmente. Homem tempestuoso, Baalcha era um grande guerreiro e considerava o novo líder fraco e indigno. De propósito, ele se manteve longe da capital. Finalmente, Selassi, da sua maneira gentil porém firme, ordenou que Baalcha se apresenta-se. O comandante resolveu obedecer, mas viraria a mesa desse pretendente ao trono etíope, seguiria para Hades a beba no seu próprio ritmo, e com um exército de 10 mil homens, força suficiente para se defender, talvez até para iniciar uma guerra civil. Estacionando a sua formidável tropa num vale a cerca de 5 quilômetros da capital, ele esperou, como faria um rei. Selassi teria que ir até ele. Selassi enviou emissários, convidando Baalcha para um banquete em sua homenagem. Mas Baalcha, que não era nenhum tolo, conhecia a história, sabia que antigos reis e senhores da Etiópia tinham usado banquetes como armadilha. Uma vez lá e bêbado, Selassi o mandaria prender ou matar. Para mostrar que tinha compreendido o que estava acontecendo ele aceitou, mas com a condição de poder levar à sua guarda pessoal, 600 dos seus melhores soldados, armados e prontos para defender, a ele e a si próprios. Para surpresa de Baalcha, Selassi respondeu com toda a cortesia dizendo que era uma honra recepcionar tais guerreiros. A caminho do banquete, Baalcha avisou seus soldados para não beber e montar guarda. No palácio, Selassi foi gentilíssimo. Tratou Baalcha com respeito, como se precisasse desesperadamente da sua aprovação e cooperação. Mas Baalcha se recusou a ser seduzido, e avisou Selassi que, se ele não voltasse ao acampamento ao anoitecer, seu exército tinha ordens para atacar a capital. Selassi reagiu como se tivesse ficado magoado com a sua desconfiança. Durante a refeição, na hora das canções tradicionais em homenagem aos líderes etíopes, ele fez questão de que se cantassem apenas as que homenageavam o general de Sidamo. A Baalcha pareceu que Selassi estava com medo, intimidado por este grande guerreiro a quem ninguém conseguia enganar. Percebendo a mudança, Baalcha acreditou que ele é quem daria as cartas no futuro. Ao fim da tarde, Baalcha e seus soldados começaram a marcha de volta ao acampamento, em meio a aplausos e salvas de artilharia. Olhando por sobre o ombro para a capital, ele planejou a sua estratégia, como os seus marchariam pelas ruas da capital em triunfo dentro de semanas, e Selassi seria colocado no seu devido lugar, a prisão ou o cadar falso. Quando ia se aproximando do acampamento, entretanto, Baalcha percebeu que havia algo de muito errado por ali. Onde antes se erguiam tendas coloridas a perder de vista, agora não havia nada, apenas a fumaça de fogueiras extintas. Que magia infernal era essa? Uma testemunha contou o que tinha acontecido. Durante o banquete, um grande exército, comandado por um aliado de Selassi, tinha entrado no acampamento de Baalcha por uma estrada secundária que ele não tinha visto. Este exército não viera para lutar, sabendo que o general escutaria os ruídos de uma batalha e voltaria correndo com os seiscentos homens da sua guarda pessoal, Selassi armou as suas próprias tropas com cestos de ouro e dinheiro. Elas cercaram o exército de Baalcha decididas a comprar até a última das suas armas. Quem se recusasse era facilmente intimidado. Dentro de poucas horas, toda a força de Baalcha estava desarmada e espalhando-se por todas as direções. Percebendo que estava em perigo, Baalcha resolveu marchar para o sul com seus seiscentos soldados, para se reorganizar, mas o mesmo exército que desarmara seus soldados tinha bloqueado o caminho. A outra saída era marchar para a capital, mas Selassi tinha armado um grande exército para defendê-la. Como um jogador de xadrez, ele previu os movimentos de Baalcha e lhe deu um cheque mate. Pela primeira vez, Baalcha se rendeu. Em sinal de arrependimento por seu orgulho e ambição, ele concordou em ingressar no mosteiro. Interpretação Durante todo o longo reinado de Selassi, ninguém conseguiu entendê-lo. Os etíopes gostam de seus líderes violentos, mas Selassi, que vestia a fachada de um homem gentil, amante da paz, durou mais do que qualquer um deles. Jamais zangado ou impaciente, ele atraía suas vítimas com sorrisos amáveis, seduzindo-os com charme e subserviência antes de atacar. No caso de Baalcha, Selassi jogou com a prudência do homem a sua desconfiança de que o banquete fosse uma armadilha, o que de fato foi, mas não a que ele estava esperando. A sua maneira de acalmar os temores de Baalcha, deixar que ele levasse os seus guarda-costas ao banquete, dar-lhe ampla publicidade, permitir que ele achasse que estava controlando a situação, criou uma espessa cortina de fumaça, escondendo a ação real que acontecia a quilômetros de distância. Lembre-se, os paranoicos e desconfiados são os mais fáceis de enganar. Conquiste a sua confiança numa área e você terá a cortina de fumaça que turva a visão deles em outra, deixando que você se aproxime de manso e os arrase com um golpe devastador. Um gesto prestativo ou aparentemente honesto, ou que sugira a superioridade do outro, estas são táticas diversionistas perfeitas. Adequadamente montada, a cortina de fumaça é uma arma poderosíssima. Ela permitiu que o gentil Selassie destruísse totalmente o seu inimigo, sem disparar uma só bala. Não subestime o poder de Tafari. Ele se move furtivamente como um rato, mas tem mandíbulas de leão. As últimas palavras de Baalcha, antes de entrar para o mosteiro. As chaves do poder. Se você acha que trapaceiros são aquela gente pitoresca que ilude com mentiras elaboradas e histórias incríveis, está muito enganado. Os maiores impostores são os que utilizam uma fachada suave e invisível que não chama a atenção. Eles sabem que gestos e palavras extravagantes levantam logo suspeita. Pelo contrário, eles envolvem o seu objetivo numa aura familiar, banal, inofensiva. Nas negociações de Yellow Kid Vairio com Sanje Ezil, o familiar era um negócio. No caso Etíope, foi a subserviência ilusória de Selassie exatamente o que Baalcha esperaria de um general mais fraco. Depois que você tiver atraído a atenção das suas vítimas para o familiar, elas não notarão a fraude que está ocorrendo pelas suas costas. A origem disso está numa verdade muito simples, e nas pessoas só conseguem focalizar uma coisa de cada vez. É realmente muito difícil para elas imaginar que a pessoa suave e inofensiva com quem estão lidando está ao mesmo tempo tramando outra coisa. Quanto mais cinza e uniforme a fumaça da sua cortina, melhor ela esconde as suas intenções. Nas iscas e pistas falsas discutidas na parte I, você distrai ativamente as pessoas. Na cortina de fumaça, você ilude a sua vítima, atraindo-a para a sua teia. Por ser tão hipnótica, está é com frequência a melhor maneira de dissimular suas intenções. A forma mais simples de cortina de fumaça é a expressão facial. Por trás de um exterior brando, ilegível, podem estar sendo tramados todos os tipos de ações violentas e prejudiciais, sem serem percebidas. Esta é uma arma que a maioria dos homens poderosos na história aprendem a usar à perfeição. Dizia-se que ninguém era capaz de ler o rosto de Franklin D. Roosevelt. O Baron James Hotheldio teve por hábito, durante toda a sua vida, disfarçar o que estava realmente pensando com sorrisos afáveis e olhares indefiníveis. Standy Hall escreveu a respeito de taleira, jamais um rosto serviu tão pouco de barômetro. Henry Kissinger fazia seus adversários numa mesa de negociação chorar de tédio, com seu tom de voz monótono, seu olhar inexpressivo, seus detalhamentos intermináveis, e aí, quando já estavam com o olhar esgaziado, ele os atingia de repente com uma relação de termos ousados. Apanhados desprevenidos, intimidavam-se facilmente. Como explica um manual de pôquer, na sua vez de jogar, o bom jogador raramente é um ator. Pelo contrário, ele pratica um comportamento frio que minimiza os padrões legíveis, frustra e confunde o adversário e permite mais concentração. Um conceito adaptável, a cortina de fumaça pode ser praticada em vários níveis, todos jogando com os princípios psicológicos da distração e da desorientação. Uma das cortinas de fumaça mais eficazes é o gesto nobre. As pessoas querem acreditar que gestos aparentemente nobres são autênticos, porque é uma crença agradável. Elas raramente notam como eles enganam. O comerciante de peças de arte Joseph Duven se viu certa vez diante de um terrível problema. Os milionários que pagavam tão bem por seus quadros não tinham mais tanto espaço nas suas paredes, e, com os impostos sobre heranças subindo cada vez mais, parecia pouco provável que continuassem comprando. A solução foi a National Gallery of Art, em Washington, D.C., que Duven ajudou a criar em 1937 conseguindo que Andrew Mellon doasse a sua coleção. A National Gallery era a fachada perfeita para Duven. Num só gesto, seus clientes fugiam aos impostos, abriam espaço nas paredes para novas aquisições e reduziam o número de quadros no mercado, mantendo a pressão que aumentava o seu preço. Tudo isto enquanto os doadores aparentavam ser benfeitores da sociedade. Outra cortina de fumaça eficaz é o padrão, quando se estabelece uma série de ações que seduzem a vítima e a fazem acreditar que as coisas continuarão sempre da mesma maneira. O padrão joga com a psicologia da expectativa e nosso comportamento se encaixa no padrão, ou assim gostamos de pensar? Em 1878, o barão ladrão americano Jay Gould criou uma empresa que começou a ameaçar o monopólio da companhia de telégrafos Western Union. Os diretores da Western Union resolveram comprar a empresa de Gould. Foi preciso dispor de uma quantia considerável, mas eles achavam que tinham conseguido se livrar de um irritante adversário. Poucos meses depois, entretanto, Gould estava lá de novo, queixando-se de que fora tratado injustamente. Ele abriu uma segunda empresa para competir com a Western Union e a sua nova aquisição. A mesma coisa voltou a acontecer e a Western Union comprou a empresa para fazer com que ele calasse a boca. Logo o padrão voltou a se repetir pela terceira vez, mas agora Gould atacou na jugular e, de repente, ele iniciou, e logo conseguiu, uma sangrenta tomada de controle hostil da Western Union. Ele tinha estabelecido um padrão que iludiu os diretores da empresa fazendo-os achar que o seu objetivo era ser comprado por um preço razoável. Depois de comprar, eles relaxavam e não percebiam que estavam na verdade apostando mais alto. O padrão funciona muito bem porque a pessoa se ilude esperando o contrário do que você está realmente fazendo. Outra fraqueza psicológica que serve de base para se construir uma cortina de fumaça é a tendência que as pessoas têm de confundir aparência com realidade, a ideia de que se alguém parece fazer parte do seu grupo, é porque faz realmente. Este hábito faz da camuflagem uma fachada muito eficaz. O truque é simples, você simplesmente se mistura com as pessoas ao seu redor. Quanto mais você se misturar, menos suspeito se tornará. Durante a Guerra Fria das décadas de 1950 e 1960, como hoje se sabe, muitos funcionários públicos britânicos passaram informações secretas para os soviéticos. Ninguém descobriu nada durante anos porque eles eram, aparentemente, sujeitos honestos, tinham frequentado boas escolas e se adequavam perfeitamente ao modelo da rede de ex-alunos de escolas de prestígio. A mistura é a cortina de fumaça perfeita para a espionagem. Quanto mais você se misturar, melhor conseguirá disfarçar suas intenções. Lembre-se, é preciso paciência e humildade para apagar as suas cores brilhantes e colocar a máscara da pessoa insignificante. Não se desespere por ter de usar esta máscara apagada, quase sempre é a sua elegibilidade que atrai os outros e faz você parecer poderoso. Imagem em A Pele da Ovelha A ovelha não saqueia, a ovelha não engana, a ovelha é magnificamente tola e dócil. Com a pele da ovelha nas costas, a raposa entra direto no galinheiro. A autoridade já ouviu falar de um general muito hábil que pretende surpreender uma cidadela anunciando seus planos ao inimigo? Oculte os seus propósitos e esconda o seu progresso. Não revele a extensão dos seus objetivos até ser impossível se opor a eles, até terminar o combate. Conquiste a vitória antes de declarar a guerra. Em resumo, imite aqueles guerreiros cujas intenções ninguém sabe, exceto o país destruído por onde eles passaram. Nino de Lenclos, de 1623 a 1706. O inverso. Não há cortina de fumaça, pista falsa, insinceridade ou outra tática diversionista qualquer que disfarce as suas intenções se você já tiver fama de impostor. Com a idade e o sucesso que você vai alcançando, se torna cada vez mais difícil disfarçar a sua esperteza. Todos sabem que você é dissimulado, continue bancando o ingênuo e corra o risco de parecer um grande hipócrita, o que limitará seriamente o seu espaço de manobra. Nesses casos, é melhor assumir, aparentar ser um patife honesto, ou melhor, um patife arrependido. Não só vão admirá-lo por sua franqueza, como, o que é mais estranho e maravilhoso, você vai conseguir continuar com as suas artimanhas. À medida que ia ficando mais velho, PT Barnum, o rei da fraude no século XIX, foi aprendendo a aceitar a sua reputação de grande impostor. Num determinado momento, ele organizou uma caça a búfalos em Nova Jersey, completa, com índios e alguns búfalos importados. Ele divulgou a caçada como sendo autêntica, mas o resultado foi tão artificial que a multidão, em vez de ficar zangada e pedir o dinheiro de volta, se divertiu muito. Eles sabiam que Barnum trapaceava o tempo todo, era o segredo do seu sucesso e gostavam dele por isso. Aprendendo a lição, Barnum parou de esconder as suas artimanhas, chegando até a revelar suas fraudes numa autobiografia. Como escreveu Kierkegaard, o mundo quer ser enganado. Finalmente, embora seja mais sábio distrair a atenção dos seus propósitos, apresentando um exterior suave e familiar, há momentos em que o gesto colorido, visível, é a tática diversionista correta. Os grandes charlatões saltimbancos da Europa nos séculos XVII e XVIII usavam o humor e o divertimento para eludir suas plateias. Deslumbrado com o espetáculo, o público não percebia as verdadeiras intenções dos charlatões. Assim, o próprio astro charlatão aparecia na cidade numa carruagem negra puxada por cavalos negros. Palhaços, funâmbulos e artistas de espetáculos de variedade o acompanhavam, atraindo o povo para as suas demonstrações de elixires e poções milagrosas. O charlatão fazia o divertimento parecer o assunto do dia quando, na verdade, o assunto do dia era a venda dos elixires e poções milagrosas. Espetáculo e divertimento são, nitidamente, excelentes artifícios para dissimular as suas intenções, mas não podem ser usados indefinidamente. O público se cansa e desconfia, e acaba percebendo o truque. Pessoas poderosas com exteriores afáveis, por outro lado, Luz Taleira, os Hoteldio, os Selassie, podem praticar suas dissimulações no mesmo lugar a vida inteira. Seu ato não se desgasta e raramente levanta suspeitas. A cortina de fumaça colorida deve ser usada com cautela, portanto, e só na ocasião certa. Lei 4. Diga sempre menos do que o necessário. Julgamento. Quando você procura impressionar as pessoas com palavras, quanto mais você diz, mais comum aparenta ser, e menos controle da situação parece ter. Mesmo que você esteja dizendo algo banal, vai parecer original se você o tornar vago, amplo e enigmático. Pessoas poderosas impressionam e intimidam falando pouco. Quanto mais você fala, maior a probabilidade de dizer uma besteira. Há a lei transgredida. Gneus Marcius, também conhecido como Coriolano, foi um grande herói militar da Roma Antiga. Na primeira metade do século V, antes de Cristo, ele venceu muitas batalhas importantes, salvando várias vezes a cidade de uma catástrofe. Como passava a maior parte do tempo nos campos de batalha, poucos romanos o conheciam pessoalmente, o que o tornava, portanto, uma espécie de figura lendária. Sem sorte, o roteirista de cinema Michael Arlen foi para Nova York em 1944. Para afogar suas tristezas, ele foi visitar o famoso Restaurante 21. No saguão ele cruzou com Sam Govin, que lhe deu o conselho um tanto quanto pouco prático de comprar cavalos de corrida. No bar, Arlen encontrou Louis B. Mayer, velho conhecido, que lhe perguntou sobre seus planos para o futuro. Acabei de falar com Sam Govin, e começou Arlen. Quanto ele lhe ofereceu, interrompeu Mayer. Não o bastante, respondeu ele evasivo. Aceitaria 15 mil para trabalhar 30 semanas? Perguntou Mayer. Não houve hesitação, desta vez. Sim, disse Arlen. The Little, Brown Book of Anecdotes, Clifton Fadimo, Ed, 1985. Em 454 a.C., Coreolano decidiu que era hora de explorar a sua reputação e entrar para a política. Concorreu às eleições para o alto posto de cônsul. Tradicionalmente, os candidatos a este cargo faziam um discurso público no início da disputa e a primeira coisa que Coreolano fez, ao aparecer diante do povo, foi exibir as dezenas de cicatrizes acumuladas durante 17 anos de lutas por Roma. Poucos na multidão realmente ouviram o longo discurso que se seguiu, aquelas cicatrizes, provas de valor e patriotismo, como vê o povo até as lágrimas. A eleição de Coreolano parecia certa. No dia da votação, entretanto, Coreolano entrou no fórum escoltado por todo o Senado e pelos patrícios, pela aristocracia. Os plebeus que assistiram a isso ficaram incomodados com a bombástica demonstração de segurança num dia de eleição. E aí Coreolano falou de novo, dirigindo-se principalmente aos cidadãos ricos que o acompanhavam. Suas palavras foram arrogantes e insolentes. Afirmando a certeza da vitória na eleição, ele se vangloriou das suas proezas nos campos de batalha, fez piadas impertinentes que agradaram apenas aos patrícios, pronunciou acusações iradas contra seus adversários e especulou sobre as riquezas que traria para Roma. Desta vez o povo escutou e não tinham percebido que o lendário soldado era também um fanfarrão comum. As notícias sobre o segundo discurso espalharam-se rápido por toda Roma, e o povo compareceu em peso para garantir que ele não fosse eleito. Derrotado, Coreolano voltou para o campo de batalha, amargurado e jurando-se vingar dos plebeus que haviam votado contra ele. Semanas depois, um grande carregamento de grãos chegou em Roma. O Senado estava disposto a distribuir o alimento para o povo, de graça, mas quando eles estavam se preparando para votar a questão, Coreolano surgiu em cena e tomou a palavra. A distribuição, argumentou ele, teria um efeito nocivo sobre a cidade em geral. Vários senadores pareceram se convencer disso, e a proposta de distribuição foi posta em dúvida. Coreolano não parou por aí, seguiu condenando o próprio conceito de democracia. Defendeu a ideia de se livrar dos representantes do povo, dos tribunos, e entregar o governo da cidade aos patrícios. Uma história muito contada sobre Kissinger, sobre um relatório no qual Winston Lorde passará dias trabalhando. Depois de entregá-lo a Kissinger, Lorde recebeu de volta com a anotação, É o melhor que você pode fazer? Lorde redigiu tudo de novo e, finalmente, reapresentou o relatório. Lá voltou ele com a mesma breve pergunta. Depois de redigi-lo mais uma vez, e mais uma vez ler a mesma pergunta de Kissinger, Lorde retrucou, Diabos, é sim, é o melhor que eu posso fazer. Ao que Kissinger respondeu, Ótimo, acho que desta vez vou ler. Kissinger, Walter Isaacson, 1992 Quando as palavras do último discurso de Coriolano chegaram aos ouvidos do povo, a sua ira não teve limites. Os tribunos foram enviados ao Senado para exigir que Coriolano se apresenta-se diante deles. Coriolano recusou. Rebeliões estouraram por toda a cidade. O Senado, temendo a ira do povo, finalmente votou a favor da distribuição dos grãos. Os tribunos se tranquilizaram, mas o povo continuou exigindo que Coriolano falasse com eles e pedisse desculpas. Se ele se arrependesse e concordasse em guardar para si mesmo as suas opiniões, teria permissão para voltar ao campo de batalha. Coriolano se apresentou mais uma vez diante do povo, que o escutou em extasiado silêncio. Ele começou devagar e suave mais, conforme o discurso prosseguia, foi ficando cada vez mais grosseiro. E novamente lá estava ele insultando com veemência. Seu tom era arrogante, sua expressão desdenhosa. Quanto mais ele falava, mais o povo se zangava. Finalmente, gritaram tanto que ele teve de se calar. Os tribunos conferenciaram, condenaram Coriolano à morte e ordenaram que os magistrados o levassem imediatamente ao alto da rocha tarpeia e o jogassem lá de cima. A multidão encantada apoiou a decisão. Os patrícios, entretanto, conseguiram intervir e a sentença foi transformada em degredo perpétuo. Quando o povo soube que o grande herói militar de Roma nunca mais voltaria à cidade, saiu comemorando pelas ruas. Na verdade, ninguém jamais viu comemoração semelhante, nem mesmo depois da derrota de um inimigo estrangeiro. Interpretação Antes de entrar para a política, o nome de Coriolano evocava respeito. Seus feitos nos campos de batalha o mostravam como um homem de grande bravura. Como ele era pouco conhecido pelos cidadãos de Roma, lendas de todos os tipos foram sendo acrescentadas ao seu nome. Mas assim que ele apareceu diante dos cidadãos romanos, manifestando suas opiniões, toda essa grandeza e mistério se foi. Ele se gabava e esbravejava como um soldado comum. Insultava e injuriava o povo, como se sentisse ameaçado e inseguro. De repente, ele não era aquilo que o povo imaginava. A discrepância entre a lenda e a realidade foi uma decepção muito grande para os que gostariam de acreditar nele como um herói. Quanto mais Coriolano falava, menos poderoso parecia, a pessoa que não consegue controlar suas palavras mostra que não tem controle sobre si mesma, e não merece respeito. O rei, a Luís XIV, guarda o mais impenetrável sigilo sobre questões de Estado. Os ministros participam das reuniões de conselho, mas ele só lhes confessa seus planos depois de muito refletir e chegar a uma decisão definitiva. Gostaria que vocês vissem o rei. Sua expressão é inescrutável, seus olhos, como os de uma raposa. Jamais discute questões de Estado com seus ministros em conselho. Quando fala com as pessoas da corte, refere-se apenas às suas respectivas prerrogativas ou deveres. Até a sua frase mais banal soa como um oráculo. Primi Visconte, citado em Luís XIV, Luí Berga, 1928. Se Coriolano tivesse falado menos, as pessoas não teriam tido motivo para se ofender, jamais teriam conhecido os seus verdadeiros sentimentos. Ele teria conservado a sua aura poderosa, teria certamente sido eleito cônsul e realizado seus objetivos antidemocráticos. Mas a língua humana é um animal selvagem que poucos conseguem dominar. Está sempre se esforçando para sair da jaula e, se não for domesticado, vira uma fera e vai lhe dar problemas. Não acumula poder quem joga fora a riqueza das suas palavras. A ostra se abre totalmente na lua cheia. Quando o caranguejo a vê, joga uma pedrinha ou alga marinha, ela não pode mais se fechar e serve de alimento para ele. Tal é o destino de quem abre demais a boca e se coloca, portanto, à mercê do seu ouvinte. Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519. Há a lei observada. Na corte do rei Luís XIV, nobres e ministros passavam dias e noites discutindo questões de Estado. Conferenciavam, discutiam, faziam e desfaziam alianças, e discutiam de novo, até que finalmente chegava o momento crítico e em dois eram escolhidos para representar os diferentes lados do problema para Luís, que era quem ia decidir o que fazer. Depois que estas pessoas eram escolhidas, todos discutiriam mais um pouco, como falar. O que agradaria a Luís? O que o aborreceria? Em que hora do dia os representantes deveriam procurá-lo? E em que parte do Palácio de Versalhes? Que expressão teriam em seus rostos? As palavras irreverentes de um súdito com frequência lançam raízes mais profundas do que a lembrança de maus atos. O falecido Conde de Sex disse à Rainha Elizabeth que suas condições eram tão enviesadas quanto a sua carcaça, mas isso lhe custou a cabeça. O que a sua insurreição não lhe teria custado, não fosse esse discurso. E aí, depois de tudo definido, era a hora crítica. Os dois homens se aproximavam de Luís, sempre um problema delicado, e, quando, finalmente, conseguiam a sua atenção, falavam sobre o que tinham discutido, explicando as opções em detalhes. Luís escutava em silêncio uma expressão enigmática no rosto. No final, quando os dois terminavam as suas apresentações e lhe pediam a sua opinião, o rei olhava para eles e dizia, verei. E se afastava. Os ministros e cortesãos não ouviam mais nenhuma palavra do rei sobre o assunto, simplesmente viam o resultado, semanas depois, quando ele tomava uma decisão e agia. Ele não se preocupava em consultá-los de novo. Interpretação Luís XIV era um homem de pouquíssimas palavras. Sua observação mais famosa é liétata, se é moi, o estado sou eu, nada poderia ser mais enérgico e, no entanto, mais eloquente. Seu infame verei era uma das várias frases extremamente curtas que ele usava para todos os tipos de solicitação. Luís nem sempre foi assim, quando o jovem era conhecido por falar muito, encantado com a própria eloquência. Posteriormente, ele mesmo se impôs a essa taciturnidade, uma representação, a máscara que ele usava para deixar em suspenso todos que estavam abaixo dele. Ninguém sabia exatamente o que ele pensava, ou seria capaz de prever as suas reações. Ninguém podia tentar enganá-lo, dizendo o que achavam que ele desejava ouvir, porque ninguém sabia o que ele desejava ouvir. Enquanto falavam e falavam para o silencioso Luís, revelavam cada vez mais sobre si mesmos, informações que ele mais tarde usaria contra eles com grande proveito. No final, o silêncio de Luís mantinha as pessoas ao seu redor aterrorizadas e sob o seu domínio. Como o Saint-Simon escreveu, ninguém como ele sabia vender suas palavras, seus sorrisos, até seus olhares. Tudo nele era valioso porque ele criava diferenças, e sua majestade se acentuava com a escassez de suas palavras. Para um ministro, é ainda mais prejudicial dizer tolices do que cometê-las. Cardeal de Hetz, de 1613 a 1679 As chaves do poder O poder é de várias maneiras um jogo de aparências, e, quando você diz menos do que o necessário, inevitavelmente parecerá maior e mais poderoso do que é. O seu silêncio deixará as outras pessoas pouco à vontade. Os seres humanos são máquinas de interpretar e explicar, precisam saber o que o outro está pensando. Se você controla cuidadosamente o que revela, eles não conseguirão penetrar nas suas intenções ou nos seus pensamentos. As respostas curtas que você der e o seu silêncio os colocarão na defensiva, e eles, nervosos, se apressarão a preencher o silêncio com diversos comentários que acabam revelando informações valiosas sobre eles mesmos e as suas fraquezas. Eles sairão de uma reunião com você sentindo-se roubados, e irão para casa pensar em todas as palavras que você disse. Esta atenção extra às suas parcas observações só aumentará o poder que você tem. Dizer menos do que o necessário não é só para os reis estadistas. Em quase todas as áreas da vida, quanto menos você diz, mais profundo e misterioso parece. Quando jovem, o artista Andy Warhol teve a revelação de que era impossível convencer as pessoas a fazer o que se queria delas apenas conversando. Elas se voltariam contra você, subverteriam os seus desejos, desobedeceriam a você por simples perversidade. Certa vez ele disse a um amigo, aprendi que na verdade você tem mais poder quando fica de boca fechada. No final da sua vida, Warhol usava esta estratégia com grande sucesso. Suas entrevistas eram exercícios de discurso oracular em ele dizia coisas vagas e ambíguas, e o entrevistador se contorcia tentando entender, imaginando a ver nas suas frases, quase sempre sem sentido, algo profundo. Warhol raramente falava de seu trabalho, deixava a interpretação para os outros. Dizia ter aprendido esta técnica com o mestre do enigma, Marcel Duchamp, outro artista do século XX que cedo percebeu que, quanto menos falava de seu trabalho, mais as pessoas falavam sobre ele. E, quanto mais elas falavam, mais valiosas as suas obras ficavam. Falando menos do que o necessário, você cria aparência de significado e de poder. Também, quanto menos você diz, menor é o risco de falar uma bobagem ou até algo perigoso. Em 1825, um novo czar, Nicolau I, subiu ao trono da Rússia. Imediatamente houve uma rebelião liderada por liberais que exigiam que o país se modernizasse e que suas indústrias e estruturas civis se igualassem às do resto da Europa. Esmagando brutalmente esta revolta, a insurreição de dezembro, Nicolau I condenou à morte um de seus líderes, Kondrati Rileu. No dia da execução, Rileu subiu ao patíbulo, a corda no pescoço. O alçapão se abriu, mas, quando Rileu ficou suspenso no ar, a corda se rompeu e ele foi ao chão. Na época, essas ocorrências eram sinal da providência ou vontade divina e quem se salvasse da morte dessa forma costumava ser perdoado. Quando Rileu se levantou, sujo e arranhado, mas acreditando que estava com o pescoço a salvo, gritou para a multidão, estão vendo, na Rússia não sabem fazer nada direito, nem mesmo uma corda. O mensageiro seguiu imediatamente para o palácio de inverno com a notícia do enforcamento que não tinha acontecido. Apesar de irritado com essa reviravolta frustrante, Nicolau I começou a assinar o perdão. Mas aí, e Rileu disse alguma coisa depois deste milagre, o Kizar perguntou ao mensageiro. — Senhor, o mensageiro respondeu, ele disse que na Rússia não se sabe nem fazer uma corda. Imagem, um oráculo de Delfos. Quando as pessoas consultavam o oráculo, a sacerdotisa pronunciava algumas palavras enigmáticas que pareciam muito importantes e significativas. Ninguém desobedecia as palavras do oráculo, lhe elas tinham poder sobre a vida e a morte. — Autoridade, e não abra a boca antes dos seus subordinados. Quanto mais você permanecer calado, mais rápido os outros começam a dar com a língua nos dentes. Quando eles movem os lábios e dão com a língua nos dentes, eu posso compreender suas verdadeiras intenções. Se o soberano não é misterioso, os ministros terão oportunidade de se aproveitar. — Anfei Tse, filósofo chinês, século III a.C. — Nesse caso, disse o Kizar, vamos provar o contrário, e rasgou o perdão. No dia seguinte, Hillel foi para a forca de novo. Desta vez a corda não se partiu. Aprenda a lição nas palavras, depois de pronunciadas, não podem ser tomadas de volta. Mantenha-as sob controle. Cuidado particularmente com o sarcasmo, a satisfação momentânea que se tem dizendo frases sarcásticas será menor do que o preço que se paga por ela. O inverso. Há momentos em que não é sensato ficar calado. O silêncio pode despertar suspeitas e até insegurança, especialmente nos seus superiores. Um comentário vago e ambíguo pode expor você a interpretações com as quais não contava. Ficar em silêncio e dizer menos do que o necessário são técnicas que devem ser praticadas com cautela, portanto, e na ocasião certa. Ocasionalmente, é mais sensato imitar o bobo da corte, que se faz de tolo mas sabe que é mais esperto do que o rei. Ele fala e fala, e distrai todo mundo, ninguém desconfia de que ele não é tão tolo assim. Às vezes, as palavras também funcionam como uma espécie de cortina de fumaça quando você quer enganar os outros. Enchendo os seus ouvintes com palavras, você os distrai e hipnotiza. Quanto mais você falar, menos eles desconfiam de você. A verboragia não é percebida como maliciosa e manipuladora, mas como sinal de incompetência e ingenuidade. Isto é o inverso da política do silêncio utilizada pelos poderosos em falando mais, e parecendo mais fraco e menos inteligente do que é, você pratica a dissimulação com muito mais facilidade. Lei 5 Muito depende da reputação, dê a própria vida para defendê-la. Julgamento A reputação é a pedra de toque do poder. Com a reputação apenas você pode intimidar e vencer, um deslize, entretanto, e você fica vulnerável, e será atacado por todos os lados. Torne a sua reputação inexpugnável. Esteja sempre alerta aos ataques impotencial e frustre os antes que aconteçam. Enquanto isso, aprenda a destruir seus inimigos minando as suas próprias reputações. Depois, afaste-se e deixe a opinião pública acabar com eles. A lei é observada aí. Durante a Guerra dos Três Reinos, na China, a 207, 265 d.C., o grande general Shukulian, chefiando as forças do reino Shu, despachou seu enorme exército para um campo distante enquanto descansava numa cidadezinha junto com um punhado de soldados. De repente, os sentinelas chegaram correndo com a notícia alarmante de que um exército inimigo, com mais de 150 mil homens liderados por cima aí, se aproximava. Com apenas uma centena de homens para defendê-lo, a situação de Shukulian era desesperadora. O inimigo finalmente ia capturar o famoso líder. Os animais atingidos pela peste Uma assustadora epidemia enviada à Terra pela intenção divina de manifestar a sua fúria a um mundo pecador, nomeando-a corretamente, a peste, aquele frasco de virulência de Acheronte, caiu sobre todos os animais. Nem todos morreram, mas todos estavam quase mortos, e nenhum mais tentava encontrar novo combustível que alimentasse as chamas bruxuliantes da vida. Nenhum alimento excitava os seus desejos, lobos e raposas não vagavam mais em busca de presas inofensivas e indefesas, e o pombo não se acasalava com a pomba, pois o amor e a alegria tinham desaparecido. O leão tomou a palavra dizendo, em caros amigos, não duvido que seja pelos altos desígnios celestes que sobre nós pecadores a desgraça deva cair. Que o mais pecador entre nós seja vítima do vingativo Espírito Celestial, e possa ele alcançar a salvação por todos nós, pois a história nos ensina que nestas crises devemos fazer sacrifícios. Sem ilusões e com olhar severo, examinemos nossas consciências. — Conforme recordo, para acalmar meu apetite, devorei muitas ovelhas, que nenhum mal me haviam feito, e até no meu tempo eram conhecidas por ensaiar a flauta pastoril. Se necessário for, portanto, morrerei. Mais suspeito que outros devem ter também os seus pecados. É justo que todos façam o possível para definir o mais culpado. — Senhor, o senhor é um rei bom demais, começou a raposa, tais escrúpulos são muito delicados. — Eu juro, comer ovelha, esse rebanho profano e vulgar, isso é pecado? — Não, senhor, basta para tal súcia ser devorada por alguém como o senhor, enquanto dos pastores podemos dizer que eles mereceram tudo de pior que já tiveram, deles é o grupo que sobre nós animais conspira uma frágil e sonhada influência. Assim falou a raposa, e aplausos bajuladores se fizeram ouvir sonoros, enquanto ninguém ousava olhar friamente para as ofensas mais imperdoáveis do urso, do tigre e de outras eminências. Cada um deles, não importa de que raça viu, era realmente um santo, todos concordavam. Aí veio o burro dizer, e eu me lembro de uma vez estar cruzando os prados de uma abadia quando há fome, a vegetação em abundância, e, ademais, não tenho dúvida, um ímpeto de ganância, tomou conta de mim e eu arranquei uma porção de grama a qual francamente eu não tinha nenhum direito. Todos, sem demora, marcaram cerrada perseguição ao burro, e um lobo com alguma instrução testemunhou que aquele animal amaldiçoado merecia o desprezo deles, aquele autor imprudente dos seus lamentáveis apuros. Merecia nada menos do que ser enforcado, que vilania, sequestrar a grama alheia. Só com a morte ele poderia espiar um crime tão hediondo, como ele fica sabendo muito bem. O tribunal, seja você rico ou pobre, o pintará sucessivamente de branco ou de preto. As melhores fábulas de La Fontaine Jean de La Fontaine De 1621 a 1695 Sem lamentar o seu destino, ou perder tempo tentando imaginar como tinha sido apanhado, Leon ordenou às suas tropas que arriassem as bandeiras, abrissem os portões da cidade e se escondessem. Ele então se sentou na parte mais visível do muro da cidade, vestido com um manto taoísta. Acendeu incenso, dedilhou o seu alaúde e começou a cantar. Minutos depois, viu-se aproximando o exército inimigo, uma falange interminável de soldados. Fingindo não ter percebido nada, ele continuou cantando e tocando o alaúde. Logo o exército estava diante dos portões da cidade. À frente vinha Simaí, que na mesma hora reconheceu o homem no muro. Ainda assim, com os soldados impacientes para atravessar os portões abertos da cidade desprotegida, Simaí hesitou, conteve-os e estudou Leon sobre o muro. Em seguida, ordenou a rápida e imediata retirada. Interpretação Chuculia era conhecido como Dragão Adormecido. Suas façanhas na Guerra dos Três Reinos eram lendárias. Certa vez, um homem, dizendo ser um tenente inimigo descontente, apareceu no seu acampamento oferecendo ajuda e informação. Lia na mesma hora viu que era uma armadilha. O homem era um falso desertor e deveria ser decapitado. No último minuto, entretanto, o machado já ia descendo, Leon suspendeu a execução e propôs poupar a vida do homem se ele concordasse em ser um agente duplo. Agradecido e aterrorizado, o homem concordou e começou a fornecer informações ao inimigo. Leon venceu batalha atrás de batalha. Em outra ocasião, Leon roubou um selo militar e forjou documentos despachando as tropas do inimigo para localidades distantes. Às tropas dispersas, ele conseguiu capturar três cidades e assim controlar todo um corredor do reino inimigo. Ele também levou o inimigo, certa vez, a acreditar que um dos seus melhores generais era um traidor, forçando o homem a fugir e juntar forças com Leon. O dragão adormecido cultivou cuidadosamente a sua reputação de homem mais astuto da China, aquele sempre com um truque escondido na manga. Eficaz quanto qualquer outra arma, esta reputação amedrontava o inimigo. Simai tinha lutado contra Shuko Leon dezenas de vezes e o conhecia bem. Quando ele chegou à cidade vazia, com Leon rezando em cima do muro, ficou atordoado. O manto taoísta, o canto, o incenso, daquilo tinha que ser um jogo de intimidação. O homem evidentemente estava brincando com ele, desafiando-o a cair numa armadilha. O jogo era tão óbvio que por um momento I chegou a pensar que Leon estava realmente sozinho e desesperado. Mas ele tinha tanto medo de Leon que não ousou se arriscar. Assim é o poder da fama. Capaz de colocar um enorme exército na defensiva, até forçá-lo a bater em retirada, sem atirar uma única flecha. Pois, como diz Cícero, até os que condenam a fama querem os seus nomes no título dos livros que escrevem contra ela, e esperam se tornar famosos por desprezá-la. Tudo mais está sujeito à barganha em permitirmos que nossos amigos fiquem com nossos bens e nossas vidas, se for necessário, mas é raro dividirmos nossa fama e darmos de presente para alguém a nossa reputação. Montaigne, de 1533 a 1592 A Lei Observada II Em 1841, o jovem P. T. Barnum, tentando estabelecer a sua reputação como principal empresário teatral nos Estados Unidos, decidiu comprar o American Museum, em Manhattan, e transformá-lo numa coleção de curiosidades que garantiriam a sua fama. O problema era que ele não tinha dinheiro. Estavam pedindo 15 mil dólares pelo museu, mas Barnum conseguiu redigir uma proposta que atraiu os donos da instituição, apesar de substituir o dinheiro vivo por dezenas de garantias e referências. Os proprietários chegaram a um acordo verbal com Barnum, mas, no último minuto, o principal sócio mudou de ideia, e o museu e a sua coleção foram vendidos para os diretores do Peales Museu. Barnum ficou furioso, mas o sócio explicou que negócio era negócio, o museu tinha sido vendido a Peales porque Peales tinha reputação e Barnum, não. Barnum imediatamente decidiu que, se ele não tinha uma reputação para bancá-lo, o seu único recurso era arruinar a do Peales. Por conseguinte, ele iniciou uma campanha pelos jornais com cartas que chamavam os proprietários de um bando de diretores de banco falidos que não tinham ideia do que era dirigir um museu ou entreter as pessoas. Ele alertou o público contra a compra de ações do Peales, visto que a compra de mais um museu pela empresa invariavelmente reduziria mais ainda os seus recursos. A campanha funcionou, as ações caíram, e sem confiar mais no passado e na reputação do Peales, os donos do América Museu descumpriram o acordo e venderam tudo para Barnum. Levou anos para Peales se recuperar, e eles jamais esqueceram o que Barnum tinha feito. O próprio Peale decidiu atacar Barnum criando uma reputação de entretenimentos para intelectuais, promovendo os programas do seu museu como mais científicos do que os do seu vulgar concorrente. O mesmerismo, o hipnotismo, era uma das atrações científicas do Peales, e por uns tempos atraiu grandes multidões e teve bastante sucesso. Para revidar, Barnum decidiu atacar mais uma vez a reputação do Peales. Barnum organizou uma sessão de hipnotismo rival em que ele mesmo aparentemente colocava em transe uma menina. Assim que ela apareceu estar em sono profundo, ele tentou hipnotizar outros membros da plateia, porém, por mais que tentasse, nenhum dos espectadores cedeu ao seu feitiço, e muitos começaram a rir. Um Barnum frustrado finalmente anunciou que, para provar que o transe da menina era real, cortaria um dos seus dedos sem que ela percebesse. Mas, enquanto ele afiava a faca, a menina regalou os olhos e saiu correndo, para deleite da plateia. Ele repetiu este e outras paródias durante várias semanas. Em breve ninguém mais conseguia levar a sério os espetáculos de Peale, e a frequência caiu. Em poucas semanas, o espetáculo fechou. Nos anos seguintes, Barnum estabeleceu uma reputação de ousadia e consumado domínio de cena que durou pelo resto da sua vida. A reputação do Peale, ao contrário, jamais se recuperou. Interpretação Barnum usou duas táticas diferentes para arruinar a reputação do Peale. A primeira foi simples, em semeou dúvidas quanto à estabilidade e solvência do museu. A dúvida é uma arma poderosa, e quando você a levanta com boatos insidiosos, seus adversários ficam num dilema terrível. Por um lado, eles podem negar a boataria, podem até provar que partiu de você. Mas uma camada de suspeita permanece, e por que tanto desespero para se defender? Talvez o boato tenha alguma verdade? Se, por outro lado, eles tomarem o caminho mais fácil e ignorarem você, as dúvidas, não refutadas, aumentarão ainda mais. Feito corretamente, espalhar boatos pode enfurecer e desestabilizar tantos seus rivais que, defendendo-se, eles cometerão inúmeros erros. Esta é a arma perfeita para quem não pode começar contando com a própria reputação. Quando já tinha sua própria fama, ele usou a segunda tática mais suave, a sessão de hipnotismo de mentira, e ridicularizou a do rival. Esta também teve muito sucesso. Quando você já tem uma sólida base de respeito, ridicularizar o seu adversário ao mesmo tempo coloca na defensiva e melhora a sua própria reputação. A difamação e o insulto flagrante são fortes demais neste ponto, eles são feios e podem magoar você mais do que ajudar. Farpas gentis e chacotas, no entanto, sugerem que você tem noção suficiente do seu próprio valor para dar umas boas risadas às custas do seu rival. Uma fachada humorística pode mostrar você como um artista inofensivo, enquanto vai minando a reputação do seu rival. É mais fácil suportar uma consciência pesada do que a má reputação. Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900 As chaves do poder As pessoas que nos cercam, até nossos melhores amigos, serão sempre até um certo ponto misteriosas e inescrutáveis. Suas personalidades possuem nichos secretos que elas não revelam. Se ficarmos pensando muito nisso, o mistério dos outros pode ser uma coisa incômoda porque tornaria impossível para nós julgar realmente as outras pessoas. Portanto, preferimos ignorar este fato e julgar as pessoas pela aparência, pelo que é mais visível aos nossos olhos, roupas, gestos, palavras, atos. Na esfera social, as aparências são o barômetro de quase todos os nossos julgamentos, e você não deve se iludir acreditando em outra coisa. Um escorregão em falso, uma estranha ou repentina mudança na sua aparência, pode se mostrar desastroso. Esta é a razão da suprema importância de fazer e manter uma reputação que tenha sido criada por você mesmo. Essa reputação o protegerá do perigoso jogo das aparências, distraindo os olhos inquisidores dos outros impedindo que eles saibam como você é realmente, e dando a você um certo controle sobre como o mundo julga uma posição poderosa. A reputação tem um poder mágico, com um só golpe da varinha, ela pode dobrar a sua força. Pode também fazer as pessoas fugirem de você em disparada. Se as mesmas ações parecem brilhantes ou horríveis, depende inteiramente da reputação de quem as praticou. Na antiga corte chinesa do reino Wei, havia um homem chamado Mitsusia que tinha fama de suprema civilidade e gentileza. Ele se tornou o favorito do governante. A lei em V dizia que é aquele que viajar escondido na carruagem do governante terá os pés cortados, mas, quando a mãe de Mitsusia ficou doente, ele usou a carruagem real para visitá-la fingindo ter autorização para isso. Quando o governante descobriu, disse, como Mitsusia é cumpridor dos seus deveres. Por sua mãe ele até se esqueceu de que estava cometendo um crime que o faria perder os pés. Em uma outra ocasião, os dois estavam passeando num pomar. Mitsusia começou a comer um pêssego, que ele não ia conseguir comer inteiro, e deu ao governante a outra metade. O governante observou, Você me ama tanto que até se esquece do gosto da própria saliva e me deixa comer o resto do pêssego. Mais tarde, entretanto, os cortesãos invejosos, espalhando o boato de que Mitsusia era dissimulado e arrogante, conseguiram prejudicar a sua reputação, o governante passou a ver as suas atitudes sob uma nova luz. Este sujeito certa vez viajou na minha carruagem sob a falsa alegação de que estava autorizado por mim, ele contou aos cortesãos com raiva, e de outra feita me deu um pêssego comido pela metade. Pelas mesmas atitudes que tinham encantado o governante quando ele era o favorito, Mitsusia agora teve que pagar. O destino dos seus pés dependia unicamente da força da sua reputação. No início, você deve se esforçar para criar uma reputação por uma qualidade importante, seja generosidade, honestidade ou astúcia. Esta qualidade o colocará em evidência e fará com que falem de você. Aí, então, faça com que o maior número possível de pessoas conheça a sua reputação ou sutilmente, entretanto, entome cuidado para construí-la aos poucos, e sobre bases firmes, e veja como ela se espalha como fogo selvagem. Uma sólida reputação aumenta a sua presença e exagera a sua força sem que você precise gastar muita energia. Ela também pode criar uma aura ao seu redor que infunde respeito, até medo. Nas lutas no deserto da África do Norte, durante a Segunda Guerra Mundial, o general alemão Erwin Rommel tinha fama por sua astúcia e pelas manobras dissimuladas que eram o terror de todos que o enfrentavam. Mesmo quando suas forças ficaram reduzidas, e os britânicos tinham cinco vezes mais tanques do que ele, cidades inteiras eram evacuadas com a notícia da sua aproximação. Como se diz, a sua fama inevitavelmente chega antes, e se ela inspira respeito, grande parte do trabalho já estará feito quando você entrar em cena ou pronunciar uma simples palavra. O seu sucesso parece predestinado por seus triunfos no passado. Grande parte do sucesso da diplomacia de Weivend Henry Kissinger baseava-se na sua fama de nivelador de diferenças. Ninguém queria parecer tão irracional que Kissinger não pudesse controlar. Um tratado de paz parecia um fato consumado assim que o nome de Kissinger era envolvido nas negociações. Faça com que a sua reputação seja simples e baseada numa qualidade autêntica. Esta única qualidade, a eficiência, digamos, ou a sedução, torna-se uma espécie de cartão de visita que anuncia a sua presença e enfeitiça os outros. A fama de honestidade permitirá que você pratique todos os tipos de fraudes. Casanova usava a sua reputação de grande sedutor para abrir caminho para suas futuras conquistas, as mulheres que escutavam falar de seus poderes ficavam cheias de curiosidade, e queriam descobrir por elas mesmas o que o fazia ter tanto sucesso no amor. Talvez você já tenha manchado a sua reputação, e não possa mais criar outra. Sendo assim, é prudente associar-se com alguém cuja imagem se contrapõe à sua, usando o bom nome dessa pessoa para limpar e melhorar o seu. É difícil, por exemplo, limpar a reputação de desonesto sozinho, mas um modelo de honestidade pode ajudar. Quando P. Tebar nun quis limpar a sua fama de promover espetáculos vulgares, ele trouxe a cantora Jenny Lind à Europa. A sua reputação era de alta classe, estelar, e a tournée pela América, patrocinada por Barnum, melhorou muito a imagem dele. Da mesma forma, os grandes barões ladrões, na América do século XIX, durante muito tempo não conseguiram se livrar da fama de crueldade e mesquinharia. Só depois que começaram a colecionar peças de arte, e nomes como Morgan Freak se tornaram permanentemente associados aos de David Rembrandt, eles conseguiram melhorar a sua imagem desagradável. Reputação é um tesouro que deve ser cuidadosamente colecionado e guardado. Especialmente quando você está começando, deve protegê-la rigidamente, prevendo todos os ataques. Quando ela estiver sólida, não fique com raiva ou na defensiva com os comentários difamadores de seus inimigos, e isso revela insegurança, falta de confiança na sua reputação. Pegue o caminho mais fácil, e jamais demonstre desespero na hora de se defender. Por outro lado, o ataque à reputação de outro homem é uma arma poderosa, particularmente se você tem menos poder do que ele. Ele tem muito mais a perder numa disputa como essa, e a sua própria reputação, ainda pequena, é um alvo pequeno quando ele tentar atirar de volta. Barnum usou essas campanhas com grande eficácia no início da carreira. Mas esta tática deve ser praticada com habilidade, você não deve parecer interessado numa vingança mesquinha. Se você não for esperto na hora de prejudicar a reputação do seu inimigo, estará inadvertidamente arruinando a sua. Thomas Edison, considerado o inventor que controlou a eletricidade, acreditava que um sistema viável deveria se basear na corrente contínua ADC. Quando o cientista Sérvio Nikola Tesla pareceu ter conseguido criar um sistema baseado na corrente alternada AC, Edison ficou furioso. Ele decidiu acabar com a reputação de Tesla, fazendo o público acreditar que o sistema AC era inerentemente inseguro, e Tesla responsável por promovê-lo. Com este objetivo, ele capturou animaizinhos domésticos de todos os tipos e os eletrocutou, matando-os, com uma corrente AC. Não bastando isso, em 1890 ele conseguiu que as autoridades da prisão do Estado de Nova York procedessem à primeira execução de um condenado à morte com choque elétrico, usando uma corrente AC. Mas todas as experiências de eletrocução realizadas por Edison tinham sido com pequenas criaturas, a carga era muito fraca, e o homem ficou só meio morto. Na execução que talvez tenha sido a mais cruel autorizada pelo Estado no país, o procedimento teve de ser repetido. Foi um espetáculo horrível. Embora, a longo prazo, o que subsistiu foi o nome de Edison, na época sua campanha prejudicou mais a sua própria reputação do que a de Tesla. Ele se retraiu. A lição é simples, não exagere em ataques como este, porque chamará mais atenção para a sua própria índole vingativa do que para a pessoa que você está difamando. Quando a sua própria reputação é sólida, use táticas mais sutis, como a sátira e o ridículo, para enfraquecer o seu adversário enquanto você se mostra um charmoso brincalhão. O poderoso leão brinca com o camundongo que cruza o seu caminho, qualquer outra atitude prejudicaria a sua temível reputação. Imagem em Amina de Diamantes e Rubis Você cava, e encontra, e sua riqueza está garantida. Proteja-a com a própria vida. Ladrões e assaltantes surgirão de todos os lados. Não considere garantida a sua riqueza, e renove-a constantemente, o tempo diminuirá o seu brilho, e enterre-a onde não possa ser vista. A autoridade, e portanto, eu desejaria que o cortesão defendesse o seu valor inerente com habilidade e astúcia, e garantisse que, onde quer que chegue como estrangeiro, seja precedido por uma boa reputação. Pois a fama que parece apoiar-se nas opiniões de muitos favorece uma certa fé inabalável no valor de um homem, o qual em seguida é facilmente reforçado nas mentes já predispostas e preparadas. Baldassare Castiglione, de 1478 a 1529 O inverso Não há inverso. A reputação é crítica, não há exceções a esta lei. Talvez, não se importando com o que as pessoas pensem a seu respeito, você ganhe fama de insolente e arrogante, mas esta por si só é uma imagem valiosa, La Oscar Wilde ousou com grande proveito. Visto que temos de viver em sociedade e depender da opinião alheia, nada se ganha negligenciando a própria reputação. Quando você não se preocupa com a maneira como as pessoas o veem, está deixando que os outros decidam isso por você. Seja dono do seu próprio destino e também da sua reputação. Lei 6 Chame atenção a qualquer preço. Julgamento Julga-se tudo pelas aparências, o que não se vê não conta. Não fique perdido no meio da multidão, portanto, ou mergulhado no esquecimento. Destaque-se Fique visível, a qualquer preço. Atraia as atenções parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. Parte e inserque o seu nome de escândalo e sensacionalismo. Chame atenção sobre você criando uma imagem inesquecível, até controvertida. Faça escândalo Faça qualquer coisa para parecer exagerado e brilhe mais do que todos ao seu redor. Não discrimine os diferentes tipos de atenção, qualquer espécie de notoriedade lhe trará mais poder. Que falem mal, mas falem de você. A lei é observada. P. Avery, famoso por ter sido absolvido da acusação de assassinato mais que a maioria dos americanos considerava culpado. A turba enraivecida rasgou a roupa de Barnum e estava prestes a linchá-lo. Depois de apelos desesperados, Barnum finalmente os convenceu a segui-lo até o circo, onde ele mostraria a sua identidade. A Vespa e o Príncipe Uma Vespa chamada Rabo de Agulha muito procurava algo para fazer que a tornasse famosa para sempre. Um dia, ela entrou no palácio do rei e picou o príncipezinho que estava na cama. O príncipe acordou gritando muito. O rei e seus cortesãos correram para ver o que tinha acontecido. O príncipe gritava e a Vespa continuava picando. Os cortesãos tentaram pegar a Vespa, e cada um por sua vez também foi picado. Todos no Palácio Real correram para lá, rápido a notícia se espalhou e as pessoas vieram em bando. A cidade estava em polvorosa, todos os negócios suspensos. Disse a Vespa para si mesma, antes de morrer de tanto esforço, um nome sem fama é como fogo sem chama. Nada como chamar atenção a qualquer preço. Fábula indiana Uma vez lá, o velho Tarner confirmou que tudo tinha sido uma piada e ele mesmo tinha espalhado o boato de que Barnum era Avery. A multidão se dispersou, mas Barnum, que escapou de morrer, não achou graça. Ele queria saber o que teria levado o seu patrão a fazer essa brincadeira. Meu caro Barnum, respondeu Tarner, foi tudo pelo nosso bem. Lembre-se, o que precisamos para garantir o sucesso é a notoriedade. E, na verdade, todos na cidade estavam comentando a farsa, e o circo ficou abarrotado de gente naquela noite e em todas as outras que permaneceu em Anápolis. Barnum aprendeu uma lição para o resto da vida. A primeira grande aventura de Barnum sozinho foi o American Museum, uma coleção de excentricidades, localizada em Nova York. Um dia, o mendigo se aproximou de Barnum na rua. Em vez de dinheiro, Barnum resolveu lhe dar um emprego. Voltando com ele ao museu, deu ao homem cinco tijolos e lhe disse para percorrer devagar vários quarteirões. Em determinados pontos, o sujeito deveria colocar um tijolo na calçada, ficando sempre com um na mão. No percurso de volta, ele deveria ir substituindo o tijolo que estava na rua pelo que tinha na mão. O tempo todo ele deveria se manter sério e não responder a nenhuma pergunta. De volta ao museu, ele deveria entrar, dar uma volta lá dentro, depois sair pela porta de trás e refazer o mesmo circuito de distribuição de tijolos. Na primeira passagem do homem pelas ruas, várias pessoas observaram os seus movimentos misteriosos. Lá pelo quarto circuito, os observadores se aglomeraram ao redor dele, discutindo o que ele estava fazendo. Todas as vezes que ele entrava no museu era seguido por pessoas que compravam tickets de entrada para continuar observando. Muitos que se distraíam olhando as coleções do museu ficavam lá dentro. No final do primeiro dia, o homem dos tijolos tinha atraído mais de mil pessoas ao museu. Dias depois, a polícia mandou que ele parasse e desistisse das suas caminhadas. As multidões estavam impedindo o trânsito. A brincadeira dos tijolos parou, mas milhares de nova-iorquinos tinham entrado no museu, e muitos se converteram em fãs de P. T. Barnum Mesmo quando ralham comigo, tenho a minha cota de fama. Pietro Aretino, de 1492 a 1556 Barnum colocava uma banda de músicos num balcão que dava para a rua, sob um enorme estandarte dizendo música de graça para milhões. Que generosidade, pensavam os nova-iorquinos, ao se aglomerarem para ouvir os concertos gratuitos. Mas Barnum se esforçava para contratar os piores músicos que pudesse encontrar e, assim que a banda atacava, as pessoas se apressavam para comprar entradas para o museu, onde ficariam longe do barulho da banda e das vaias da multidão. Uma das primeiras curiosidades de Barnum a excursionar pelo país foi Joyce Ed, uma mulher que ele dizia ter 161 anos de idade e anunciava como uma escrava que tinha sido babá de George Washington. Depois de vários meses, as multidões começaram a encolher, então Barnum enviou uma carta anônima aos jornais dizendo que até era uma fraude. Joyce Ed, escreveu ele, não é um ser humano, mas um autômato, feito de barbatana de baleia, borracha e inúmeras molas. Quem ainda não tinha se interessado em vê-la ficou logo curioso, e os que já tinham visto pagaram para vê-la de novo e descobrir se o boato era verdade ou não. O Artista da Corte A obra apresentada voluntariamente a um príncipe estaria destinada a parecer especial de alguma forma. O próprio artista poderia também tentar atrair a atenção da corte com seu comportamento. No julgamento de Vasari, Sodoma era famoso tanto por suas excentricidades como por sua reputação de bom pintor. Como ao Papa Leão X agradavam esses indivíduos estranhos e levianos, ele nomeou Sodoma Cavaleiro, fazendo com que o artista perdesse completamente a cabeça. Van Mander achou esquisito que os produtos das experiências de Cornelis Quetel com pinturas feitas com a boca e o pé fossem compradas por pessoas notáveis devido à sua estranheza, mas Quetel estava apenas acrescentando uma variação a experiências semelhantes de Ticiano, Hugo de Carpi e Palma Giovanni, que, segundo Bochini, pintaram com os dedos, porque desejavam imitar o método usado pelo supremo criador. Van Mander relata que Gossart chamou a atenção do imperador Carlos V ao usar uma fantástica roupa de papel. Ao fazer isso ele estava adotando as táticas usadas por dinocrates, que, para ter acesso a Alexandre, o Grande, dizem que apareceu disfarçado de Hércules nu quando o monarca estava sendo julgado. De corte artiste, Martin Vark, 1993 Em 1842, Barnum comprou a carcaça do que se supunha ser uma sereia. A criatura parecia um macaco com corpo de peixe, mas a cabeça e o corpo estavam perfeitamente ligados, era realmente uma maravilha. Depois de algumas pesquisas, Barnum descobriu que a criatura tinha sido habilmente montada no Japão, onde a peça já tinha causado um grande rebuliço. Não obstante, ele publicou artigos nos jornais de todo o país dizendo que a sereia tinha sido capturada nas ilhas Fiji. Enviou também aos jornais xilogravuras retratando sereias. Quando ele exibiu o espécime no seu museu, um debate nacional havia se instalado sobre a existência destas criaturas míticas. Meses antes da campanha de Barnum, ninguém sabia nem se interessava em saber o que eram as sereias. Agora, todos falavam delas como se fossem reais. Multidões se reuniam em inúmeros recordes para ver a sereia de Fiji e para ouvir debates sobre o assunto. Poucos anos depois, Barnum excursionou pela Europa com o general Pequeno Polegar, um anão de 5 anos de idade, de Connecticut, que Barnum dizia ser um menino inglês de 11 anos e que ele tinha treinado para fazer coisas notáveis. Nesta turnê, o nome de Barnum chamou tamanha atenção que a rainha Vitória, modelo de sobriedade, requisitou uma audiência privada com ele e o seu talentoso anão no Palácio de Buckingham. A imprensa inglesa pode ter ridicularizado Barnum, mas Vitória se divertiu regiamente com ele, e depois disso ele nunca deixou de respeitá-la. Interpretação Barnum compreendeu a verdade fundamental de como chamar atenção. Quando o olhar das pessoas se volta para você, você tem uma legitimidade especial. Para Barnum, despertar interesse significava despertar uma multidão, como ele escreveu mais tarde, toda multidão tem um raio de esperança. E as multidões tendem a agir em conjunto. Se uma pessoa interrompe o que está fazendo para ver o seu mendigo colocando tijolos na rua, outras farão o mesmo. Elas se juntam como chumaços de poeira. Aí, então, um empurrãozinho, e elas entram no seu museu ou assistem ao seu show. Para criar uma multidão, você tem que fazer alguma coisa diferente e excêntrica. Qualquer tipo de curiosidade serve, pois as multidões são atraídas magneticamente pelo inusitado e inexplicável. E uma vez tendo conquistado a atenção dela, não a abandone. Se ela se desviar para outras pessoas, fará isso às suas custas. Barnum absorvia impiedosamente a atenção de seus adversários, sabendo o artigo valioso que ela é. No início da sua ascensão até o topo, portanto, use toda a sua energia chamando a atenção. Mais importante, a qualidade da atenção é irrelevante. Não tinha importância se a crítica aos seus shows era negativa, ou como o ataque às suas mistificações era caluniosamente pessoal, Barnum jamais se queixava. Se o crítico de um jornal fosse muito agressivo, ele o convidava para uma estreia e lhe dava o melhor lugar da casa. Ele até escrevia cartas anônimas atacando o seu próprio trabalho, só para o seu nome aparecer nos jornais. Do ponto de vista de Barnum, a atenção, negativa ou positiva, era o principal ingrediente do seu sucesso. A pior coisa do mundo para o homem que quer a fama, a glória e, é claro, o poder, é ser ignorado. Se acontecer de o cortesão participar de uma luta num espetáculo público como uma justa, um deve assegurar que o seu cavalo esteja belamente ajezado, que ele mesmo esteja adequadamente vestido, com divisas apropriadas e expedientes engenhosos para atrair o olhar dos espectadores em sua direção com tamanha certeza quanto o ímã atrai o ferro. Baldassare Castiglione, de 1478 a 1529 As chaves do poder Brilhar mais do que as pessoas que estão ao seu redor não é uma habilidade inata. Tende-se aprender a chamar a atenção com tanta certeza quanto o ímã atrai o ferro. No início da sua carreira, você deve associar o seu nome e reputação a uma qualidade, uma imagem, que o destacará dos outros. Esta imagem pode ser algo como um estilo de se vestir característico ou um cacoete da personalidade que diverte as pessoas e elas comentam. Uma vez estabelecida a imagem, você tem uma aparência, um lugar no céu para a sua estrela. É um erro comum imaginar que esta sua aparência peculiar não deva ser polêmica, que ser atacado é uma coisa ruim. Nada está mais longe da verdade. Para evitar ser um sucesso frustrado ou ter a sua notoriedade eclipsada por outro, você não deve discriminar entre tipos diferentes de atenção, no final, todos lhe serão favoráveis. Barnum, já vimos, recebeu bem os ataques pessoais e não sentiu necessidade de se defender. Ele deliberadamente atraiu para si a imagem do charlatão. Na corte de Luís XIV havia muitos escritores e artistas talentosos, grandes beldades, homens e mulheres de virtude impecável, mas ninguém era mais falado do que o singular Duque de Lauzun. O Duque era baixo, quase um anão, e inclinado aos tipos mais insolentes de comportamento, dormia com a amante do rei, e insultava abertamente não só os outros cortesãos como o próprio rei. Luís, entretanto, se divertia tanto com as excentricidades do Duque que não suportava as suas ausências da corte. Era simples, e a estranheza da personalidade do Duque chamava atenção. Uma vez enfeitiçados por ele, queriam-no por perto a qualquer custo. A sociedade gosta de figuras exageradas, pessoas que se colocam acima da mediocridade geral. Não tenha medo, portanto, das qualidades que o tornam diferente dos outros e chamam atenção para você. Corteja a controvérsia, até o escândalo. É melhor ser atacado, até caluniado, do que permanecer ignorado. Todas as profissões obedecem a esta lei, e todos os profissionais devem ter um pouco de exibicionista. O grande cientista Thomas Edison sabia que para conseguir dinheiro tinha de permanecer visível ao público a qualquer custo. Quase tão importante quanto as próprias invenções era a forma como ele as apresentava ao público e chamava atenção. Edison projetava experiências visualmente estunteantes para exibir suas descobertas com a eletricidade. Falava de futuras invenções que pareciam fantásticas na época, robôs e máquinas que poderiam fotografar o pensamento, nas quais ele não tinha nenhuma intenção de gastar a sua energia, mas que fazia o público falar dele. Ele fazia tudo para conseguir mais atenção do que o seu grande rival, Nikola Tesla, que na verdade talvez fosse mais brilhante, porém cujo nome era um bem menos conhecido. Em 1915, espalhou-se o boato de que Edison e Tesla naquele ano dividiriam o Prêmio Nobel de Física. O prêmio acabou indo para um par de físicos ingleses, só mais tarde se descobriu que a comissão julgadora tinha realmente procurado Edison, mas ele recusou, não querendo compartilhar o prêmio com Tesla. Nessa época sua fama estava mais garantida do que a de Tesla, e ele achou melhor recusar a honra do que permitir que o seu rival recebesse a atenção que os dois teriam igualmente se dividissem o prêmio. Se você se encontrar numa posição inferior, com pouca oportunidade de chamar atenção, um truque que funciona é atacar a pessoa mais visível, a mais famosa, a mais poderosa que encontrar. Quando Pietro Aretino, jovem criado doméstico romano do início do século XVI, quis chamar atenção como versejador, decidiu publicar uma série de poemas satíricos ridicularizando o Papa e o seu afeto por um elefante domesticado. O ataque tornou Aretino conhecido imediatamente. Um ataque difamador a uma pessoa em posição de poder teria um efeito semelhante. Lembre-se, entretanto, de usar essas táticas raramente depois de chamar a atenção do público, para não desgastá-la. Uma vez em evidência, você deve sempre renovar, adaptar e variar o seu método de chamar a atenção. De outra forma, o público se cansa, se acostuma com você e volta os olhos para uma nova estrela. O jogo requer constante vigilância e criatividade. Pablo Picasso jamais se deixava misturar com o pano de fundo, se o seu nome se tornava associado demais a um determinado estilo, ele deliberadamente confundia o público com uma nova série de quadros, contrariando todas as expectativas. Melhor criar algo feio e perturbador, acreditava ele, do que deixar que os espectadores se acostumassem demais com o trabalho dele. Compreenda, e as pessoas se sentem superiores àquelas cujas ações elas são capazes de prever. Se você lhes mostrar quem está no controle jogando contra as suas expectativas, ao mesmo tempo infunde respeito e reteza os fios da atenção que estão escapulindo. Imagem, em luzes da ribalta. O ator que se coloca sob as luzes dos refletores acentua a sua presença. Todos os olhos estão sobre ele. Só há espaço para um ator de cada vez sob esse estreito raio luminoso. Faça o que for necessário para ficar em foco. Mova-se com gestos tão amplos, divertidos e escandalosos que a luz continue sobre você, enquanto os outros atores ficam na sombra. Autoridade, um ostente seja visto. O que não é visto é como se não existisse. Foi a luz que deu brilho a toda a criação. A exibição preenche muitos espaços vazios, encobre deficiências, e faz tudo renascer, especialmente se apoiada pelo mérito autêntico. Baltazar Graciã, de 1601 a 1658. Parte 2 Incria um AR de Mistério Em um mundo cada vez mais banal e familiar, o que parece enigmático chama logo a atenção. Nunca deixe claro demais o que você está fazendo ou vai fazer. Não revele todas as suas cartas. Um ar de mistério acentua a sua presença, também crie a expectativa, todos estarão olhando para ver o que acontecerá em seguida. Use o mistério para enganar, seduzir, até assustar. Há a lei observada. Em 1905, começaram a se espalhar boatos por toda Paris a respeito de uma jovem oriental que dançava numa casa particular, envolta em Velsky e aos poucos descartando. Um jornalista local que a vira dançar relatou que uma mulher do Extremo Oriente tinha vindo para a Europa carregada de perfumes e joias, para introduzir algumas das riquezas da cor e da vida oriental na sociedade já saciada das cidades europeias. Em breve todos sabiam o nome da dançarina, Emata Ari. No início daquele ano, no inverno, pequenas e selecionadas plateias se reuniam num salão cheio de estátuas indianas e outras relíquias enquanto uma orquestra tocava músicas inspiradas em melodias indianas e javanesas. Depois de manter todos aguardando e imaginando o que ia acontecer, Matari aparecia de repente, numa roupa estonteante, em um corpete de algodão branco coberto de joias de estilo indiano, tiras revestidas de joias na cintura sustentando um sarongue que revelava tanto quanto escondia, braceletes nos braços. E aí Matari dançava, num estilo que ninguém tinha visto antes na França, o corpo todo oscilando como em transe. Ela contava à sua plateia excitada e curiosa que suas danças falavam de histórias da mitologia indiana e do folclore javanês. Em breve a Nata de Paris e embaixadores de terras distantes competiam por um convite para o salão, onde corria a boca pequena que Matari na verdade executava danças sagradas, nua. O público queria saber mais a seu respeito. Ela disse aos jornalistas que a sua origem era holandesa, mas fora criada na ilha de Java. Falava também do tempo que passará na Índia, como tinha aprendido as danças indianas sagradas e como as mulheres indianas eram capazes de atirar, cavalgar, calcular logaritmos e conversar sobre filosofia. No verão de 1905, embora poucos parisienses tivessem mesmo visto Matari dançar, seu nome estava em todas as bocas. Como Matari continuava dando entrevistas, a história das suas origens estava sempre mudando e ela tinha sido criada na Índia. Sua avó materna era filha de uma princesa javanesa. Ela tinha vivido na ilha de Sumatra, onde se distraía, cavalgando, de arma na mão, e arriscando a vida. Ninguém sabia nada ao certo sobre a sua vida, mas os jornalistas não se incomodavam com as alterações na sua biografia. Eles a comparavam a uma deusa indiana, uma criatura das páginas de Baudelaire, o que fosse que suas imaginações quisessem ver nesta mulher misteriosa do Oriente. Em agosto de 1905, Matari se apresentou pela primeira vez em público. As multidões que afluíram para vê-la na noite de estreia provocaram um tumulto. Ela agora era uma figura venerada, gerando muitas imitações. Um crítico escreveu, Matari personifica toda a poesia da Índia, o seu misticismo, a sua voluptuosidade, o seu encanto hipnotizante. Outro observou, se a Índia possui tais tesouros inesperados, então os franceses emigrarão para as margens do Ganges. Em breve a fama de Matari e de suas danças indianas sagradas se alastrou para fora de Paris. Ela era convidada para ir a Berlim, Viena, Milão. Durante os anos seguintes ela se apresentou por toda a Europa, misturou-se com os círculos mais altos da sociedade, e ganhou uma renda que lhe deu uma independência que poucas mulheres tinham naquela época. Então, quase no fim da Primeira Guerra Mundial, ela foi presa na França, julgada, condenada e finalmente executada como espiã alemã. Somente durante o julgamento a verdade veio à tona, e Matari não era de Java ou da Índia, não crescerá no Oriente, não tinha uma só gota de sangue oriental nas veias. Seu nome verdadeiro era Margareta Zelle, e viera do Norte, da apática província de Fresla, na Holanda. Interpretação Quando Margareta Zelle chegou a Paris, em 1904, tinha meio franco no bolso. Era uma das milhares de jovens bonitas que vinham em bando todos os anos, aceitando trabalhar como modelos para os artistas, dançarinas de cabarets ou atrizes de espetáculos de Vodeville no Folies Bergeri. Em poucos anos, eram inevitavelmente substituídas por outras mais jovens e quase sempre acabavam nas ruas, prostituindo-se, ou voltavam para a cidade de onde tinham vindo, mais velhas e castigadas. A ambição de Zelle era maior. Ela não tinha experiência como dançarina e jamais se apresentará num teatro, mas quando menina tinha viajado com a família e assistido a danças locais em Java e Sumatra. Zelle compreendeu claramente que o importante no seu ato não era a dança em si, ou mesmo o seu rosto ou o corpo, mas a sua habilidade para criar um ar de mistério a seu respeito. O mistério que ela criou não estava apenas na sua dança, ou nas suas roupas, ou nas histórias que contaria, ou nas suas infindáveis mentiras sobre suas origens, e estava numa atmosfera que envolvia tudo o que ela fazia. Não havia nada que se pudesse dizer com certeza sobre ela, estava sempre mudando, sempre surpreendendo a sua plateia com novas roupas, novas danças, novas histórias. Este ar de mistério deixava o público sempre querendo saber mais, sempre imaginando qual seria o seu próximo movimento. Mattari não era mais bonita do que muitas das outras jovens que iam para Paris, e não era particularmente uma boa dançarina. O que a distinguia da massa, o que atraía e segurava a atenção do público e a fez famosa e rica, foi o seu mistério. As pessoas se enfeitiçam com o mistério, porque ele convida a constantes interpretações, elas nunca se cansam. O que é misterioso não pode ser compreendido. E o que não se pode agarrar e consumir cria poder. As chaves do poder. No passado, o mundo estava cheio de coisas aterrorizantes e desconhecidas, doenças, desastres, despotas caprichosos, o próprio mistério da morte. O que não podíamos compreender, imaginávamos na forma de mitos e espíritos. Com o passar dos séculos, todavia, conseguimos, por meio da ciência e da razão, dar luz à escuridão, o que era misterioso e proibido se tornou familiar e confortável. Mas esta luz tem um preço, e num mundo cada vez mais banal, sem mais espaço para os seus mistérios e mitos, nós intimamente ansiamos por enigmas, pessoas ou coisas que não possam ser instantaneamente interpretadas, compreendidas, consumidas. Este é o poder do misterioso, em ele convida várias interpretações, excita a nossa imaginação, nos seduz a acreditar que esconde algo maravilhoso. O mundo se tornou tão familiar, e seus habitantes tão previsíveis, que aquilo que estiver envolto em mistério quase sempre atrai a luz dos refletores e nos faz olhar. Não imagine que para criar um lar de mistério você tenha de ser magnífico e espantoso. O mistério que está entremeado no seu comportamento diário, e é sutil, tem esse poder de fascinar e atrair atenção. Lembre-se, nas pessoas, em sua maioria, são francas, são como um livro aberto, raras se preocupam em controlar suas palavras ou imagem, e são irremediavelmente previsíveis. Contendo-se apenas, ficando em silêncio, pronunciando de vez em quando frases ambíguas, aparentando deliberadamente incoerência e sutil excentricidade, você emanará uma aura de mistério. E as pessoas ao redor, tentando constantemente interpretar você, ampliarão essa aura. Artistas e charlatões compreendem o elo vital entre ser misterioso e atrair o interesse. O conde Vitor Lustig, aristocrata escroc, sabia muito bem fazer esse jogo. Estava sempre fazendo coisas diferentes, ou que pareciam não ter sentido. Apresentava-se nos melhores hotéis numa limusine dirigida por um motorista japonês. Ninguém tinha visto um motorista japonês antes, portanto isto parecia exótico e diferente. Lustig vestia-se com roupas muito caras, mas sempre com alguma coisa fora de propósito, numa medalha, uma flor, uma braçadeira, pelo menos em termos convencionais. Isto não era visto como deselegância, mas como um toque excêntrico e intrigante. Nos hotéis ele era visto recebendo telegramas a toda hora, um após outro, que o seu motorista japonês vinha lhe trazer telegramas que ele rasgava com o maior descaso. De fato eram falsos, totalmente em branco. Ele se sentava sozinho na sala de jantar, lendo um livro grande e impressionante, sorria para as pessoas, mas continuava distraído. Dentro de poucos dias, é claro, todo o hotel estava alvoroçado querendo saber quem era aquele homem estranho. Toda esta atenção permitia a Lustig atrair facilmente as suas vítimas. Elas imploravam pela sua confiança e companhia. Todos queriam ser vistos com aquele misterioso aristocrata. E, diante deste enigma perturbador, nem percebiam que estavam sendo roubados. Um ar de mistério pode fazer o medíocre parecer inteligente e profundo. Fez Matari, uma mulher de aparência e inteligência medianas, parecer uma deusa, e a sua dança divinamente inspirada. Uma aura de mistério em torno de um artista torna a sua arte imediatamente mais intrigante, um truque que Marcel Duchamp usava com grande efeito. É muito fácil, fale pouco sobre o seu trabalho, provoque e excite com comentários sedutores, até contraditórios, depois recue e deixe que os outros tentem entender. Pessoas misteriosas colocam os outros numa espécie de situação inferior à de tentar entendê-las. Em graus controláveis, elas também evocam o medo que envolve tudo o que é incerto ou desconhecido. Todos os grandes líderes sabem que uma aura de mistério chama atenção e cria uma presença intimidante. Mao Tse Tung, por exemplo, cultivou inteligentemente uma imagem enigmática, ele não se preocupava em parecer incoerente ou se contradizer, a própria contraditoriedade de seus atos e palavras significava que ele estava sempre no domínio da situação. Ninguém, nem mesmo a sua própria esposa, jamais sentiu que o compreendia e ele, portanto, parecia uma figura exagerada. Isto também significava que o público estava sempre prestando atenção nele, sempre ansioso para testemunhar o seu próximo movimento. Se a sua posição social o impede de envolver totalmente seus atos em mistério, você deve pelo menos aprender a se fazer menos óbvio. De vez em quando, haja de uma forma que não combine com a ideia que as outras pessoas têm de você. Assim, você mantém as pessoas ao seu redor na expectativa, provocando o tipo de atenção que o torna poderoso. Feita corretamente, a criação do enigma pode também atrair o tipo de atenção que inspira terror no seu inimigo. Durante a Segunda Guerra Púnica, a 219, 202 a.C., Aníbal, o grande general cartaginês, ia destruindo tudo na sua marcha sobre Roma. Aníbal era conhecido por sua esperteza e duplicidade. Sob a sua liderança, o exército cartaginês, embora menor do que o de Roma, vinha constantemente vencendo em estratégia e habilidade. Numa ocasião, entretanto, as sentinelas avançadas de Aníbal cometeram um engano terrível, levando suas tropas para um terreno pantanoso com o mar na retaguarda. O exército romano bloqueou as passagens pela montanha que levavam ao interior, e o seu general, Fábio, ficou em êxtase e finalmente Aníbal caíra na armadilha. Colocando suas melhores sentinelas nessas passagens, ele arquitetou um plano para destruir as forças de Aníbal. Mas, no meio da noite, as sentinelas viram lá embaixo uma cena misteriosa em uma enorme processão de luzes dirigia-se para a montanha. Milhares e milhares de luzes. Se era o exército de Aníbal, tinha de repente sendo duplicado. A ambição de Zéli era maior. Ela não tinha experiência como dançarina e jamais se apresentará num teatro, mas quando menina tinha viajado com a família e assistido a danças locais em Java e Sumatra. Zéli compreendeu claramente que o importante no seu ato não era a dança em si, ou mesmo o seu rosto ou o corpo, mas a sua habilidade para criar um lar de mistério a seu respeito. O mistério que ela criou não estava apenas na sua dança, ou nas suas roupas, ou nas histórias que contaria, ou nas suas infindáveis mentiras sobre suas origens, e estava numa atmosfera que envolvia tudo o que ela fazia. Não havia nada que se pudesse dizer com certeza sobre ela, estava sempre mudando, sempre surpreendendo a sua plateia com novas roupas, novas danças, novas histórias. Este ar de mistério deixava o público sempre querendo saber mais, sempre imaginando qual seria o seu próximo movimento. Matari não era mais bonita do que muitas das outras jovens que iam para Paris, e não era particularmente uma boa dançarina. O que a distinguia da massa, o que atraía e segurava a atenção do público e a fez famosa e rica, foi o seu mistério. As pessoas se enfeitiçam com o mistério, porque ele convida a constantes interpretações, elas nunca se cansam. O que é misterioso não pode ser compreendido. E o que não se pode agarrar e consumir cria poder. As chaves do poder. No passado, o mundo estava cheio de coisas aterrorizantes e desconhecidas, doenças, desastres, despotas caprichosos, o próprio mistério da morte. O que não podíamos compreender, imaginávamos na forma de mitos e espíritos. Com o passar dos séculos, todavia, conseguimos, por meio da ciência e da razão, dar luz à escuridão, o que era misterioso e proibido se tornou familiar e confortável. Mas esta luz tem um preço, e num mundo cada vez mais banal, sem mais espaço para os seus mistérios e mitos, nós intimamente ansiamos por enigmas, pessoas ou coisas que não possam ser instantaneamente interpretadas, compreendidas, consumidas. Este é o poder do misterioso, em ele convida várias interpretações, excita a nossa imaginação, nos seduz a acreditar que esconde algo maravilhoso. O mundo se tornou tão familiar e seus habitantes tão previsíveis que aquilo que estiver envolto em mistério quase sempre atrai a luz dos refletores e nos faz olhar. Não imagine que para criar um lar de mistério você tenha de ser magnífico e espantoso. O mistério que está entremeado no seu comportamento diário e é sutil, tem esse poder de fascinar e atrair atenção. Lembre-se, e nas pessoas, em sua maioria, são francas, são como um livro aberto, raras se preocupam em controlar suas palavras ou imagem e são irremediavelmente previsíveis. Contendo-se apenas, ficando em silêncio, pronunciando de vez em quando frases ambíguas, aparentando deliberadamente incoerência e sutil excentricidade, você emanará uma aura de mistério. E as pessoas ao redor, tentando constantemente interpretar você, ampliarão essa aura. Artistas e charlatões compreendem o elo vital entre ser misterioso e atrair o interesse. O conde Vitor Lustig, aristocrata Scrock, sabia muito bem fazer esse jogo. Estava sempre fazendo coisas diferentes ou que pareciam não ter sentido. Apresentava-se nos melhores hotéis numa limusine dirigida por um motorista japonês. Ninguém tinha visto um motorista japonês antes, portanto isto parecia exótico e diferente. Lustig vestia-se com roupas muito caras, mas sempre com alguma coisa fora de propósito, numa medalha, uma flor, uma braçadeira, pelo menos em termos convencionais. Isto não era visto como deselegância, mas como um toque excêntrico e intrigante. Nos hotéis ele era visto recebendo telegramas a toda hora, um após outro, que o seu motorista japonês vinha lhe trazer telegramas que ele rasgava com o maior descaso. De fato eram falsos, totalmente em branco. Ele se sentava sozinho na sala de jantar, lendo um livro grande e impressionante, sorria para as pessoas, mas continuava distraído. Dentro de poucos dias, é claro, todo o hotel estava alvoroçado querendo saber quem era aquele homem estranho. Toda esta atenção permitia a Lustig atrair facilmente as suas vítimas. Elas imploravam pela sua confiança e companhia. Todos queriam ser vistos com aquele misterioso aristocrata. E, diante deste enigma perturbador, nem percebiam que estavam sendo roubados. Um ar de mistério pode fazer o medíocre parecer inteligente e profundo. Fez Matari, uma mulher de aparência e inteligência medianas, parecer uma deusa, e a sua dança divinamente inspirada. Uma aura de mistério em torno de um artista torna a sua arte imediatamente mais intrigante, um truque que Marcel Duchamp usava com grande efeito. É muito fácil, fale pouco sobre o seu trabalho, provoque e excite com comentários sedutores, até contraditórios, depois recue e deixe que os outros tentem entender. Pessoas misteriosas colocam os outros numa espécie de situação inferior à de tentar entendê-las. Em graus controláveis, elas também evocam o medo que envolve tudo o que é incerto ou desconhecido. Todos os grandes líderes sabem que uma aura de mistério chama atenção e cria uma presença intimidante. Mao Tse Tung, por exemplo, cultivou inteligentemente uma imagem enigmática, ele não se preocupava em parecer incoerente ou se contradizer, a própria contraditoriedade de seus atos e palavras significava que ele estava sempre no domínio da situação. Ninguém, nem mesmo a sua própria esposa, jamais sentiu que o compreendia, e ele, portanto, parecia uma figura exagerada. Isto também significava que o público estava sempre prestando atenção nele, sempre ansioso para testemunhar o seu próximo movimento. Se a sua posição social o impede de envolver totalmente seus atos em mistério, você deve pelo menos aprender a se fazer menos óbvio. De vez em quando, haja de uma forma que não combine com a ideia que as outras pessoas têm de você. Assim, você mantém as pessoas ao seu redor na expectativa, provocando o tipo de atenção que o torna poderoso. Feita corretamente, a criação do enigma pode também atrair o tipo de atenção que inspira terror no seu inimigo. Durante a Segunda Guerra Púnica, a 219, 202 a.C., Aníbal, o grande general cartaginês, ia destruindo tudo na sua marcha sobre Roma. Aníbal era conhecido por sua esperteza e duplicidade. Sob a sua liderança, o exército cartaginês, embora menor do que o de Roma, vinha constantemente vencendo em estratégia e habilidade. Numa ocasião, entretanto, as sentinelas avançadas de Aníbal cometeram um engano terrível, levando suas tropas para um terreno pantanoso com o mar na retaguarda. O exército romano bloqueou as passagens pela montanha que levavam ao interior e o seu general, Fábio, ficou em êxtase e finalmente Aníbal caíra na armadilha. Colocando suas melhores sentinelas nessas passagens, ele arquitetou um plano para destruir as forças de Aníbal. Mas, no meio da noite, as sentinelas viram lá embaixo uma cena misteriosa em uma enorme processão de luzes dirigia-se para a montanha. Milhares e milhares de luzes. Se era o exército de Aníbal, tinha de repente sendo duplicado. As sentinelas discutiram exasperadas o que seria aquilo. Reforços vindos do mar? Tropas que estavam escondidas naquela área? Fantasmas? Nenhuma explicação fazia sentido. Enquanto observavam, fogueiras se acenderam por toda a montanha e uma barulhada terrível veio lá de baixo, como o som de um milhão de cornetas. Demônios! Eles pensaram. As sentinelas, as mais corajosas e sensatas do exército romano, abandonaram seus postos em pânico. No dia seguinte, Aníbal tinha escapado do pântano. Qual foi o truque? Teria ele invocado realmente os demônios? Na verdade, o que ele fez foi mandar amarrar feixes de galhos nos chifres de milhares de bovinos que viajavam com suas tropas como bestas de carga. Os galhos foram então acesos, dando a impressão de tochas de um enorme exército subindo à montanha. Quando as chamas começaram a queimar a pele dos animais, eles dispararam em todas as direções, berrando enlouquecidos e ateando fogo por toda a encosta. A chave para o sucesso desse artifício não foram as tochas, o fogo, ou o barulho, mas o enigma criado por Aníbal, que chamou a atenção das sentinelas e gradativamente as aterrorizou. Do alto da montanha era impossível explicar aquela visão bizarra. Se as sentinelas tivessem achado a explicação, teriam permanecido em seus postos. Se você se vir numa armadilha, encurralado e na defensiva, tente uma experiência simples e faça algo que não possa ser facilmente explicado ou interpretado. Escolha uma ação simples, mas execute-a de uma forma que desestabilize o seu adversário, com muitas interpretações possíveis, tornando obscuras as suas intenções. Não seja simplesmente imprevisível, embora esta tática também possa dar certo, ver Lei 17, como Aníbal, crie uma cena que não possa ser entendida. Vai parecer que a sua loucura não tem propósito, é sem pé nem cabeça, sem nenhuma explicação possível. Se você fizer isso certo, vai deixar todos tremendo de medo e as sentinelas abandonarão seus postos. Chame-a isso de tática da loucura fingida de Hamlet, pois Hamlet a usa com grande efeito na peça de Shakespeare, assustando o padrasto Cláudio com seu comportamento enigmático. O misterioso faz a sua força parecer maior, o seu poder mais aterrorizante. Imagem em A Dança dos Véus, os véus envolvem a dançarina. O que eles revelam excita. O que eles escondem aumenta o interesse. A essência do mistério. Autoridade, quando você não se declara imediatamente, cria expectativas. Misture um pouco de mistério em tudo, e o próprio mistério despertará a veneração. E quando você explicar, não seja muito explícito. Desta maneira, você imita o jeito divino quando faz os homens ficarem observando maravilhados. Baltasar Graciã, de 1601 a 1658. O inverso. No início da sua subida ao topo, você deve chamar atenção a todo custo, mas durante a subida você deve ir constantemente se adaptando. Não canse o público sempre com a mesma tática. Um ar de mistério funciona como uma maravilha para aqueles que precisam desenvolver uma aura de poder e se fazer notados, mas deve parecer uma atitude comedida e controlada. Matariza gerou muito nas suas invenções, embora a falsa acusação de ser uma espiã, na época a hipótese pareceu razoável porque todas as suas mentiras a fizeram parecer suspeita e nefasta. Não deixe que o seu ar de mistério se transforme lentamente numa reputação de trapaceiro. O mistério que você criar deve parecer um jogo, divertido e inofensivo. Reconheça quando está indo longe demais e recue. Há momentos em que a necessidade de atenção deve ser adiada e quando a última coisa que se quer é o escândalo e a notoriedade. A atenção que você chama jamais deve ofender ou desafiar a reputação dos que estão acima de você, não, de maneira alguma, se eles estiverem seguros. Comparado com eles, você não só parecerá mesquinho como desesperado. É uma arte saber quando chamar a atenção e quando se retrair. Lola Montes foi uma das grandes mestras na arte de conseguir atenção. Ela ascendeu de uma origem de classe média irlandesa para o status de amante de Franz Liszti, depois, amante e conselheira política do rei Ludovico da Bavária. No final da vida, entretanto, ela perdeu as medidas. Em Londres, em 1850, ia haver uma apresentação de Macbeth, a peça de Shakespeare, com o maior ator da época, Charles John Kean. Compareceriam todas as pessoas importantes da sociedade inglesa, disseram que até a rainha Vitória e o príncipe Alberto iam aparecer em público. O costume daquele período exigia que todos já estivessem sentados quando a rainha chegasse. Portanto, todos chegaram um pouco mais cedo e, quando a rainha entrou no camarote real, a plateia inteira obedeceu ao protocolo, ficando de pé e aplaudindo. O casal real esperou, depois cumprimentou o público. Todo mundo se sentou e as luzes foram se apagando. Aí, de repente, todos os olhos se voltaram para um camarote oposto ao da rainha Vitória e uma mulher surgiu das sombras e tomou seu lugar depois da rainha. Era Lola Montez. Ela usava uma tiara de diamantes sobre os cabelos escuros e um longo casaco de peles sobre os ombros. As pessoas sussurraram pasmas quando o casaco de arminho caiu revelando um vestido decotado de veludo vermelho. Girando a cabeça, a plateia podia ver que o casal real deliberadamente evitava olhar para o camarote de Lola. A plateia seguiu o exemplo de Vitória e, pelo resto da noite, Lola Montez foi ignorada. Depois daquela noite, ninguém da sociedade elegante ousou ser visto em sua companhia. Todos os seus poderes magnéticos se inverteram. As pessoas fugiam ao vê-la. Seu futuro na Inglaterra estava encerrado. Por conseguinte, não parece estar excessivamente querendo atenção, porque isso é sinal de insegurança, e insegurança afasta o poder. Compreenda que existem momentos em que não é interessante para você ser o centro das atenções. Na presença de um rei ou rainha, por exemplo, ou equivalente, incline-se e fique na sombra, não entre em competição. Lei 7 Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com o crédito. Julgamento Use a sabedoria, o conhecimento e o esforço físico dos outros em causa própria. Não só essa ajuda lhe economizará um tempo e uma energia valiosos, como lhe dará uma aura divina de eficiência e rapidez. No final, seus ajudantes serão esquecidos e você será lembrado. Não faça você mesmo o que os outros podem fazer por você. A lei transgredida e a lei observada Em 1883, um jovem cientista sérvio chamado Nikola Tesla estava trabalhando para a divisão europeia da Continental Edison Company. Ele era um brilhante inventor e Charles Bachelor, gerente da fábrica e amigo pessoal de Thomas Edison, convenceu-o a tentar a sorte na América, dando-lhe uma carta de recomendação para o próprio Edison. Assim teve início uma vida de desgostos e tribulações que duraram até a sua morte. A tartaruga, o elefante e o hipopótamo. Um dia, a tartaruga encontrou o elefante que trometeou, sai do meu caminho, sua fracota, posso pisar em você. A tartaruga não teve medo e continuou onde estava, então o elefante pisou nela, mas não conseguiu esmagá-la. Não se vanglorie, senhor elefante, sou tão forte quanto o senhor, disse a tartaruga, mas o elefante riu. Então a tartaruga convidou-o para ir até a sua montanha na manhã seguinte. No dia seguinte, antes de o sol nascer, a tartaruga desceu correndo a montanha até o rio, onde encontrou o hipopótamo que ia para a água depois da sua refeição noturna. Senhor hipo, vamos brincar de cabo de guerra? Aposto que sou tão forte quanto o senhor, disse a tartaruga. O hipopótamo riu dessa ideia ridícula, mas concordou. A tartaruga trouxe uma corda comprida e disse ao hipopótamo para segurá-la com a boca até ela gritar, ei! Aí a tartaruga correu para cima do morro onde encontrou o elefante, que já estava impaciente. Ela lhe deu a outra ponta da corda e disse, quando eu disser, ei, puxe, e verá quem de nós é o mais forte. Depois desceu metade do morro até um lugar onde não pudesse ser vista e gritou, ei! O elefante e o hipopótamo puxaram e puxaram, mas um não conseguia mover o outro do lugar, suas forças eram iguais. Ambos concordaram que a tartaruga era tão forte quanto eles. Não faça, nunca, o que os outros podem fazer por você. A tartaruga deixou que os outros trabalhassem por ela e ficou com o crédito. Fábula do Zaire Quando Tesla se encontrou com Edison em Nova York, o famoso inventor o contratou na hora. Tesla trabalhava 18 horas por dia, descobrindo maneiras de melhorar os dínamos primitivos de Edison. Acabou se oferecendo para desenhar tudo de novo. Para Edison, parecia uma tarefa monumental que poderia levar anos sem que se chegasse a uma conclusão, mas ele falou para Tesla, você tem 50 mil dólares para fazer isso, se conseguir. Tesla batalhou dia e noite no projeto e já em um ano apresentou uma versão bem melhorada do Dynamo, completa, com controles automáticos. Ele foi contar a novidade para Edison e receber os seus 50 mil dólares. Edison gostou das melhorias, pelas quais ele e a sua empresa ficariam com o crédito, mas quanto ao dinheiro ele disse ao jovem Sérvio, Tesla, você não compreende o nosso humor americano, e ofereceu em vez disso um pequeno aumento. A obsessão de Tesla era criar um sistema de corrente alternada, AAC, de eletricidade. Edison acreditava no sistema de corrente contínua, ADC, e não só se recusou a apoiar a pesquisa de Tesla, como mais tarde fez o possível para sabotá-lo. Tesla voltou-se para o grande magnata de Pittsburgh, George Vestimbose, que tinha aberto a sua própria empresa de eletricidade. Vestimbose custou totalmente a pesquisa de Tesla e lhe ofereceu um acordo generoso de direitos autorais baseado em lucros futuros. O sistema C que Tesla desenvolveu ainda é o padrão usado hoje em dia, mas, depois de registrar as patentes em seu nome, outros cientistas se apresentaram reivindicando o crédito da invenção, alegando terem feito o trabalho inicial para ele. Seu nome se perdeu na confusão e o público passou a associar a invenção ao próprio Vestimbose. Um ano depois, Vestimbose perdeu o controle da empresa para J, Pierre Pomorga, que o fez ressentir o generoso contrato de direitos autorais que tinha assinado com Tesla. Vestimbose explicou ao cientista que a sua empresa não sobreviveria se tivesse que lhe pagar direitos autorais plenos. Ele convenceu Tesla a aceitar a compra das suas patentes por 216 mil dólares, numa grande quantia, sem dúvida, porém muito menor do que os 12 milhões que valiam na época. Os financistas tinham despojado Tesla do dinheiro, das patentes e, essencialmente, do crédito pela maior invenção da sua carreira. O nome de Guglielmo Marconi ficou para sempre associado à invenção do rádio. Mas poucos sabem que para produzir a sua invenção, Pierre enviou um sinal através do canal da Mancha. Em 1899, Marconi usou uma patente que Tesla havia registrado em 1897, e que o seu trabalho dependeu da pesquisa de Tesla. Mais uma vez, Tesla não recebeu nenhum dinheiro e nem crédito. Tesla inventou um motor à indução, assim como o sistema de energia C, e ele é o verdadeiro pai do rádio. Mas nenhuma dessas descobertas traz o seu nome. Já velho, ele viveu na pobreza. Em 1917, durante os anos em que viveu pobre, disseram à Tesla que ele receberia a medalha Edison, conferida pelo American Institute of Electrical Engineers. Ele recusou a medalha. Os senhores estão propondo, disse ele, me homenagear com uma medalha que eu vou prender no casaco e ficar me exibindo para os membros do seu instituto durante uma simples hora. Vão decorar o meu corpo e continuar deixando morrer a míngua, por falta de reconhecimento, a minha mente e os seus produtos criativos que forneceram a base principal para a existência do seu instituto. Interpretação Muitos alimentam a ilusão de que a ciência, por lidar com fatos, está acima de rivalidades mesquinhas que atrapalham o resto do mundo. Nikola Tesla era um desses. Ele acreditava que a ciência nada tinha a ver com a política e dizia não se preocupar com a fama ou a riqueza. Mais velho, entretanto, isto arruinou o seu trabalho científico. Sem estar associado a nenhuma descoberta em particular, ele não poderia atrair investidores para suas muitas ideias. Enquanto ele ficava imaginando grandes invenções para o futuro, outros roubavam as patentes que ele já havia desenvolvido e ficavam com a glória. Ele queria fazer tudo sozinho, mas só conseguiu se exaurir e empobrecer. Certamente, se o caçador confia na segurança do seu carro, usa as pernas dos seus seis cavalos e faz Wang Lian segurar as rédeas. Então ele não se cansa e acha fácil pegar animais ligeiros. Agora, suponha que ele despreze as vantagens do carro, desista das pernas úteis dos cavalos e da habilidade de Wang Lian e desça para correr atrás dos animais. Então, mesmo que suas pernas sejam tão rápidas quanto as de Lush, ele não chegaria a tempo para pegar os animais. De fato, quando se usa bons cavalos e bons carros, bastam simples criados e criadas para pegar os animais. An F.A.T.Z.U., filósofo chinês do século 3 a.C. Edison era o oposto de Tesla. Ele não era propriamente um grande pensador científico ou inventor, certa vez disse que não precisava ser um matemático porque podia contratar um. Esse era o principal método de Edison. Ele era na verdade um homem de negócios e marketing, identificava as tendências e oportunidades onde elas estivessem e depois contratava os melhores da área para trabalhar para ele. Se necessário, roubava dos concorrentes. Mas o seu nome é muito mais conhecido do que o de Tesla e está associado a um número muito maior de invenções. Temos aí duas lições. Primeiro, o crédito por uma invenção ou criação é tão importante, se não mais importante, do que a própria invenção. Você deve garantir para si próprio o crédito e impedir que outros o roubem ou fiquem pendurados nas suas costas. Para isso, você deve se manter vigilante e implacável, guardar silêncio sobre a sua invenção até ter certeza de não haver nenhum abutre voando por perto. Segundo, aprenda a tirar vantagem do trabalho dos outros em causa própria. O tempo é precioso e a vida é curta. Se tentar fazer tudo sozinho, você vai se desgastar, desperdiçar energias e se queimar. É muito melhor conservar as suas forças, deitar as garras no trabalho que os outros já fizeram e descobriram um jeito de se apoderar dele. Todos roubam no comércio e na indústria. Eu mesmo roubei muito. Mas eu sei como roubar. Thomas Edison, de 1847 a 1931. As chaves do poder. A dinâmica do mundo do poder é a da selva e lá os que vivem caçando e matando. E há também um vasto número de criaturas, a hienas, a butres, que vivem do que os outros caçam. Estes últimos, tipos menos imaginativos, com frequência são incapazes de fazer o trabalho essencial para a criação de poder. Eles compreendem desde cedo, entretanto, que, se esperarem bastante, sempre encontrarão outro animal para trabalhar por eles. Não seja ingênuo agora mesmo. Enquanto você se esforce em algum projeto, existem abutres ao redor tentando imaginar um jeito de sobreviver e até prosperar com a sua criatividade. É inútil ficar se queixando ou sofrer amargurado, como fez Tesla. Melhor se proteger e aprender a jogar. Uma vez tendo estabelecido uma base de poder, torne-se você mesmo um abutre e poupe um bocado do seu tempo e energia. Há galinha cega. Uma galinha que ficou cega e já estava acostumada a ciscar o chão à procura de alimento, apesar de não enxergar, continuava ciscando ativamente. De que servia isso para a tola trabalhadora? Outra galinha de boa visão, que poupava seus pés delicados, não saía do seu lado e se aproveitava, sem ciscar, do resultado do seu trabalho. Pois sempre que a galinha cega ciscava um grão de centeio, a companheira atenta o devorava. Fables, Gotold Lesse, de 1729 a 1781. Dos dois polos deste jogo, um pode ser ilustrado com o exemplo do explorador Vasco Nunes de Balboa. Balboa tinha uma obsessão à descoberta de Eldorado, uma cidade lendária de grandes riquezas. No início do século XVI, depois de inúmeras dificuldades e vários esbarrões com a morte, ele encontrou evidências de um grande e rico império no sul do México, no atual Peru. Conquistando este império, o Inca, e roubando o seu ouro, ele se tornaria o segundo cortês. O problema é que assim que descobriu isso, a notícia se espalhou entre centenas de outros conquistadores. Ele não sabia que metade do jogo era ficar quieto e observar atentamente ao redor. Poucos anos depois de descobrir o local do Império Inca, um soldado do seu próprio exército, Francisco Pizarro, ajudou para que ele fosse decapitado por traição. Pizarro se apossou do que Balboa tinha passado tantos anos tentando encontrar. O outro polo é o do artista Rubens, que, no final da carreira, se viu inundado de pedidos de quadros. Ele criou um sistema e no seu grande estúdio ele empregava dezenas de grandes pintores, um especializado em mantos, outro em fundos e assim por diante. Ele criou uma vasta linha de produção em que um grande número de telas eram feitas ao mesmo tempo. Quando um cliente importante o visitava no estúdio, Rubens dava folga aos seus pintores contratados. Enquanto o cliente ficava observando de um balcão, Rubens trabalhava num ritmo incrível, com inacreditável energia. O cliente saía maravilhado com este homem prodigioso, capaz de pintar tantas obras de arte em tão pouco tempo. Esta é a essência da lei em aprenda a fazer com que os outros trabalhem por você enquanto você fica com o crédito e parecerá que você tem energia e poder divinos. Se você acha importante fazer o trabalho todo sozinho, não irá muito longe e vai sofrer o destino dos Balboa e Tesla da vida. Encontre gente com as habilidades e a criatividade que você não tem. Contrate-os e coloque o seu nome em primeiro lugar na frente dos nomes deles ou descubra um jeito de roubar o trabalho deles e dizer que foi você quem fez. A criatividade deles, portanto, se torna sua e o mundo verá como um gênio. Existe uma outra aplicação desta lei que não exige que você explore o trabalho dos seus contemporâneos e use o passado um vasto arsenal de conhecimento e sabedoria. Isaac Newton chamou isso de subir nos ombros de gigantes. Ele queria dizer que, ao fazer suas descobertas, ele tinha se baseado em conquistas alheias. A grande parte da sua aura de gênio, ele sabia, podia ser atribuída à sua sagaz habilidade para aproveitar ao máximo as visões dos cientistas da antiguidade, medievais ou renascentistas. Shakespeare pediu emprestado enredos, caracterizações e até diálogos de Plutarco, entre outros autores, pois sabia que ninguém suplantava Plutarco na sutil psicologia e nas citações espirituosas. Quantos outros autores depois, por sua vez, tomaram emprestado, plagiaram, de Shakespeare? Nós sabemos como é raro os políticos atualmente escreverem os seus próprios discursos. Suas próprias palavras não lhes conquistariam um só voto, sua eloquência e sagacidade, se ela existe, se deve a um redator de discursos. Outras pessoas fazem o trabalho, eles ficam com o crédito. O avesso é que esse tipo de poder está disponível para todos. Aprenda a usar o conhecimento do passado e você parecerá um gênio, mesmo que na realidade não passe de um esperto plagiador. escritores que se aprofundaram na natureza humana, antigos mestres da estratégia, historiadores da estupidez e loucura humana, reis e rainhas que aprenderam da maneira mais difícil a lidar com o peso do poder, o conhecimento deles está acumulando poeira, esperando que você suba nos seus ombros. A sagacidade deles pode ser a sua sagacidade, a capacidade deles pode ser a sua capacidade, e eles não virão dizer que você não tem nada de original. Você pode batalhar, cometer erros sem fim, gastar tempo e energia tentando fazer coisas a partir da sua própria experiência. Ou pode usar os exércitos do passado. Como disse Bismarck certa vez, os tonos dizem que aprendem pela experiência. Eu prefiro aproveitar a experiência dos outros. Imagem em um abutre. De todas as criaturas na selva, ele é o que tem a vida mais fácil. O trabalho difícil dos outros é o seu trabalho, o fracasso dos outros em sobreviver se torna o seu alimento. Fique de olho no abutre e enquanto você está se esforçando, ele sobrevoa. Não lute contra ele, junte-se a ele. Autoridade, há muito o que saber, a vida é curta, e a vida não é vida sem conhecimento. É, por conseguinte, um excelente truque adquirir o conhecimento de todo o mundo. Assim, enquanto os outros suam, você ganha a reputação de um oráculo. Baltasar Graciã, de 1601 a 1658. Inverso. Há momentos em que ficar com o crédito pelo trabalho dos outros não é o mais sensato e se o seu poder não está solidamente estabelecido, vai parecer que você está empurrando os outros para longe dos refletores. Para ser um brilhante explorador de talentos, a sua posição tem de ser inabalável ou você será acusado de fraude. Tenha certeza de saber quando é interessante para você dividir o crédito com os outros. É muito importante não ser ganancioso quando se tem um mestre em posição superior. A histórica visita do presidente Richard Nixon à República Popular da China foi originalmente ideia dele, mas jamais teria se realizado não fosse hábil diplomacia de Henry Kissinger. Nem teria tido tanto sucesso sem a habilidade de Kissinger. Não obstante, na hora de ficar com o crédito, Kissinger sabiamente deixou que Nixon ficasse com a parte do leão. Sabendo que a verdade acabaria se revelando, ele teve o cuidado de não colocar em risco a sua posição no curto prazo apropriando-se das luzes. Kissinger jogou com esperteza e ficou com o crédito pelo trabalho dos que estavam abaixo dele, enquanto graciosamente deu o crédito do seu próprio esforço aos que estavam acima. É assim que se joga. Lei 8 Faça as pessoas virem até você e use uma isca, se for preciso. Julgamento Quando você força os outros a agir, é você quem está no controle. É sempre melhor fazer o seu adversário vir até você, abandonando seus próprios planos no processo. Seduz-o com a possibilidade de ganhos fabulosos, depois ataque. É você quem dá as cartas. Há a lei observada. No Congresso de Viena, em 1814, as principais potências da Europa se reuniram para dividir o que sobrara do Império de Napoleão. A cidade estava alegre e os bailes foram os mais esplêndidos de que se tem memória. Pairando sobre os procedimentos, entretanto, estava a sombra do próprio Napoleão. Em vez de ser executado ou exilado para bem longe, ele fora mandado para a ilha de Elba, não muito distante da costa da Itália. Mesmo preso numa ilha, um homem corajoso e criativo como Napoleão Bonaparte deixava todo mundo nervoso. Os austríacos planejavam matá-lo em Elba, mas decidiram que seria arriscado demais. Alexandre I, o czar temperamental da Rússia, aumentou ainda mais a ansiedade tendo um ataque quando lhe negaram uma parte da Polônia, em cuidado, eu solto o monstro, ele ameaçou. Todos sabiam que ele estava falando de Napoleão. De todos os estadistas reunidos em Viena, Sotaleira, ex-ministro das Relações Exteriores de Napoleão, parecia calmo e despreocupado. Era como se ele soubesse de algo que os outros desconheciam. Enquanto isso, na ilha de Elba, a vida de Napoleão era um arremedo da sua antiga glória. Como rei de Elba, permitiram-lhe formar uma corte e havia uma cozinheira, uma roupeira, um pianista oficial e um punhado de cortesãos. Tudo tinha como objetivo humilhar Napoleão e parecia estar funcionando. Naquele inverno, entretanto, ocorreu uma série de episódios tão estranhos e dramáticos que poderiam constar do roteiro de uma peça de teatro. Elba foi cercada por navios britânicos, com os canhões apontando para todos os pontos de saída possíveis. Mas de alguma maneira, em plena luz do dia, no dia 26 de fevereiro de 1815, um navio com 600 homens a bordo pegou Napoleão e se pôs ao mar. Os ingleses saíram atrás, mas o navio conseguiu escapar. Esta fuga quase impossível deixou as pessoas atonitas em toda a Europa e aterrorizou os estadistas no Congresso de Viena. Embora fosse muito mais seguro sair da Europa, Napoleão não só preferiu voltar à França como se arriscou ainda mais marchando sobre Paris com um exército mínimo, na esperança de reconquistar o trono. Sua estratégia funcionou, o gente de todas as classes se atirou aos seus pés. Um exército sob as ordens do Marechal Ney correu para Paris a fim de prendê-lo, mas, quando os soldados viram o seu amado Slider, mudaram de lado. Napoleão foi declarado novamente imperador. Voluntários inchavam as fileiras do seu novo exército. O delírio tomou conta do país. Em Paris, as multidões estavam enlouquecidas. O rei que tinha substituído Napoleão fugiu do país. Nos cem dias que se seguiram, Napoleão governou a França. Em breve, porém, a vertigem passou. A França estava na bancarrota, seus recursos quase zauridos, e não havia muito o que Napoleão pudesse fazer a respeito. Na Batalha de Waterloo, em junho daquele ano, ele foi finalmente derrotado de vez. Agora, seus inimigos tinham aprendido a lição e ele foi exilado para a Ilha Árida de Santa Helena, na costa oeste da África. Dali, ele não tinha mais esperanças de escapar. Interpretação Somente anos depois, os fatos da dramática fuga de Napoleão da Ilha de Elba foram esclarecidos. Antes de se decidir a cometer este ato de ousadia, ele recebeu a visita de pessoas que lhe disseram que ele continuava mais popular do que nunca na França e que o país o aceitaria de novo. Um desses visitantes foi o general austríaco Collier, que convenceu Napoleão de que, se ele escapasse, as potências europeias, Inglaterra inclusive, o receberiam de volta ao poder. Napoleão foi informado secretamente de que os ingleses o deixariam sair e, na verdade, a sua fuga se deu no meio da tarde, bem à vista das lunetas inglesas. O que Napoleão não sabia é que por trás disso tudo estava um homem manipulando as cordas e que este homem era o seu ex-ministro, Taleira. E Taleira estava fazendo tudo isso, não para trazê-lo de volta aos seus dias de glória, mas para acabar de uma vez por todas com Napoleão. Considerando a ambição do imperador que desestabilizava a Europa, ele havia se voltado contra ele há muito tempo. Quando Napoleão foi exilado para Elba, Taleira protestou. Napoleão devia ser mandado para mais longe, argumentou ele ou a Europa jamais teria paz. Mas ninguém escutou. Em vez de forçar a sua opinião, Taleira esperou. Trabalhando em silêncio, ele acabou convencendo Castleriaga e Metternich, os ministros do exterior da Inglaterra e da Áustria. Juntos estes homens jogaram a isca e Napoleão engoliu. Até a visita de Kohler, para sussurrar a promessa de glória aos ouvidos do exilado, fazia parte do plano. Como um perito jogador de cartas, Taleira imaginou tudo com antecedência. Ele sabia que Napoleão cairia na sua armadilha. Previu também que Napoleão levaria o país a uma guerra, a qual, dada a situação de debilidade em que se encontrava a França, só poderia durar poucos meses. Um diplomata em Viena, que compreendeu que Taleira estava por trás de tudo, disse, ele tocou fogo na casa para salvá-la da peste. Quando eu lanço a isca para o servo, não atiro na primeira corça que aparece, mas aguardo até que todo o rebanho esteja reunido. Otto von Bismarck, de 1815 a 1898. As chaves do poder. Quantas vezes este cenário se repetiu na história em um líder agressivo inicia uma série de movimentos ousados que começam por lhe trazer muito poder. Lentamente, entretanto, o seu poder chega a um ponto máximo e em breve tudo se volta contra ele. Seus inúmeros inimigos se unem, tentando manter o seu poder, ele se esgota indo de um lado para o outro e, inevitavelmente, entra em colapso. O motivo para este padrão é que a pessoa agressiva raramente está em pleno controle da situação. Ela não enxerga mais do que um ou dois movimentos adiante, não pode ver as consequências deste ou daquele movimento ousado. Como está constantemente sendo forçada a reagir aos movimentos do seu crescente exército de inimigos e as consequências imprevisíveis das suas próprias ações temerárias, sua energia agressiva se volta contra ela. Na esfera do poder, você deve se perguntar de que adianta correr daqui para ali, tentando solucionar problemas e derrotar inimigos, se nunca me sinto no controle? Por que tenho sempre de reagir aos acontecimentos em vez de direcioná-los? A resposta é simples e na sua ideia de poder está errada. Você confunde atitudes agressivas com atitudes eficazes. E, quase sempre, o que funciona melhor é ficar parado, manter a calma e deixar que os outros se frustrem com as armadilhas que você coloca para eles, jogando para conquistar o poder a longo prazo e não para alcançar uma vitória rápida. Lembre-se, em a essência do poder é a capacidade de ter a iniciativa, fazer com que os outros reajam aos seus movimentos, deixar o seu adversário e as pessoas ao seu redor na defensiva. Quando você faz as pessoas virem até você, de repente é você que está no controle da situação. E quem controla tem o poder. Duas coisas precisam acontecer para colocar você nesta posição, um você mesmo tem de aprender a dominar suas emoções e jamais se deixar levar pela raiva. Enquanto isso, deve aproveitar a tendência natural das pessoas de reagir com raiva quando forçadas e enganadas. A longo prazo, a capacidade de fazer as pessoas virem até você é uma arma muito mais poderosa do que qualquer ferramenta agressiva. Veja como Taleira, o mestre nesta arte, executou este truque delicado. Primeiro, ele superou a urgência de tentar convencer seus camaradas estadistas de que tinham de banir Napoleão para bem longe. É natural querer convencer as pessoas defendendo as suas ideias, impondo a sua vontade com palavras. Mas isto quase sempre é negativo para você. Poucos eram os contemporâneos de Taleira que acreditavam que Napoleão ainda era uma ameaça, portanto, se ele tivesse gasto muita energia tentando convencê-lo e só teria passado por tolo. Em vez disso, ele segurou a língua e as emoções. Mais importante de tudo, ele armou para Napoleão uma doce e irresistível armadilha. Conhecia os pontos fracos do homem, a sua impetuosidade, a sua necessidade de glória e do amor das massas, e se aproveitou muito bem disso. Quando Napoleão mordesse a isca, não haveria perigo de ter sucesso e virar a mesa prejudicando Taleira, que melhor do que ninguém sabia o estado de esgotamento em que se encontrava a França. E mesmo que Napoleão tivesse conseguido superar estas dificuldades, as suas próprias chances de sucesso fomentariam se ele pudesse escolher o seu tempo e lugar para agir. Montando a armadilha certa, Taleira teve nas suas mãos o tempo e o lugar. Todos nós temos um limite para nossas energias, e há um momento em que elas estão no auge. Quando você faz com que a outra pessoa venha até você, ela se desgasta, desperdiça energia pelo caminho. Em 1905, a Rússia e o Japão estavam em guerra. Os japoneses tinham apenas começado a modernizar seus navios de guerra, de forma que a frota russa era mais forte, mas, divulgando informações falsas, o marechal japonês Togo Yashiro atraiu os russos para fora das suas docas no Mar Báltico fazendo-os acreditar que conseguiriam destruir de uma vez os navios dos japoneses. Os russos não podiam chegar ao Japão pelo caminho mais rápido, atravessando o Estreito de Gibraltar, o Canal de Suez e entrando no Oceano Índico, porque este estava sendo controlado pelos britânicos, e os japoneses eram aliados da Grã-Bretanha. Tiveram que costear o Cabo da Boa Esperança, na extremidade sul do continente africano, acrescentando mais de 6 mil milhas à viagem. Depois que a frota passou pelo cabo, os japoneses espalharam outra história falsa e iam contra-atacar. Assim, os russos fizeram toda a viagem até o Japão em estado de alerta para o combate. Quando chegaram, os marujos estavam tensos, exaustos e sobrecarregados de trabalho, enquanto os japoneses tinham ficado esperando tranquilamente. Apesar das desvantagens e da falta de experiência na moderna arte da guerra naval, os japoneses esmagaram os russos. Uma outra vantagem em fazer o adversário vir até você, como os japoneses descobriram com os russos, é que isso força operar no seu território. Estar em terreno hostil o deixa nervoso e quase sempre ele se afoba e comete erros. Em negociações ou reuniões, é sempre mais sensato atrair os outros para o seu território ou para o território que você escolher. Você tem os seus referenciais, enquanto ele não vê nada familiar e fica sutilmente colocado na defensiva. A manipulação é um jogo perigoso. Quando alguém desconfia de que está sendo manipulado, fica cada vez mais difícil de controlar. Mas quando você faz o seu adversário chegar até você, cria a ilusão de que é ele que está no controle. Ele não percebe os cordões que o puxam, assim como Napoleão imaginou que era ele o mestre da sua ousada fuga e retorno ao poder. Tudo depende da suavidade da sua isca. Se a sua armadilha é suficientemente atraente, a turbulência das emoções e desejos dos seus inimigos não os deixarão ver a realidade. Quanto mais gananciosos, melhor poderão ser conduzidos. O grande barão-ladrão do século XIX, Daniel Drill, era mestre em jogar na bolsa de valores. Quando queria que uma determinada ação fosse comprada ou vendida, fazendo subir ou baixar os preços, ele raramente recorria a um método direto. Um dos seus truques era passar correndo por um clube exclusivo perto de Wall Street, obviamente a caminho da bolsa de valores, e tirar do bolso seu costumeiro lenço vermelho para secar o suor da testa. Um pedacinho de papel caía e ele fingia não perceber. Os membros do clube estavam sempre tentando prever os movimentos de Drill e pulavam em cima do papel, que invariavelmente continha uma dica sobre uma ação. A notícia se espalhava, e os membros em bando compravam ou vendiam as ações, dançando nas mãos de Drill. Se você conseguir que as pessoas cavem em suas próprias sepulturas, por que gastar o seu suor? Os batedores de carteira são mestres nisto. A chave para bater uma carteira é saber em que bolso ela está. Batedores experientes costumam exercer o seu ofício em estações de trem e outros lugares onde existem cartazes em que se lê claramente, cuidado com os batedores de carteira. Os transeuntes, ao verem o cartaz, invariavelmente colocam a mão no bolso da carteira para ver se ela ainda está lá. Para os batedores atentos, isto é cair a sopa no mel. Sabe-se até que eles mesmos colocam os cartazes de cuidado com os batedores de carteira para garantir o seu sucesso. Quando você faz as pessoas virem até você, às vezes é melhor deixar que elas saibam que você está forçando. Você troca a dissimulação pela manipulação declarada. As ramificações psicológicas são profundas, a pessoa que faz os outros irem até ela parece poderosa e exige respeito. Filippo Brunellesi, o grande artista e arquiteto do Renascimento, era um grande mestre na arte de fazer os outros irem até ele como um sinal do seu poder. Certa ocasião, ele estava envolvido nas obras de reforma da cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença. A incumbência era importante e de prestígio. Mas, quando os administradores da cidade contrataram o segundo homem, Lorenzo Guiberti, para trabalhar com Brunellesi, o grande artista intimamente fechou a cara. Ele sabia que Guiberti tinha conseguido um emprego por intermédio de pessoas conhecidas, que não trabalharia nada e ainda ficaria com metade do crédito. Em um momento crítico da obra, portanto, Brunellesi contraiu uma doença misteriosa. Precisou parar de trabalhar, mas fez ver aos administradores que eles tinham contratado Guiberti, que poderia continuar o trabalho sozinho. Em breve, ficou evidente que Guiberti era um inútil e os administradores foram implorar a Brunellesi que voltasse. Ele os ignorou, insistindo que Guiberti tinha de terminar o projeto, até que finalmente eles perceberam qual era o problema em despedir Guiberti. Imagem em armadilha do pote de mel. O caçador de ursos não caça a sua presa, é quase impossível pegar um urso que sabe que está sendo caçado e ele fica feroz e encurralado. Em vez disso, o caçador coloca armadilhas com iscas de mel. Ele não se exaure nem arrisca a sua vida. Coloca a isca e fica esperando. Autoridade, os bons guerreiros fazem os outros irem até eles e não vão até os outros. Este é o princípio do vazio e do cheio na relação do eu com o outro. Se você induz os adversários a virem até você, a força deles se esvazia, desde que você não vá até eles, a sua força estará sempre cheia. Atacar o vazio com o cheio é como jogar pedras em ovos. Zan Yul, comentarista do século XI sobre a arte da guerra. Como por milagre, Brunellesi se recuperou em poucos dias. Não precisou ter um ataque de cólera ou passar por idiota em simplesmente praticou a arte de fazer os outros virem até você. Se numa determinada ocasião você considerar uma questão de honra as pessoas virem até você e conseguir que elas venham, elas continuarão fazendo isso mesmo depois de você parar de tentar. O inverso. Embora em geral seja mais sensato fazer os outros se exaurirem correndo atrás de você, há casos inversos em que atacar repentina e agressivamente o inimigo desmoraliza tanto que suas energias se esvaem. Em vez de fazer os outros virem até você, você vai até eles, insiste, toma liderança. O ataque rápido pode ser uma arma assustadora, pois força a outra pessoa a reagir sem tempo para pensar ou planejar. Sem tempo para pensar, as pessoas cometem erros de julgamento e se colocam na defensiva. Esta tática é o oposto de esperar e colocar a isca, mas tem a mesma função em você faz o seu inimigo reagir segundo os seus próprios termos. Homens como César Borgia e Napoleão usaram a velocidade para intimidar e controlar. Um movimento rápido e imprevisto apavora e desmoraliza. Você deve escolher suas táticas de acordo com a situação. Se tiver o tempo a seu favor e souber que você e os seus inimigos estão no mínimo em igualdade de forças, então esgote a força deles fazendo-os vir até você. Se o tempo não estiver a seu favor, seus inimigos são mais fracos e a espera só lhes dará a chance de se recuperar, não lhes dê essa oportunidade. Ataque rapidamente e eles não terão para onde ir. Como diz o pugilista Joe Louis, ele corre, mas não se esconde. Lei 9 Vença por suas atitudes, não discuta. Julgamento Qualquer triunfo momentâneo que você tenha alcançado discutindo é na verdade uma vitória de pirro, o ressentimento e a má vontade que você desperta são mais fortes e permanentes do que qualquer mudança momentânea de opinião. É muito mais eficaz fazer os outros concordarem com você por suas atitudes, sem dizer uma palavra. Demonstre, não explique. A lei transgredida Em 131 a.C., o cônsul romano Publius Crasus de Vismucianus, ao pôr cerco à cidade grega de Pergamo, viu que precisava de um ariete para derrubar as muralhas da cidade. Ele tinha visto os dois mastros de navio pesados num estaleiro em Atenas alguns dias antes e mandou que o maior deles lhe fosse enviado imediatamente. O engenheiro militar que recebeu o pedido em Atenas tinha certeza de que o cônsul queria na realidade um mastro menor. Ele discutiu sem parar com os soldados que entregaram a requisição, o mastro menor, ele lhes dizia, era muito mais apropriado para a tarefa. E, na verdade, seria mais fácil de transportar. O sultão e o vizir Durante uns 30 anos, um vizir serviu ao seu senhor e era conhecido e admirado por sua lealdade, sinceridade e devoção a Deus. Sua honestidade, entretanto, lhe grandeara muitos inimigos na corte, que espalhavam histórias sobre a sua perfidia e má-fé. Eles falavam no ouvido do sultão o dia inteiro, até que ele também começou a desconfiar do inocente vizir e acabou condenando à morte o homem que lhe servirá tão bem. Naquele reino, quem fosse condenado à morte era amarrado e jogado no cercado onde o sultão mantinha os seus cães de caça mais ferozes. Os animais estraçalhariam a vítima de imediato. Antes de ser jogado aos cães, entretanto, o vizir fez um último pedido. Gostaria de dez dias de trégua, disse ele, para poder pagar minhas dívidas, recolher o dinheiro que me devem, retornar artigos que as pessoas me deram para guardar e dividir meus bens entre os membros da minha família e meus filhos e indicar um guardião para eles. Depois de ter a garantia de que o vizir não ia tentar fugir, o sultão lhe concedeu o pedido. O vizir correu para casa, juntou cem moedas de ouro, depois foi visitar o caçador que cuidava dos cães do sultão. Ele ofereceu ao homem as cem moedas de ouro e disse, deixe-me cuidar dos cães durante dez dias. O caçador concordou e durante os dez dias seguintes o vizir cuidou das feras com muita atenção, tratando-as bem e alimentando-as bastante. No final dos dez dias eles estavam comendo na sua mão. No décimo primeiro dia, o vizir foi chamado à presença do sultão, as acusações se repetiram e o sultão assistiu enquanto o vizir era amarrado e jogado aos cães. Mas quando as feras o viram, correram até ele abanando os rabos. Eles mordiscaram afetuosamente seus ombros e começaram a brincar com ele. O sultão e as outras testemunhas ficaram espantadas e o sultão perguntou ao vizir por que os cães haviam poupado a sua vida. O vizir respondeu, cuidei desses cães durante dez dias. O sultão mesmo viu o resultado. Eu cuidei do senhor durante trinta anos e qual foi o resultado? Fui condenado à morte pela força de acusações levantadas por meus inimigos. O sultão corou de vergonha. Ele não só perdoou o vizir como lhe deu belas roupas e lhe entregou os homens que o haviam difamado. O nobre vizir os libertou e continuou a tratá-los com bondade. Dê subtli ruse em The Book of Arabic Wisdom and Gile século XIII Os soldados alertaram o engenheiro de que o seu chefe não era homem com quem se discutisse, mas ele insistiu que o maestro menor era o único que funcionaria com a máquina que estava construindo. Ele traçou diagrama após diagrama e chegou até dizer que o técnico era ele e eles não sabiam do que estavam falando. Os soldados conheciam o seu líder e acabaram convencendo o engenheiro de que seria melhor engolir a sua técnica e obedecer. Depois que eles saíram, entretanto, o engenheiro continuou pensando. Qual o sentido, ele se perguntava, de obedecer a uma ordem que vai levar ao fracasso? E então ele enviou o maestro menor, confiando que o cônsul veria que ele funcionava muito melhor e o recompensaria justamente. Quando o maestro menor chegou, Mucenus pediu aos soldados uma explicação. Eles contaram que o engenheiro não parara de discutir dizendo que o maestro menor era melhor, mas no final tinha prometido mandar o maior. Mucenus ficou furioso. Não conseguia se concentrar no cerco ou considerar a importância de abrir uma brecha na muralha antes que a cidade recebesse reforços. Só conseguia pensar no engenheiro desaforado que ele mandou buscar imediatamente. Chegando poucos dias depois, o engenheiro explicou satisfeito ao cônsul, mais uma vez, a razão do maestro menor. Ele falava e falava, usando os mesmos argumentos de antes com os soldados. Disse que era sensato ouvir os especialistas nestas questões, e se o ataque fosse tentado com o ariete que ele tinha enviado, o cônsul não se arrependeria. Múrcianus deixou-o terminar, depois mandou que o despissem diante dos soldados e o fustigou e açoitou até a morte. Interpretação O engenheiro, o engenheiro, cujo nome não ficou na história, passou a vida desenhando mastros e pilares e era respeitado como o melhor engenheiro numa cidade que se destacara nessa ciência. Ele sabia que estava certo. Um ariete menor permitiria mais velocidade e carregaria mais força. O maior não é necessariamente o melhor. É claro que o cônsul entenderia a sua lógica e acabaria compreendendo que a ciência é neutra e a razão é superior. Como o cônsul insistia na sua ignorância seu engenheiro lhe mostrava diagramas detalhados e explicava as teorias que sustentavam o seu conselho. O engenheiro militar era a quintessência do argumentador, um tipo muito encontrado entre nós. O argumentador não compreende que as palavras não são neutras e que ao discutir com o superior ele coloca em dúvida a inteligência de alguém mais poderoso do que ele. Ele também não percebe com quem está falando. Visto que todo homem acredita que está certo e palavras raramente o convencerão do contrário, o raciocínio do argumentador cai em ouvidos surdos. Se encurralado, ele só faz acrescentar mais argumentos, cavando o seu próprio túmulo. Depois de fazer a outra pessoa se sentir insegura e inferior na sua crença, nem a eloquência de Sócrates salva a situação. Não se trata apenas de evitar discutir com quem está acima de você. Todos nós acreditamos que somos mestres no reino das opiniões e dos raciocínios. Você precisa tomar cuidado, portanto, e aprenda a demonstrar a certeza das suas ideias indiretamente. A lei observada Em 1502, em Florença, na Itália, havia um enorme bloco de mármore no departamento de obras da Igreja de Santa Maria del Fiore. Tinha sido antes um magnífico pedaço de pedra bruta, mas um escultor desajeitado fez um furo por engano onde deveriam ficar as pernas da figura, mutilando-a. Piero Soderini, prefeito de Florença, pensou salvar o bloco colocando-o nas mãos de Leonardo da Vinci ou algum outro mestre, mas desistiu porque todos concordavam que a pedra estava arruinada. Portanto, apesar do dinheiro gasto com ela, estava lá acumulando poeira nos corredores escuros da igreja. As coisas estavam neste pé quando alguns amigos florentinos do grande Michelangelo resolveram escrever ao artista que vivia na época em Roma. Só ele, diziam, poderia fazer alguma coisa com o mármore, que continuava sendo uma magnífica matéria bruta. Michelangelo foi até Florença, examinou a pedra e chegou à conclusão de que de fato poderia esculpir uma bonita figura, adaptando a pose para a forma como a pedra tinha sido mutilada. Soderini argumentou que era perda de tempo e ninguém seria capaz de salvar tal desastre e mais, finalmente, concordou em deixar que o artista trabalhasse nela. Michelangelo decidiu o que retrataria Davi jovem, empunhando a funda. Semanas mais tarde, quando Michelangelo estava dando os últimos retoques na escultura, Soderini entrou no estúdio. Fazendo-se de conhecedor, ele analisou a enorme peça e disse a Michelangelo que, embora achasse um trabalho magnífico, o nariz, ele julgava, estava grande demais. Michelangelo percebeu que Soderini estava em pé, bem debaixo da figura gigantesca e não tinha uma boa perspectiva. Sem dizer uma palavra, acenou para Soderini acompanhá-lo subindo no estrado. Alcançando o nariz, ele pegou o cinzel e um punhado de pó de mármore que ficará depositado sobre as tábuas. Com Soderini apenas poucos centímetros abaixo dele no estrado, Michelangelo começou a bater levemente com o cinzel, deixando cair aos poucos o pó que tinha na mão. Na verdade, ele não fez nada para mudar o nariz, mas aparentou estar trabalhando nele. Passados alguns minutos nesta charada, ele se afastou, mole de novo. Ficou melhor, respondeu Soderini. Você lhe deu vida. Interpretação Michelangelo sabia que alterando o nariz poderia arruinar toda a escultura. Mas Soderini era um patrono que se orgulhava do seu julgamento estético. Ofender um homem como esse discutindo com ele não traria nenhum benefício para Michelangelo e ainda colocaria em risco futuras encomendas. Michelangelo era esperto demais para discutir. Sua solução foi mudar a perspectiva de Soderini a literalmente aproximá-lo mais do nariz sem que ele percebesse que esta era a causa da sua má percepção. Os trabalhos de Amaziz Quando Apris foi deposto como descrevi, Amaziz subiu ao trono. Ele pertencia ao distrito de Sais e era nativo da cidade chamada Silph. No início, os egípcios mostraram desprezo e não o consideraram muito bem devido à sua origem humilde sem distinção, porém, mais tarde, ele espertamente os dominou, sem recorrer a medidas ríspidas. Entre os seus inúmeros tesouros, ele tinha um lavapés de ouro, que ele e seus hóspedes usavam ocasionalmente para lavar os pés. Este ele quebrou e com o material mandou fazer uma estátua de um dos deuses, que depois colocou no lugar que achou mais adequado na cidade. Os egípcios que passavam constantemente pela estátua a tratavam com profunda reverência e assim que Amaziz soube do efeito que causará sobre eles, convocou uma reunião e revelou que a estátua tão reverenciada tinha sido um lavapés, onde eles lavavam os pés, urinavam e vomitavam. Ele seguiu dizendo que o seu caso era muito parecido, pois que um dia ele foi uma pessoa comum e agora era o rei deles, de forma que, assim como eles começaram a reverenciar o lavapés transformado, eles deviam orá-lo e respeitá-lo mais, também. Assim, os egípcios foram persuadidos a aceitá-lo como seu senhor. As histórias, Heródoto, século V a.C. Felizmente para a posteridade, Michelangelo encontrou um jeito de manter inalterada a perfeição da estátua e ao mesmo tempo deixar que Soderini acreditasse que ele havia melhorado. Esse é o duplo poder de vencer com atitudes e não discutindo, e ninguém se ofende e você prova que está certo. As chaves do poder Na esfera do poder, você deve aprender a julgar seus movimentos por seus efeitos a longo prazo sobre as outras pessoas. O problema em tentar provar que está certo ou conseguir uma vitória com argumentos é que no final você nunca tem certeza de como isso afeta as pessoas com quem está discutindo, e elas podem parecer concordar com você por educação, mas intimamente ficam magoadas. Ou talvez algo que você disse inadvertidamente até as ofendeu, as palavras têm uma insidiosa capacidade de ser interpretadas de acordo com o estado de humor ou insegurança da outra pessoa. Até mesmo o melhor argumento não tem fundamentos sólidos, pois todos nós desconfiamos da natureza escorregadia das palavras. E dias depois de concordar com alguém, com frequência voltamos à nossa antiga opinião só por hábito. Compreenda isto, em palavras custam um tostão a dúzia. Todos sabem que, no calor da discussão, nós todos falamos qualquer coisa para defender a nossa causa. Citamos a Bíblia, mencionamos estatísticas não averiguáveis. Quem se convence com essas bolhas de ar? Atitudes e demonstrações têm muito mais poder e sentido. Elas estão ali, diante dos nossos olhos, sim, agora o nariz da estátua parece correto. Não há termos ofensivos, nenhuma possibilidade de mal-entendidos. Ninguém pode discutir com uma prova visível. Como Baltazar Gracián observa, a verdade é geralmente vista, raramente ouvida. Saint-Christopher Vrain foi a versão inglesa do homem renascentista. Ele havia dominado as ciências da matemática, astronomia, física e fisiologia. No entanto, durante a sua carreira extremamente longa como mais famoso arquiteto da Inglaterra, seus patronos com frequência lhe diziam para fazer alterações pouco práticas em seus projetos. Nem uma só vez ele discutiu ou ofendeu. Tinha outras maneiras de provar que estava com a razão. Em 1688, Vrain projetou um magnífico prédio para a prefeitura da cidade de Westminster. O prefeito, entretanto, não ficou satisfeito, de fato, estava nervoso. Ele disse a Vrain que temia que o segundo andar não estivesse firme e que pudesse vir abaixo destruindo o seu escritório no primeiro andar. Ele exigiu que Vrain acrescentasse duas colunas de pedra como um apoio extra. Vrain, excelente engenheiro, sabia que estas colunas não serviriam de nada e que os temores do prefeito não tinham fundamento. Mas ele as construiu e o prefeito agradeceu. Só anos mais tarde é que os operários em cima de um andame alto viram que as colunas terminavam pouco antes do teto. Eram falsas. Mas os dois homens conseguiram o que desejavam. O prefeito pôde relaxar e Vrain garantiu que a posteridade soubesse que o seu projeto original funcionava e que as colunas eram desnecessárias. O poder de demonstrar a sua ideia é que os seus adversários não ficam na defensiva e por conseguinte estão mais dispostos a ser convencidos. Fazelos sentir literal e fisicamente o que você quer dizer é muitíssimo mais eficaz do que discutir. Deus e Abraão. O Deus Supremo tinha prometido que não levaria a alma de Abraão a não ser que o homem quisesse morrer e lhe pedisse isso. Quando a vida de Abraão estava chegando ao fim e Deus determinou a possar-se dele, enviou um anjo disfarçado como um velho decrépito quase totalmente incapacitado. O velho parou diante da porta da casa de Abraão e lhe disse, ó, Abraão, gostaria de comer alguma coisa. Abraão ficou intrigado ao ouvi-lo dizer isto. Morra, exclamou Abraão. Seria melhor para você do que continuar vivendo nestas condições. Abraão sempre tinha comida pronta em casa para seus convidados que passavam por lá. Ele deu, portanto, ao velho uma tigela de caldo, com carne e migalhas de pão. O velho se sentou e comeu. Engolia com dificuldade e assim que pegava a comida esta lhe caía da mão, espalhando-se pelo chão. Ó, Abraão, disse ele, me ajude a comer. Abraão pegou a comida na mão e a levou aos lábios do velho. Mas ela escorregou por sua barba e sobre o peito. Qual a sua idade, velho? Perguntou Abraão. O velho disse um número ligeiramente maior do que a idade de Abraão. Aí Abraão exclamou, nó, senhor nosso Deus, leve-me consigo antes que eu chegue à idade deste homem e fique nas mesmas condições em que ele está agora. Assim que Abraão pronunciou estas palavras, Deus se apossou de sua alma. Dê subtli ruse, em The Book of Arabic Wisdom and Giri, século XIII. Um sujeito certa vez interrompeu Nikita Khrushchev no meio de um discurso em que ele denunciava os crimes de Stalin. O senhor foi colega de Stalin, gritou o sujeito, por que não o impediu na época? Khrushchev aparentemente não podia ver o cara e rosnou. Quem disse isso? Ninguém levantou a mão. Ninguém moveu um músculo. Passados alguns segundos de tenso silêncio, Khrushchev disse com voz tranquila, agora você sabe por que eu não o impedi. Em vez de simplesmente argumentar que qualquer pessoa diante de Stalin teria medo, sabendo que o mais leve sinal de rebeldia significa a morte certa, ele os fez sentir o que era enfrentar Stalin, os fez sentir a paranoia, o medo de falar em voz alta, o terror do confronto com o líder, neste caso, Khrushchev. A demonstração foi cabal e não se discutiu mais. A forma de persuasão ainda mais eficaz do que a atitude é o símbolo. O poder de um símbolo, o bandeira, história mítica, monumento a um episódio carregado de emoções, é que todos compreendem sem você ter de dizer nada. Em 1975, quando Henry Kissinger estava envolvido em negociações frustrantes com os israelenses sobre a devolução de parte do deserto do Sinai, de que eles tinham se apossado na guerra de 1967, de repente ele suspendeu uma reunião tensa e resolveu visitar os pontos interessantes da cidade. Foi as ruínas da antiga fortaleza de Mazada, conhecida por todos os israelenses como o local onde 700 guerreiros judeus cometeram suicídio em massa no ano 73 d.C., em vez de ceder às tropas romanas que os cercavam. Os israelenses compreenderam na mesma hora a mensagem de Kissinger e ele os estava acusando indiretamente de estar incentivando o suicídio em massa. Embora a visita por si só não mudasse a opinião deles, os fez pensar com mais seriedade do que qualquer alerta direto. Símbolos como este têm um grande significado emocional. Quando a meta é ter poder ou tentar conservá-lo, busque sempre a via indireta. E também escolha com cuidado as suas batalhas. Se a longo prazo não tiver importância que a outra pessoa concorde ou não com você ou se o tempo e a própria experiência a fizerem compreender o que você quer dizer, então é melhor nem mesmo se preocupar em mostrar nada. Poupe a sua energia e afaste-se. Imagem em a gangorra Para cima e para baixo, para cima e para baixo, seguem os que discutem, sem chegar rápido a lugar algum. Deixe-se da gangorra e mostre a eles o que você quer dizer sem forçar nada. Deixe-os no topo e que a gravidade os traga gentilmente até o chão. Autoridade e não discuta. Em sociedade nada deve ser discutido em dê apenas resultados. Benjamin Disreili de 1804 a 1881 O inverso O argumento verbal tem uma utilidade vital na esfera do poder em distrair e ocultar suas pegadas quando você está praticando a dissimulação ou for apanhado mentindo. Nesses casos, você ganha mais argumentando com toda a convicção possível. Leve a outra pessoa a uma discussão para distraí-la dos seus movimentos dissimulados. Quando apanhado mentindo, quanto mais emocionado e seguro você parecer, menor a probabilidade de parecer que está mentindo. Esta técnica salvou a pele de muitos charlatões. Certa vez o conde Vitor Lustig, trapaceiro por excelência, tinha vendido a dezenas de vítimas em todo o país uma caixa esquisita que ele dizia ser capaz de copiar dinheiro. Vendo que tinham sido enganadas, as vítimas em geral preferiam não procurar a polícia para não se arriscarem ao constrangimento do caso tornado público. Mas um xerife Richards, de Hansen County, em Oklahoma, não era o tipo de homem que aceitasse ser lesado em 10 mil dólares e uma manhã seguiu Lustig até um hotel em Chicago. Lustig ouviu baterem à porta. Ao abrir, viu o cano de uma espingarda. Qual é o problema? Perguntou ele calmamente. Seu filho da mãe, gritou o xerife, eu vou matá-lo. Você me enganou com aquela sua caixa. Lustig fingiu não entender. Quer dizer que não está funcionando? Perguntou. Você sabe que não está, retrucou o xerife. Mas isso é impossível, disse Lustig. Não tem como não funcionar. Você usou como devia. Fiz exatamente o que você me disse para fazer, disse o xerife. Não, você deve ter feito alguma coisa errada, disse Lustig. A discussão não saía do lugar. O cano da espingarda foi gentilmente baixado. Lustig passou a fase seguinte da tática da argumentação e despejou um monte de jargões técnicos sobre a operação da caixa, deixando o xerife atordoado, parecendo menos seguro e argumentando com menos insistência. Olhe, disse Lustig, vou lhe devolver o dinheiro agora mesmo. Também vou lhe dar instruções por escrito sobre o funcionamento da máquina e vou ao Clá-Roma me certificar de que está funcionando corretamente. Não há o que perder num negócio desses. O xerife concordou relutante. Para deixá-lo totalmente satisfeito, Lustig pegou 100 notas de 100 dólares e lhe deu, dizendo para relaxar e ter um bom final de semana em Chicago. Mais calmo e um pouco confuso, o xerife finalmente foi embora. Nos dias que se seguiram a esse encontro, Lustig conferiu o jornal todas as manhãs. Acabou encontrando o que procurava em um pequeno artigo com a notícia da prisão, julgamento e condenação do xerife Richard por passar notas falsas. Lustig ganhou a discussão, o xerife nunca mais o importunou. Lei 10. Contágio em evite o infeliz e azarado. Julgamento. A miséria alheia pode matar você e estados emocionais são tão contagiosos quanto as doenças. Você pode achar que está ajudando o homem que se afoga, mas só está precipitando o seu próprio desastre. Os infelizes às vezes provocam a própria infelicidade, vão provocar a sua também. Associe-se, ao contrário, aos felizes e afortunados. A lei transgredida. Nascida em Limerick, Irlanda, em 1818, Marie Gilbert foi para Paris na década de 1840 fazer fortuna como dançarina e atriz. Adotando o nome de Lola Montez, sua mãe era descendente distante de espanhóis, ela se dizia dançarina de flamenco vinda da Espanha. Em 1845, sua carreira ia mal e para sobreviver ela virou prostituta de luxo, rapidamente uma das mais bem-sucedidas em Paris. A noz e o campanário. Uma noz foi levada por um corvo até o topo de um alto campanário e, caindo numa fresta na parede, conseguiu escapar ao seu terrível destino. Ela então suplicou à parede que a brigasse, invocando a graça de Deus, louvando a sua altura e beleza e o nobre tom de seus sinos. Ai de mim, continuou, como não fui capaz de cair sobre os verdes ramos da minha velha mãe e me deitar no terreno pousil coberta por suas folhas secas, você, pelo menos, não me abandone. Quando me vi no bico do cruel corvo, jurei que se escapasse terminaria a minha vida num pequeno buraco. Ouvindo estas palavras, a parede, compadecida, de bom grado abrigou a nós ali onde ela havia caído. Em breve, a nós se abriu e nas raízes se estenderam pelas fendas forçando a passagem, os brotos avançaram em direção ao céu. Logo estavam mais altos do que o prédio e à medida que as raízes retorcidas engrossavam iam derrubando paredes e deslocando as velhas pedras. Então a parede, tarde demais e inutilmente, lamentou a causa da sua destruição e em pouco tempo só restavam ruínas. Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519. Só um homem poderia salvar a carreira de dançarina de Lola em Alexandre du Gerier, dono do jornal de maior circulação na França, e também o crítico de teatro do jornal. Ela resolveu cortejá-lo e conquistá-lo. Sondando os seus hábitos, ela descobriu que ele saía para cavalgar todas as manhãs. Sendo ela mesma uma excelente amazona, certa manhã foi dar um passeio a cavalo e acidentalmente esbarrou com ele. Não demorou muito e estavam cavalgando juntos todos os dias. Passaram-se algumas semanas e Lola se mudou para o apartamento dele. Por uns tempos os dois viveram felizes juntos. Com a ajuda de du Gerier, Lola começou a retomar a sua carreira de dançarina. Apesar de estar arriscando a sua posição social, du Gerier contou aos amigos que se casaria com ela na primavera. Lola nunca lhe disse que fugira de casa aos 19 anos com o inglês e continuava legalmente casada com ele. Embora du Gerier estivesse apaixonadíssimo, sua vida entrou em declínio. Sua sorte nos negócios virou e os amigos influentes começaram a evitá-lo. Uma noite, du Gerier foi convidado para uma festa frequentada por alguns dos rapazes mais ricos de Paris. Lola quis ir também, mas ele não deixou. Tiveram a primeira briga e du Gerier foi à festa sozinho. Ali, totalmente bêbado, ele insultou um importante crítico de teatro, Jean-Baptiste Rosimons de Belvalon, talvez por causa de algum comentário seu a respeito de Lola. Na manhã seguinte, Belvalon o desafiou para um duelo. Belvalon era um dos melhores atiradores da França. Du Gerier tentou se desculpar, mas o duelo aconteceu, e ele foi morto. Assim terminou a vida de um dos jovens mais promissores da sociedade parisiense. Arrasada, Lola deixou Paris. Em 1846, Lola Montez estava em Munique, onde resolveu cortejar e conquistar o rei Ludovico da Baviera. A melhor maneira de chegar a Ludovico, ela descobriu, foi através do seu ajudante de ordens, o conde Otto Von Recher, homem com uma certa queda por moças bonitas. Um dia, o conde fazia o desjejum num café ao ar livre quando Lola passou a cavalo, escorregou, acidentalmente, da cela e aterrissou aos seus pés. O conde se apressou a ajudá-la e ficou encantado. Prometeu apresentá-la a Ludovico. Recher arranjou uma audiência com o rei para Lola, mas quando ela chegou à antessala escutou dizer que estava muito ocupado para receber uma estranha atrás de favores. Lola afastou as sentinelas e entrou na sala assim mesmo. Nisso, a frente do seu vestido se rasgou, talvez provocado por ela mesma ou por uma das sentinelas e, para a admiração geral, mais particularmente do rei, seus seios nos ficaram impudentemente expostos. Lola teve a sua audiência com Ludovico. 55 horas depois ela estreava num palco bávaro, as críticas foram terríveis, mas não impediram Ludovico de arranjar outras apresentações. Ludovico estava, segundo as suas próprias palavras, enfeitiçado por Lola. Começou a aparecer em público com ela pelo braço e depois comprou e decorou um apartamento para ela num dos bulevares mais elegantes de Munique. Embora conhecido como um homem sovina, que não se dava extravagâncias, ele passou a encher Lola de presentes e a escrever poemas para ela. Agora a sua amante favorita, ela ganhou fama e fortuna da noite para o dia. Na sua época, Simón Thomas foi um grande médico. Lembro-me de ter encontrado um dia na casa de um tísico velho e rico. Ele dizia ao paciente, discutindo a sua cura, que um dos meios para se conseguir isso era permitir que eu privasse da sua companhia e ele fixaria os olhos na frescura do meu rosto e os pensamentos na alegria transbordante no vigor da minha jovem masculinidade, enchendo os seus sentidos com as flores da minha juventude e talvez ele se sentisse melhor. Esqueceu-se de acrescentar que eu poderia me sentir pior. Montaigne, de 1533 a 1592. Lola começou a perder o senso de limite. Um dia, num dos seus passeios a cavalo, ela encontrou pela frente um homem idoso que cavalgava um pouco lento demais para o seu gosto. Sem poder ultrapassá-lo, ela lhe bateu com o rebenque. Em outra ocasião, ela levou o seu cachorro para passear solto. O animal atacou um transeunte e ela, em vez de ajudar o homem, bateu nele com a correia. Incidentes como estes enfureciam os impassíveis cidadãos da Baviera, mas Ludovico ficou ao lado de Lola e até a naturalizou cidadã bávara. O anturage do rei tentou alertá-lo para os perigos dessa aventura, mas quem criticava Lola era sumariamente despedido. Enquanto os bávaros, que antes amavam o seu rei, agora o desrespeitavam declaradamente, Lola ganhava o título de condessa, um palácio novo construído para ela e já estava se metendo na política, aconselhando Ludovico. Ela era a maior força do reino. Sua influência no gabinete do rei aumentava cada vez mais e ela tratava os outros ministros com desdém. Consequentemente, explodiam rebeliões por todo o reino. Uma terra antispacífica encontrava-se virtualmente à beira de uma guerra civil e os estudantes cantavam por toda parte aos MIT Lola. Em fevereiro de 1848, Ludovico finalmente não conseguiu mais suportar a pressão. Com grande tristeza, mandou que Lola deixasse a Baviera imediatamente. Ela deixou, mas não antes de conseguir o que queria. Nas cinco semanas seguintes, a ira dos bávaros se voltou contra o seu rei antes tão amado. Em março daquele ano, ele foi forçado a abdicar. Muitas coisas se diz serem contagiantes. A insônia pode ser contagiante e o bocejo também. Na estratégia em larga escala, quando o inimigo está agitado e mostra tendência a se apressar, não se preocupe. Demonstre calma total e o inimigo se impressionará com isso e relaxará. Você contagia o seu espírito. Você pode contagiá-lo com um espírito despreocupado. como que embriagado, com o tédio ou mesmo com a fraqueza. A book of five rings, Miyamoto Musashi, século XVII. Lola Montei se mudou para a Inglaterra. Mais do que tudo ela precisava de respeitabilidade. Apesar de casada, ainda não tinha se divorciado do inglês com quem se casara anos antes. Ela voltou seus olhares para George Trafordial, um jovem oficial do exército com um bom futuro pela frente, filho de um influente advogado. Embora dez anos mais novo do que Lola e podendo escolher entre as moças mais bonitas e ricas da sociedade inglesa, Yael cedeu aos seus encantos. Casaram-se em 1849. Presa logo em seguida, acusada de bigamia, ela fugiu enquanto desfrutava a liberdade provisória e os dois foram para a Espanha. Eles discutiam muito e certa ocasião Lola o feriu com uma faca. Finalmente, ela o mandou embora. Voltando para a Inglaterra, ele descobriu que tinha perdido seu posto no exército. Banido da sociedade inglesa e pobre, mudou-se para Portugal. Poucos meses depois, num acidente de barco, a sua curta vida chegou ao fim. Anos depois, o homem que publicou a autobiografia de Lola Montez foi a falência. Em 1853, Lola se mudou para a Califórnia, onde se casou com um homem chamado Pat Rue. Esse relacionamento foi tão tempestuoso quanto os anteriores, e ela trocou Rue por outro. Ele começou a beber e entrou em depressão profunda até morrer, quatro anos depois, ainda relativamente jovem. Aos 41 anos de idade, Lola doou suas roupas e ornamentos e se voltou para Deus. Excursionou pela América, dando palestras sobre temas religiosos, vestida de branco e usando uma tiara na cabeça como se fosse uma auréola. Morreu dois anos mais tarde, em 1861. Não olhe para um tolo como se fosse um homem culto, embora você possa reconhecer um homem talentoso como sábio, e não considere um abstemio ignorante como sendo um verdadeiro aceta. Não se associe aos tolos, especialmente aqueles que se consideram sábios. E não se satisfaça com a sua própria ignorância. Que as suas relações sejam apenas com homens de boa reputação, pois é por meio dessas associações que os homens conquistam uma boa reputação. Não vê você como o óleo de gergelim se mistura com rosas ou violetas e como, depois de estar em associação um certo tempo com rosas ou violetas, ele deixa de ser óleo de gergelim e é chamado de óleo de rosas ou de violetas? Amiro for Princes, Kaikau S.I.B.N. Scandar, Século X. Interpretação Lola Montez atraía os homens com seus artifícios, mas o seu poder sobre eles ia além do sexo. Era através da sua força de caráter que ela mantinha seus amantes subjugados. Os homens eram sugados pelo turbilhão que ela criava ao seu redor. Eles ficavam confusos, perturbados, mas a intensidade das emoções que ela despertava os fazia se sentir vivos. Como costuma acontecer com os contágios, os problemas só surgiam com o passar do tempo. A instabilidade inerente de Lola começava a irritar seus amantes. Eles se viam envolvidos nos seus problemas, mas o apego emocional fazia com que desejassem ajudá-la. Este era o ponto crucial da doença, pois Lola Montez não podia ser ajudada. Seus problemas eram muito profundos. Uma vez identificando-se com eles, o amante estava perdido. Ele se veria enredado em discussões. O contágio se espalhava pela sua família e amigos, ou, no caso de Ludovico, por toda uma nação. O único jeito era eliminá-la ou sofrer um futuro colapso. O tipo de personalidade contagiosa não se restringe às mulheres, nada tem a ver com o gênero. A sua raiz está numa estabilidade interior que irradia, atraindo desastres. Existe quase que um desejo de destruir e perturbar. Você poderia passar a vida inteira estudando a patologia das personalidades contagiantes, mas não perca o seu tempo para aprender a lição apenas. Se desconfiar de que está na presença de uma pessoa contagiosa, não discuta, não tente ajudar, não passe a pessoa adiante para seus amigos, ou você cairá na teia. Fuja ou sofrerá as consequências. Aquele Cassius tem uma expressão magra e faminta. Ele pensa demais. Não conheço outro homem a quem deva evitar com tanta rapidez como esse minguado Cassius. Homens assim não ficam à vontade vendo outro maior do que eles, e portanto são muito perigosos. Júlio César, William Shakespeare, de 1564 a 1616. As chaves do poder. Aqueles infelizes derrubados por circunstâncias fora do seu controle merecem toda a nossa ajuda e simpatia. Mas há outros que não nasceram infelizes ou desventurados, mas atraem a infelicidade e a desventura com seus atos destrutivos e o efeito perturbador que exercem sobre os outros. Seria ótimo se pudéssemos chamá-los de volta à vida, mudar seus padrões, mas quase sempre são esses padrões que são assimilados por nós e nos mudam. A razão é simples, os seres humanos são extremamente suscetíveis a humores, emoções e até maneiras de pensar daqueles com quem convivem. A pessoa irremediavelmente infeliz e instável tem um poder de contaminação muito forte porque sua personalidade e emoções são muito intensas. Ela costuma se apresentar como vítima, o que torna difícil ver logo de início que é ela a mesma origem desse sofrimento. Até você perceber a verdadeira natureza dos seus problemas, já está contaminado. Compreenda isto e no jogo do poder, as pessoas com quem você se associa são importantíssimas. O risco de se associar a contaminadores é que você desperdiça tempo e energia preciosos para se livrar disso. Culpado por uma espécie de associação, você também será um sofredor aos olhos dos outros. Jamais subestime o perigo do contágio. São muitos os tipos de pessoas contagiosas com os quais devemos ter cuidado, um dos mais insidiosos, porém, é o que sofre de insatisfação crônica. Cassius, o romano que conspirava contra Júlio César, tinha a insatisfação que se origina da inveja profunda. Ele simplesmente não suportava a presença de alguém mais talentoso. Provavelmente porque percebeu a interminável amargura do homem, César o rejeitou para o posto de primeiro pretor, preferindo Brutus. Cassius guardou rancor e seu ódio por César se tornou patológico. Ao próprio Brutus, dedicado republicano, não agradava a ditadura de César, se ele tivesse tido paciência de esperar, teria sido o primeiro homem em Roma depois da morte de César, e poderia ter desfeito o mal que o líder havia causado. Mas Cassius o contaminou com o seu próprio rancor, enchendo seus ouvidos diariamente com histórias sobre a maldade de César. Finalmente ele convenceu Brutus a conspirar. Foi o início de uma grande tragédia. Quantos infortunios teriam sido evitados se Brutus tivesse aprendido a temer o poder do contágio. Só existe uma solução para isso em quarentena. Mas, quando você reconhece o problema, em geral já é tarde. Uma Lola Montez vence você com sua personalidade forte. Cassius intriga você com sua natureza confiante e a profundidade dos seus sentimentos. Como se proteger desses vírus insidiosos? A resposta está em julgar as pessoas pelos efeitos que elas exercem sobre o mundo e não pelas razões que elas dão para os seus próprios problemas. As pessoas contagiantes são reconhecidas pela infelicidade que atraem sobre si mesmas, por seu passado turbulento, pela extensa fileira de relacionamentos rompidos, por suas carreiras instáveis e pela própria força de uma personalidade que se apodera de você e o faz perder o juízo. Esteja alerta a estes sinais do contaminador, aprenda a olhar o descontente no olho. E, o mais importante, não tenha dó. Não se complique tentando ajudar. O contaminador não vai mudar, mas você se confunde. Imagem em um vírus. Despercebido, ele entra pelos seus poros sem avisar, espalhando-se silenciosa e lentamente. Antes que você perceba o contágio, ele já o pegou. O outro aspecto da contaminação é igualmente válido, e talvez mais fácil de compreender em há pessoas que atraem a felicidade com o seu bom humor, com a sua natural animação e inteligência. Elas são fontes de prazer e você deve se associar a elas para partilhar a prosperidade que atraem sobre si mesmas. Não estamos falando apenas de bom humor e sucesso, em todas as qualidades positivas podem nos contagiar. Talleyrand tinha muitos traços estranhos e intimidadores, a maioria das pessoas entretanto concordava que ele era, entre os franceses, o mais elegante, aristocrático e inteligente. Na verdade, ele era de uma das famílias nobres mais antigas do país e, apesar da sua crença na democracia e na república francesa, conservava as suas maneiras da corte. Napoleão, seu contemporâneo, era o oposto, num camponês da Córcega, taciturno e deselegante, até violento. Não havia ninguém que Napoleão admirasse mais do que Ataleira. Ele invejava a maneira como o ministro tratava o povo, a inteligência e habilidade com que deixava as mulheres encantadas e, na medida do possível, conservava Ataleira ao seu lado esperando assimilar a cultura que lhe faltava. Não há dúvida de que Napoleão mudou com o andar do seu governo. Muitas asperezas foram polidas com sua constante associação com Taleira. Tire proveito do aspecto positivo desta osmose emocional. Se você for triste por natureza, por exemplo, jamais ultrapassará um certo limite, apenas as almas generosas atingem a grandeza. Associe-se com os generosos, portanto, e eles o contaminarão, soltando o que está apertado e contido dentro de você. Se você é melancólico, gravite em torno das pessoas animadas. Se tender ao isolamento, force-se a ser amigo do gregário. Jamais se associe com quem tem os seus mesmos defeitos e eles reforçarão tudo o que trava o seu caminho. Crie associações apenas com afinidades positivas. Que esta seja uma regra de vida, e você se beneficiará mais do que com todas as terapias do mundo. Autoridade, reconheça o afortunado de modo a poder escolher a sua companhia, e o desafortunado para poder evitá-la. O infortúnio é em geral uma tolice, e entre os que sofrem dela não há doença mais contagiosa, e não abra sua porta para a menor das infelicidades, pois, se o fizer, muitas outras virão em seguida. Não morra da infelicidade alheia. Baltazar Graciã, de 1601 a 1658. O inverso. Esta lei não aceita o inverso. Sua aplicação é universal. Nada se lucra associando-se com quem pode contagiar com sua miséria, só se obtém poder e sorte associando-se com os afortunados. Ignore esta lei por sua própria conta e risco. Lei 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Julgamento. Para manter a sua independência, você deve sempre ser necessário e querido. Quanto mais dependerem de você, mais liberdade você terá. Faça com que as pessoas dependam de você para serem felizes e prósperas, e você não terá nada o que temer. Não lhes ensine o bastante a ponto de poderem se virar sem você. Há a lei transgredida. Certa vez, na Idade Média, um soldado mercenário, a um condottiere, cujo nome não ficou registrado, salvou a cidade de Siena de um agressor estrangeiro. Como os bons cidadãos de Siena iriam recompensá-lo? Não há dinheiro ou homenagens que paguem a liberdade. Os cidadãos pensaram em fazer o mercenário senhor da cidade, mas até isso, eles decidiram, não bastava. Finalmente, um deles tomou a palavra na assembleia reunida para debater a questão e disse, vamos matá-lo, e depois o adoramos como nosso santo patrono. E assim fizeram. Os dois cavalos. Dois cavalos transportavam duas cargas. O da frente ia bem, mas o de trás era preguiçoso. Os homens começaram a empilhar a carga do cavalo de trás sobre o da frente, depois de transferirem tudo. O cavalo de trás, aliviado, disse para o da frente, labute sua. Quanto mais você tentar, mais terá de sofrer. Ao chegar à taverna, o dono falou, um por que devo alimentar dois cavalos se transportei tudo num só? É melhor dar a um toda a comida que ele quiser, e cortar a garganta do outro. Pelo menos aproveita o couro. E assim fez. Fábulas, Leão Tolstoi, de 1828 a 1910. O conde de Carmagnola, entre todos os condutierib, foi um dos mais valentes e bem-sucedidos. Em 1442 ele estava a serviço da cidade de Veneza, há muito tempo em guerra com Florença, quando de repente recebeu um chamado de Veneza. Favorito do povo, ele foi recebido com todas as honras e esplendores. Naquela noite ele ia jantar com o doge em pessoa, no Palácio do Cal. A caminho do palácio, entretanto, ele notou que a guarda o conduzia por um caminho diferente do de costume. Ao cruzar a famosa Ponte dos Suspiros, ele percebeu para onde estavam indo, para a masmorra. Ele foi condenado sob uma acusação falsa e no dia seguinte, na Praça São Marco, diante de uma multidão horrorizada que não conseguia entender como seu destino havia mudado tão radicalmente, ele foi degolado. Interpretação Muitos grandes Condottieri do Renascimento na Itália sofreram o mesmo destino do Santo Patrono de Siena e do Conde de Carmagnola, e venceram várias batalhas seguidas para seus patrões para se verem no final banidos, presos ou executados. O problema não era em gratidão, e é que havia muitos outros Condottieri tão capazes e valentes quanto eles. Eles eram substituíveis. Nada se perdia matando-os. Enquanto isso, os mais velhos já estavam cheios de poder, cobrando cada vez mais caro por seus serviços. Era muito melhor, portanto, acabar com eles e contratar um mercenário mais jovem e mais barato. Esse foi o destino do Conde de Carmagnola, que estava começando a se mostrar petulante e independente. Ele estava tão certo do seu poder que não se preocupava em ser realmente indispensável. Esse é o destino, a num grau menos violento, espera-se, de quem não faz com que os outros dependam dele. Mais cedo ou mais tarde, surge alguém capaz de fazer o mesmo trabalho com a mesma eficiência, alguém mais jovem, mais disposto, mais barato, menos ameaçador. Seja a única pessoa capaz de fazer o que você faz, e transe o destino de quem o contrata de tal forma com o seu que seja impossível livrar-se de você. Do contrário, você um dia será forçado a cruzar a sua própria ponte dos suspiros. Há a lei observada. Quando Otto von Bismarck se tornou deputado no parlamento prussiano, em 1847, tinha 32 anos e nenhum aliado ou amigo. Olhando em volta, ele concluiu que não deveria se aliar ao partido nem dos liberais nem dos conservadores no parlamento, também a nenhum ministro em particular, e certamente não ao povo. Há o rei, Frederico Guilherme IV, sim. Foi uma escolha estranha, para dizer o mínimo. Pois o poder de Frederico estava em baixa. Homem indeciso, fraco, ele concordava sempre com os liberais no parlamento, e de fato, faltava-lhe coragem, e ele representava quase tudo o que desagradava a Bismarck, pessoal e politicamente. Mas Bismarck cortejava a Frederico dia e noite. Quando os outros deputados atacavam o rei por sua inépcia, só Bismarck o defendia. O gato que passeava sozinho. Aí a mulher riu e deu uma tigela de leite branco e morno para o gato, dizendo, ó, gato, você é tão inteligente quanto o homem, mas lembre-se de que fez um trato comigo, não com o homem e o cão, e não sei o que eles farão quando chegarem a casa. O que me importa? Disse o gato. Se tenho meu lugar na caverna, perto do fogo, e meu leite branco e morno três vezes por dia, não me interessa o que o homem e o cão podem fazer. E a partir desse dia, meu amado, de cada cinco homens honestos três jogarão coisas sobre o gato quando virem, e todos os cães honestos o escorraçarão a árvore acima. Mas o gato também cumpre a sua parte no trato. Ele mata os ratos, e é gentil com os bebês quando está em casa, desde que não lhe puxem o rabo com muita força. Mas depois, e nos intervalos, e quando a lua se ergue no céu e vem à noite, ele é o gato que passeia sozinho, e para ele todos os lugares são iguais. Ele sai pelos bosques silvestres molhados, sobe nas árvores silvestres molhadas ou nos telhados silvestres molhados, abanando a cauda e caminhando pelos seus ermos silvestres. Just Soestores, Cudiard Kipling, de 1865 a 1936. Finalmente, funcionou, e em 1851, Bismarck foi nomeado ministro de gabinete do rei. Agora ele ia trabalhar. Repetidas vezes ele forçou a mão do rei, fazendo aumentar o exército, enfrentar os liberais, exatamente como Bismarck desejava. Ele trabalhava com a insegurança de Frederico quanto à sua própria masculinidade, desafiando-o a ser firme e governar com orgulho. E ele lentamente restaurou o poder do rei até que a monarquia voltou a ser a força mais poderosa da Prússia. Quando Frederico morreu, em 1861, seu irmão Guilherme subiu ao trono. Guilherme antipatizava profundamente com Bismarck e não pretendia mantê-lo por perto. Mas ele também herdou a mesma situação do irmão e muitos inimigos desejavam-lhe tomar o poder. Na verdade ele pensava em abdicar, sentindo não ter força suficiente para enfrentar essa precária e perigosa posição. Mas Bismarck se insinuou mais uma vez. Ficou ao lado do novo rei, deu-lhe força e o incentivou a agir com firmeza e decisão. O rei passou a depender das táticas violentas usadas por Bismarck para manter seus inimigos afastados, e apesar da sua antipatia pelo homem, não demorou a nomeá-lo primeiro-ministro. Os dois discutiam com frequência sobre política, Bismarck era muito mais conservador, mas o rei compreendia a sua própria dependência. Sempre que o primeiro-ministro ameaçava renunciar, o rei cedia, sempre. E era, de fato, Bismarck quem definia a política de Estado. Anos mais tarde, os atos de Bismarck como primeiro-ministro da Prússia levaram vários estados alemães a se unir, formando um só país. Agora Bismarck conseguiu convencer o rei a se deixar coroar imperador da Alemanha. Mas era Bismarck, realmente, quem tinha alcançado o ápice do poder. Como braço direito do imperador, como chanceler imperial e cavaleiro armado, ele movia todas as alavancas. Interpretação A maioria dos jovens e ambiciosos políticos, visando a paisagem política da Alemanha da década de 1840, teria tentado construir uma base de poder entre aqueles mais poderosos. Bismarck viu as coisas de outra forma. Unir forças com os poderosos pode ser tolice, e eles o engolirão, como o Doge de Veneza engoliu o Conde de Carmagnola. Ninguém vai depender de você se já for suficientemente forte. Se você é ambicioso, é muito mais sensato procurar governantes ou mestres fracos com quem poderá criar uma relação de dependência. Você se torna a força deles, a sua inteligência, o seu suporte. Quanto poder você tem? Se eles se livrarem de você, todo o edifício vem abaixo. A necessidade governa o mundo. As pessoas raramente agem se não forem forçadas a isso. Se você não se faz necessário, será eliminado na primeira oportunidade. Se, por outro lado, você compreender as leis do poder e fizer com que os outros dependam de você para o bem-estar deles, se você puder contrapor a fraqueza deles com o seu próprio ferro e sangue, na frase de Bismarck, então você sobreviverá aos seus senhores como fez Bismarck. Você ficará só com os benefícios do poder, sem os seus espinhos. O homo e a trepadeira. Uma jovem e extravagante trepadeira, futilmente ambicionando independência e gostando de se espalhar à vontade, desprezou a aliança de um homo imponente que crescia ali por perto e namorava seus abraços. Tendo crescido até uma certa altura sem nada para sustentá-la, ela lançou seus ramos delgados a uma distância muito incomum e excessiva, chamando o vizinho para ver como não precisava da sua ajuda. Pobre arbusto pretencioso, respondeu o homo, como é incoerente a sua conduta. Se você fosse mesmo independente, usaria a sua seiva para engrossar o seu caule, que desperdice em vão numa folhagem inútil. Em breve a verei rastejando no chão, mas com o estímulo, na verdade, de muitos da raça humana, que, ébrios de vaidade, desprezaram a economia e que, para apoiar por um momento a sua vão ostentação de liberdade, exauriram a própria fonte em gastos frívolos. Fables, Robert Dudley, de 1703 a 1764 Assim, um príncipe sábio pensará em como manter todos os seus cidadãos, e em todas as circunstâncias, dependentes do Estado e dele, e aí eles serão sempre confiáveis. Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527 As chaves do poder Poder é a capacidade de conseguir que os outros façam o que você quer. Se você consegue isso sem forçar nem magoar as pessoas, se elas de boa vontade lhe dão o que você deseja, então o seu poder é intocável. A melhor maneira de alcançar esta posição é criando uma relação de dependência. O senhor precisa dos seus serviços, ele é fraco ou incapaz de funcionar sem você, que se misturou de tal forma no trabalho dele que, eliminando-o, ele ficaria em grandes dificuldades, ou pelo menos perderia um tempo precioso para treinar outra pessoa para substituir você. Uma vez estabelecida uma relação dessas, você é quem tem o controle, a influência para forçar o senhor a fazer o que você quer. É o caso clássico do homem por trás do trono, o servo do rei que na verdade controla o rei. Bismarck não teve de intimidar Frederico ou Guilherme para fazer o que ele pedia. Simplesmente deixou bem claro que, se não conseguisse o que queria, ia embora, deixando o rei sem saber para que lado se virar. Os dois reis em breve estavam dançando conforme a música de Bismarck. Não seja como tantos que se enganam acreditando que poder é independência. O poder implica um relacionamento entre as pessoas, você sempre vai precisar dos outros como aliados, peões, ou até como senhores fracos que servem de fachada para você. O homem totalmente independente viveria numa cabana na floresta e estaria livre para ir e vir à vontade, mas não teria poder. O máximo que você pode esperar é que os outros fiquem tão dependentes de você que você passa a usufruir de um tipo inverso de independência e na necessidade que eles sentem de você o deixa livre. Luís XI, a de 1423 a 1483, o grande rei aranha da França, tinha um fraco por astrologia. Na corte havia um astrólogo a quem ele admirava. Até que um dia o homem previu que uma senhora da corte morreria dentro de oito dias. Quando a profecia se realizou, Luís ficou assustadíssimo, achando que o homem tinha assassinado a mulher para provar a sua competência ou então era tão versado na ciência que seus poderes representavam uma ameaça para o próprio Luís. De uma forma ou de outra, ele tinha de morrer. Uma noite, Luís mandou chamar o astrólogo até o seu quarto, no alto do castelo. Antes que ele chegasse, o rei disse aos criados que faria um sinal para eles erguerem o astrólogo, levá-lo até a janela e atirá-lo lá de cima, a quase 100 metros de altura. O astrólogo chegou logo, mas antes de dar o sinal, Luís resolveu lhe fazer uma última pergunta. Você diz conhecer a astrologia e saber o destino das pessoas, então me diga qual será o seu destino e quanto tempo ainda viverá. Morrerei três dias antes de vossa majestade, o astrólogo respondeu. O rei não deu o sinal. A vida do homem foi poupada. O rei aranha não só protegeu o seu astrólogo durante toda a sua vida, como o enchia de presentes e fazia questão de que fosse tratado pelos melhores médicos da corte. O astrólogo morreu anos depois da morte do rei, desmentindo o seu poder de profecia mas provando a sua perícia no poder. O modelo é este, em faça com que os outros dependam de você. Livrar-se de você pode significar um desastre, até a morte, e o seu senhor não ousará desafiar a sorte tentando descobrir se isso é verdade. Há muitas maneiras de alcançar essa posição. A principal é possuir talento e capacidade criativa em substituíveis. Durante o Renascimento, a maior dificuldade para o sucesso de um pintor era encontrar o patrono certo. Ninguém melhor do que Michelangelo sabia disso, e seu patrono foi o Papa Júlio II. Mas os dois discutiram sobre a construção do túmulo de mármore do Papa, e Michelangelo deixou Roma desgostoso. Para espanto das pessoas que giraram em torno do Papa, não só ele não despediu o artista, como foi atrás dele e, no seu jeito arrogante, lhe implorou que ficasse. Michelangelo, ele sabia, poderia encontrar outro patrono, mas ele jamais encontraria um outro Michelangelo. Você não precisa ter o talento de um Michelangelo, basta uma habilidade que o destaque da multidão. Você deve criar uma situação tal que possa sempre se apegar a outro senhor ou patrono, mas que o seu senhor não seja capaz de encontrar facilmente outro servo com o seu talento particular. E se, na realidade, você não for mesmo indispensável, deve encontrar um jeito de parecer que é aparentar ser dono de um conhecimento e uma habilidade especializados lhe dá uma margem de segurança para fazer os seus superiores acharem que não vivem sem você. A dependência real por parte do seu senhor, entretanto, o deixa mais vulnerável a você do que a falsa, e você sempre poderá tornar a sua habilidade indispensável. Isto é o que se entende por destinos entrelaçados, como a era que vai se agarrando no muro, você está tão heredado na origem do poder, que será muito traumático arrancá-lo dali. E você não precisa necessariamente ficar entrelaçado com o senhor, uma outra pessoa ficará, desde que ela também seja indispensável na cadeia. Um dia, Herico, presidente da Columbia Pictures, recebeu no seu escritório um grupo desanimado de executivos. Era 1951, no auge da caça às bruxas do movimento anticomunista em Hollywood, conduzida pela Comissão de Atividades Antiamericanas do Congresso dos Estados Unidos. Os executivos traziam mais notícias, e um dos funcionários, o roteirista John Howard Lawson, tinha sido apontado como comunista. Tinham de se livrar dele imediatamente ou incorrer na ira da comissão. Herico não era um liberal fanático, de fato, sempre foi um republicano reacionário. Sua figura política favorita era Benito Mussolini, que uma vez ele fora visitar e cuja fotografia guardava numa moldura pendurada na parede. Se odiasse alguém, Coe chamava de bastardo comunista. Mas para o assombro dos executivos, Coe lhes disse que não despediria Lawson. Ele o manteve não porque fosse um bom roteirista, havia outros muitos bons em Hollywood. Ele o manteve porque escrevia papéis para um Frei Bogart, e Bogart era um astro da Colúmbia. Se Coe se metesse com Lawson, arruinaria um relacionamento muito lucrativo, que valia mais do que a terrível publicidade que o seu desafio à comissão gerou. Henry Kissinger conseguiu sobreviver a muitas sangrias na Casa Branca de Nixon, não porque fosse o melhor diplomata que o presidente poderia encontrar, havia outros ótimos negociadores, e também não porque os dois se dessem bem e eles não se davam. Nem compartilhavam das mesmas crenças e políticas. Kissinger sobreviveu porque estava arraigado em tantas áreas da estrutura política que o seu afastamento representava o caos. O poder de Michelangelo era concentrado, dependia de uma só habilidade, a sua habilidade de artista, o de Kissinger era abrangente. Ele se envolveu em tantos aspectos e departamentos da administração que esse envolvimento se tornou um trunfo na sua mão. E também lhe conquistou muitos aliados. Se você conseguir uma posição como essa, vai ser perigoso se livrar de você e surgirão vários tipos de interdependências. Ainda assim, a forma concentrada de poder dá mais liberdade do que a abrangente, porque os que a possuem não dependem de um senhor em particular, ou de uma posição particular de poder, para sua segurança. Para fazer com que os outros dependam de você, um caminho a tomar é a tática do serviço secreto. Sabendo o segredo das outras pessoas, guardando informações que elas não gostariam de ver divulgadas, o seu destino fica selado ao delas. Você fica intocável. Os ministros da polícia secreta mantiveram esta posição por séculos e eles podem fazer ou derrubar um rei, ou, como no caso de J. Edgar Hoover, um presidente. Mas o papel é tão cheio de inseguranças e paranoias que o poder que ele confere quase se anula. Você não descansa. E de que serve o poder se não lhe dá tranquilidade? Um último aviso. E não pense que o seu senhor, porque depende de você, vai amá-lo. De fato, ele pode se ressentir e ter medo de você. Mas, como disse Maquiavel, é melhor ser temido do que amado. O medo você pode controlar, o amor, não. Depender de sentimentos tão sutis e inconstantes como amor ou amizade só deixa você inseguro. É melhor que os outros dependam de você por temer as consequências de perdê-lo do que por gostar da sua companhia. Imagem em trepadeira com muitos espinhos. Embaixo, as raízes se espalham profundas. Por cima, a trepadeira se maranha nos arbustos, se enrosca nas árvores, postes e beirais de janela. Livrar-se dela dá tanto trabalho, que é mais fácil deixá-la subir. Autoridade, em faça as pessoas dependerem de você. Ganhar-se mais com essa dependência do que cortejando-as. Quem já saciou a sua sede, dá logo as costas para a fonte, não precisando mais dela. Não havendo dependência, desaparece também a civilidade e a decência, e depois o respeito. A primeira coisa que se aprende com a experiência é manter viva a esperança, porém nunca satisfeita, manter até um patrono real sempre precisando de você. Baltazar Graciã, de 1601 a 1658 O inverso O lado negativo de fazer os outros dependerem de você é que você, de certa forma, fica dependente deles. Mas não aceitar isso significa livrar-se dos seus superiores, ficar sozinho, sem depender de ninguém. Esse é o impulso monopolista de um JP. Morgan ou de um John de Rockefeller, eliminar toda a concorrência, ficar no controle total. Se você pode encurralar o mercado, melhor. Toda independência tem o seu preço. Você é forçado a se isolar. Os monopólios com frequência se voltam para dentro e se destroem pela pressão interna. Eles também despertam fortes ressentimentos, fazendo os inimigos se unirem contra eles. O impulso para o controle total é muitas vezes pernicioso e inútil. A interdependência é a regra, a independência é uma rara e quase sempre fatal exceção. É preferível se colocar numa posição de dependência mútua, portanto, e seguir esta regra do que procurar o inverso. Você não sofrerá a insuportável pressão de estar no topo, e o senhor acima de você é que será o seu escravo, pois ele é quem vai depender de você. Lei 12 Use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a sua vítima. Julgamento Um gesto sincero e honesto encobrirá dezenas de outros desonestos. Até as pessoas mais desconfiadas baixam a guarda diante de atitudes francas e generosas. Uma vez que a sua honestidade seletiva as desarma, você pode enganá-las e manipulá-las à vontade. Um presente oportuno, num cavalo de Troia, será igualmente útil. A lei é observada Um dia, em 1926, um homem alto e bem vestido foi visitar Al Capone, o mais temido gangster da sua época. Falando com um elegante sotaque continental, o homem se apresentou como Conde Vitor Lustig. Ele prometeu a Capone que, se lhe desse 50 mil dólares, seria capaz de duplicar essa quantia. Capone tinha fundos mais do que suficientes para cobrir o investimento, mas não o hábito de confiar grandes somas a estranhos. Ele examinou o Conde, algo naquele homem era diferente, do seu estilo chique, seus modos, e resolveu experimentar. Ele mesmo contou as notas e as entregou a Lustig. Tudo bem, Conde, disse Capone. Dobre isso em 60 dias, como disse. Lustig saiu com os dólares, guardou-os num cofre em Chicago e foi para Nova York, onde tinha em andamento outros planos para ganhar dinheiro. Francesco Borri, cortesão vigarista Francesco Giuseppe Borri, de Milão, cuja morte em 1695 se deu bem no fim do século XVII, foi um precursor daquele tipo especial de aventureiro vigarista, o cortesão ou cavaleiro impostor. Seus verdadeiros dias de glória começaram quando ele se mudou para Amsterdã. Lá ele adotou o título de médico universale, manteve um grande secto, e andava de um lado para o outro numa carruagem puxada por seis cavalos. Os pacientes afluíam em grande número e alguns inválidos se faziam transportar, em liteiras, de Paris até a sua casa em Amsterdã. Borri não aceitava pagamento por suas consultas, distribuía grandes somas entre os pobres e nunca se soube que recebesse dinheiro ou letras de câmbio pelo correio. Não obstante, como ele continuava vivendo com tanto luxo, supunha-se que possuísse a pedra filosofal. De repente, este benfeitor desapareceu de Amsterdã. Descobriu-se então que havia levado com ele dinheiro e diamantes que estavam sob sua custódia. The Power of the Charlotta, Gret de Francesco, 1939 Os 50 mil dólares ficaram no cofre do banco intocados. Lustig não fez nada para duplicá-los. Dois meses depois, ele voltou a Chicago, pegou o dinheiro e foi novamente falar com Capone. Olhando os rostos impassíveis dos seus guarda-costas, ele sorriu constrangido e disse Sinto muito, Sr. Capone, mas lamento lhe dizer que o plano falhou, um eu falhei. Capone se ergueu devagar. Olhou para Lustig com arameçador, pensando em que parte do rio o jogaria. Mas o conde colocou a mão no bolso do casaco, retirou os 50 mil dólares e os colocou sobre a mesa. Aqui, Sr., o seu dinheiro, até o último centavo. Mais uma vez, minhas sinceras desculpas. É muito constrangedor. As coisas não funcionaram como pensei. Adoraria ter duplicado o seu dinheiro para o senhor e para mim, Deus sabe como eu precisava disso, mas o plano não se concretizou. Capone despencou na poltrona, confuso. Sei que você é um charlatão, conde, disse Capone. Soube no momento em que entrou aqui. Eu esperava os 100 mil dólares ou nada. Mas isto é receber de volta o meu dinheiro, ou bem? Minhas desculpas, novamente, Sr. Capone, disse Lustig, pegando o chapéu e se preparando para sair. Meu Deus! Você é honesto, gritou Capone. Se está em dificuldades, fique com 5 mil para ajudar por enquanto. Ele retirou 50 notas de 100 dólares do maço de 50 mil. O conde parecia atordoado, curvou-se profundamente, murmurou um agradecimento e saiu, levando o dinheiro. Os 5 mil dólares era o que Lustig pretendia desde o início. Interpretação O conde Vitor Lustig, homem que falava várias línguas e se orgulhava do seu refinamento e cultura, foi um dos grandes vigaristas dos tempos modernos. Era conhecido por sua audácia, temeridade e, o mais importante, por seu conhecimento da psicologia humana. Ele avaliava um homem em minutos, descobrindo seus pontos fracos, e tinha um radar para otários. Lustig sabia que a maioria dos homens se arma contra o ataque de escroques e outros criadores de problemas. A tarefa do vigarista é derrubar essas defesas. A melhor maneira de conseguir isso é aparentando sinceridade e honestidade. Quem vai desconfiar de uma pessoa literalmente apanhada num ato honesto? Lustig usou a honestidade seletiva várias vezes, mas com Capone ele foi mais adiante. Nenhum vigarista comum cometeria tamanha ousadia, teria escolhido suas vítimas pela humildade, por aquele ar que diz que engolirão o remédio sem se queixar. Engane Capone e você vai passar o resto da vida, o quanto ainda lhe restar, com medo. Mas Lustig sabia que um homem como Capone vive desconfiando de todo mundo. Ninguém ao seu redor é honesto ou generoso, e conviver tanto tempo com lobos é exaustivo, até deprimente. Um homem como Capone quer ser alvo de um gesto honesto ou generoso, quer sentir que nem todos agem com segundas intenções ou estão a fim de roubá-lo. O ato de honestidade seletiva de Lustig desarmou Capone porque foi inesperado. O vigarista gosta dessas emoções conflitantes, porque é muito fácil distrair e enganar a pessoa tomada por esses sentimentos. Não hesite em praticar esta lei com os al Capone da vida. Um gesto generoso e honesto bem calculado, e a fera mais brutal e cínica do reino vem comer na sua mão. Tudo perde a graça se não tem um otário em perspectiva. A vida parece vazia e deprimente. Não consigo compreender os homens honestos. Vivem sem esperanças, cheios de tédio. Conde Vitor Lustig, de 1890 a 1947 As chaves do poder A essência da trapaça é a distração. Distraindo as pessoas a quem pretende enganar, você ganha tempo e espaço para fazer algo que elas não perceberão. Um gesto delicado, generoso ou honesto muitas vezes é a forma mais eficaz de distração porque desarma as suspeitas da outra pessoa. Elas ficam como crianças, aceitando ansiosas qualquer demonstração de afeto. Na antiga China, isto se chamava dar antes de tomar. O dar dificulta a outra pessoa perceber o tomar. É um artifício de infinita utilidade prática. Tomar alguma coisa de alguém, descaradamente, é perigoso, até para os poderosos. A vítima vai tramar uma vingança. Também é perigoso pedir apenas, ainda que gentilmente, aquilo de que você precisa, e a não ser que a outra pessoa veja nisso algum lucro, ela pode se ressentir com a sua necessidade. Aprenda a dar antes de tomar. Isso prepara o terreno, torna menos desagradável uma futura solicitação ou simplesmente cria uma distração. E o dar pode ter várias formas, em um presente real, um gesto generoso, um favor, um reconhecimento honesto, o que for necessário. É melhor usar a honestidade seletiva logo no primeiro encontro. Somos todos criaturas de hábitos, e nossas primeiras impressões duram muito. Se alguém acreditar desde o início que você é honesto, vai demorar para convencer essa pessoa do contrário. Você ganha espaço para a manobra. Jay Gould, como Al Capone, era um homem que desconfiava de todo o mundo. Aos 33 anos já era quase milionário, principalmente por meio de trapaças e ameaças de violência. No final da década de 1860, Gould investiu pesado na Erichai Load, depois descobriu que o mercado estava imerso numa quantidade enorme de certificados de ações falsos da empresa. Ele ia perder uma fortuna e passar por muitos constrangimentos. No meio desta crise, um homem chamado Lord John Gordon Gordon se ofereceu para ajudar. Gordon Gordon, um Lord escocês, aparentemente tinha feito uma pequena fortuna investindo em estradas de ferro. Contratando alguns peritos em caligrafia, Gordon Gordon conseguiu provar a Gould que os culpados pelos certificados falsos eram na verdade vários autos executivos da própria Erichai Load. Gould agradeceu. Gordon Gordon então propôs que ele e Gould se juntassem para comprar a maioria das ações da Erichai. Gould concordou. Por uns tempos a especulação pareceu prosperar. Os dois homens agora eram bons amigos, e todas as vezes que Gordon Gordon vinha pedir a Gould dinheiro para comprar mais ações, Gould lhe dava. Em 1873, entretanto, Gordon Gordon colocou no mercado todas as suas ações, ganhando uma fortuna a mais desvalorizando drasticamente as ações de Gould. Depois sumiu. Investigando, Gould descobriu que Gordon Gordon na verdade se chamava John Cronin's Fiel e era filho bastardo de um marinheiro mercante e de uma garçonete de Londres. Antes disso, havia muitas pistas de que Gordon Gordon era um vigarista, mas o seu ato inicial de honestidade e apoio deixou Gould tão cego que foi preciso perder milhões para ele perceber a fraude. Em geral, não basta uma única atitude honesta. O que é necessário é a reputação de pessoa honesta, baseada numa série de atitudes, mas estas podem ser bastante inconsequentes. Na antiga China, o duque Wudshin decidiu que era hora de assumir o comando do reino cada vez mais poderoso de H.U. Sem contar a ninguém o que planejava, casou a filha com o governante de H.U. Depois reuniu um conselho e perguntou aos seus ministros, Estou pensando numa campanha militar. Que país devemos invadir? Como tinha esperado, um dos seus ministros retrucou, H.U. deve ser invadido. O duque pareceu se zangar e disse, H.U. agora é um Estado irmão. Por que sugere invadi-lo? E mandou executar o ministro por sua observação pouco política. O governante de H.U. soube disso e, levando em conta outras provas da honestidade de H.U. e o casamento com a sua filha, não tomou precauções para se defender de Shen. Poucas semanas depois, as forças de Shen invadiram H.U. e tomaram o país, e nunca mais devolveram. A honestidade é uma das melhores formas de desarmar o previdente, mas não é a única. Qualquer tipo de atitude nobre, aparentemente altruísta, serve. Talvez a melhor, entretanto, seja a generosidade. Raras são as pessoas que resistem a um presente, mesmo do inimigo mais ferrenho. Por isso, esta costuma ser a maneira perfeita de desarmar as pessoas. Um presente desperta em nós a criança, derrubando na mesma hora as nossas defesas. Apesar de olharmos com descrença o comportamento das outras pessoas, raramente vemos o elemento maquiavélico de um presente, com frequência escondendo segundas intenções. Um presente é o objeto perfeito para esconder uma atitude falsa. Há mais de três mil anos, os antigos gregos cruzaram o mar para recapturar a bela Helena, aptada por Páris, e destruir a cidade dele, Troia. O cerco durou dez anos, muitos heróis morreram, mas nenhuma das duas partes chegava perto da vitória. Um dia, o profeta Calças reuniu os gregos. Imagem, o cavalo de Troia. A sua astúcia se esconde dentro de um magnífico presente irresistível para o adversário. As muralhas se abrem. Uma vez lá dentro, destrua tudo. Parem de golpear essas muralhas, disse-lhes. É preciso encontrar uma outra maneira, um ardil. Não podemos tomar Troia pela força apenas. Temos de encontrar uma estratégia engenhosa. O astuto líder grego Ulisses teve então a ideia de construir um gigantesco cavalo de madeira, esconder soldados lá dentro e depois dar de presente aos troianos. Neoptolemus, filho de Aquiles, não gostou da ideia, não era digno de homens. Melhor que milhares morressem nos campos de batalha do que alcançar a vitória de uma forma tão dissimulada. Mas os soldados, entre escolher mais dez anos de masculinidade, honra e morte, por um lado, e uma rápida vitória por outro, preferiram um cavalo, que foi logo construído. O truque teve êxito e Troia caiu. Um presente foi mais vantajoso para os gregos do que dez anos de lutas. A bondade seletiva também deve fazer parte do seu arsenal de dissimulações. Durante anos os antigos romanos fizeram cerco à cidade dos faliscanos, sempre sem sucesso. Um dia, porém, quando o general romano Camilo estava acampado do lado de fora da cidade, viu de repente um homem que vinha em sua direção trazendo algumas crianças. Era um professor faliscano, e as crianças, depois se soube, filhos e filhas dos cidadãos mais nobres e ricos da cidade. Fingindo estar levando as crianças para dar um passeio, ele as conduziu direto até onde estavam os romanos, oferecendo-as como reféns na esperança de agradar Camilo, o inimigo da cidade. Camilo não aceitou. Despiu o professor, amarrou suas mãos nas costas, deu a cada uma das crianças uma vareta e mandou que elas o fossem açoitando de volta à cidade. O gesto teve um efeito imediato sobre os faliscanos. Se Camilo tivesse ficado com as crianças como reféns, algumas pessoas na cidade teriam votado a favor da rendição. E mesmo que os faliscanos tivessem continuado lutando, a sua resistência teria esmorecido. A recusa de Camilo de se aproveitar da situação abalou a resistência dos faliscanos, e eles se renderam. O general calculara corretamente. E, de qualquer forma, ele não tinha nada a perder, e sabia que o truque dos reféns não acabaria com a guerra, pelo menos não imediatamente. Invertendo a situação, ele conquistou a confiança e o respeito do inimigo, desarmando-o. A bondade seletiva com frequência desarma o inimigo mais obstinado, e acertando em cheio no coração, ela corrói o desejo de revidar. Lembre-se, enjogando-o com as emoções dos outros, gestos calculados de bondade podem transformar um alcapone numa criança ingênua. Como qualquer abordagem emocional, a tática deve ser praticada com prudência, em se as pessoas perceberem, os sentimentos de gratidão e cordialidade frustrados se transformarão em ódio e desconfiança na sua forma mais violenta. Se não for capaz de fazer o gesto parecer sincero, não brinque com fogo. Autoridade Quando o duque Cien de Ti estava para atacar de surpresa Yu, ele presenteou a cidade com uma peça de jade e uma junta de cavalos. Quando o conde Xi estava para atacar de surpresa C.H. Will, ele os presenteou com duas grandes carruagens. Daí o ditado, quando se vai tomar, deve se dar. Anfei Tse, filósofo chinês, século III a.C. O inverso Quando você já tem um histórico de dissimulações, não há honestidade, generosidade ou gentileza que consiga enganar as pessoas. De fato, isso só chamará mais atenção. Quando você já é visto como falso, uma atitude honesta de repente é apenas suspeita. Nestes casos, é melhor bancar o patife. O conde Lustig, tentando a maior trapaça da sua carreira, estava quase vendendo a Torre Eiffel para um industrial incauto que acreditou que ela estava sendo leiloada pelo governo como sucata. O industrial já estava para entregar uma enorme quantia a Lustig que se tinha feito passar com sucesso por um funcionário do governo. No último minuto, entretanto, a vítima desconfiou. Alguma coisa em Lustig o incomodava. No encontro marcado para receber o dinheiro, Lustig sentiu a sua súbita desconfiança. Inclinando-se para o industrial, Lustig explicou, sussurrando, que ele ganhava muito pouco, estava em dificuldades financeiras e outras coisas mais. Depois de alguns minutos nisso, o industrial percebeu que Lustig estava querendo receber alguma coisa por fora. Pela primeira vez, relaxou. Agora sabia que podia confiar em Lustig e como todos os funcionários do governo são desonestos, Lustig tinha de ser real. O homem entregou o dinheiro. Fingindo desonestidade, Lustig pareceu o próprio McCoy. Neste caso, a honestidade seletiva teria o efeito contrário. Com a idade, a fama de mestre em mentiras e dissimulações do diplomata francês Thaleran se espalhou. No Congresso de Viena, a de 1814 a 1815, ele inventava histórias fabulosas e fazia observações impossíveis para pessoas que sabiam que ele só podia estar mentindo. Sua desonestidade não tinha outro propósito a não serem cobrir as ocasiões em que estava realmente enganando todo mundo. Um dia, por exemplo, entre amigos, Thaleran disse com aparente sinceridade, nos negócios, é preciso colocar as cartas na mesa. Ninguém conseguiu acreditar nos próprios ouvidos, um homem que nunca na vida tinha colocado suas cartas na mesa agora dizia que os outros tinham de fazer isso. Táticas como esta tornavam impossível distinguir quando Thaleran estava trapaceando para valer ou não. Alimentando a fama de desonesto, ele preservou a sua capacidade de enganar os outros. Nada na esfera do poder está escrito em pedra. A falsidade declarada às vezes encobre as suas pegadas e até o faz ser admirado pela honestidade da sua desonestidade. Lei 13 Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia ou gratidão. Julgamento Se precisar pedir ajuda a um aliado, não se preocupe em lembrar a ele a sua assistência e boas ações no passado. Ele encontrará um meio de ignorar você. Em vez disso, revele algo na sua solicitação ou na sua aliança com ele, que o vá beneficiar e exagere na ênfase. Ele reagirá entusiasmado se vir que pode lucrar alguma coisa com isso. A lei transgredida No início do século XIV, um jovem chamado Castruxil Castracani passou de soldado comum a senhor da grande cidade de Lucca, na Itália. Uma das famílias mais poderosas da cidade, os Poggio, tinha sido o instrumento da sua ascensão, que se deu por meio de traições e muito sangue derramado, mas, depois que ele assumiu o poder, começou a achar que ele havia esquecido. A ambição foi mais forte que o seu sentimento de gratidão. Em 1325, enquanto Castruxil estava longe enfrentando a principal rival de Lucca, Florença, os Poggio conspiraram com outras famílias nobres da cidade para se livrar deste príncipe incômodo e ambicioso. O camponês e a macieira Um camponês tinha no seu jardim uma macieira que não dava frutos, servia apenas de poleiro para pardais e gafanhotos. Ele resolveu cortá-la fora e, pegando o seu machado, golpeou firme as suas raízes. Os gafanhotos e os pardais lhe imploraram para não cortar a árvore que lhe servia de abrigo, que a poupasse, e eles cantariam para ele e alegrariam o seu trabalho. O camponês não deu atenção ao pedido e desfechou sobre a árvore o segundo e o terceiro golpes com o machado. Atingindo o oco da árvore, ele encontrou uma colmeia cheia de mel. Provando o favo, jogou fora o machado e, olhando a árvore como sendo sagrada, cuidou muito bem dela. Só o egoísmo comove alguns homens. Fábula, Exopo, Século VI a.C. Armando uma rebelião, os conspiradores atacaram e assassinaram o governador que Castruxil tinha deixado no seu lugar para administrar a cidade. Estouraram motins, e os defensores de Castruxil e os dos Poggio estavam em vias de lutar uns contra os outros. No auge da tensão, entretanto, Stefano de Poggio, o membro mais velho da família, interveio e fez ambos os lados baixarem as armas. Homem pacífico, Stefano não participará da conspiração. Tinha dito à família que aquilo terminaria numa inútil carnificina. Agora ele insistia em interceder em nome da família e convencer Castruxil a ouvir suas queixas e satisfazer as suas exigências. Stefano era o mais velho e mais sábio do clã, e sua família concordou em confiar mais na diplomacia dele do que nas suas armas. Quando a notícia da rebelião alcançou Castruxil, ele voltou correndo para Luca. Ao chegar, entretanto, a luta tinha cessado, por intermédio de Stefano, e ele ficou surpreso com a calma e a paz da cidade. Stefano de Poggio tinha imaginado que Castruxil lhe agradeceria por sua participação em sufocar a rebelião, por isso foi fazer uma visita ao príncipe. Explicou como tinha conseguido a paz, depois implorou a misericórdia de Castruxil. Disse que os rebeldes da sua família eram jovens e impetuosos, com sede de poder mais inexperientes, lembrou a generosidade da sua família com Castruxil no passado. Por todas essas razões, disse ele, o grande príncipe devia perdoar os Poggio e ouvir suas queixas. Isto, ele disse, era a única coisa justa a fazer, visto que a família tinha de bom grado deposto suas armas e sempre o apoiara. Castruxil ouviu o paciente. Não parecia nem um pouco zangado ou ressentido. Pelo contrário, disse a Stefano que ficasse tranquilo porque a justiça prevaleceria, e lhe pediu que trouxesse toda a sua família ao palácio para conversarem sobre suas queixas e chegarem a um acordo. Ao se despedirem, Castruxil disse que agradecia a Deus pela oportunidade que lhe deram de mostrar sua clemência e bondade. Naquela noite, a família Poggio inteira foi ao palácio. Castruxil imediatamente mandou os prender e em poucos dias foram todos executados, inclusive Stefano. Interpretação Stefano de Poggio é a personificação de todos aqueles que acreditam que a justiça e a nobreza da sua causa prevalecerão. Sem dúvida, apelos à justiça e à gratidão ocasionalmente tiveram êxito no passado, com mais frequência, porém, suas consequências foram medonhas, em especial nas negociações com os Castruxil da vida. Stefano sabia que o príncipe tinha subido ao poder pela traição e crueldade. Era um homem, afinal de contas, que tinha mandado matar um amigo íntimo e dedicado. Quando disseram a Castruxil que tinha sido uma coisa terrível matar um velho amigo, ele respondeu que não tinha executado um velho amigo mais, sim, um novo inimigo. Os homens na sua maioria são tão subjetivos que nada realmente os interessa, a não ser eles mesmos. Pensam sempre no seu próprio caso, assim que é feita uma observação, e toda a sua atenção é monopolizada e absorvida a menor referência casual a qualquer coisa que os afete pessoalmente, por mais remota que seja. Arthur Schopenhauer, de 1788 a 1860 Um homem como Castruxil só conhece a força e o egoísmo. Quando a rebelião começou, terminá-la e se colocar à sua mercê foi a atitude mais perigosa possível. Entretanto, mesmo depois de cometer aquele erro fatal, Stefano de Poggio ainda tinha opções, poderia ter oferecido dinheiro a Castruxil, poderia ter feito promessas para o futuro, poderia ter mostrado que os Poggio continuariam contribuindo para o poder de Castruxil, na sua influência sobre as famílias mais importantes de Roma, por exemplo, e o grande casamento que poderiam ter intermediado. Mas Stefano foi falar do passado, e de dívidas que não acarretavam obrigações. Não só um homem não é obrigado a ser grato, como a gratidão quase sempre é uma carga terrível da qual ele tem prazer em se descartar. E neste caso, Castruxil se livrou das suas obrigações para com os Poggio eliminando-os. Há a lei observada. Em 433 a.C., pouco antes da Guerra do Peloponeso, a ilha de Cursira, a depois chamada Corfu, e a cidade-estado grega de Corinto estavam na iminência de um conflito. Ambas as partes enviaram embaixadores a Atenas para tentar conquistar os atenienses para o seu lado. Havia muita coisa em jogo, pois quem Atenas apoiasse certamente venceria. E quem vencesse a guerra sem dúvida não teria misericórdia do derrotado. Cursira falou primeiro. Seu embaixador começou reconhecendo que a ilha jamais havia ajudado os atenienses antes e que, de fato, se aliaram aos inimigos de Atenas. Não havia laços de amizade ou gratidão entre Cursira e Atenas. Sim, o embaixador admitiu, viera a Atenas porque estava com medo e preocupado com a segurança de Cursira. A única coisa que tinha para oferecer era uma aliança de interesses mútuos. Cursira tinha uma armada que só de Atenas superava em força e tamanho, uma aliança entre os dois estados criaria uma força formidável, capaz de intimidar o estado rival de Esparta. Isso, infelizmente, era tudo que Cursira tinha a oferecer. O representante de Corinto fez então um brilhante e apaixonado discurso, em nítido contraste com a seca e pálida abordagem do Cursílio. Ele falou de tudo o que Corinto tinha feito por Atenas no passado. Perguntou que os outros aliados achariam se os atenienses preferissem fazer um acordo com o antigo inimigo em vez do amigo atual, que tinha servido lealmente aos interesses de Atenas, e talvez esses aliados rompessem seus acordos com Atenas se vissem desvalorizada a sua lealdade. Ele se referiu à lei helênica e à necessidade de recompensar Corinto por todas as suas boas ações. Finalmente relacionou os muitos serviços que a sua cidade prestará a Atenas, e a importância de mostrar gratidão aos amigos. Depois do discurso, os atenienses debateram a questão em assembleia. Na segunda rodada, votaram em peso a favor da aliança com Cursira e abandonaram Corinto. Interpretação A história associa os atenienses à nobreza, mas eles foram os grandes realistas da Grécia clássica. Com eles, toda a retórica, todos os apelos emocionais do mundo não se comparavam a um bom argumento pragmático, especialmente se contribuísse para aumentar o seu poder. O que o embaixador de Corinto não percebeu foi que as suas referências à generosidade passada de Corinto só fez irritar os atenienses, ao pedir sutilmente que se sentissem culpados e devedores. Os atenienses estavam pouco se importando com favores passados e sentimentos de amizade. Ao mesmo tempo, sabiam que, se os outros aliados achassem que estavam sendo ingratos abandonando Corinto, continuaria sendo improvável que essas cidades-estados rompessem seus vínculos com Atenas, o maior poder na Grécia. Atenas governava o seu império pela força e simplesmente forçaria qualquer aliado rebelde a voltar para o seu canto. Quando as pessoas escolhem entre falar do passado e falar do futuro, a pessoa pragmática sempre opta pelo futuro e esquece o passado. Como os corcílios perceberam, é sempre melhor falar pragmaticamente com uma pessoa pragmática. E, afinal, as pessoas na sua maioria são pragmáticas, raramente agem contrariando os seus próprios interesses. A regra sempre foi que os fracos devem se submeter aos fortes, e além disso, nos consideramos merecedores do nosso poder. Até o presente momento, vocês também pensavam assim, mas agora, depois de avaliar os seus próprios interesses, começam a falar em termos do que é certo e do que é errado. Considerações desse tipo jamais desviaram as pessoas das oportunidades de engrandecimento oferecidas pela força superior. Representante Ateniência Esparta, citado em A Guerra do Peloponeso, de Tucídides, ser 465-395 a.C. As Chaves do Poder Na sua busca de poder, você vai se encontrar constantemente na posição de ter que pedir ajuda aos mais poderosos. Pedir ajuda é uma arte, que depende da sua capacidade para compreender a pessoa com quem está lidando, e não confundir o que você precisa com as necessidades dela. As pessoas, na sua maioria, não conseguem isso, porque estão totalmente presas aos seus próprios desejos e necessidades. Elas começam supondo que as pessoas com quem estão lidando têm um interesse altruísta em ajudá-las. Falam como se as suas necessidades tivessem alguma importância para estas pessoas, que provavelmente não estão dando a mínima. Às vezes elas se referem a questões maiores, em uma grande causa, ou emoções grandiosas como amor e gratidão. Preferem o quadro geral, quando as simples realidades cotidianas seriam muito mais atraentes. O que elas não percebem é que até a pessoa mais poderosa está presa ao seu próprio conjunto de necessidades, e que se você não acenar para o seu egoísmo ela simplesmente o verá como alguém desesperado ou, na melhor das hipóteses, uma perda de tempo. No século XVI, os missionários portugueses tentaram durante anos converter o povo do Japão ao catolicismo, enquanto ao mesmo tempo Portugal mantinha um monopólio comercial entre Japão e Europa. Embora os missionários tivessem algum êxito, nunca foram longe com a elite governante, no início do século XVII. De fato, o seu proselitismo ofenderam o imperador japonês, Yeyazu. Quando os holandeses começaram a chegar em grande número, Yeyazu respirou aliviado. Ele precisava do conhecimento dos europeus sobre armas e navegação, e esses europeus não estavam nem um pouco preocupados em divulgar religião, os holandeses só queriam fazer negócio. E Yeyazu providenciou logo a expulsão dos portugueses. A partir de então, só quis saber de tratar de negócios com os práticos holandeses. Japão e Holanda são culturas muito diferentes, mas as duas têm a mesma eterna e universal preocupação, o próprio interesse. Cada pessoa com quem você lida é como se fosse uma outra cultura, uma terra estranha com um passado que nada tem a ver com o seu. No entanto, é possível desfazer as diferenças entre dois apelando para o egoísmo do outro. Não seja sutil, você tem um conhecimento valioso para dividir, você vai encher os cofres dele de ouro, você tornará a sua vida mais longa e feliz. Esta é uma linguagem que todos nós falamos e compreendemos. Um passo essencial nesse processo é compreender a psicologia do outro. Ele é vaidoso? Está preocupado com a sua reputação ou posição social? Tem inimigos que você poderia ajudar a vencer? A sua motivação é apenas o dinheiro e o poder? Quando os mongóis invadiram a China, no século XII, eles ameaçavam apagar uma cultura próspera com mais de dois mil anos. Seu líder, Jingiz Khan, não via nada na China a não ser um país sem pastos para seus cavalos, e decidiu destruir tudo, arrasar todas as suas cidades, pois era melhor exterminar os chineses e deixar a grama crescer. Não foi um soldado, um general ou um rei quem salvou os chineses da devastação, mas um homem chamado Elu CH-UTSI. Ele mesmo um estrangeiro, CH-UTSI aprenderá a valorizar a superioridade da cultura chinesa. Conseguiu-se fazer conselheiro de confiança de Jingiz Khan e o convenceu de que conseguiria acolher muitas riquezas naquele lugar se, em vez de destruí-lo, simplesmente obrigasse todos os que viviam ali a lhe pagar impostos. Khan viu sabedoria nisso e seguiu o conselho de CH-UTSI. Quando Khan tomou a cidade de Kaifen, depois de um demorado cerco, e decidiu massacrar seus habitantes, a como tinha feito com outras cidades que haviam resistido, CH-UTSI lhe disse que os melhores artesãos e engenheiros da China tinham fugido para Kaifen e que seria melhor aproveitá-los. Kaifen foi poupada. Nunca antes Jingiz Khan tinha se mostrado tão clemente, mas não foi realmente a clemência o que salvou Kaifen. CH-UTSI conhecia bem Jingiz Khan. Ele era um camponês bárbaro que não ligava para a cultura, ou na verdade para nada que não fosse guerra e resultados práticos. CH-UTSI apelou para o único sentimento que funcionava com um homem desse tipo, em a ganância. O egoísmo é a alavanca que move as pessoas. Se conseguir que elas vejam que você pode, de alguma forma, satisfazer as suas necessidades ou favorecer a sua causa, a resistência aos seus pedidos de ajuda desaparece como que por um passe de mágica. A cada etapa no caminho da conquista do poder, você deve procurar sempre ver o que passa pela cabeça da outra pessoa, quais são as necessidades e interesses dela, para afastar a cortina dos seus próprios sentimentos que obscurecem a verdade. Domine esta arte e não haverá limites para você. Imagem em a corda que une. A corda da misericórdia e da gratidão está puída, e se romperá ao primeiro choque. Não jogue esta corda salva-vidas. A corda do egoísmo mútuo é tecida com muitas fibras e não se parte facilmente. Vai lhe servir por muitos anos. Autoridade, e a maneira mais rápida e eficaz de fazer fortuna é deixar as pessoas verem claramente que é do interesse delas promover o seu. Geandela Bruyere, de 1645 a 1696 O inverso. Há pessoas que consideram o apelo ao seu egoísmo como uma atitude feia e ignóbil. Elas na verdade preferem poder exercitar a caridade, a misericórdia e a justiça, que é a sua maneira de se sentirem superiores a você e quando você lhes implora ajuda, está enfatizando o poder e a posição delas. Elas são fortes o bastante para não precisarem nada de você, exceto a chance de se sentirem superiores. É este o vinho que as embriaga. Estão morrendo de vontade de patrocinar o seu projeto, apresentar você a pessoas poderosas, desde, é claro, que tudo isto seja feito em público, e por uma boa causa, em geral, quanto mais público melhor. Nem todos, portanto, podem ser abordados usando o egoísmo cínico. Algumas pessoas ficarão desconcertadas, porque não querem parecer motivadas por essas coisas. Elas querem uma oportunidade para exibir o seu bom coração. Não seja tímido. Dê a elas essa oportunidade. Não é que você esteja abusando da sua boa-fé pedindo ajuda, elas realmente sentem prazer em dar e serem vistas dando. Você deve saber diferenciar as pessoas poderosas e descobrir quais são os seus motivos e necessidades básicas. Se elas transpiram ganância, não apele para a sua caridade. Se elas querem parecer nobres e caridosas, não apele para a sua ganância. Lei 14 Banque o amigo, a AJA como espião. Julgamento Conhecer o seu rival é importantíssimo. Use espiões para colher informações preciosas que o colocarão um passo à frente. Melhor ainda em represente você mesmo o papel de espião. Em encontros sociais, aprenda a sondar. Faça perguntas indiretas para conseguir que as pessoas revelem seus pontos fracos e intenções. Todas as ocasiões são oportunidades para uma ardilosa espionagem. A lei é observada. Joseph Duven foi indubitavelmente o maior marchando o seu tempo. De 1904 a 1940 ele monopolizou quase sem a ajuda de ninguém o mercado milionário das coleções de arte. Mas um ricaço o evitava, um industrial Andrew Mellon. Antes de morrer, Duven estava determinado a fazer de Mellon um cliente. Os amigos de Duven diziam que esse era um sonho impossível. Mellon era um homem frio e taciturno. As histórias que lhe contavam sobre o agradável e falador Duven o deixavam arrepiado, deixou claro que não tinha nenhum desejo de conhecer o homem. Mas Duven disse aos amigos que duvidavam, não só Mellon vai comprar de mim, como vai comprar só de mim. Durante vários anos ele perseguiu a sua presa, aprendendo os hábitos, os gostos e as fobias do homem. Para isso, ele colocou secretamente várias pessoas da equipe de Mellon na sua própria folha de pagamento, obtendo delas informações preciosas. Quando resolveu agir, ele conhecia Mellon tão bem quanto a mulher dele. Em 1921, Mellon estava em Londres, hospedado numa suíte palaciana no terceiro andar do Claridge's Hotel. Duven reservou uma suíte bem embaixo da de Mellon, no segundo andar. Tendo combinado com o seu camareiro para fazer amizade com o de Mellon, no dia fatídico escolhido para a ação o camareiro de Mellon disse ao camareiro de Duven, que em seguida disse a Duven, que tinha acabado de ajudar Mellon a vestir o sobretudo e que o industrial já tinha saído do quarto e ia chamar o elevador. O camareiro de Duven ajudou-o também a vestir rapidamente o seu sobretudo. Segundos depois, Duven entrou no elevador e, vejam só, lá é o seu lugar. Lá estava Mellon. Como vai, Sr. Mellon, disse Duven, se apresentando. Estou indo para a National Gallery ver alguns quadros. Que coisa estranha era para lá exatamente que Mellon estava indo. E assim, Duven pôde acompanhar a sua presa até o único local que lhe garantiria o sucesso. Ele conhecia o gosto de Mellon de trás para frente e, enquanto os dois vagavam pelo museu, ele fascinou o magnata com o seu conhecimento. Mais uma vez era fantástico como os dois tinham gostos tão semelhantes. Mellon estava surpreso e este não era o Duven que esperava. O homem era encantador e agradável e nitidamente dono de um gosto sofisticado. Quando voltaram para Nova York, Mellon visitou a galeria exclusiva de Duven e se apaixonou pela coleção. Tudo, que surpreendente, parecia ser exatamente o que ele desejava colecionar. Pelo resto da sua vida, ele foi o melhor e mais generoso cliente de Duven. Interpretação Um homem tão ambicioso e competitivo como Joseph Duven não deixava nada ao acaso. De que adianta improvisar ou apenas esperar conseguir chamar a atenção deste ou daquele cliente? É como atirar no escuro. Arme-se com um pouco de conhecimento e a sua pontaria vai melhorar. Mellon foi a captura mais espetacular de Duven, mas ele espionou muitos milionários. Colocando secretamente na sua própria folha de pagamento membros da equipe de empregados domésticos de seus clientes, ele tinha acesso constante a informações valiosas sobre as idas e vindas de seus patrões, mudanças de gostos e outras pequenas notícias que o colocavam um passo à frente. Um rival de Duven, que desejava ter como cliente Henry Frick, notou que, sempre que visitava este rico nova-iorquino, Duven chegava antes, como se tivesse um sexto sentido. Para outros marchandes, Duven parecia estar por toda parte e saber de tudo antes deles. Seus poderes os desencorajavam, até que muitos simplesmente desistiram de correr atrás de clientes ricos que poderiam fazer a fortuna de um marchand. Assim é o poder da espionagem bem feita e faz você parecer onipotente, clarividente. O conhecimento que você tem da sua vítima pode também fazer você parecer encantador, capaz de prever tão bem os seus desejos. Ninguém vê a fonte do seu poder, e o que não se pode ver não se pode combater. Governantes enxergam através de espiões, as vacas através do cheiro, os brâmanes através das escrituras, e o resto do povo vê com seus olhos normais. Cautilia, filósofo indiano, século III a.C. As chaves do poder Na esfera do poder, o seu objetivo é um certo grau de controle sobre acontecimentos futuros. Parte do seu problema, portanto, é que as pessoas não lhe dirão tudo o que pensam, sentem e planejam. Controlando o que dizem, elas quase sempre mantêm ocultas as partes mais críticas da sua personalidade, suas fraquezas, seus motivos secretos, suas obsessões. O resultado é que não se pode prever seus movimentos, e fica-se constantemente no escuro. O truque é achar um meio de sondá-las, descobrir seus segredos e intenções ocultas, sem deixar que saibam o que você está pretendendo fazer. Não é assim tão difícil como você pensa. Uma fachada cordial permitirá que você colhe informações sigilosas de amigos e inimigos igualmente. Deixe que os outros consultem o horóscopo, ou as cartas do tarot, e você tem meios mais concretos de ver o futuro. A maneira mais comum de espionar é usando outras pessoas, como fez Duven. O método é simples, eficaz, mas arriscado. Você certamente obtém informações, mas tem pouco controle sobre as pessoas que estão fazendo o trabalho. Talvez por inépcia elas revelem a sua espionagem, ou até secretamente se voltem contra você. É muito melhor ser você mesmo o espião, posar de amigo enquanto sigilosamente colhe informações. O político francês Thaleron foi um dos maiores praticantes desta arte. Ele possuía uma incrível habilidade para arrancar segredos das pessoas em conversas amáveis. Um contemporâneo, o Barão de Vitróles, escreveu, inteligência e graça marcavam as suas conversas. Ele possuía a arte de dissimular seus pensamentos ou a sua malícia sob o véu transparente das insinuações, das palavras que sugerem mais do que dizem. Somente quando necessário ele injetava a sua própria personalidade. Aqui a chave é a habilidade de Thaleron se subtrair nas conversas, fazer as pessoas falarem sem parar sobre elas mesmas e, inadvertidamente, revelarem seus planos e intenções. Se você tem motivos para desconfiar de que uma pessoa está lhe mentindo, finge acreditar em tudo o que ela diz. Isto lhe dará coragem para continuar, ela ficará cada vez mais veemente em suas afirmativas e, no final, acabará se traindo. Por outro lado, se você perceber que uma pessoa está tentando lhe esconder alguma coisa, mas com êxito apenas parcial, finja que não acredita. A sua oposição a fará revelar o restante da verdade no esforço de vencer a sua incredulidade. Arthur Schopenhauer, de 1788 a 1860 Durante toda a sua vida, as pessoas disseram que Thaleron era um soberbo conversador e, no entanto, ele dizia muito pouco. Jamais falava sobre as suas próprias ideias, fazia os outros falarem das ideias deles. Organizava jogos cordiais com charadas para diplomatas estrangeiros, reuniões sociais onde, entretanto, ele pesava cuidadosamente o que eles diziam, com agrados obtinha deles confidências e colhia informações preciosas para o seu trabalho como ministro das Relações Exteriores da França. No Congresso de Viena, a de 1814 a 1815, ele fazia a sua espionagem de outra forma e deixava escapar o que parecia ser um segredo, a na verdade algo que tinha inventado. Depois observava as reações dos ouvintes. Ele inventava uma história para um grupo de diplomatas, por exemplo, contando que soubera por fonte confiável que o czar da Rússia planejava prender o seu primeiro general por traição. Observando a reação deles, ele saberia quem se entusiasmava mais com o enfraquecimento do exército russo, talvez se os governos tivessem planos com relação à Rússia? Como disse o barão von Setenten, Messieta Leira atira para o ar para ver quem salta pela janela. Nas reuniões sociais e encontros inocentes, preste atenção. É quando as pessoas baixam a guarda. Abafando a sua própria personalidade, você pode fazê-las revelar coisas. A vantagem da manobra é que elas confundirão o seu interesse com amizade, e você não só fica sabendo das coisas como conquista aliados. Não obstante, você deve praticar esta tática com prudência. Se as pessoas começarem a desconfiar de que você está extraindo delas segredos sobre o disfarce de uma conversa, elas o evitarão terminantemente. Dê ênfase ao bate-papo, amigo, não às informações preciosas. Sua busca de preciosidades não pode ser óbvia demais, ou suas sondagens revelarão mais sobre você mesmo e as suas intenções do que sobre o que você quer saber. Um truque para tentar a espionagem nos é dado por La Rochefoucauld, que escreveu Encontra-se a sinceridade em pouquíssimos homens, e com frequência ela é a mais esperta das artimanhas, se é sincero para atrair a confiança e obter os segredos do outro. Fingindo abrir o seu coração, você, em outras palavras, faz com que a outra pessoa se incline a revelar os seus próprios segredos. Faça-lhe uma confissão falsa e ela lhe fará uma verdadeira. Outro truque foi identificado pelo filósofo Arthur Schopenhauer, que sugeria veementemente contradizer a pessoa com quem você está conversando para irritá-la, até ela perder o controle do que está dizendo. Reagindo com emoção, ela revelará toda a verdade sobre si mesma, verdade que você depois poderá usar contra ela. Outro método indireto de espionagem é testar as pessoas, armar pequenas armadilhas que as farão revelar coisas sobre si mesmas. Coro II, rei persa notoriamente esperto, tinha muitas maneiras de enxergar através dos seus súditos sem despertar suspeitas. Se percebesse, por exemplo, que dois dos seus cortesãos tinham se tornado muito amigos, ele chamava um de lado e dizia que fora informado de que o outro era um traidor e em breve seria morto. O rei dizia ao cortesão que confiava nele mais do que em qualquer outra pessoa e que ele devia guardar segredo sobre essa informação. Depois, ficava observando atento os dois homens. Se visse que o segundo cortesão não mudava o seu comportamento com relação ao rei, concluiria que o primeiro cortesão tinha guardado segredo, e rapidamente promovia o homem, depois o chamava de lado e confessava, eu pretendia mandar matar o seu amigo por causa de certas informações que me foram dadas, mas, investigando melhor, descobri que eram falsas. Se, por outro lado, o segundo cortesão começasse a evitar o rei, tenso e distante, Corus saberia que o segredo fora revelado. Ele expulsaria o segundo cortesão da corte, lhe diria que tudo não passará de um teste, mas que embora o homem não tivesse feito nada errado, não poderia mais confiar nele. O primeiro cortesão, entretanto, tinha revelado um segredo, e a ele Corus expulsaria do seu reino. Pode parecer uma forma estranha de espionagem que revela, não uma informação empírica, mas o caráter de uma pessoa. Com frequência, entretanto, é a melhor maneira de solucionar problemas antes que eles apareçam. Ao tentar fazer com que as pessoas cometam determinados atos, você fica sabendo sobre a sua lealdade, honestidade e outras coisas mais. E este tipo de conhecimento quase sempre é o mais valioso de todos, com essa arma, você pode prever como as pessoas agirão no futuro. Imagem, o terceiro óleo do espião. Onde todos têm dois olhos, o terceiro óleo lhe dará a onisciência divina. Você enxerga mais e melhor dentro deles. Ninguém está livre do olho, só você. Autoridade, mora, o que faz um soberano brilhante e um sábio general conquistarem sempre o inimigo, e suas realizações superarem as dos homens comuns, é a presciência da situação do inimigo. Essa presciência não vem dos espíritos, nem dos deuses, nem de uma analogia com acontecimentos passados, nem de cálculos astrológicos. Deve ser obtida de homens que conhecem a situação do inimigo e dos espiões. Santsu, a arte da guerra, século IV a.C. O inverso. A informação é fundamental para o poder, mas, assim como você espiona os outros, deve se preparar para também ser espionado. Uma das armas mais eficazes na luta pelas informações, portanto, é divulgar informações falsas. Como disse Winston Churchill, a verdade é tão preciosa que deveria estar sempre escoltada por mentiras. Você deve se cercar dessas guarda-costas para proteger a sua verdade. Divulgando as informações que você mesmo escolhe, o jogo está nas suas mãos. Em 1944, a quantidade de bombardeios nazistas sobre Londres aumentou de repente. Mais de duas mil bombas V, um caíram sobre a cidade, matando mais de cinco mil pessoas e deixando um número ainda maior de feridos. Mas, por alguma razão, os alemães sempre erravam o alvo. As bombas que deviam cair sobre tal Herbide ou Piccadilly caíam distante da cidade, em subúrbios menos povoados. Isto porque, ao fixar seus alvos, os alemães confiavam em agentes secretos que haviam plantado na Inglaterra. Eles não sabiam que estes agentes tinham sido descobertos e que, no lugar deles, agentes ingleses os estavam alimentando sutilmente com informações falsas. As bombas caíam cada vez mais longe dos seus alvos. No fim da campanha, elas estavam acertando as vacas no campo. Divulgando informações falsas, portanto, você ganha uma enorme vantagem. Enquanto a espionagem dá a você um terceiro olho, a desinformação deixa o inimigo cego de um olho. Um ciclope, ele erra sempre o alvo. Lei 15 Aniquile totalmente o inimigo. Julgamento Todos os grandes líderes, desde Moisés, sabem que o inimigo perigoso deve ser esmagado totalmente. Às vezes, eles aprendem isso da maneira mais difícil. Se restar uma só brasa, por menor que seja, acabará se transformando numa fogueira. Perde-se mais fazendo concessões do que pela total aniquilação, o inimigo se recuperará e quererá vingança. Esmague-o, física e espiritualmente. Há a lei transgredida. Não há rivalidade entre líderes mais famosa na história da China do que a briga entre Xianyu e Liu Pang. Estes dois generais começaram como amigos, lutando lado a lado. Xianyu vinha da nobreza. Grande e poderoso, dado a explosões de violência e mau humor, um tanto lento das ideias era, no entanto, um guerreiro forte que sempre lutou à frente das suas tropas. Liu Pang vinha de uma família de camponeses. Nunca foi lá um grande soldado, e preferia mulheres e vinham às batalhas, de fato, era de certo modo um patife. Mais astuto, capaz de reconhecer os melhores estrategistas, tê-los como seus conselheiros e ouvir o que eles tinham a dizer. Ele subiu no exército devido a esse seu poder. Os vestígios de um inimigo podem se tornar ativos como os de uma doença ou fogueira. Devem, portanto, ser extintos totalmente. Não se deve jamais ignorar um inimigo, achando que ele é fraco. Ele se tornará perigoso no devido tempo, como uma faísca num monte de feno. Cautilia, filósofo indiano, século III a.C. Em 208 a.C., o rei de Seagal enviou dois exércitos inteiros para conquistar o poderoso reino de Seagain. Um exército seguiu para o norte, sob a liderança de Sung Yi, com Sien Yiu como segundo em comando, o outro, liderado por Liu Pang, foi direto para Seagain. O alvo era a esplêndida capital do reino, Sien Yang. E Sien Yiu, sempre violento e impaciente, não conseguiu suportar a ideia de que Liu Pang chegaria em Sien Yang primeiro, e talvez assumisse o comando de todo o exército. No dia em que Ramiro foi executado, César, a Borja, abandonou Sezena, deixando o corpo mutilado no meio da praça, e marchou para o sul. Três dias depois chegou a Fano, onde recebeu os emissários de Ancona, que lhe garantiram lealdade. Um mensageiro de Vitteluso Vitelli anunciou que o pequeno porto de Senigaglia, no Adriático, tinha se rendido aos condottieri, a soldados mercenários. Só a cidadela, a cargo do genovês Andréa Doria, ainda se mantinha firme, e Doria se recusava a entregá-la a outro que não o próprio César. Borja mandou dizer que chegaria no dia seguinte, que era exatamente o que os condottieri queriam ouvir. De volta à Senigaglia, César seria presa fácil, apanhado entre a cidadela e suas forças cercando a cidade. Os condottieri estavam certos da sua superioridade militar, acreditando que a retirada das tropas francesas tinha deixado César com apenas um pequeno exército. De fato, segundo Maquiavel, Borja tinha saído de Cezena com 10 mil soldados de infantaria e 3 mil cavalos, não se preocupando em dividir seus homens de forma que marchassem em rotas paralelas antes de convergirem em Senigaglia. A razão desse grande exército era que ele sabia, por uma confissão extraída de Ramiro de Lorca, o que os condottieri tinham escondido na manga. Ele, por conseguinte, decidiu fazer o feitiço virar contra o feiticeiro. Esta foi a obra-prima da arte da trapaça que o historiador Paolo Jovio mais tarde chamou de A Magnífica Fraude. Ao alvorecer do dia 31 de dezembro de 1502, César chegou aos arredores de Senigaglia. Liderada por Michelotto Corella, a guarda avançada de César com 200 lanças tomou posição na ponte sobre o canal. Este controle da ponte impedia efetivamente a retirada das tropas dos conspiradores. César saudou efusivamente os condottieri e os convidou a se juntar a ele. Michelotto tinha preparado o Palácio Bernardino para César usar e o Duque convidou os condottieri a entrar. Uma vez lá dentro, os homens foram silenciosamente presos pelos guardas que se infiltraram pela retaguarda. César deu ordem de ataque contra os soldados de Vitelli e Orsini do lado de fora. Naquela noite, enquanto as suas tropas eram esmagadas, Michelotto estrangulava Oliveretto e Vitelli no Palácio Bernardino. De um só golpe, Borges se livrou dos seus antigos generais e piores inimigos. De Borgias, Ivan Cloulas, 1989. Em um determinado local no fronte norte, o comandante de Sion, Sung Yi, hesitou em mandar suas tropas para o combate. Furioso, Sion entrou na tenda de Sung Yi, proclamou o traidor, cortou-lhe a cabeça fora e assumiu sozinho o comando do exército. Sem esperar ordens, deixou o fronte norte e marchou diretamente para Sion Yang. Ele tinha certeza de que era melhor soldado e general Duque Liu, mas, para seu espanto, o rival, comandando um exército menor, mais rápido, conseguiu chegar primeiro em Sion Yang. Sion tinha um conselheiro, Fante Seng, que o avisou, o chefe desta cidade Liu Pang só queria saber de dinheiro e mulheres, mas depois que entrou na capital não tem se deixado distrair por riquezas, vinho ou sexo. Isso mostra que ele tem grandes pretensões. Fante Seng insistiu para que Sion matasse seu rival antes que fosse tarde demais. Disse ao general para convidar o astuto camponês para um banquete no acampamento deles, fora de Sion Yang, e, no meio de uma dança cerimonial das espadas, mandar cortar a cabeça dele. O convite foi enviado, Liu caiu na armadilha e foi ao banquete. Mas Sion demorou para ordenar a dança das espadas, e, quando ele finalmente deu o sinal, Liu farejou uma armadilha e conseguiu escapar. Bah! gritou Fante Seng desgostoso, vendo que Sion tinha estragado o plano. Não se pode confiar num simplório. Liu Pang ainda vai roubar o seu império e nos fazer a todos prisioneiros. Percebendo seu erro, Sion marchou rapidamente para Sion Yang, desta vez determinado a arrancar fora a cabeça do rival. Liu não era do tipo que entrava numa briga se não tivesse chance de ganhar, e abandonou a cidade. Sion capturou Sion Yang, assassinou o jovem príncipe de C.H. e tocou fogo na cidade, destruindo-a. Liu agora era o inimigo ferrenho de Sion, que o perseguiu durante muitos meses, encurralando-o finalmente numa cidade murada. Sem comida, o exército desbaratado, Liu pediu paz. Mais uma vez Fante Seng avisou Sion, acabe com ele agora. Se o deixar escapar, vai se arrepender depois. Mas Sion decidiu ser misericordioso. Queria trazer Liu de volta para C.H. ao vivo, e forçar o seu ex-amigo a reconhecê-lo como senhor. Mas Fante estava certo, e Liu deu um jeito de usar as negociações para sua rendição como uma distração, e escapou com um pequeno exército. Num determinado momento, depois de capturar o pai de Liu numa batalha, Sion ergueu o velho durante a luta e gritou para Liu do outro lado da tropa, renda-se agora, ou cozinhe o seu pai vivo? Liu respondeu calmamente, mas juramos ser irmãos. Portanto, meu pai também é seu pai. Se você insistir em cozinhar o nosso próprio pai, mande-me uma tigela do caldo. Sion recuou e a luta prosseguiu. Semanas depois, no auge da perseguição, Sion espalhou mal às suas tropas e Liu, atacando de surpresa, conseguiu cercar a sua principal guarnição. Pela primeira vez, a mesa virou. Agora era Sion que estava pedindo paz. O primeiro conselheiro de Liu insistiu para que ele destruísse Sion, aniquilasse o seu exército, sem piedade. Deixá-lo escapar seria o mesmo que criar um tigre, e mais tarde ele o devorará, o conselheiro disse. Liu concordou. Fingindo um acordo, ele induziu Sion a relaxar as suas defesas, depois massacrou quase todo o seu exército. Sion conseguiu fugir. Sozinho e a pé, sabendo que Liu havia colocado sua cabeça a prêmio, ele encontrou um pequeno grupo formado por seus próprios soldados que batiam em retirada e gritou, ouvi dizer que Liu Pan está oferecendo mil moedas de ouro e um feudo de dez mil famílias pela minha cabeça. Vou lhes fazer um favor. E aí, cortando o próprio pescoço, morreu. Interpretação. Sion mostrou a sua crueldade várias vezes. Raramente hesitou em matar um rival se isso lhe interessasse. Mas com Liu Pan ele agiu diferente. Ele respeitava o rival, não queria derrotá-lo com tapeações, queria provar a sua superioridade no campo de batalha, até mesmo forçar o esperto Liu a se render e lhe servir. Todas as vezes em que teve o rival nas mãos, alguma coisa o fazia hesitar numa inevitável simpatia ou respeito pelo homem que, afinal de contas, já tinha sido um amigo e companheiro de armas. Mas, no momento em que Sion deixou claro que pretendia acabar com Liu, mas falhou, o seu destino estava selado. Liu não teria a mesma hesitação depois de virada à mesa. Este é o destino de todos nós quando temos compaixão pelos inimigos, quando a pena ou esperança de reconciliação nos impede de acabar com eles. Com isso, só reforçamos o medo e o ódio que sentem de nós. Nós os derrotamos e eles estão humilhados, mas nós continuamos alimentando estas víboras ressentidas, que um dia nos matarão. Não é assim que se lida com o poder. Ele tem de ser exterminado, aniquilado e negadas as suas chances de voltar a nos perseguir. Isso é ainda mais verdadeiro no caso de um amigo que virou inimigo. A lei que governa os antagonismos inevitáveis diz que a reconciliação está fora de questão. Só um lado pode vencer, e deve vencer totalmente. Liu Pang aprendeu bem a sua lição. Depois de derrotar Sien Yiu, este filho de camponês chegou a comandante supremo dos exércitos de CHU. Aniquilando o seu próximo rival, o rei de Seagao, seu próprio ex-líder, ele se coroou o imperador, derrotou todos no seu caminho, e ficou na história como um dos maiores governantes da China, o imortal Ancautse, fundador da dinastia An. Para conseguir as coisas, não se deve ter misericórdia. Kautilia, filósofo indiano, século III a.C. A lei é observada. Wu Shao, nascida no ano 625 d.C., era filha de um duque, sendo jovem, bela e de muitos encantos, estava consequentemente ligada ao harem do imperador Te Aitsung. O harem imperial era um lugar perigoso, cheio de jovens concubinas competindo para ser a favorita do imperador. A beleza e o caráter enérgico de Wu rapidamente lhe conquistou essa batalha, mas, sabendo que o imperador, como qualquer outro homem poderoso, é uma criatura de veneta, e que ela poderia facilmente ser substituída, ficou de olho no futuro. Wu deu um jeito de seduzir o filho devasso do imperador, o imperador, Kao Tsung, na única ocasião possível em que poderia encontrá-lo sozinho, enquanto ele se aliviava no urinal real. Mesmo assim, quando o imperador morreu e Kao Tsung subiu ao trono, ela ainda teve o destino a que estão presas, segundo a lei e a tradição, todas as esposas e concubinas de um imperador morto, com a cabeça raspada, ela entrou para um convento supostamente para o resto da sua vida. Durante sete anos Wu planejou fugir, comunicando-se em segredo com o novo imperador e fazendo amizade com sua esposa, a imperatriz, ela conseguiu um decreto real muito raro autorizando a sua volta para o palácio e o harem real. Uma vez lá dentro, ela abajulava a imperatriz enquanto continuava dormindo com o imperador. A imperatriz não colocava obstáculos, ela ainda precisava dar um herdeiro ao imperador, sua posição era vulnerável, e Wu era uma preciosa aliada. Para obter a vitória definitiva, é preciso ser cruel. Napoleão Bonaparte, de 1769 a 1821 Em 654, Wu Chau deu à luz uma criança. Um dia a imperatriz foi visitá-la e assim que ela saiu o asfixiou o recém-nascido, Lu, seu próprio filho. Descoberto o crime, a suspeita caiu logo sobre a imperatriz, que estivera no local momentos antes e cuja natureza ciumenta era do conhecimento de todos. Este era exatamente o plano de Wu. Logo em seguida, a imperatriz foi acusada de assassinato e morta. Wu Chau foi coroada imperatriz no seu lugar. Seu novo marido, habituado a uma vida de prazer, passou as rédeas do governo para as mãos de Wu Chau, que desde então ficou conhecida como Imperatriz Wu. Embora ocupando uma posição de grande poder, Wu não se sentia segura. Havia inimigos por toda parte, não podia se descuidar nem por um momento. De fato, aos 41 anos ela começou a temer que sua bela e jovem sobrinha se tornasse a favorita do imperador e a envenenou com argila misturada à sua comida. Em 675, seu próprio filho, anunciado como sucessor legítimo, também foi envenenado. O segundo filho mais velho, ilegítimo, mas agora príncipe coroado, foi exilado pouco depois sob acusações falsas. E quando o imperador morreu, em 683, Wu conseguiu que o terceiro filho fosse declarado incapaz. Finalmente, o filho caçula, o menos capaz, foi coroado imperador. Dessa forma, ela continuou governando. Nos cinco anos seguintes, aconteceram na corte inúmeros golpes. Todos falharam, e todos os conspiradores foram executados. Em 688, não sobrara ninguém para desafiar Wu. Ela se proclamou descendente divina de Buda em 690, seus desejos foram finalmente satisfeitos e foi nomeada sagrado e divino imperador da China. Wu se tornou imperador porque não restava literalmente mais ninguém da dinastia Teang anterior. E assim ela governou incontestada, por mais de uma década de relativa paz. Em 705, aos 80 anos, foi forçada a abdicar. Interpretação Todos que conheciam a imperatriz Wu comentavam a sua energia e inteligência. Naquela época, para uma mulher ambiciosa não havia outra glória além de ser escolhida para passar alguns anos no arém imperial e depois viver o resto da vida emparedada num convento. Na gradativa, porém notável, a ascensão de Wu, ela jamais foi ingênua. Ela sabia que qualquer hesitação, qualquer fraqueza momentânea, seria o seu fim. Se mal ela se livrava de um rival surgia logo outro, a solução era simples e matar todos eles ou ela mesma seria morta. Outros imperadores antes dela seguiram o mesmo caminho para o sucesso, mas Wu, que por ser mulher não tinha quase nenhuma chance de conquistar o poder, teve de ser ainda mais cruel. O reinado da imperatriz Wu, que durou 40 anos, foi o mais longo na história da China. Apesar de a história da sua sanguinária ascensão ao poder ser famosa, na China ela é considerada uma das governantes mais capazes e eficazes do período. Um padre perguntou ao moribundo estadista e general espanhol, Ramon Maria Narváez, a de 1800 a 1868, Vossa Excelência já perdoou todos os seus inimigos? Não preciso perdoar meus inimigos, respondeu Narváez, já mandei matar todos. As chaves do poder. Não é por acaso que as duas histórias escolhidas para ilustrar esta lei são chinesas, e a história da China está repleta de exemplos de inimigos que foram perdoados e voltaram para perseguir o leniente. Esmague o inimigo é um princípio estratégico chave de Sanksu, o autor do século 4 a.C. que escreveu A Arte da Guerra. A ideia é simples, em seus inimigos não gostam de você. O que eles mais querem é acabar com você. Se ao combatê-los você parar no meio do caminho, ou mesmo depois de percorrer três quartos do caminho, por misericórdia ou esperança de reconciliação, você só os tornará mais determinados, mais amargurados, e um dia eles se vingarão. Eles podem agir cordialmente por uns tempos, mas isso só porque você os derrotou. Eles não têm outra escolha a não ser aguardar. Há solução em não ter misericórdia. Esmagá-los totalmente, como eles o esmagariam. A única paz e segurança que você pode esperar dos seus inimigos é quando eles desaparecem. Mao Tse-Tung, dedicado leitor de Sanzui e da história da China em geral, conhecia a importância desta lei. Em 1934, o líder comunista e uns 75 mil soldados mal equipados fugiram para as montanhas desoladas do oeste da China para escapar do exército muito maior de Xi'an Kai-shek, fuga que ficou conhecida como a Longa Marcha. Xi'an estava decidido a eliminar até o último comunista, e poucos anos depois restavam a mal menos de 10 mil soldados. Em 1937, de fato, quando o Japão invadiu a China, Xi'an calculou que os comunistas não representavam mais uma ameaça. ele preferiu desistir da caçada e se concentrar nos japoneses. Dez anos depois, os comunistas tinham se recuperado o bastante para dispersar o exército de Xi'an. Ele havia esquecido o antigo princípio que diz para esmagar o inimigo, mal, não. Xi'an foi perseguido até que ele e todo o seu exército fugiram para a ilha de Taiwan. Nada restou do seu regime no continente chinês até hoje. O princípio por trás de esmagar o inimigo é tão antigo quanto a Bíblia, o primeiro a colocá-lo em prática foi Moisés, que aprendeu com o próprio Deus, que abriu o mar vermelho para os judeus e depois deixou que as águas fluíssem novamente afogando os egípcios que vinham logo atrás, de forma a não sobrar nenhum só deles. Moisés, quando desceu do monte Sinai com os dez mandamentos e viu seu povo adorando o bezerro de ouro, mandou matar todos os pecadores. E pouco antes de morrer, ele contou ao seu povo, finalmente prestes a entrar na terra prometida, que ao derrotarem as tribos de Canaã deveriam tê-las destruído totalmente, sem aliança e nem misericórdia. A vitória total como meta é um dos axiomas da guerra moderna e foi codificada como tal por Calvon Clausewitz, o ministro filósofo da guerra. Analisando as campanhas de Napoleão, Von Clausewitz escreveu, nós sustentamos que a aniquilação total das forças inimigas deva sempre ser a ideia predominante ou uma vez obtida uma grande vitória não se pode falar em descansar, em respirar, a mais apenas de perseguir, de ir atrás do inimigo novamente, conquistar a sua capital, atacar suas reservas e tudo mais que possa dar ao seu país ajuda e conforto. Isso porque depois da guerra vem as negociações e a divisão de território. Se você teve apenas uma vitória parcial, vai inevitavelmente perder nas negociações o que lucrou com a guerra. A solução é simples e não dê opção aos seus inimigos. Aniquilhos e você é quem vai trinchar o território deles. O objetivo do poder é controlar seus inimigos totalmente, fazê-los sujeitar-se ao que você deseja. Você não pode se dar ao luxo de fazer concessões. Sem outra opção, eles serão forçados a fazer o que você manda. Esta lei não se aplica apenas ao campo de batalha. Negociações são como uma víbora insidiosa que corrói a sua vitória, portanto não negocie nada com o inimigo, não lhe dê nenhuma esperança, nenhum espaço de manobra. Eles estão esmagados e ponto final. Entenda isto e na sua luta pelo poder você vai despertar rivalidades e criar inimigos. Haverá pessoas que você não conseguirá convencer, que permanecerão suas inimigas não importa o que aconteça. Mas seja qual a dor que você lhes causar, deliberadamente ou não, não leve o ódio delas para o lado pessoal. Reconheça apenas que não há possibilidade de paz entre vocês dois, principalmente se você continuar no poder. Se você deixar que elas fiquem por perto, elas vão procurar se vingar, com tanta certeza quanto depois do dia vem a noite. Esperar que elas mostrem suas cartas é tolice, como a Imperatriz o percebeu, aí já será tarde demais. Seja realista, com um inimigo assim por perto, você jamais terá segurança. Aprenda com os exemplos da história e com a sabedoria de Moisés e Mal e não faça concessões. Não é uma questão de morte, é claro, mais de exílio. Suficientemente enfraquecidos e depois banidos para sempre da sua corte, seus inimigos se tornam inofensivos. Não tem mais esperanças de se recuperar, de vir se insinuando e ferir você. E se for impossível banir luz, pelo menos saiba que eles estão tramando contra você e não dê atenção aos seus gestos fingidos de amizade. A sua única arma numa situação dessa é a sua própria cautela. Se não puder banir luz imediatamente, então planeje o melhor momento para agir. Imagem, em uma víbora esmagada sobre seu pé mas ainda viva, vai se erguer e morder você com uma dose dupla de veneno. Um inimigo por perto é como uma víbora semi-morta a quem você ajuda a recuperar a saúde. O tempo fortalece o veneno. Autoridade, pois é preciso notar que os homens devem ser afagados ou então aniquilados, eles se vingarão de pequenas ofensas, mas não poderão fazer o mesmo nas grandes ofensas, quando ofendemos um homem, portanto, devemos fazê-lo de modo a não ter de temer a sua vingança. Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527. O inverso. Raramente se deve ignorar esta lei, mas acontece que às vezes é melhor deixar que os seus inimigos se destruam, se isso for possível, do que fazê-lo e sofrer nas suas mãos. Na guerra, por exemplo, um bom general sabe que atacando um exército encurralado seus soldados lutarão com muito mais entusiasmo. Por isso, às vezes é melhor lhes deixar uma saída de emergência, uma escapatória. Recuando, eles se desgastam e a retirada os deixa mais desmoralizados do que qualquer derrota nas mãos desse general no campo de batalha. Se você tem alguém com a corda no pescoço, então, por mais só se você tiver certeza de não haver chances de recuperação, é melhor deixar que ele se enforque. Que ele mesmo seja o agente da sua própria destruição. O resultado será o mesmo, e você não se sentirá tão mal. Finalmente, ao esmagar um inimigo às vezes você o irrita tanto que ele passa anos a fio tramando uma vingança. O tratado de Versalhes teve esse efeito sobre os alemães. Há quem diga que a longo prazo é melhor mostrar uma certa clemência. O problema é que a sua clemência implica um outro risco, e ela pode encorajar o inimigo, que ainda guarda rancor, mas agora tem mais espaço para agir. Quase sempre é mais sensato esmagar o inimigo. Se anos depois ele quiser se vingar, não baixe a guarda, simplesmente esmague-o de novo. Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Julgamento. Circulação em excesso faz os preços caírem, enquanto mais você é visto e escutado, mais comum vai parecer. Se você já se estabeleceu em um grupo, afastando-se temporariamente se tornará uma figura mais comentada, até mais admirada. Você deve saber quando se afastar. Crie valor com a escassez. Há lei transgredida e a lei observada. Saint-Guillaume de Balan era um trovador que perambulava pelo sul da França na Idade Média, indo de castelo em castelo, recitando poemas e representando o papel do perfeito cavaleiro. No castelo de Javiac ele se apaixonou pela bela dona da casa, Madame Guilhelma de Javiac. Ele cantava para ela as suas canções, recitava os seus poemas e era seu parceiro no xadrez, aos poucos ela acabou se apaixonando por ele. Guillaume tinha um amigo, Saint-Pierre de Barjac, companheiro de viagem e também hóspede do castelo. Pierre também se apaixonou por uma senhora em Javiac, a graciosa, porém temperamental, vierneta. O camelo e as varetas flutuantes O primeiro homem que viu um camelo fugiu, o segundo se aventurou a chegar perto, o terceiro ousou passar um laço pelo seu pescoço. Nesta vida, a familiaridade doméstica a tudo, pois o que pode parecer terrível ou bizarro, quando nosso olhar tem tempo para se acostumar, torna-se comum. E por falar nisso, ouvi dizer que umas sentinelas que vigiavam a praia vislumbraram ao longe algo flutuando, não resistiram e gritaram com uma vela. Uma vela! Um poderoso navio de guerra! Cinco minutos depois era um barco à vela, depois um esquife, em seguida um fardo e, finalmente, algumas varetas flutuando. Sei de muita gente a quem esta história se aplica, gente a quem a distância amplia, mas que de perto não valem nada. Fábulas selecionadas, de Angela Fontaine, de 1621 a 1695. Mais um dia, Pierre e Viernetta tiveram uma violenta briga. Ela o mandou embora e ele foi pedir ajuda ao amigo Guillaume para fazerem as pazes. Guillaume ia se afastar do castelo por uns tempos, mas ao voltar, várias semanas depois, ele fez a sua mágica e Pierre e a senhora se reconciliaram. Pierre sentiu que o seu amor estava dez vezes mais forte, que não havia amor mais forte, de fato, do que o que se segue a uma reconciliação. Quanto mais forte e prolongada a divergência, ele disse para Guillaume, mais doce o sentimento que vem com a paz e a reaproximação. Como trovador, Saint-Guillaume se orgulhava de ter experimentado todas as alegrias e tristezas do amor. Ao escutar o que o amigo lhe dizia, ele também quis conhecer o prazer da reconciliação depois de uma briga. Por isso, ele fingiu estar com muita raiva de Lady Guillaume, parou de lhe mandar cartas de amor e deixou o castelo abruptamente, mantendo-se afastado mesmo durante os festivais e a época de caça. Isso deixou a jovem senhora enlouquecida. Guillaume enviou mensageiros atrás de Guillaume para descobrir o que tinha acontecido, mas ele os mandava embora. Ele achava que tudo isso a deixaria zangada, forçando-a implorar a reconciliação como tinha acontecido com Pierre. Mas, ao contrário, a sua ausência teve o efeito oposto em Guillaume ficou ainda mais apaixonada. Agora a senhora perseguia o seu cavaleiro, enviava mensageiros e bilhetes de amor. O que não era comum, uma senhora jamais perseguia o seu trovador. E Guillaume não gostou disso. O atrevimento de Guillaume o fez pensar que ela havia em parte perdido a sua dignidade. Não só ele não tinha mais certeza quanto ao seu plano, como não estava mais certo a respeito da sua senhora. Finalmente, depois de vários meses sem saber de Guillaume, Guilhelma desistiu. Não lhe enviou mais mensageiros e ele começou a pensar será que ela estava zangada? Talvez o plano tivesse funcionado, afinal de contas. Melhor assim. Ele não esperaria mais, era a tempo de se reconciliarem. Vestiu então a sua melhor túnica, adornou o cavalo com o seu elegante jaiz, escolheu um elmo magnífico e se dirigiu para Javiac. Ao saber que seu amado voltará, Guilhelma correu para vê-lo, ajoelhou-se diante dele, deixou cair o véu para beijá-lo e lhe implorou perdão por algum deslize que pudesse ter causado a sua raiva. Imagine a confusão e o desespero dele, seu plano falhara totalmente. Ela não estava zangada, nunca estivera, estava só ainda mais apaixonada e ele jamais experimentaria o prazer de uma reconciliação depois de uma briga. Vendo-a agora e ainda desesperado para provar aquela alegria, ele decidiu tentar mais uma vez e afastou-a com palavras rudes e gestos ameaçadores. Ela se foi, desta vez jurando nunca mais vê-lo. As cinco virtudes do galo Quando servia ao duque Adilu, Tei em Jaó, ressentindo-se da sua obscura posição, disse ao seu senhor, vou sair por aí, bem longe, como um ganso da neve. O que quer dizer com isso? Perguntou o duque. Está vendo o galo? Disse Tei em respondendo. Sua crista é símbolo de civilidade, suas esporas poderosas sugerem força, sua ousadia enfrentando qualquer inimigo denota coragem, seu instinto para convidar os outros a dividir o alimento mostra benevolência e, finalmente não menos importante por isso, sua pontualidade marcando a hora a noite toda nos dá um exemplo de veracidade. Apesar disso, entretanto, de todas estas cinco virtudes, mata-se todos os dias um galo para encher os nossos pratos à mesa. Por quê? Porque ele está ao nosso alcance. Por outro lado, o ganso da neve voa de uma só vez milhares de li. Descansando no seu jardim, ele pesca os seus peixes, caça suas tartarugas e bica o seu grão. Embora não tendo nenhuma das cinco virtudes do galo, você aprecia este pássaro porque ele é raro. Sendo assim, voarei para bem longe como um ganso das neves. Antigas Parábolas Chinesas e o H.S.I.U.S.M. Org, 1974. Na manhã seguinte, o trovador se arrependeu do que tinha feito. Voltou para Javiag, mas a senhora não quis recebê-lo e mandou que os criados corressem com ele pela ponte levadiça até o outro lado do morro. Guilalme fugiu. De volta ao quarto, ele caiu em prantos e tinha cometido um erro terrível. Durante todo o ano seguinte, impossibilitado de ver a sua senhora, ele experimentou a ausência, a terrível ausência, que só faz inflamar o amor. Escreveu um dos seus mais belos poemas, Meu canto se eleva implorando misericórdia. E mandou muitas cartas a Guilalme, explicando o que tinha feito e pedindo perdão. Depois de muito, Lady Guilalme, lembrando-se das suas belas canções, da sua figura elegante, da sua habilidade nas artes da dança e da falcoaria, passou a desejá-lo de volta. Como castigo por sua crueldade, ela ordenou que ele retirasse a unha do dedo mentinho da mão direita e lhe enviasse junto com um poema descrevendo o seu tormento. Ele atendeu ao seu pedido. Finalmente, Guilalme de Balão conseguiu provar a grande sensação numa reconciliação ainda maior do que a do seu amigo Pierre. Interpretação Tentando descobrir as alegrias de uma reconciliação, Guilalme de Balão comprovou a veracidade da lei da ausência e da presença. No início, você precisa se fazer mais presente aos olhos do outro. Se você se ausenta cedo demais, pode ser esquecido. Depois que a pessoa amada já está envolvida emocionalmente e o amor já está cristalizado, a ausência inflama e excita. Não explicar a sua ausência é ainda mais excitante e na outra pessoa supõe que a culpa é dela. Enquanto você está longe, a imaginação do amante voa e uma imaginação excitada não pode deixar de tornar ainda mais forte o amor. Inversamente, quanto mais Guilalme perseguia Guilalme, menos ele amava, ela se tornará presente demais, acessível demais, sem dar espaço para a imaginação e fantasias dele, de tal forma que ele se sentia sufocado nos seus sentimentos. Quando ela finalmente parou de lhe enviar mensageiros, ele conseguiu respirar de novo e voltar ao seu plano. O que se retrai, o que se torna escasso, de repente parece merecer o nosso respeito e estima. O que permanece tempo demais, saturando-nos com sua presença, desperta o nosso desprezo. Na Idade Média, as senhoras exigiam constantemente de seus cavaleiros provas de amor, enviando-os para longas e árduas buscas, tudo para criar uma oscilação entre ausências e presenças. Na verdade, se Guilalme não tivesse se adiantado abandonando antes a sua senhora, ela talvez fosse forçada a mandá-la embora, criando ela mesma uma ausência. A ausência enfraquece as paixões medíocres e inflama as grandes paixões, como o vento apaga a chama de uma vela e atiça-as de uma fogueira. La Rochefoucaulde, de 1613 a 1680. A lei observada. Durante muitos séculos, os assírios governaram a Ásia Superior com punho de ferro. No século VIII a.C., entretanto, o povo de Média, hoje noroeste do Irã, se revoltou e finalmente se libertou deles. Os medos tiveram então que formaram um novo governo. Determinados a evitar qualquer forma de despotismo, eles se recusaram a dar o poder máximo a um só homem ou estabelecer uma monarquia. Sem um líder, entretanto, o país em breve entrou no caos dividindo-se em pequenos reinos, com aldeias lutando umas contra as outras. Numa delas vivia um homem chamado Deosses, que começou a ficar famoso como uma pessoa justa e capaz de resolver disputas. Ele fazia isso tão bem, de fato, que logo todos os conflitos legais eram levados à sua presença para serem julgados e o seu poder crescia. No país inteiro a lei estava desacreditada, os juízes eram corruptos e ninguém confiava nos tribunais para resolver os seus problemas, preferindo recorrer à violência. Quando a notícia se espalhou sobre a sabedoria, a incorruptibilidade e a inabalável imparcialidade de Deosses, as aldeias medas em peso vieram lhe pedir para resolver todos os tipos de problemas. Em breve era ele o único juiz naquela terra. No auge do seu poder, Deosses de repente deu um basta naquilo. Não ia mais se sentar na cadeira do juiz, não houveria mais os litígios, não resolveria mais nenhuma disputa entre irmãos, nem aldeias. Dizendo gastar tempo demais cuidando dos problemas dos outros a ponto de esquecer os seus próprios negócios, ele se retirou de cena. O país mais uma vez entrou no caos. Com o súbito afastamento de um juiz enérgico como Deosses, a criminalidade aumentou e o desprezo pela lei cresceu ainda mais. Os medos reuniram todas as aldeias para achar uma solução para as suas dificuldades. Não podemos continuar vivendo nessas condições, disse um líder tribal. Vamos nomear um de nós para governar para podermos viver com ordem, em vez de perdermos nossos lares neste caos. E assim, apesar de tudo que os medos tinham sofrido sobre o disputismo dos assírios, eles decidiram instalar uma monarquia e nomear um rei. E o homem que eles mais desejavam para governar Lozera, é claro, o justo Deosses. Foi difícil convencê-lo, ele não queria mais saber das lutas e implicâncias entre as aldeias, mas os medos imploraram, sem ele o país estava uma anarquia. Deosses, finalmente, concordou. Mas ele também impôs condições. Queria um enorme palácio construído só para ele e também guarda-costas e uma cidade capital de onde pudesse governar. Tudo isso foi feito e Deosses se instalou no seu palácio. No centro da capital, o palácio era rodeado de muros e totalmente inacessível às pessoas comuns. Deosses então definiu os termos do seu governo e estava proibido o acesso até ele. Comunicar-se com o rei só por intermédio de mensageiros. Ninguém na corte real podia vê-lo mais de uma vez por semana e mesmo assim só com autorização. Deosses governou durante 53 anos, ampliou o Império Médio e estabeleceu as bases para o que seria posteriormente o Império Persa, sob o seu tataraneto, Ciro. Durante o reinado de Deosses, o respeito que o povo tinha por ele foi aos poucos se transformando em adoração e ele não era um simples mortal, acreditavam, mas sim o filho de um Deus. Interpretação Deosses era um homem muito ambicioso. Desde cedo chegou à conclusão de que o país precisava de um governante enérgico e que ele era o homem para essa tarefa. Numa terra assolada pela anarquia, o homem mais poderoso é quem atua como juiz e árbitro. Portanto, Deosses começou a sua carreira criando a sua fama de homem de justiça impecável. No auge do seu poder como juiz, entretanto, Deosses pôde comprovar a veracidade da lei da ausência e da presença em servindo a tantos clientes. Ele tinha se feito demasiadamente notado, disponível e perderá o respeito de que gozava no início. As pessoas tinham se acostumado com seus serviços. A única forma de recuperar a veneração e o poder que ele desejava era retirando-se de cena totalmente e deixar que os medos experimentassem o que era viver sem ele. Como esperava, eles foram lhe implorar para governá-los. Uma vez tendo descoberto a validade desta lei, ele a levou às últimas consequências. No palácio que o seu povo construiu para ele, ninguém podia vê-lo a não ser uns poucos cortesãos, e mesmo assim raramente. Como escreveu Heródoto, havia o risco de que o hábito de poder vê-lo sempre despertasse ciúmes e ressentimentos, e daí se originariam conspirações, mas, se ninguém o visse, a lenda de que ele era uma pessoa diferente dos homens comuns cresceria. Um homem disse a um derviche, por que não o vejo com mais frequência? O derviche respondeu, por que a pergunta, por que não veio me ver, é mais doce aos meus ouvidos do que as palavras, o que está fazendo aqui de novo? Mula Jami, citado em Caravan of Drins de Drischa, 1968. As chaves do poder. Tudo no mundo depende de ausências e presenças. Uma forte presença trai o poder e as atenções para você, você brilha mais do que as pessoas ao seu redor. Mas tem um ponto, inevitavelmente, em que a presença em demasia cria o efeito contrário, quanto mais você é visto e ouvido, mais o seu valor diminui. Você se torna um hábito. Não importa o quanto você tente ser diferente, sutil, sem você saber por que as pessoas começam a respeitá-lo cada vez menos. É preciso aprender a se retirar no momento certo, antes que elas inconscientemente o forcem a isso. É um jogo de pique-esconde. A verdade dessa lei pode ser comprovada facilmente quando se trata de amor e sedução. No início, a ausência da pessoa amada estimula a sua imaginação, envolvendo, a ele ou a ela, numa espécie de aura. Mas esta aura desaparece quando você sabe demais, quando a sua imaginação não tem mais espaço para devagar. O ser amado se torna uma pessoa como outra qualquer, alguém cuja presença não desperta mais tanto interesse. É por isso que a cortesã francesa do século XVII aconselhava a fingir sempre estar se afastando da pessoa amada. O amor não morre de nanição, ela escreveu, mas com frequência, sim, de indigestão. Quando você se permite ser tratado como uma pessoa qualquer, já é tarde demais, já foi engolido e digerido. Para que isso não aconteça, você tem de deixar que o outro anseie pela sua presença. Imponha respeito ameaçando-o com a possibilidade de perdê-lo para sempre, cria um padrão de presenças e ausências. Depois de morto, tudo relacionado com você muda. Você fica imediatamente envolto numa aura de respeitabilidade. As pessoas se lembram das críticas que lhe fizeram, das discussões que vocês tiveram, e ficam cheias de arrependimento e culpa. Elas sentem falta de uma presença que não voltará mais. Mas você não precisa esperar até morrer em afastando-se totalmente por uns tempos. Você cria uma espécie de morte anterior à morte. E, quando voltar, será como se estivesse voltado do outro mundo num clima de ressurreição ficará associado a você, e as pessoas se sentirão aliviadas com a sua volta. Foi assim que Deiosses conseguiu ser rei. Napoleão estava reconhecendo a lei da ausência e presença quando disse, se me virem com frequência no teatro, o povo vai deixar de me notar. Hoje, num mundo imerso em presenças pelo excesso de imagens, o jogo do retraimento é ainda mais eficaz. Raramente sabemos quando nos retirar, e nada parece acontecer na privacidade, portanto nos espanta alguém conseguir desaparecer por livre vontade. Sabendo quando desaparecer, romancistas como Jota, D. Salinger e Thomas Pynchon criaram um secto de fiéis devotos. Outro aspecto mais corriqueiro desta lei, mas que demonstra ainda melhor a sua verdade, é a lei da escassez na economia. Retirando um produto do mercado, você cria instantaneamente um valor. Na Holanda do século XVII, as classes mais altas queriam fazer da tulipa mais do que simplesmente uma linda flor, queriam que ela fosse uma espécie de símbolo de status. Tornando-a escassa no mercado, quase impossível de ser obtida, eles induziram ao que mais tarde se chamou de tulipomania. Uma única flor passou a valer mais do que o seu peso em ouro. Da mesma forma, no século XX, o marchand Joseph Duven fez questão de que os quadros que vendia fossem os mais difíceis e raros de se encontrar. Para manter seus preços elevados e o seu status lá em cima, ele comprava coleções inteiras e as guardava no porão. Elas se transformavam em algo mais do que simples telas, eram objetos de fetiche, mais valiosos por sua raridade. Você pode ter todos os quadros de 50 mil dólares que desejar, e isso é fácil, disse ele certa vez. Mais quadros de 250 mil dólares, é preciso saber como. Imagem 1 O Sol Sol valorizamos quando ausente. Quanto mais longo o período de chuvas, mais se deseja o sol. Com dias de calor em demasia, o sol cansa. Aprenda a se manter apagado e a fazer com que as pessoas exijam a sua volta. Ajuste a lei da escassez às suas próprias habilidades. Torne raro e difícil de encontrar aquilo que você oferece ao mundo e estará na mesma hora aumentando o seu valor. Sempre chega a hora em que aqueles que estão no poder abusam da nossa hospitalidade. Ficamos cansados deles, perdemos o respeito, passamos a vê-los como iguais ao resto da humanidade, o que significa dizer que os vemos como piores, pois inevitavelmente comparamos o que vemos agora com o que víamos antes. É uma arte saber quando se retirar. Praticando-a corretamente, recupera-se o respeito perdido e se conserva uma parte do seu poder. O maior governante do século XVI foi Carlos V, rei da Espanha, imperador dos Habsburgo, ele governou um império que em certo momento chegou a incluir grande parte da Europa e do Novo Mundo. Mas no auge do poder, em 1557, ele se retirou para o Mosteiro de Iuste. Toda a Europa ficou fascinada com a sua súbita retirada de cena, quem o havia odiado e temido, de repente, dizia que ele era ótimo, e ele acabou sendo considerado um santo. Em épocas mais recentes, a atriz de cinema Greta Garbo nunca foi tão admirada quanto depois que se aposentou em 1941. Para alguns, ela se ausentou cedo demais, tinha trinta e poucos anos, mas ela sabiamente preferiu decidir quando sair de cena, em vez de esperar que a plateia se cansasse dela. Autoridade emuse a ausência para criar respeito e estima. Se a presença diminui a fama, a ausência a faz crescer. O homem que, quando ausente, é considerado um leão torna-se, quando presente, comum e ridículo. Os talentos perdem o brilho quando nos acostumamos a eles, pois o revestimento exterior da mente é visto com mais facilidade do que o seu núcleo interior mais rico. Até mesmo o grande gênio se retrai para que os homens o respeitem e para que o desejo despertado por sua ausência o faça estimado. Baltazar Graciã, de 1601 a 1658. Torne-se disponível demais e a aura de poder que você construiu à sua volta desaparecerá. Vire o jogo em torne-se menos acessível e aumentará o valor da sua presença. O inverso. Esta lei só se aplica depois que já se alcançou um certo nível de poder. A necessidade de se retirar de cena só aparece depois que você estabeleceu a sua presença, afaste-se cedo demais e você não será mais respeitado, será simplesmente esquecido. Quando você estiver começando a atuar no palco do mundo, crie uma imagem que possa ser reconhecida, reproduzida e vista por toda a parte. Enquanto você não alcançar este status, a ausência é perigosa, em vez de atiçar as chamas, ela as extinguirá. No amor e na sedução, similarmente, a ausência só é eficaz se você tiver envolvido outro com a sua própria imagem, se ele, ou ela, já o estiver vendo por toda a parte. Tudo deve lembrar ao seu amor da sua presença, de tal forma que, se você resolver se afastar, ele estará sempre pensando em você, sempre vendo você mentalmente. Lembre-se, e no início, não desapareça, seja onipresente. Só o que é visto, apreciado e amado deixará saudades na sua ausência. Lei 17 Mantenha os outros em um estado latente de terror, incultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Julgamento Os homens são criaturas de hábitos com uma necessidade insaciável de ver familiaridade nos atos alheios. A sua previsibilidade lhes dá um senso de controle. Vire a mesa em seja deliberadamente imprevisível. O comportamento que parece incoerente ou absurdo os manterá desorientados, e eles vão ficar exaustos tentando explicar seus movimentos. Levada ao extremo, esta estratégia pode intimidar e aterrorizar. Há a lei observada. Em maio de 1972, o campeão de xadrez Boris Paz que aguardava ansioso o seu rival Bob Fischer, em Reyjavik, Islândia. O encontro dos dois estava programado para o campeonato mundial de xadrez, mas Fischer se atrasará e a partida estava suspensa por enquanto. Fischer tinha problemas com o tamanho do prêmio em dinheiro, problemas com a forma como o dinheiro seria distribuído, problemas com a logística da prova a ser realizada na Islândia. Ele poderia desistir a qualquer momento. Spass que tentava ser paciente. Seus chefes russos achavam que Fischer o estava humilhando e lhe disseram para ir embora. mas Spass que queria este jogo. Ele sabia que poderia destruir Fischer e nada ia estragar a maior vitória da sua carreira. Parece que todo o nosso trabalho vai dar em nada, Spass que contou a um camarada. Mas o que fazer? É a jogada de Fischer. Se ele vier, nós jogamos. Se não vier, não jogamos. Um homem que está querendo se suicidar tem a iniciativa. Fischer finalmente chegou a Reyjavik, mas os problemas a ameaça de cancelamento continuaram. Ele não gostou do lugar onde se daria a competição, criticou a iluminação, queixou-se do barulho das câmeras e até detestou as cadeiras em que Spass que se sentariam. Agora a União Soviética tomou a iniciativa e ameaçou retirar o seu jogador. O blefe aparentemente funcionou e depois de todas aquelas semanas de espera, depois de intermináveis e irritantes negociações, Fischer concordou em jogar. Todos ficaram aliviados, ninguém mais do que Spass mas no dia das apresentações oficiais, Fischer se atrasou muito e, no dia em que a competição do século deveria começar, ele se atrasou de novo. Desta vez, entretanto, as consequências seriam graves em que se ele se atrasasse demais perderia como penalidade a primeira partida. O que estava acontecendo? Estaria ele fazendo algum jogo de nervos? Ou Bob Fischer estava simplesmente com medo de Boris Spass que? Os grandes mestres reunidos ali, Spass que começaram a achar que o garoto do Brooklyn estava sofrendo de uma terrível tremedeira. Às 5 horas e 9 minutos, Fischer apareceu exatamente um minuto antes de ser cancelado o jogo. A primeira partida de um torneio de xadrez é crítica, porque é ela que dá o tom do que vai acontecer nos meses seguintes. Costuma ser uma luta lenta e tranquila, com os dois jogadores se preparando para a guerra e tentando entender as estratégias um do outro. Esta partida foi diferente. Fischer fez uma jogada horrível logo no início, talvez a pior da sua carreira, e quando Spass que o encurralou, ele pareceu desistir. Mas Spass que sabia que Fischer jamais desistia. Mesmo diante de um checkmate, ele lutava até o amargo fim, deixando o adversário exausto. Desta vez, entretanto, ele parecia resignado. Então, de repente, ele surgiu com uma jogada ousada que deixou a sala em alvoroço. O movimento chocou Spass que, mas ele se recuperou e conseguiu vencer a partida. Mas ninguém conseguia entender o que Fischer estava querendo. Tinha perdido deliberadamente? Ou estava confuso? Desconcertado? Até maluco, alguns pensaram. Depois da sua derrota no primeiro jogo, Fischer reclamou mais alto ainda da sala, das câmeras e de tudo mais. Também não apareceu no segundo jogo. Desta vez, os organizadores disseram basta. Ele foi multado. Ele já estava perdendo de 2 a 0, posição da qual ninguém saiu para vencer um campeonato de xadrez. Fischer estava nitidamente perturbado. Mas no terceiro jogo, como todas as testemunhas se lembram, ele tinha uma expressão feroz no olhar, um ar que preocupou nitidamente Spassky. E apesar da cova que cavara para si próprio, ele parecia extremamente confiante. Fez o que pareceu mais um grande disparate, como no primeiro jogo, mas no seu ar arrogante Spassky farejou uma armadilha. Apesar das desconfianças dos russos, ele não conseguia imaginar que a armadilha era aquela e, sem ele nem perceber como, Fischer lhe deu um checkmate. De fato, as táticas pouco ortodoxas de Fischer tinham deixado o adversário exasperado. No fim do jogo, Fischer deu um salto e saiu correndo, gritando para seus confederados e batendo com o punho na mão espalmada, estou esmagando com a força bruta. Nas partidas seguintes, Fischer fez jogadas que ninguém jamais ouvira fazer antes, movimentos que não eram do seu estilo. Spassky então começou a errar. Depois de perder a sexta partida, ele começou a chorar. Um grande mestre disse, depois disso, Spassky deve se perguntar se é seguro para ele voltar para a Rússia. Depois do oitavo jogo, Bob Fischer o estava hipnotizando. Ele decidiu não olhar Fischer nos olhos, perdeu da mesma forma. Depois de décimo quarto jogo, ele pediu uma reunião com a equipe e anunciou, estão tentando controlar a minha mente. Ele queria saber se tinha alguma droga no suco de laranja que bebiam na mesa de xadrez. Talvez tivessem soprado no ar alguma substância química. Finalmente, Spassky acusou em público a equipe de Fischer de colocar alguma coisa na sua cadeira para perturbá-lo mentalmente. A KGB entrou em alerta, embora Spassky estava deixando a União Soviética numa situação complicada. As cadeiras foram retiradas e examinadas com raios-x. Um químico não encontrou nada de diferente nelas. De fato, só acharam duas moscas mortas num equipamento de iluminação. Spassky começou a se queixar de alucinações. Tentou continuar jogando, mas sua mente estava confusa. Ele não podia continuar. No dia 2 de setembro ele entregou os pontos. Embora ainda relativamente jovem, jamais se recuperou desta derrota. Interpretação Nos jogos anteriores com Spassky, Fischer não tinha se saído bem. Spassky tinha uma incrível habilidade para entender e usar a estratégia do adversário contra ele mesmo. Adaptável e paciente, ele montava ataques que derrotariam não em sete movimentos, mas em setenta. Ele sempre derrotava Fischer porque previa os movimentos com muita antecedência e porque era um brilhante psicólogo que jamais perdia o controle. Um mestre disse, ele não procura apenas o melhor movimento. Ele procura o movimento que vai perturbar para o homem com quem está jogando. Fischer, entretanto, finalmente compreendeu que esta era uma das chaves do sucesso de Spassky e ele jogava com a sua previsibilidade, derrotando-o com o seu próprio jogo. O que Fischer fez no campeonato foi procurar tomar ele mesmo a iniciativa e manter Spassky desequilibrado. Nitidamente, a interminável espera teve o seu efeito na psique de Spassky. Mais eficaz do que tudo, entretanto, foram os erros deliberados de Fischer e a sua aparência de não ter uma estratégia clara. De fato, ele estava fazendo o possível para embaralhar os seus antigos padrões, mesmo que isso significasse perder a primeira partida e ser eliminado da segunda. Spassky era conhecido por seu sangue frio e equilíbrio mental, mas pela primeira vez na vida ele não conseguiu entender o seu adversário. Foi lentamente desmoronando, até que no fim era ele que parecia maluco. O xadrez contém a essência da vida, em primeiro, porque para vencer você tem que ser extremamente paciente e previdente, segundo, porque o jogo se baseia em padrões, sequências inteiras de movimentos que já foram feitos antes e continuarão sendo feitos, com ligeiras alterações, em qualquer jogo. O adversário analisa os padrões que você está usando e os aproveita para tentar prever os seus movimentos. Não lhe dando nada de previsível em que basear a sua estratégia, você consegue uma grande vantagem. No xadrez, como na vida, quando não conseguem imaginar o que você está fazendo, as pessoas ficam em estado de terror, aguardando, incertas, confusas. A vida na corte é um jogo de xadrez sério e melancólico, onde temos que colocar em formação nossas armas e batedores, criar um plano, persegui-lo e nos defender do plano do nosso adversário. Às vezes, entretanto, é melhor arriscar e fazer a jogada mais caprichosa e imprevisível. Geandela Bruyere, de 1645 a 1696. As chaves do poder. Nada é mais aterrorizante do que o repentino e imprevisível. Por isso, tememos tantos terremotos e tornados e não sabemos quando eles vão acontecer. Depois do primeiro, esperamos aterrorizados o segundo. Em grau menor, é assim que o comportamento humano imprevisível atua sobre nós. Os animais têm um padrão fixo de comportamento, por isso é possível caçá-los e matá-los. Só o homem tem a capacidade de alterar conscientemente o seu comportamento, de improvisar e se livrar do peso da rotina e do hábito. Mas a maioria dos homens não percebe esse poder. Preferem o conforto da rotina, da natureza animal que os faz repetir sempre as mesmas ações compulsivamente várias vezes. Agem assim pela lei do menor esforço e por que se enganam achando que se não perturbarem ninguém, ninguém o perturbará. Compreenda, a pessoa com poder infunde um certo medo ao perturbar deliberadamente as pessoas à sua volta mantendo a iniciativa do seu lado. Às vezes você precisa atacar de repente, deixar os outros tremendo quando menos esperam por isso. É um artifício usado pelos poderosos há séculos. Filipe Maria, o último dos duques Visconti de Milão, na Itália do século XV, fazia conscientemente o contrário do que se esperava dele. Por exemplo, às vezes ele enchia de atenções um cortesão e aí, quando o homem já estava começando a achar que ia ser promovido, de um momento para o outro ele passava a tratá-lo com o maior desprezo. Confuso, o homem deixava a corte, mas o duque de repente se lembrava dele e voltava a tratá-lo bem. Duplamente confuso, o cortesão ficava imaginando se o duque não teria achado óbvio e ofensiva demais a sua suposição de que seria promovido e começava a se comportar como se não esperasse mais tal honra. O duque o repreenderia por falta de ambição e o mandaria embora. O segredo para se lidar com Filipe era simples e não pretender saber o que ele quer. Não tentar adivinhar o que lhe agrada. Nunca forçar a sua vontade, simplesmente ceder à vontade dele. Depois esperar para ver o que acontece. No meio da confusão e da incerteza gerada por ele, o duque governava supremo, incontestável e em paz. A imprevisibilidade é com frequência a tática do mestre, mas o pobre diabo também pode usá-la com grande eficácia. Se você estiver em minoria ou encurralado, faça uma série de movimentos imprevisíveis. Seus inimigos ficarão tão confusos que se retrairão ou cometerão um erro tático. Na primavera de 1862, durante a Guerra Civil Americana, o general Stonewall Jackson, com um exército de 4.600 soldados confederados, estava atormentando os exércitos maiores da União no Vale Xenandua. Enquanto isso, não muito longe dali, o general George Brinton M. C. Cleland, chefiando um exército de 90 mil soldados da União, saía de Washington marchando para o sul a fim de cercar Richmond, na Virgínia, a capital confederada. Durante aquela campanha, Jackson várias vezes saiu com seus soldados do Vale Xenandua e depois voltou. Seus movimentos não faziam sentido. Estaria ele se preparando para ajudar a defender Richmond? Estaria marchando sobre Washington, agora que a ausência de M. C. Cleland deixará desprotegida? Dirigia-se para o norte para arrasar tudo por lá? Por que o seu pequeno exército se movia em círculos? Os movimentos inexplicáveis de Jackson fizeram os generais da União retardarem a marcha sobre Richmond enquanto aguardavam para descobrir o que ele estava tramando. Nesse meio tempo, o sul conseguiu enviar reforços para a cidade. Uma batalha que poderia ter esmagado a confederação se transformou num empate. Jackson usou esta tática repetidas vezes ao enfrentar forças numericamente superiores. Desoriente, confunda e surpreenda o inimigo sempre. Se possível, dizia ele, ou essas táticas vencerão sempre e um pequeno exército será capaz, portanto, de destruir outro maior. Esta lei se aplica não só à guerra, mas às situações do cotidiano. Os outros estão sempre tentando entender o motivo das suas ações e usar a sua previsibilidade contra você. Faça um movimento totalmente imprevisível e os colocará na defensiva. Sem entender nada, eles ficam aflitos e nesse estado é fácil intimidá-los. Pablo Picasso disse certa vez, o melhor cálculo é a ausência de cálculo. Quando você alcança um certo grau de reconhecimento, os outros em geral imaginam que se você faz alguma coisa, deve ser por um motivo inteligente. Portanto, é tolice planejar com muito cuidado e antecedência os seus movimentos. É melhor agir caprichosamente. Durante uns tempos, Picasso trabalhou com o marchão Paul Rosenberg. Deixava-o livre para vender seus quadros, mas um dia, sem nenhum motivo aparente, ele disse ao sujeito que não lhe daria mais nenhuma obra para vender. Segundo Picasso, Rosenberg ficou 48 horas tentando imaginar por quê. Eu estaria reservando peças para um outro marchão? Eu continuava trabalhando e dormindo, e Rosenberg imaginando. Dois dias depois ele voltou, nervoso, ansioso, dizendo, afinal de contas, caro amigo, você não me abandonaria se eu lhe oferecesse tudo isso dizendo uma quantia substancialmente maior a por esses quadros em vez do preço que estou acostumado a pagar, não é mesmo? A imprevisibilidade não é apenas um instrumento de terror e embaralhando os seus padrões diariamente, você agita as coisas e estimula o interesse. As pessoas falarão de você, atribuirão motivos e darão explicações que nada tem a ver com a verdade, mas estarão sempre pensando em você. No final, quanto mais caprichoso você parecer, mais respeito conquistará. Só os extremamente subordinados agem de maneira previsível. Imagem, o ciclone. Não se pode prever uma ventania. Mudanças repentinas no barômetro, alterações inexplicáveis na direção e velocidade. Não há defesa, em um ciclone semeia terror e confusão. Autoridade, o governante esclarecido é tão misterioso que parece não ter morada, é tão inexplicável que não se sabe onde buscá-lo. Ele repousa na inação lá em cima, e seus ministros tremem cá embaixo. Anfeitsu, filósofo chinês, século III a.C. O inverso. Às vezes, a previsibilidade funciona a seu favor em criando um padrão com o qual as pessoas se sintam à vontade, você as deixa anestesiadas. Elas armam tudo de acordo com o que sabem sobre você. Essa tática pode ser útil de várias maneiras. Primeiro, é uma cortina de fumaça, uma fachada confortável por trás da qual você poderá enganar os outros. Segundo, permite que você em raras ocasiões faça algo totalmente contrário ao padrão, perturbando de tal forma o adversário que ele desmonta sozinho. Em 1974, Muhammad Ali e George Foreman estavam prestes a se enfrentar numa luta do Campeonato Mundial de Boxe de pesos pesados. Todos sabiam o que ia acontecer, o grandalhão George Foreman tentaria acertar um nocaute enquanto Ali dançaria ao seu redor, até ele ficar exausto. Era assim que Ali lutava, esse era o seu padrão, e há 10 anos ele fazia a mesma coisa. Mas neste caso isso parecia dar a Foreman uma vantagem e ele tinha um soco devastador e, se esperasse, mais cedo ou mais tarde Ali teria de se aproximar. Ali, mestre estrategista, tinha outros planos e nas entrevistas coletivas antes da grande luta, ele disse que ia mudar de estilo e socar Foreman. Ninguém, muito menos Foreman, acreditou. O plano era um suicídio, Ali estava brincando, como de costume. Mas aí, antes da luta, o treinador de Ali afrouxou as cordas do rinque, como é hábito fazer quando um boxeador pretende ser muito agressivo. Ninguém, entretanto, acreditou na manobra, só podia ser uma armação. Para espanto de todos, Ali fez exatamente o que tinha dito. Enquanto Foreman esperava que ele começasse a dançar ao seu redor, Ali partiu direto para cima dele e lhe deu um soco. E perturbou totalmente a estratégia do adversário. Confuso, Foreman acabou exausto, não corria atrás de Ali mas disparava socos feito um desvairado, recebendo outros tantos de volta. Finalmente, Ali acertou um cruzado de direita drástico que nocauteou Foreman. O hábito de supor que o comportamento de uma pessoa se ajustará sempre aos seus padrões anteriores é tão arraigado que nem mesmo Ali, anunciando uma mudança de estratégia, conseguiu alterar isso. Foreman caiu numa armadilha, na armadilha sobre a qual tinham-lhe avisado. Atenção, e a imprevisibilidade às vezes é um tiro que sai pela colatra, especialmente se você estiver numa posição inferior. Há ocasiões em que é melhor deixar as pessoas ao seu redor se sentindo à vontade e tranquilas. O excesso de imprevisibilidade é visto como sinal de indecisão ou até de algum problema psíquico mais grave. Os padrões têm um poder muito grande e se você os quebra pode deixar as pessoas assustadíssimas. Deve-se ter bom senso ao usar esse poder. Lei 18 Não construa fortalezas para se proteger, o isolamento é perigoso. Julgamento O mundo é perigoso e os inimigos estão por toda parte, todos precisam se proteger. Uma fortaleza parece muito segura. Mas o isolamento expõe você a mais perigos do que o protege deles. Você fica isolado de informações valiosas, transforma-se num alvo fácil e evidente. Melhor circular entre as pessoas, descobrir aliados, se misturar. A multidão serve de escudo contra os seus inimigos. Há a lei transgredida. C.H. Enxihuangti, o primeiro imperador da China a 221, 210 a.C., era o homem mais poderoso da sua época. Seu império era mais vasto e poderoso do que o de Alexandre, o Grande. Ele conquistou todos os reinados ao redor do seu e os unificou num grande reino chamado China. Mas, nos seus últimos anos de vida, quase ninguém o via. A máscara da morte vermelha. A morte vermelha a muito devastava o país. Nenhuma pestilência fora tão fatal ou tão hedionda. O sangue era o seu avatar e o seu selo na vermelhidão e o horror do sangue. Eram dores agudas, a súbita tontura e aí o sangramento intenso pelos poros e a morte. E todo o ataque, progresso e término da doença acontecia em meia hora. Mas o príncipe próspero era uma pessoa feliz, destemida e sagaz. Quando a população dos seus domínios já estava reduzida à metade, ele reuniu uns mil amigos sadios e despreocupados entre os cavaleiros e as damas da sua corte e, com eles, se retirou na profunda reclusão de uma de suas abadias encasteladas. Era uma estrutura ampla e magnífica, criação do próprio gosto excêntrico, porém ao gusto do príncipe. Um muro forte e alto acercava. Este muro tinha portões de ferro. Os cortesãos, depois de entrar, trouxeram fornos e pesados martelos e soldaram os ferrolhos. Resolveram não deixar meios de entrada nem de saída para os súbitos impulsos de desespero ou frenesia lá dentro. A abadia tinha fartas provisões. Com tais precauções, os cortesãos poderiam desafiar o contágio. O mundo exterior ficaria por sua própria conta. Enquanto isso, era tolice se lamentar ou pensar. O príncipe tinha providenciado tudo o que fosse necessário para o prazer. Havia bufões, improvisatórios, dançarinos, músicos, havia beleza e vinho. Lá dentro, tinha tudo isso e mais a segurança. Fora ficou a morte vermelha. Lá pelo quinto ou sexto mês de reclusão, e enquanto a pestilência graçava furiosa lá longe, o príncipe próspero distraía seus mil amigos num magnífico baile de máscara. Era um espetáculo voluptuoso, aquela mascarada. E a festa seguia vertiginosa, até que finalmente ouviu-se o soar da meia-noite no relógio. E foi talvez assim que, antes que se calassem totalmente os últimos ecos da última badalada, muitos indivíduos, distraindo-se atentos com uma figura mascarada que ninguém percebera antes. A figura era alta e lúgubre, envolta dos pés a cabeça em trajes mortais. A máscara escondendo o rosto era tão parecida com a de um corpo enligecido que o olhar mais atento teria dificuldade em perceber a fraude. E, no entanto, tudo isso os foliões enlouquecidos ao redor teriam suportado, até aprovado. Mas o mascarado chegará a ponto de assumir o tipo da morte vermelha. Suas roupas estavam manchadas de vermelho e a sua ampla testa, e todos os traços do seu rosto estavam salpicados com horror escarlate. Uma multidão de foliões lançando-se de repente ao negro apartamento e, percebendo o mascarado, cuja alta figura permanecia ereta e imóvel à sombra do relógio de ébano, sufocou um grito de horror ao ver a mortalha e a máscara de defunto, que arrancaram com tamanha grosseria, sem nenhuma forma tanguível a sustentá-la. E agora se confirmava a presença da morte vermelha. Ela havia entrado sorrateiramente como um ladrão. E um a um foram caindo os foliões nos corredores ensanguentados da sua folia, e morreram todos eis uma atitude de desespero da queda. E a vida do relógio de ébano se foi com a do último folião. E as chamas dos tripés se apagaram. E a escuridão, a decadência e a morte vermelha reinaram soberanas. A máscara da morte vermelha, Edgar Allan Poe, de 1809 a 1849. O imperador morava no palácio mais magnífico já construído até aquela data, na capital de Xinjiang. Eram 270 pavilhões, interligados por passagens secretas subterrâneas que permitiam ao imperador ir de um lado ao outro do palácio sem ser visto. Cada noite ele dormia num quarto diferente, e quem inadvertidamente olhasse para ele era decapitado na mesma hora. Apenas alguns homens sabiam onde ele estava, e, se revelassem alguém, morriam também. O primeiro imperador tinha tanto terror do contato humano que, se tivesse de sair do palácio, viajava incógnito, cuidadosamente disfarçado. Em uma dessas viagens pelas províncias, ele morreu subitamente. Seu corpo foi trazido de volta para a capital na carruagem imperial, acompanhada por uma carreta cheia de sal para disfarçar o cheiro do defunto apodrecendo e ninguém deveria saber da sua morte. Ele morreu sozinho, longe das suas esposas, da família, dos amigos e dos cortesãos, na companhia apenas de um ministro e um punhado de eunucos. Interpretação Shi Huangti começou como rei de Seagain, um guerreiro corajoso de ambição desvairada. Os escritores da época o descreveram como um homem com um nariz de vespa, olhos rasgados, voz de chacal e coração de tigre ou lobo. Ele às vezes sabia ser misericordioso, com mais frequência porém ele engolia os homens, sem escrúpulos. Foi por meio de trapaças e violências que ele conquistou as províncias ao redor da sua e criou a China, forjando uma única nação e cultura a partir de muitas. Ele rompeu com o sistema feudal e, para ficar de olho nos inúmeros membros de famílias reais que se espalhavam pelos vários reinados, levou 120 mil deles para a capital, onde abrigava os cortesãos mais importantes no vasto palácio de Xinjiang. Ele uniu as diversas muralhas existentes nas fronteiras, transformando-as na grande muralha da China. Padronizou as leis do país, a sua língua escrita e até o tamanho das rodas dos carros. Como parte deste processo de unificação, entretanto, o primeiro imperador baniu os escritos e ensinamentos de Confúcio, o filósofo cujas ideias sobre a vida moral já eram virtualmente uma religião na cultura chinesa. Sob as ordens de Shi Huangti, milhares de livros relacionados com Confúcio foram queimados, e quem citasse Confúcio era decapitado. Com isto, o imperador conquistou muitos inimigos, estava sempre com medo, ficou até paranoico. Crescia o número de execuções. Um contemporâneo, o escritor Anfei Tsu, observou que chine tem sido vitoriosa há quatro gerações, mas vive em constante terror e apreensiva com a destruição. À medida que o imperador tentava se proteger enfiando-se cada vez mais no seu palácio, ia lentamente perdendo o controle do seu reino. Eunucos e ministros colocavam em vigor políticas sem a sua aprovação e até conhecimento, também tramavam contra ele. No final, era imperador apenas no nome e vivia tão isolado que quase ninguém soube da sua morte. Provavelmente foi envenenado pelos mesmos ministros conspiradores que incentivaram o seu isolamento. Este é o resultado do isolamento e retire-se para uma fortaleza e você perde o contato com as fontes do seu poder. Você não ouve o que está acontecendo ao seu redor e perde o senso de limite. Em vez de ficar mais seguro, você se isola do conhecimento de que depende para viver. Não se distancie tanto das ruas a ponto de não escutar mais o que acontece por perto, inclusive o que estão tramando contra você. Há a lei observada. Luís XIV mandou construir o Palácio de Versalhes para ele e sua corte na década de 1660 e não havia outro palácio real igual no mundo. Como numa colmeia, tudo girava em torno do rei. Ele vivia rodeado pela nobreza, que dividia apartamentos ao redor do seu e cuja proximidade dependia do posto que ocupavam. O quarto do rei ocupava literalmente o centro do palácio e era o foco das atenções. Todas as manhãs o rei era saudado nos seus aposentos com um ritual conhecido como o lever, o despertar. Às oito horas da manhã, sua majestade era acordada pelo primeiro valete, que dormia aos pés da cama real. Em seguida, páginas abriam a porta e deixavam entrar aqueles que tinham uma função no lever. A ordem de entrada era rígida. Em primeiro vinham os filhos ilegítimos do rei e seus netos, depois os príncipes e princesas de sangue, depois o seu médico e cirurgião. Seguiam-se os oficiais do guarda-roupa, o leitor oficial do rei e todos os encarregados de distraí-lo. Os próximos a entrar eram os vários funcionários do governo, em ordem ascendente de posto. Por último, mas não menos importante, chegavam os convidados especiais. No fim da cerimônia, o quarto estava apinhado de gente, eram mais de cem criados reais e visitantes. O dia era organizado de tal forma que toda a energia do palácio era direcionada para o rei e passava por ele. Luís era constantemente atendido por cortesãos e oficiais, todos lhe solicitando conselhos e julgamentos. A todas as perguntas, ele em geral respondia, verei. Como o saint-simão observou, se ele olhasse para alguém, se lhe fizesse uma pergunta, uma observação insignificante, os olhos de todos os presentes se viravam para esta pessoa. A distinção era comentada e crescia o prestígio. A privacidade no palácio era uma coisa impossível, até mesmo para o rei, todos os quartos se comunicavam, e todos os corredores levavam a quartos maiores onde grupos de nobres se reuniam constantemente. As ações de todos eram interdependentes, e nada, nem ninguém, passava despercebido. O rei não só cuidava que toda a alta nobreza estivesse presente na sua corte, escreveu saint-simão, como exigia o mesmo da nobreza menor. No seu leveiro e no seu colcheiro, durante as suas refeições, nos passeios pelos jardins de Versalhes, ele sempre olhava ao redor, observando tudo. Ficava ofendido se os nobres mais distintos não vivessem permanentemente na corte, e os que nunca, ou quase nunca, apareciam expunham-se a cair em desgraça. Se um destes desejasse alguma coisa, o rei dizia orgulhoso, e não o conheço, e o critério era irrevogável. Interpretação Luís XIV subiu ao poder no fim de uma terrível guerra civil, a fronde. Uma das principais instigadoras da guerra tinha sido a nobreza, que se ressentia profundamente do crescente poder do trono e ansiava pelo tempo do feudalismo, quando os senhores governavam seus próprios feudos e o rei tinha pouca autoridade sobre eles. Os nobres perderam a guerra civil, mas permaneceram como um grupo à parte e ressentido. A construção de Versalhes, portanto, foi muito mais do que um capricho decadente de um rei amante do luxo. Ela teve uma função crucial, o rei poderia ficar de olhos e ouvidos atentos a todos, e a tudo, ao seu redor. A nobreza, um dia orgulhosa, se viu reduzida à disputa pelo direito de ajudar o rei a se vestir de manhã. Ali era impossível ter privacidade, não havia como se isolar. Luís XIV compreendeu muito cedo o grande perigo que significava para um rei isolar-se. Na sua ausência, as conspirações brotam como cogumelos depois da chuva, animosidades se cristalizam em facções, e a rebelião estoura antes que ele tenha tempo de reagir. Para combater isso, a sociabilidade e a sinceridade são hábitos que devem não só ser encorajados como formalmente organizados e canalizados. Foram estas as condições em Versalhes durante todo o reinado de Luís, uns 50 anos de relativa paz e tranquilidade. Ao longo de todo esse tempo, não caía um alfinete no chão sem que Luís ouvisse. O isolamento é um perigo para a razão, sem favorecer a virtude. Lembre-se de que o mortal solitário é certamente lascivo, provavelmente supersticioso e possivelmente louco. Dr. Samuel Johnson, de 1709 a 1784. As Chaves do Poder Maquiavel argumenta que num sentido estritamente militar a fortaleza é sempre um erro. Ela se torna símbolo do isolamento do poder e é um alvo fácil para os inimigos do seu construtor. Projetada para defender você, a fortaleza na verdade o isola de qualquer tipo de ajuda e tolhe a sua flexibilidade. Ela pode parecer inexpugnável, mas depois que você se enfiou lá dentro, todos sabem onde você está e não é preciso ter êxito num cerco para transformar a sua fortaleza numa prisão. Com seus espaços pequenos e confinados, as fortalezas são extremamente vulneráveis à peste e a doenças contagiosas. Do ponto de vista estratégico, o isolamento de uma fortaleza não oferece proteção e cria mais problemas do que soluções. Como os seres humanos são criaturas sociais por natureza, o poder depende da interação social e da circulação. Para se tornar poderoso, você deve se colocar no centro das coisas, como fez Luís XIV em Versalhes. Toda atividade deve girar em torno de você e você deve estar atento a tudo que acontece na rua e a qualquer pessoa que possa estar armando planos contra você. Para a maioria das pessoas, o perigo surge quando elas se sentem ameaçadas. Nessas ocasiões, elas tendem a se retrair e serrar fileiras, buscar a segurança em algum tipo de fortaleza. Ao fazer isso, entretanto, elas passam a depender das informações de um círculo cada vez menor e perdem a perspectiva do que ocorre ao redor. Elas perdem a capacidade de manobra e se tornam alvos fáceis e o isolamento as torna paranoicas. Como na guerra e na maioria dos jogos estratégicos, o isolamento quase sempre precede a derrota e a morte. Nos momentos de incerteza e perigo, você precisa lutar contra este desejo de se voltar para dentro. Em vez disso, torne-se mais acessível, busque antigos e novos aliados, force a sua entrada em círculos mais numerosos e diferentes. Este tem sido o truque das pessoas poderosas por séculos. O estadista romano Cícero era da nobreza inferior e tinha poucas chances de poder a não ser que conseguisse abrir espaço entre os aristocratas que controlavam a cidade. Ele fez isso com brilhantismo, identificando todas as pessoas influentes e descobrindo as conexões entre elas. Ele se misturava por toda parte, conhecia todo o mundo e tinha uma rede de conexões tão vasta que um inimigo aqui poderia facilmente ser contrabalançado por um aliado ali. O estadista francês Thaleran fazia o mesmo jogo. Embora viesse de uma das famílias aristocráticas mais antigas da França, ele fazia a questão de manter contato com o que estava acontecendo nas ruas de Paris, o que lhe permitia prever tendências e problemas. Ele sentia até um certo prazer em se misturar com tipos criminosos de má fama que lhe forneciam informações valiosas. Sempre que havia uma crise, uma transição de poder para o fim do diretório, a queda de Napoleão, a abdicação de Luís XVIII, ele conseguia sobreviver e até prosperar, porque jamais se fechou num círculo pequeno, associando-se sempre com a nova ordem. Esta lei é para reis e rainhas, e para quem está nos níveis máximos do poder em assim que você perde contato com o seu povo, buscando a segurança no isolamento, a rebelião começa a fermentar. Não pense jamais estar num cargo tão elevado a ponto de se permitir o luxo de se afastar até mesmo do escalão mais baixo. Retirando-se para uma fortaleza, você se torna alvo fácil dos seus súditos conspiradores, que veem o seu isolamento como um insulto e motivo para a rebelião. Como os seres humanos são criaturas muito sociais, segue-se daí que as artes sociais que nos tornam companhias agradáveis só podem ser praticadas pela constante exposição e circulação. Quanto mais você está em contato com os outros, mais gracioso e à vontade você se torna. O isolamento, por sua vez, gera uma estranheza nos seus gestos que leva a um isolamento ainda maior quando as pessoas passam a evitar você. Em 1545, o Duque Cosimo e de Médici resolveu, para garantir a imortalidade do seu nome, encomendar alguns afrescos para a capela principal da igreja de São Lourenço, em Florença. Ele podia escolher entre vários bons pintores e acabou ficando com Jacopo da Pontormo. Já com uma certa idade, Pontormo quis fazer destes afrescos a sua obra-prima e herança para a humanidade. Sua primeira decisão foi fechar a capela com paredes, divisórias e cortinas. Não queria que ninguém testemunhasse a criação da sua obra-prima ou roubasse as suas ideias. Ele superaria o próprio Michelangelo. Quando alguns rapazes curiosos forçaram a entrada na capela, Jacopo a trancou ainda mais. Pontormo encheu o teto da capela com cenas bíblicas, na criação, Adão e Eva, a Arca de Noé e outras. No alto da parede central, ele pintou Cristo em toda a sua majestade, ressuscitando os mortos no dia do juízo final. O artista trabalhou na capela durante onze anos, raramente saindo de lá, visto que desenvolveram uma fobia pelo contato humano e temia que roubassem suas ideias. Pontormo morreu antes de completar os afrescos, e nenhum deles sobreviveu. Mas o grande escritor renascentista, Vasari, amigo de Pontormo que os viu logo depois da morte do artista, deixou registrado o que ele achou. A falta de proporção era total. As cenas esbarravam umas nas outras, figuras de histórias diferentes se justapunham, numa quantidade enlouquecedora. Pontormo ficará obcecado com os detalhes, mas perderá o sentido da composição em geral. Vasari interrompeu a descrição dos afrescos dizendo que, se continuasse, acho que enlouqueceria e ficaria tão heredado nesta pintura, assim como acredito que nos onze anos que Jacopo passou pintando, ele se confundiu e a todos que a viram. Em vez de coroar a carreira de Pontormo, a obra foi a sua ruína. Estes afrescos foram o equivalente visual dos efeitos do isolamento sobre a mente humana, em uma perda de proporção, uma obsessão por detalhes combinada com uma incapacidade de ver o quadro geral, um tipo de feiura extravagante que não comunica mais nada. Nitidamente, o isolamento é tão mortal para as artes criativas quanto para as artes sociais. Shakespeare é o escritor mais famoso da história da literatura porque, como dramaturgo dos palcos populares, ele se abriu para as massas, tornando as suas obras acessíveis a todos, independente de gosto e educação. Os artistas que se enfiam em suas fortalezas perdem as medidas, suas obras comunicam apenas ao seu pequeno círculo de conhecidos. Esse tipo de arte permanece encurralada e impotente. Por fim, como o poder é uma criação humana, ele aumenta inevitavelmente em contato com outras pessoas. Em vez de ceder à mentalidade da fortaleza, veja o mundo da seguinte maneira, em ele é um imenso Versalhes, cada quarto se comunicando com o outro. Você precisa ser permeável, capaz de entrar e sair de círculos diferentes e misturar-se com diferentes tipos de pessoas. É essa mobilidade e contato social que o protegerão de conspiradores, que não conseguirão esconder de você os seus segredos, e de inimigos, que não conseguirão isolar você dos seus aliados. Sempre mudando, você se mistura nos quartos do palácio, sem se sentar ou descansar num único lugar. Não há caçador capaz de acertar a mira sobre uma criatura tão ligeira. Imagem em A Fortaleza No alto da colina, a cidadela se torna símbolo de tudo que é detestável no poder e na autoridade. Os cidadãos atrairão com o primeiro inimigo que aparecer. Incomunicável e sem informações secretas, a cidadela cai facilmente. Autoridade, um príncipe bom e sábio, desejoso de manter esse caráter e impedir que seus filhos tenham oportunidade de se tornar tirânicos, não construirá fortalezas, para que eles possam confiar na boa vontade de seus súditos e não na força de cidadelas. Nicolau Maquiavel, de 1.469 a 1.527 O inverso. Nem sempre é certo e propício escolher o isolamento. Sem escutar o que acontece lá fora, você não pode se proteger. O contato humano constante só não facilita o pensamento. A constante pressão da sociedade para que tudo esteja de acordo e a falta de um distanciamento das outras pessoas torna impossível pensar com clareza sobre o que está acontecendo ao seu redor. Como um recurso temporário, portanto, o isolamento ajuda você a ver melhor as coisas. Muitos pensadores sérios foram produzidos nas prisões, onde a única coisa que se tem para fazer é pensar. Maquiavel só pôde escrever O Príncipe porque estava exilado e sozinho no campo, longe das intrigas políticas de Florença. O perigo, entretanto, é que esse isolamento gera ideias estranhas e pervertidas. Você pode ter uma perspectiva geral melhor, mas perde a noção da sua própria pequenez e limitações. Também, quanto mais isolado você estiver, mais difícil será sair do seu isolamento quando quiser, sem perceber, você caiu num poço de areia movediça. Mas se você precisa de tempo para pensar, só escolha o isolamento como último recurso e apenas em pequenas doses. Preste atenção para deixar aberto o caminho de volta à sociedade. Lei 19. Saiba com quem está lidando, não ofenda a pessoa errada. Julgamento No mundo há muitos tipos diferentes de pessoas e você não pode esperar que todas reajam da mesma forma às suas estratégias. Enganhe ou passe a perna em certas pessoas e elas vão passar o resto da vida procurando se vingar de você. São lobos em pele de cordeiro. Cuidado ao escolher suas vítimas e adversários, portanto, jamais ofenda ou engane a pessoa errada. Adversários, otários e vítimas, em tipologia preliminar. Na sua ascensão ao poder você pode cruzar com vários tipos de adversários, otários e vítimas. A arte do poder na sua forma mais refinada está em saber distinguir lobos de cordeiros, raposas de lebres, gaviões de abutres. Se você fizer bem essa distinção, conseguirá o que quer sem precisar coagir ninguém. Mas se lidar às cegas com quem quer que cruzar o seu caminho, viverá em constante pesar se chegar a viver tanto assim. Ser capaz de reconhecer os tipos de pessoas e agir de acordo é importantíssimo. Os tipos a seguir são os cinco mais perigosos e difíceis da selva, conforme identificados por artistas, vigaristas ou não do passado. Quando encontrar um espadachim, saque da espada e não recite poemas para quem não é poeta. De um clássico budista C.H. citado em Thunder in the Sky, traduzido para o inglês por Thomas Cleary, 1993. O Homem Arrogante e Orgulhoso Embora ele possa inicialmente disfarçar isso, a suscetibilidade orgulhosa deste homem o torna muito perigoso. Ao mais leve sinal, ele quer se vingar de uma forma extremamente violenta. Você pode dizer, mas eu só falei isso e aquilo numa festa, onde estavam todos bêbados, não importa. Não há sanidade na sua reação exagerada, portanto não perca tempo tentando entendê-lo. Se em algum momento, ao lidar com uma pessoa, você perceber um orgulho exageradamente sensível e ativo, fuja. Seja lá o que você estiver esperando dela, não vale a pena. A vingança de Lope de Aguirre Existe uma anedota que ilustra muito bem a personalidade de Lope de Aguirre. Ela foi encontrada na crônica de Garcelaso de La Vega, contando que, em 1548, Aguirre fazia parte de uma tropa de soldados que escoltava escravos índios das minas em Potosí, Bolívia, até um depósito do Tesouro Real. Os índios carregavam ilegalmente uma quantidade excessiva de prata, e o oficial local prendeu Aguirre, condenando-o a dezenas de chicotadas em vez de multá-lo por estar explorando os índios. O soldado Aguirre, ao receber a sentença, disse ao Al-Qaeda que, ao chicote, ele preferia ser condenado à morte, pois que era fidalgo de nascimento. Tudo isso não teve nenhum efeito sobre o Al-Qaeda, que mandou o carrasco, uma besta, executar a sentença. O carrasco foi até a prisão e colocou Aguirre sobre o animal. Fizeram o animal andar e ele recebeu as chicotadas. Livre, Aguirre anunciou a sua intenção de matar o oficial que o havia condenado, o Al-Qaeda Esquivel. O tempo de serviço de Esquivel expirou e ele fugiu para Lima, a dois mil quilômetros dali, mas em quinze dias Aguirre o encontrou lá. O assustado juiz viajou para Quito, mais dois mil e quatrocentos quilômetros, e em vinte dias lá chegou Aguirre. Quando Esquivel soube da sua presença, segundo Garcilaso, fez outra viagem de três mil quilômetros para Cusco, mas em poucos dias Aguirre também chegou, tendo viajado a pé descalço, dizendo que um homem açoitado não viaja a cavalo ou vai onde pode ser visto. Desta forma, Aguirre seguiu seu juiz por três anos e quatro meses. Exausto com a perseguição, Esquivel ficou em Cusco, cidade cujo governo era tão rígido que ele achou que estaria a salvo de Aguirre. Alugou uma casa perto da catedral e não se aventurava a sair sem uma espada e uma adaga. Entretanto, numa certa segunda-feira ao meio-dia, Aguirre entrou na sua casa e, depois de percorrê-la toda, tendo atravessado o corredor, um salão, uma alcova e o quarto particular onde o juiz guardava seus livros, finalmente o encontrou dormindo debruçado sobre um deles e o matou a facadas. O assassino então saiu, mas na porta de casa percebeu que tinha esquecido o chapéu e teve a temeridade de voltar para pegá-lo e aí foi embora. The Golden Dream em Seacres of Eldorado, Walker Shepman, 1967. O homem irremediavelmente inseguro. Este homem está relacionado com um tipo orgulhoso e arrogante, mas é menos violento e mais difícil de identificar. Seu ego é frágil, sua noção de identidade insegura e se ele se sentir enganado ou atacado, a mágoa fica contida. Ele o irá mordendo aos poucos e vai levar um tempão para essa mordida aumentar e você perceber o que está acontecendo. Se você descobrir que enganou ou magoou um homem desses, suma por um bom tempo. Não fique perto dele ou ele o irá mordiscando até você morrer. O desconfiado. Outra variante dos tipos acima é um futuro Stalin. Ele vê o que ele quer ver, em geral, o pior, nas outras pessoas e imagina que todos estão atrás dele. O desconfiado é de fato o menos perigoso dos três e genuinamente desequilibrado. Ele é fácil de enganar, assim como o próprio Stalin era constantemente iludido. Jogue com a sua natureza desconfiada para fazê-lo se voltar contra as outras pessoas. Mas, se você se tornar o alvo das suas desconfianças, cuidado! Há serpente de longa memória. Se magoado ou enganado, este homem não demonstrará superficialmente a sua raiva. Ele vai calcular e aguardar. Depois, quando estiver em posição de virar a mesa, irá reclamar uma vingança marcada por uma fria sagacidade. Reconheça este homem por sua cautela e astúcia em diferentes áreas da sua vida. Ele costuma ser frio e insensível. Redobre a sua atenção com esta serpente e, se você de alguma forma o feriu, esmague-o totalmente ou tire-o da sua frente. O homem simples, despretensioso, com frequência pouco inteligente. Ah, suas orelhas coçam quando você encontra uma vítima tão tentadora. Mas este homem é muito mais difícil de enganar do que você imagina. Cair num engodo em geral exige inteligência e imaginação numa ideia da possibilidade de lucrar alguma coisa com isso. O homem bronco não morde a isca porque não a reconhece. Ele é distraído a esse ponto. O perigo não é que este homem vá magoá-lo ou querer se vingar, mas tentar enganá-lo é simplesmente perda de tempo, energia e recursos, e até da sua sanidade mental. Tem a mão um teste para o otário, uma piada, uma história. Se a reação dele for totalmente literal, este é o tipo com o qual está lidando. Se quiser continuar, o risco é por sua conta. Há a lei transgredida. Transgressão I. No princípio do século XIII, Muhammad, Shadik Varesma, conseguiu depois de muitas guerras formar um enorme império, estendendo-se ao oeste até a atual Turquia e ao sul até o Afeganistão. O centro do império era a grande capital asiática de Samarca. O Shah tinha um poderoso e bem-treinado exército e podia mobilizar 200 mil guerreiros em poucos dias. Em 1219, Muhammad recebeu uma embaixada de um novo líder tribal do Oriente, Genghis Khan. Vinham cheios de presentes para o grande Muhammad, representando as mais finas mercadorias do pequeno, porém crescente império mongol de Khan. Genghis Khan queria reabrir a rota da seda em direção à Europa e se oferecia para dividi-la com Muhammad, prometendo em troca a paz entre os dois impérios. Muhammad não conhecia este novo rico do Oriente, que, estava lhe parecendo, era extremamente arrogante tentando falar de igual para igual com alguém nitidamente superior. Ele ignorou a oferta de Khan. Khan tentou de novo e desta vez, mandou uma caravana com 100 camelôs transportando os artigos mais raros que havia saqueado da China. Antes que a caravana chegasse a Muhammad, entretanto, Inaushik, governante de uma região na fronteira com Samarqa, pilhou-a para si e executou seus líderes. Genghis Khan estava certo de que tinha sido um engano que Inaushik tinha agido sem a aprovação de Muhammad. Ele enviou mais uma missão, reiterando sua oferta e pedindo punição para o governante. Desta vez, o próprio Muhammad mandou decapitar um dos embaixadores e mandou os outros de volta com as cabeças raspadas, um insulto terrível segundo o código de honra mongol. Khan mandou uma mensagem ao Shah em Você escolheu a guerra. O que acontecer, acontecerá, e o que será isso, não sabemos, só Deus sabe. Mobilizando suas forças, em 1220 ele atacou a província de Inaushik, onde tomou a capital, capturou o governante e o mandou executar derramando prata derretida nos seus olhos e ouvidos. No ano seguinte, Khan liderou uma série de guerrilhas contra o exército muito maior do Shah. Seu método era novidade na época, seus soldados a cavalo moviam-se muito rápido e tinham dominado a arte de atirar com arco e flecha montados. A rapidez e flexibilidade de suas forças confundiu Muhammad quanto às suas intenções e às direções de seus movimentos. Ele acabou conseguindo cercar e depois tomar Samarca. Muhammad fugiu e um ano depois morreu, seu vasto império quebrado e destruído. Genghis Khan era o único senhor de Samarca, da Rota da Seda e da maior parte do Norte da Ásia. Interpretação Não pense jamais que a pessoa com quem está lidando é mais fraca ou menos importante do que você. Alguns homens demoram para se ofender, o que pode levar você a achar que são insensíveis e a não se preocupar em insultá-los. Mais ofendidos na sua honra e orgulho partirão para cima de você com uma violência que parece repentina e exagerada pela demora da reação. Se você quer se opor a alguém, é melhor agir com educação e respeito, mesmo achando a solicitação atrevida ou a oferta absurda. Não rejeite as pessoas insultando-as antes de conhecê-las melhor, você pode estar lidando com um Genghis Khan, o corvo e a ovelha. Um impertinente corvo aboletou-se nas costas de uma ovelha. A ovelha, muito a contragosto, o carregou para cima e para baixo durante um bom tempo, mas acabou dizendo, se você tratasse um cachorro assim, já teria recebido dos seus dentes afiados o que merece. Ao que o corvo respondeu, desprezo o fraco e obedeço ao forte. Sei a quem posso intimidar e a quem devo adular e assim espero viver até ficar bem velho. Fábulas, Exopo, século VI a.C. Transgressão II No fim da década de 1910, alguns dos melhores escroques da América formaram uma coligação de vigaristas sediada em Denver, Colorado. Nos meses de inverno eles se espalhavam pelos estados do sul, exercendo o seu ofício. Em 1920, Joe Fury, um dos líderes da coligação, agia no Texas, ganhando milhares de dólares com os clássicos contos do vigário. Em Fort Worth, ele conheceu um otário chamado J. Frank Norflea, pecuarista dono de uma grande fazenda. Norflea caiu no logro. Crente que ia ganhar muito dinheiro, ele zerou a sua conta de 45 mil dólares no banco e entregou tudo nas mãos de Fury e dos seus confederados. dias depois, recebeu os seus milhões, um punhado de dólares verdadeiros envolvendo um maço de recortes de jornal. Fury e seus homens tinham aplicado esse conto uma centena de vezes, e o otário ficava em geral tão constrangido com a sua ingenuidade que aprendia quieto a lição e aceitava o prejuízo. Mas Norflea não era um trouxa igual aos outros. Foi procurar a polícia, que o avisou de que não poderia fazer muita coisa. Então, eu mesmo vou atrás desse pessoal, disse Norflea aos detetives. Eu os pegarei, também, nem que tenha que levar a vida inteira fazendo isso. Sua mulher assumiu a fazenda enquanto Norflea vasculhava o país, procurando outras pessoas que tivessem caído no mesmo jogo. Um desses otários se apresentou e os dois identificaram um dos trapaceiros em São Francisco, conseguindo que ele fosse preso. O sujeito preferiu se suicidar a ficar muito tempo na prisão. Norflea foi em frente. Localizou outro vigarista em Montana, amarrou-o como um novilho e o arrastou pelas ruas enlameadas até a prisão da cidade. Ele viajou não só pelo país inteiro, como foi até a Inglaterra, Canadá e México atrás de Joe Fury, e também do braço direito de Fury, W.B. Spencer. Encontrando Spencer em Montreal, Norflea o perseguiu pelas ruas. Spencer conseguiu escapar, mas o fazendeiro ficou no seu rastro e o pegou em Salt Lake City. Preferindo a misericórdia da lei à ira de Norflea, Spencer se entregou. Norflea encontrou Fury em Jacksonville, na Flórida, e o arrastou pessoalmente para enfrentar a justiça no Texas. Mas não ficou por aí, continuou até Denver, determinado a desfazer toda a coligação. Gastando não só muito dinheiro, mas também outro ano da sua vida, ele conseguiu colocar atrás das grades todos os líderes da coligação de vigaristas. Até quem ele não conseguiu pegar ficou tão assustado que acabou se entregando. Depois de cinco anos de perseguições, Norflea tinha destruído sozinho a maior confederação de vigaristas do país. O esforço levou à falência e acabou com o seu casamento, mas ele morreu satisfeito. Interpretação Os homens, na sua maioria, aceitam a humilhação de terem sido enganados com uma certa resignação. Eles aprendem a lição reconhecendo que nada é gratuito e que foi a sua própria ganância pelo dinheiro fácil que os derrubou. Alguns, entretanto, recusam-se a engolir o sapo. Em vez de refletir sobre a própria ingenuidade e avareza, eles se consideram vítimas totalmente inocentes. Homens assim podem parecer estar pregando a justiça e a honestidade, mas na verdade são pessoas excessivamente inseguras. O fato de terem passado por idiotas, de terem sido enganados, ativou essa inserção segurança e eles ficam desesperados para consertar o dano. A vingança pelo constrangimento de ter sido espoliado valeu a fazenda hipotecada, o casamento arruinado e os anos a fio pedindo dinheiro emprestado e morando em hotéis baratos? Para o snorfleia da vida, livrar-se desse constrangimento vale qualquer preço. Todo mundo é inseguro e quase sempre a melhor maneira de se enganar um trouxa é jogando-o com suas inseguranças. Mas quando se trata de poder, tudo é uma questão de grau. E a pessoa decididamente mais insegura do que a média dos mortais representa um grande perigo. Cuidado! Se você pratica algum tipo de fraude ou dissimulação, estude bem a sua vítima. A insegurança e a fragilidade do ego de algumas pessoas não suportam a mais leve ofensa. Para saber se está lidando com um desses tipos, teste o primeiro, brinque de leve, digamos, às suas custas. A pessoa confiante achará graça, a excessivamente insegura reagirá como a um insulto pessoal. Se você desconfia de que está lidando com um tipo assim, procure outra vítima. Transgressão terceiro. No século quinto antes de Cristo, C.H. Unger, príncipe de C.H. em Anatoal China, fora forçado a se exilar. Ele levava uma vida simples, até pobre, às vezes, aguardando o momento de poder voltar para casa e retomar a sua vida principesca. Certa vez, ele estava passando pelo estado de Shen e o governante, sem saber quem ele era, o tratou de forma grosseira. O ministro do governante, Xu Shan, viu e disse, este homem é um ilustre príncipe. Vossa majestade deve tratá-lo bem para que ele fique seu devedor. Mas o governante, que só conseguia ver que o príncipe estava numa situação inferior, ignorou o conselho e o insultou mais uma vez. Xu Shan de novo alertou seu senhor, dizendo, se vossa majestade não puder tratar C.H. Unger com cortesia, deve condená-lo à morte, para evitar uma calamidade no futuro. O governante riu da ideia. Anos depois, o príncipe finalmente pôde voltar para casa e a sua situação mudou muito. Ele não se esqueceu de quem tinha sido generoso e de quem tinha sido insolente com ele nos seus anos de pobreza. Menos ainda de como tinha sido tratado pelo governante de Shen. Na primeira oportunidade, reuniu um grande exército e marchou sobre Shen, tomando oito cidades, destruindo o reino e mandando o governante curtir o seu próprio exílio. Interpretação Você nunca sabe ao certo com quem está lidando. O homem que hoje não é importante nem rico pode ser uma pessoa poderosa amanhã. Esquecemos de muitas coisas nas nossas vidas, mas raramente de um insulto. Como o governante de Shen ia saber que o príncipe C.H. Unger era um tipo ambicioso, calculista e astuto, uma serpente de memória longa? Ele não poderia mesmo saber, você talvez diga, mas, se não podia, era melhor não desafiar a sorte tentando descobrir. Nada se ganha insultando desnecessariamente alguém. Controle o seu impulso de ofender, mesmo que o outro se mostre fraco. A satisfação não é tão grande assim, comparada com o perigo de que essa pessoa um dia esteja em condições de ferir você. Transgressão O ano de 1920 foi particularmente ruim para os marchandes americanos. Os grandes compradores, na geração dos grandes capitalistas exploradores do século anterior, estavam chegando à uma idade em que morriam como moscas, e não surgia nenhum outro milionário para substituí-los. As coisas iam tão mal que alguns grandes marchandes resolveram se unir, fato inusitado, pois em geral eles se relacionam como cães e gatos. Joseph Duven, que vendia para os magnatas mais ricos dos Estados Unidos, estava sofrendo mais do que os outros naquele ano, por isso resolveu concordar com a aliança. O grupo agora era formado pelos cinco maiores marchandes do país. Procurando um novo cliente, eles decidiram que a sua única esperança era Henry Ford, na época o homem mais rico da América. Ford ainda não se arriscara no mercado de arte, e era um alvo tão grande que fazia sentido eles trabalharem em conjunto. Os marchandes resolveram montar uma relação com os 100 melhores quadros do mundo, que, por acaso, eles tinham todos em estoque e ofereceram o lote a Ford. Com apenas uma compra ele se tornaria o maior colecionador de arte do mundo. O consórcio trabalhou várias semanas para produzir um objeto magnífico em uma coleção de três livros com reproduções belíssimas dos quadros, acompanhadas de textos escritos por especialistas no assunto. Em seguida foram visitar Ford, pessoalmente, na sua casa em De Arbor, em Michigan. Lá, se surpreenderam com a simplicidade da casa, em Ford era sem dúvida um homem muito simples. Ford os recebeu no seu escritório. Folheando o livro, ele demonstrou espanto e prazer. Os marchandes, empolgados, começaram a imaginar os milhões de dólares que entrariam em breve nos seus cofres. Mas finalmente Ford ergueu olhos do livro e disse, — Senhores, livros assim tão belos, com figuras coloridas e tão bonitas, devem custar uma fortuna. — Senhor Ford, exclamou Duven, não esperamos que o senhor compre estes livros. Nós os fizemos especialmente para o senhor, para lhe mostrar os quadros. Os livros são um presente para o senhor. Ford parecia intrigado. — Senhores, disse ele, é muita gentileza, mas realmente não vejo como posso aceitar um presente tão bonito e caro de pessoas que não conheço. Duven explicou a Ford que as reproduções nos livros eram de quadros que eles esperavam lhe vender. Ford finalmente compreendeu. — Mas, senhores, explicou ele, para que vou querer os quadros originais se esses aqui, no livro, já são tão bonitos? Interpretação Joseph Duven se orgulhava de estudar suas vítimas e clientes com antecedência, descobrindo seus pontos fracos e as peculiaridades de seus gostos antes de falar com elas. Foi o desespero que o fez esquecer essa tática apenas uma vez ao atacar Henry Ford. Ele levou meses para se recuperar deste equívoco, tanto mental quanto financeiramente. Ford era o tipo de homem simples e despretencioso no qual não vale a pena investir. Ele era a personificação daquelas pessoas prosaicas que não têm imaginação suficiente para ser enganadas. A partir de então, Duven gastou suas energias com os Melon e Morgan da vida no homens maliciosos o bastante para cair nas suas armadilhas. As chaves do poder Saber avaliar as pessoas e conhecer com quem você está lidando é o mais importante para conquistar e manter o poder. Sem essa habilidade, você fica cego e não só ofenderá as pessoas erradas, como escolherá para trabalhar os tipos errados e pensará que está elogiando as pessoas quando na verdade as está insultando. Antes de iniciar qualquer movimento, avalie a sua vítima ou adversário impotencial. Do contrário, estará desperdiçando o seu tempo e criando mal-entendidos. Estude as fraquezas das pessoas, as brechas nas suas armaduras, as suas áreas de orgulho e insegurança. Conheça as suas particularidades antes de decidir se deve ou não fazer negócio com elas. Mais duas palavras de alerta em primeiro, ao julgar e avaliar o seu adversário, não confie jamais nos seus instintos. Você cometerá o maior erro da sua vida se confiar em indicadores tão imprecisos. Nada pode substituir o conhecimento concreto. Estude e espione o seu adversário pelo tempo que for necessário, valerá a pena a longo prazo. Segundo, não confie nas aparências. Um coração de serpente pode se esconder sob um manto de aparente bondade, que externamente faz muito escarcel e costuma ser na realidade um covarde. Aprenda a entender as aparências com suas contradições. Não confie na aversão que as pessoas dão de si próprias, ela não é nada confiável. Imagem, o caçador. Ele não monta para a raposa a mesma armadilha que usa para pegar o lobo. Ele não coloca a isca onde ninguém vai morder. Ele conhece bem a sua presa, seus hábitos esconderijos, e caça de acordo com esse conhecimento. Autoridade, em creia, não há pessoas tão insignificantes e desprezíveis, e elas podem, qualquer dia desses, ser úteis a você, o que elas certamente não serão se você já as tratou com desprezo. Injustiças se esquecem, desprezo, jamais. Nosso orgulho guarda essa lembrança para sempre. Lord Chesterfield, de 1694 a 1773. O inverso. Que benefício pode haver em não conhecer os outros? Aprenda a diferenciar leões de cordeiros ou arque com as consequências. Obedeça totalmente a esta lei, ela não tem inverso, nem se preocupe em procurar. Lei 20. Não se comprometa com ninguém. Julgamento. Tolo é quem se apressa a tomar um partido. Não se comprometa com partidos ou causas, só com você mesmo. Mantendo-se independente, você domina os outros, colocando as pessoas umas contra as outras, fazendo com que sigam você. Parte-I e não se comprometa com ninguém, mas seja cortejado por todos. Deixando que outros sintam que o possuem de alguma forma, você perde o poder sobre eles. Não comprometendo seus afetos, eles se esforçarão mais para conquistá-lo. Mantenha-se distante e você conquistará o poder que vem das atenções e dos desejos frustrados dessas pessoas. Faça o papel da Rainha Virgem em desesperanças, jamais a satisfação. Há a lei observada. Quando a Rainha Elizabeth I subiu ao trono da Inglaterra, em 1558, houve muita agitação porque achavam que ela precisava arranjar um marido. A questão foi debatida no parlamento e era o principal assunto das conversas entre os ingleses de todas as classes, quase sempre discordando quanto à escolha do noivo, mas todos achando que ela deveria se casar o mais rápido possível, pois uma rainha deve ter um rei e dar herdeiros ao trono. Os debates se estenderam por muitos anos. Enquanto isso, os solteiros mais simpáticos elegíveis do reino, St. Robert Dudley, o duque de Essex e St. Walter Halley disputavam a mão de Elizabeth. Ela não os desencorajava, mas parecia não ter pressa, com frequência se contradizendo ao sugerir quem poderia ser o seu favorito. Em 1566, o parlamento enviou uma delegação a Elizabeth insistindo para que ela se casasse antes de ficar velha demais para ter filhos. Ela não discutiu, nem desencorajou a delegação, mas continuou virgem. O delicado jogo que Elizabeth fazia com seus pretendentes aos poucos a transformou em tema de inúmeras fantasias sexuais e objeto de adoração. O médico da corte, Simon Forman, descreveu no seu diário os seus sonhos deflorando-a, pintores a representaram como Diana e outras deusas. O poeta de Monspincer e outros escreveram elogios à rainha virgem. Referiam-se a ela como a imperatriz do mundo, a virgem virtuosa que governa o mundo e move as estrelas. Conversando com ela, seus inúmeros pretendentes faziam ousadas insinuações sexuais, atrevimento que Elizabeth não desencorajava. Ela fazia o possível para estimular o interesse deles, mantendo-os ao mesmo tempo afastados. Por toda a Europa, reis e príncipes sabiam que um casamento com Elizabeth selaria uma aliança entre a Inglaterra e uma outra nação. O rei da Espanha cortejava, assim como o príncipe da Suécia e o arquiduque da Áustria. Ela apolidamente recusou todos. A grande questão diplomática na época de Elizabeth era a revolta das terras baixas flamengas e holandesas, que pertenciam então à Espanha. Deveria a Inglaterra romper a sua aliança com a Espanha e escolher a França como sua principal aliada no continente, encorajando, portanto, a independência flamenga e holandesa? Em 1570, parecia que uma aliança com a França seria a decisão mais sábia. A França tinha dois homens elegíveis de sangue nobre, os duques de Anjou e Alençon, irmãos do rei francês. Um deles se casaria com Elizabeth? Ambos tinham as suas vantagens e Elizabeth manteve acesas as suas esperanças. A questão se arrastou por anos. O duque de Anjou fez várias visitas à Inglaterra, beijou Elizabeth em público, até chamou por nomes carinhosos, ela parecia retribuir o seu afeto. Nesse meio tempo, enquanto ela flertava com os dois irmãos, foi assinado um tratado selando a paz entre França e Inglaterra. Em 1582, Elizabeth achou que poderia acabar com o namoro. No caso do duque de Anjou, em particular, para ela foi um grande alívio e no interesse da diplomacia, ela aceitar a corte de um homem cuja presença não suportava e a quem achava fisicamente repugnante. Uma vez garantida a paz entre França e Inglaterra, ela abandonou o untuoso duque da maneira mais gentil possível. Nesta época, Elizabeth já estava muito velha para ter filhos. Ela pôde assim viver o resto da vida como quis e morreu rainha virgem. Não deixou nenhum herdeiro direto, mas governou por um período de incomparável paz e fertilidade cultural. Interpretação Elizabeth tinha boas razões para não se casar, fora testemunha dos erros cometidos por Mary, rainha da Escócia, sua prima. Resistindo à ideia de serem governados por uma mulher, os escoceses queriam que Mary se casasse, e se casasse sensatamente. Casar-se com um estrangeiro não agradaria ao povo, favorecer uma casa nobre em particular seria criar rivalidades terríveis. Mary acabou escolhendo o Lorde Darley, um católico. Com isso, ela incorreu na ira dos protestantes escoceses, seguiram-se daí intermináveis rebeliões. Elizabeth sabia que o casamento quase sempre é um desastre para uma mulher no governo e ao se casar e estabelecer uma aliança com determinado partido ou nação, a rainha se vê envolvida em conflitos que não quis, conflitos que podem acabar por destruí-la ou levá-la a uma guerra inútil. E não só isso, quem governa de fato é o marido e frequentemente ele tenta eliminar a esposa, a rainha, como Darley tentou se livrar de Mary. Elizabeth aprendeu a lição muito bem. Eram dois os seus objetivos como governante em evitar o casamento e evitar a guerra. Ela conseguiu combinar os dois, deixando em suspenso a possibilidade de se casar para formar uma aliança. Assim que se comprometesse com um único pretendente, neste momento ela perderia o poder. Ela precisava criar um clima de mistério e desejo, sem tirar as esperanças, porém jamais cedendo. Durante toda esta vida de flertes e recuos, Elizabeth dominou o país e todos os homens que tentaram conquistá-la. Centro das atenções, ela se mantinha no controle. Prezando a sua independência acima de tudo, Elizabeth protegeu o seu poder e se fez adorada. Prefiro ser mendiga e solteira à rainha e casada. Rainha Elizabeth I, de 1533 a 1603. As chaves do poder. Visto que o poder depende tanto das aparências, você precisa aprender alguns truques para realçar a sua imagem. Recusar comprometer-se com alguém ou com um grupo é um deles. Quando você se retrai, não desperta raiva, mas um certo respeito. Você parece instantaneamente poderoso porque se torna inatingível, em vez de se render a um grupo ou a um relacionamento, como faz a maioria das pessoas. Com o tempo, essa aura de poder só faz crescer e conforme aumenta a sua reputação de pessoa independente, mais desejado você será, todos querendo ser aquele que fará você se comprometer. O desejo é como um vírus e se vemos alguém ser desejado por outras pessoas, tendemos a achá-lo desejável também. Assim que você se compromete, foi-se o encanto. Você se torna igual a todo mundo. As pessoas tentarão todos os métodos escusos possíveis para levar você a um compromisso. Vão lhe dar presentes, encher você de favores, tudo para colocá-lo na situação de devedor. Incentive as atenções, estimule os interesses, mas não se comprometa de forma alguma. Aceite os presentes e favores se assim desejar, mas tenha o cuidado de se manter intimamente distante. Você não pode se permitir, inadvertidamente, sentir-se devedor com relação a ninguém. Mas lembre-se, o objetivo não é livrar-se das pessoas ou fazer com que elas achem que você é incapaz de um compromisso. Como a rainha virgem, você tem que agitar as coisas, estimular o interesse, atrair as pessoas com a possibilidade de ficar com você. Você tem de se dobrar às suas atenções ocasionalmente, portanto, mas não demais. O general e estadista grego, Alcibiades, era mestre neste jogo. Foi ele quem inspirou e liderou a forte armada ateniense que invadiu a Sicília em 414 a.C. Quando, em casa, os invejosos atenienses tentaram derrubá-lo com acusações falsas, ele passou para o lado do inimigo, os espartanos, para não ter de enfrentar um julgamento na sua própria cidade. Depois, quando os atenienses foram derrotados em Siracusa, ele trocou Esparta pela Pérsia, apesar de o poder de Esparta estar em ascensão. Mas agora, tanto os atenienses quanto os espartanos cortejavam Alcibiades por sua influência com os persas, e os persas o enchiam de homenagens devido ao seu poder sobre os atenienses e espartanos. Ele distribuía promessas para todos os lados, mas não se comprometia com nenhum, e no final quem dava as cartas era ele. Se você quer ter poder e influência, experimente a tática de Alcibiades e coloque-se no meio de duas forças concorrentes. Atraia um dos lados prometendo ajuda, o outro, sempre querendo superar o inimigo, seguirá você também. Enquanto os dois disputam a sua tensão, você se torna logo uma pessoa que parece muito desejada e de grande influência. Você terá mais poder assim do que se comprometendo precipitadamente com um dos lados. Para aperfeiçoar a sua tática, você tem de se manter intimamente livre de envolvimentos emocionais, e ver todos a seu redor como peões para a sua ascensão. Você não pode se permitir servir de lacaio de nenhuma causa. No meio das eleições presidenciais nos Estados Unidos, em 1968, Henry Kissinger telefonou para a equipe de Richard Nixon. Kissinger se aliara a Nelson Rockefeller, que tinha falhado na sua tentativa de ser indicado pelo Partido Republicano. Agora Rockefeller estava oferecendo à campanha de Nixon informações privilegiadas de grande valor sobre as negociações para a paz no Vietnã, que estavam sendo realizadas em Paris. Ele tinha um homem no grupo de negociadores que o mantinha informado sobre os últimos acontecimentos. A equipe de Nixon aceitou com prazer a oferta. Ao mesmo tempo, entretanto, Kissinger também abordou o candidato dos democratas, Robert Humphrey, e ofereceu a sua ajuda. O pessoal de Humphrey lhe pediu informações confidenciais sobre Nixon, e ele deu. Veja, disse Kissinger ao pessoal de Humphrey, há anos que detesta o Nixon. De fato, ele não tinha interesse em nenhum dos dois lados. O que ele queria na verdade foi o que conseguiu na promessa de um posto de alto nível no ministério, tanto de Nixon quanto de Humphrey. Não importando qual dos dois vencesse nas eleições, a carreira de Kissinger estava garantida. O vencedor, claro, foi Nixon, e Kissinger teve o seu cargo no ministério. Mesmo assim, ele teve o cuidado de não se parecer demais com um homem de Nixon. Quando ele foi reeleito, em 1972, homens muito mais fiéis do que Kissinger foram despedidos. Kissinger foi também o único alto funcionário do governo Nixon que sobreviveu ao Watergate e serviu ao presidente seguinte, Gerald Ford. Mantendo uma ligeira distância, ele prosperou em épocas turbulentas. Quem usa esta estratégia com frequência anota um estranho fenômeno nas pessoas que correm para apoiar os outros tendem a ser pouco respeitadas, pois sua ajuda é obtida com muita facilidade, enquanto as que se retraem se veem cercadas de pedintes. O distanciamento delas é poderoso, e todos as querem ao seu lado. Picasso, passados os primeiros anos de pobreza e já o artista de maior sucesso no mundo, não se comprometeu com este ou aquele marchand, embora o cercassem por todos os lados com ofertas atraentes e promessas formidáveis. Pelo contrário, ele parecia não se interessar por seus serviços. Esta técnica deixava os marchandos loucos, e enquanto disputavam o preço das suas obras subia. Quando Henry Kissinger, como secretário de Estado dos Estados Unidos, quis relaxar a tensão com a Rússia, não fez concessões nem gestos conciliatórios, mas cortejou a China. Isto enfureceu e até assustou os soviéticos, e eles já estavam politicamente isolados e temiam ficar ainda mais se os Estados Unidos e a China se unissem. O movimento de Kissinger os empurrou para a mesa de negociações. A tática tem um paralelo na sedução, em que se quiser conquistar uma mulher, aconselha Stendhal, seduza primeiro a irmã dela. Mantenha-se distante e as pessoas se aproximarão de você. Será um desafio para elas conquistar o seu afeto. Desde que você emite a sábia rainha virgem e mantém acesas as esperanças, estará sempre atraindo o interesse e o desejo. Imagem em a rainha virgem Centro de atenções, desejo e adoração Jamais se rendendo a um ou a outro pretendente, a rainha virgem os mantém a todos gravitando ao seu redor como satélites, incapazes de sair da sua órbita, mas jamais se aproximando dela. Autoridade e não se comprometa com ninguém nem com coisa alguma, pois isso é ser escravo, escravo de todos os homens. Principalmente, mantenha-se livre de compromissos e obrigações, esses são artifícios do outro para mantê-lo em seu poder. Baltazar Graciã, de 1601 a 1658 Parte 2 E não se comprometa com ninguém, não entre na briga. Não se deixe arrastar para brigas mesquinhas e discussões. Pareça interessado e prestativo, mas encontre um jeito de se manter neutro, deixe que os outros briguem enquanto você se retrai, observando e aguardando. Quando as partes litigantes se cansarem, estarão maduras para a colheita. Você pode fazer disso uma prática, incentivar as discussões entre as pessoas, depois se oferecer como mediador, conquistando o poder como intermediário. Os milháfres, os corvos e a raposa Os milháfres e os corvos combinaram dividir igualmente tudo o que encontrassem na floresta. Um dia eles viram uma raposa ferida pelos caçadores, em defesa, debaixo de uma árvore, e se reuniram à sua volta. Os corvos disseram, ficaremos com a parte superior da raposa. Então ficaremos com a parte inferior, disseram os milháfres. A raposa achou graça e disse, sempre achei que os milháfres eram criaturas superiores aos corvos na criação, mas sim, eles devem ficar com a parte superior do meu corpo, da qual faz parte a minha cabeça, e as outras coisas delicadas que existem dentro dela. Oh, sim, está certo, disseram os milháfres, ficaremos com essa parte da raposa. De jeito nenhum, disseram os corvos, nós é que ficaremos, como foi combinado. E assim começou a guerra entre os rivais, muitos morreram de ambos os lados, e os poucos sobreviventes escaparam com dificuldade. A raposa continuou ali por alguns dias, alimentando-se tranquila com os milháfres e corvos mortos, e depois foi embora Bela e Fagueira observando, os fracos se beneficiam com as brigas dos poderosos. Fábulas indianas A lei observada No final do século XV, as cidades-estado mais fortes da Itália, Veneza, Florença, Roma e Milão, estavam em constantes disputas. Rondando essas brigas estavam França e Espanha, prontas para agarrar o que pudessem dos poderes enfraquecidos italianos. E preso ali no meio ficava o pequeno estado de Mantua, governado pelo jovem duque Gianfrancisco Gonzaga. Mantua tinha uma posição estratégica no norte da Itália, e para que um dos poderes engolisse e ela deixasse de existir como um reino independente parecia apenas uma questão de tempo. Gonzaga era um guerreiro feroz e hábil comandante de tropas, e se tornou uma espécie de general mercenário servindo a quem lhe pagasse melhor. Em 1490, ele se casou com Isabella d'Este, filha do governante de outro pequeno ducado italiano, Ferrara. Visto que agora ele passava a maior parte do tempo longe de Mantua, coube Isabella governar no seu lugar. O primeiro teste de Isabella como governante foi em 1498, quando o rei Luís XII da França preparava seus exércitos para atacar Milão. Com a sua costumeira perfidia, os estados italianos imediatamente procuraram um jeito de lucrar com as dificuldades de Milão. O papa Alexandre VI prometeu não intervir, dando por conseguinte carta branca aos franceses. Os venezianos assinalaram que também não ajudariam Milão, mas, em troca, esperavam que os franceses lhes dessem Mantua. O governante de Milão, Lodovico Esforza, se viu de repente sozinho e abandonado. Voltou-se para Isabella d'Este, uma das suas melhores amigas, acorriam boatos de que era também sua amante, e lhe implorou que convencesse o duque Gonzaga a ajudá-lo. Isabella tentou, mas o marido se esquivou, pois via a causa dos Esforza como perdida. E assim, em 1499, Luiz avançou sobre Milão e a tomou sem dificuldade. Isabella agora estava diante de um dilema em se permanecesse fiel a Lodovico, os franceses viriam em cima dela. Mas se, ao contrário, se aliasse com a França, faria inimigos por toda a Itália, comprometendo Mantua quando Luiz finalmente se retirasse. E se pedisse auxílio à Veneza ou Roma, elas simplesmente se apossariam de Mantua fingindo estar ajudando. Mas ela precisava fazer alguma coisa. O poderoso rei da França não saía de trás dela e resolveu então aceitá-lo como amigo, como fizera antes com Lodovico Esforza, seduzindo-o com presentes, cartas inteligentes e espirituosas, e a possibilidade da sua companhia, pois Isabella era famosa como mulher de incomparável beleza e encanto. Em 1500, Luiz convidou Isabella para uma grande festa em Milão para comemorar a vitória. Leonardo da Vinci construiu um enorme leão mecânico para a ocasião quando o animal abria a boca, cuspia lírios frescos, símbolos da realeza francesa. Para a festa, Isabella vestiu um dos seus famosos vestidos ou seu era de longe o maior guarda-roupa de todas as princesas italianas, e como esperava, encantou e cativou Luiz, que ignorou todas as outras senhoras que disputavam a sua atenção. Ela se tornou logo a sua constante companhia, e em troca da sua amizade ele prometeu proteger a independência de manto contra a Veneza. À medida que um perigo ia passando, entretanto, surgia outro, mais preocupante, desta vez do sul, na figura de César Borja. Desde 1500, Borja marchava em ritmo constante em direção ao norte, engolindo todos os pequenos reinados no seu caminho em nome do seu pai, o Papa Alexandre. Isabella entendeu César muito bem e não se podia confiar nele nem, de forma alguma, ofendê-lo. Ele tinha de ser bajulado e mantido à distância. Isabella começou a lhe mandar presentes, falcões, cães de raça, perfumes e dezenas de máscaras que ela sabia que ele usava sempre para caminhar pelas ruas de Roma. Ela lhe enviava saudações com elogios, embora os mensageiros também atuassem como seus espiões. Num determinado momento, César perguntou se poderia hospedar algumas tropas em Mântua. Isabella conseguiu dissuadí-lo polidamente, sabendo muito bem que, uma vez as tropas aquarteladas na cidade, dali não sairiam mais. Homens espertos são lentos no agir, pois é mais fácil evitar compromissos do que se sair bem de um deles. Nessas ocasiões, teste o seu bom senso, é mais seguro evitá-los do que sair vitorioso de um deles. Uma obrigação leva a outra maior, e você chega à beira do desastre. Balthazar Graciã, de 1601 a 1658. Mesmo enquanto seduzia César, Isabella convencia todos ao seu redor a tomar cuidado para não pronunciar jamais uma palavra grosseira a seu respeito, pois ele tinha espiões espalhados por toda parte e usaria o menor pretexto para invadir a cidade. Quando Isabella teve um filho, pediu a César para ser o padrinho. Até acenou diante dele com a possibilidade de um casamento entre a sua família e a dele. De alguma forma isso funcionou, pois, apesar de pilhar tudo o que encontrasse no seu caminho, ele poupou Mântua. Em 1503, morreu o pai de César, Alexandre, e poucos anos depois o novo Papa, Júlio II, entrou em guerra para tirar as tropas francesas da Itália. Quando o governante de Ferrara, Alfonso, irmão de Isabella, ficou do lado dos franceses, Júlio decidiu atacá-lo e humilhá-lo. Mais uma vez Isabella se viu no meio, o Papa de um lado, os franceses e o irmão do outro. Ela não ousava se aliar com um nem com o outro, mas ofender um deles seria igualmente desastroso. Mais uma vez ela fez o jogo duplo no qual já era mestre. Por um lado, conseguiu que o marido Gonzaga lutasse pelo Papa, sabendo que ele não se esforçaria muito. Por outro, deixou as tropas francesas passarem por Mântua para virem socorrer Ferrara. Enquanto publicamente se queixava de que os franceses tinham invadido o seu território, em particular ela lhes fornecia valiosas informações. Para que a invasão fosse plausível para Júlio, ela até fez os franceses fingirem que estavam saqueando Mântua. Funcionou de novo, o Papa deixou Mântua em paz. Em 1513, depois de um prolongado cerco, Júlio derrotou Ferrara e os franceses foram embora. Exausto do esforço, o Papa morreu poucos meses depois. Com a sua morte, o pesadelo das batalhas e brigas mesquinhas cíclicas recomeçou. A águia e a porca. Uma águia construiu um ninho numa árvore e chocou algumas águiazinhas. E uma porca selvagem trouxe a sua cria para baixo da árvore. A águia costumava sair voando em busca das suas presas e as trazia para os seus filhotes. E a porca escavava em torno da árvore e caçava nos bosques, ao anoitecer ela trazia alguma coisa para os seus filhotes comerem. E a águia e a porca viviam como boas vizinhas. Mas uma gata velha, planejando destruir as águiazinhas e os porquinhos, procurou a águia e disse, Náguia, é melhor não voar muito longe. Cuidado com a porca, ela está planejando uma maldade. Ela vai corroer as raízes da árvore. Veja como ela escava o tempo todo. Aí a gata foi falar com a porca, Porca, você não tem uma boa vizinha. Ontem de noite ouvi a águia dizer para suas águiazinhas, vou lhes trazer um porquinho. Assim que a porca sair, vou lhes trazer um filhote de porco ou ponto. A partir de então a águia deixou de voar em busca de suas presas e a porca não saiu mais para os bosques. As águiazinhas morreram de fome e a gata se refestelou com elas. Fábulas, Leão Tolstoi, de 1828 a 1910. Muita coisa mudou na Itália durante o reinado de Isabela, em papas vieram e foram embora, César Borja subiu e depois caiu, Veneza perdeu o seu império, Milão foi invadida, Florença entrou em declínio e Roma foi saqueada pelo imperador dos Habsburgo, Carlos V, passando por tudo isso, a pequena mântua não só sobreviveu como prosperou e sua corte era invejada por toda a Itália. Sua riqueza e soberania permaneceram intactas durante um século após a morte de Isabela, em 1539. Interpretação Isabela de Este compreendeu a situação política da Itália com surpreendente clareza em uma vez tomando o partido de uma força qualquer em campo, você está condenado. O poderoso passará a controlar você, o fraco vai exauri-lo. Qualquer nova aliança fará um novo inimigo e, conforme este ciclo vai atiçando mais conflitos, outras forças vão sendo arrastadas, até que se torne impossível sair desse amaranhado. No final, você cai exausto. Isabela conduziu seu reino pelo único caminho seguro para ela. Não se permitiu perder a cabeça pela lealdade a um duque ou a um rei. Nem tentou impedir o conflito que graçava à sua volta, o que só arrastaria para dentro dele. E, de qualquer forma, o conflito era vantajoso para ela. Enquanto as diversas partes lutavam até a morte, exaurindo-se nesse processo, não tinham condições de devorar mântua. A origem do poder de Isabela foi a sua esperteza em parecer interessada nos problemas e interesses de cada um dos lados, embora sem se comprometer na verdade com ninguém, a não ser com ela mesma e com seu reino. Quando você entra numa briga que não foi você que começou, perde a iniciativa. Os interesses dos combatentes tornam-se os seus interesses, você passa a ser uma ferramenta que eles usam. Aprenda a se controlar, a reprimir a sua natural tendência a tomar partido e entrar na briga. Seja amável e encantador com cada um dos combatentes, depois se afaste e deixe que eles se enfrentem. A cada batalha eles ficam mais fracos, enquanto você se fortalece a cada batalha que evita. Quando a Narceja e o Mexilhão brigam, quem leva a melhor é o pescador. Antigo ditado chinês. As chaves do poder. Para ganhar no jogo do poder, você deve dominar suas emoções. Mas, ainda que você consiga esse autocontrole, não poderá controlar o temperamento das pessoas à sua volta. E aí é que está o perigo. A maioria das pessoas vive num redemoinho de emoções, constantemente reagindo, alimentando discussões e conflitos. O seu autocontrole e autonomia só vai deixá-las aborrecidas e furiosas. Elas tentarão arrastá-lo para o turbilhão, implorando para que você tome partido nas suas intermináveis batalhas ou faça as pazes por elas. Se você sucumbir às suas súplicas emocionais, pouco a pouco verá a sua mente e o seu tempo ocupados com os problemas delas. Não permita ser sugado por uma compaixão ou piedade qualquer que você possa sentir. Deste jogo você não sai vencedor, os conflitos só se multiplicam. O preço da inveja uma pobre mulher vendia queijos no mercado quando um gato se aproximou e roubou um. O cão viu o larápio e tentou tirar o queijo dele. O gato enfrentou o cão e os dois se atracaram. O cão latia e mordia, o gato chiava e arranhava, mas não chegavam a nenhuma decisão. Vamos pedir a raposa para servir de juiz, o gato finalmente sugeriu. De acordo, disse o cão. E lá foram os dois procurar a raposa, que ouviu seus argumentos com ar pensativo. Animais tolos, ela ralhou, para que tudo isso? Se quiserem, eu divido o queijo pela metade e os dois ficam satisfeitos. De acordo, disseram o gato e o cão. Assim, a raposa pegou a sua faca e cortou o queijo em dois, mas, em vez de cortar no sentido do comprimento, cortou-o na largura. A minha metade é menor, protestou o cão. A raposa avaliou o ponderado pedaço do cão, através da lente dos seus óculos. Tem razão, é isso mesmo, concluiu. E deu uma mordida na parte do gato. Assim, ficam iguais, disse ela. Quando o gato viu o que a raposa tinha feito, começou a miar, olha só. A minha parte agora ficou menor. A raposa colocou de novo os óculos e avaliou. A parte do gato. Tem razão, disse a raposa. Espere só um momento, que eu conserto isso. E deu uma mordida no queijo do cão. E assim continuou, a raposa mordendo hora a parte do cão hora do gato, até que finalmente comeu o queijo inteiro bem diante dos seus olhos. A Treasury Por outro lado, você não pode ficar totalmente de fora, pois seria uma afronta inútil. Para fazer bem esse jogo, você deve parecer interessado nos problemas da outra pessoa, às vezes até tomar o seu partido. Mas, ao mesmo tempo que demonstra externamente o seu apoio, você deve manter interiormente a sua energia e sanidade íntegras, não se deixando envolver emocionalmente. Não importa o quanto as pessoas tentem atrair você, não deixe que o seu interesse pelos negócios e discussões delas passem além do superficial. Deles presentes, ouça com ar de simpatia, até ocasionalmente banque o sedutor, mas por dentro mantenha a distância dos reis amáveis e dos pérfidos bórgia. Recusando-se a se comprometer e mantendo assim a sua autonomia, a iniciativa continua sendo sua e seus movimentos continuam sendo escolha sua e não reações defensivas ao puxa e empurra dos outros ao redor. Demorar para escolher as suas armas já pode ser, por si só, uma arma, especialmente se você deixar os outros se exaurirem lutando para depois se aproveitar da exaustão deles. Na antiga China, o reinado de Chin certa vez invadiu o reinado de Sin. Wu, o governante de uma província vizinha, achou que devia correr em defesa de Sin, mas seu conselheiro lhe disse para esperar em Sin ainda não vai ser destruída, falou ele, e Chin ainda não está exausto. Se Chin não está exausto, nós não podemos influenciar muita coisa. Além disso, o mérito de apoiar um Estado em perigo não é tão grande quanto a virtude de ressuscitar um Estado em ruínas. O argumento do conselheiro venceu e, como ele tinha previsto, Wu mais tarde teve a glória de salvar-se à beira da destruição e depois de conquistar um tinha exausto. Ele ficou de fora da briga até que as forças envolvidas nela se exauriram mutuamente, quando foi seguro para ele intervir. Esta é a vantagem de se manter longe da confusão e você ganha tempo para se posicionar, para se aproveitar da situação assim que uma das partes começar a perder. Você também pode levar o jogo um pouco mais adiante, prometendo apoio a ambos os lados num conflito enquanto manobra para ser você a levar vantagem na luta. Foi isso que Castruxil Castracani, governante da cidade italiana de Lucca, no século XIV, fez quando tinha seus planos para a cidade de Pistoia. Um cerco seria muito caro em termos de vidas e dinheiro, mas Castruxil sabia que em Pistoia existiam duas facções, os negros e os brancos, que se odiavam. Ele negociou com os negros, prometendo ajudá-los contra os brancos, depois, sem que eles soubessem, prometeu aos brancos que os ajudaria contra os negros. E Castruxil manteve as suas promessas e enviou um exército para um dos portões da cidade controlado pelos negros, que as sentinelas, é claro, deixaram entrar. Enquanto isso, outro exército se entrava por um portão controlado pelos brancos. Os dois exércitos se encontraram no meio do caminho, ocuparam a cidade, mataram os líderes das suas facções, terminaram a guerra interna e entregaram Pistoia a Castruxil. Preservar a sua autonomia lhe dá opções quando as pessoas chegam às vias de fato. você pode bancar o mediador, o agente da paz, enquanto está na realidade garantindo os seus próprios interesses. Você pode prometer ajuda a um lado e o outro terá que atraí-lo com uma oferta maior. Ou, como Castruxil, você pode parecer que está apoiando ambos os lados, depois representar o antagonista de um e de outro. Frequentemente, num conflito, fica-se tentado a tomar o partido do mais forte ou do que lhe oferecer as vantagens evidentes de uma aliança. Esse é um negócio arriscado. Primeiro, quase sempre é difícil prever qual dos lados prevalecerá a longo prazo. E mesmo que você acerte se alie com o partido mais forte, poderá se ver engolido e perdido ou convenientemente esquecido quando eles se tornarem vitoriosos. Fique do lado do mais fraco e você está condenado. Mas faça o jogo da espera e não poderá perder. Na França, depois de três dias de rebeliões durante a Revolução de julho de 1830, o estadista Thaleira, já idoso, sentou-se à sua janela em Paris ouvindo o repicar dos sinos que indicavam que as lutas tinham acabado. Voltando-se para um assistente, ele disse Ah! Os sinos! Estamos ganhando! Nós! Quem? Monprince? Perguntou o assistente. Fazendo um gesto para o homem se calar, Thaleira replicou Nenhuma palavra. Amanhã lhe direi quem somos nós. Ele sabia muito bem que só os tolos se precipitam, que se comprometendo rápido demais você perde a capacidade de manobra. As pessoas também respeitam você menos por isso e quem sabe amanhã, pensam elas, você vai se comprometer com outra causa diferente, visto que se entregou tão facilmente a esta. A boa sorte é uma divindade volúvel que muda de lado com muita frequência. O compromisso com uma das partes tira de você a vantagem do tempo e o luxo da espera. Deixe que os outros se apaixonem por este ou aquele grupo, mas você não se apresse nem perca a cabeça. Finalmente, há ocasiões em que é mais sensato abandonar qualquer pretensão de parecer prestativo alardeando, pelo contrário, a sua independência e autoconfiança. A atitude aristocrática independente é importantíssima para quem precisa conquistar o respeito. George Washington reconheceu isso no seu esforço para dar à jovem república americana uma base firme. Como presidente, Washington fugiu à tentação de se aliar à França ou Inglaterra, apesar das pressões que sofria nesse sentido. Ele queria que o país conquistasse o respeito mundial por sua independência. Embora um tratado com a França talvez o tivesse ajudado no curto prazo, com o passar do tempo ele sabia que era mais eficaz estabelecer a autonomia da nação. A Europa tinha de ver os Estados Unidos como uma potência no mesmo pé de igualdade. Lembre-se em a sua energia e o seu tempo tem limite. Todos os momentos desperdiçados com os problemas alheios são subtraídos da sua energia. Você pode temer ser acusado de insensibilidade, mas no final, mantendo-se independente e confiante em si próprio, você será mais respeitado e conquistará o poder de escolher quando deve, ou não, tomar a iniciativa de ajudar os outros. Imagem em uma mata de arbustos. Na floresta, um arbusto se prende ao outro, envolvendo o vizinho nos seus espinhos, com as folhagens ampliando o seu domínio impenetrável. Só o que se mantém distante e se afasta pode crescer e se alçar acima da mata. Autoridade, considere que não se comprometer exige mais coragem do que vencer uma batalha, e lá onde já existe um tolo interferindo, cuidado para não existirem dois. Baltasar Graciã, de 1601 a 1658. O inverso. Ambas as partes desta lei se voltarão contra você se você exagerar. O jogo proposto aqui é delicado e difícil. Se você colocar muitos partidos se enfrentando, eles acabarão percebendo a manobra e conspirarão contra você. Se você deixar um número cada vez maior de pretendentes esperando demais, não vai despertar o desejo mais, sim, a desconfiança. As pessoas vão começar a perder o interesse. Você vai acabar achando que vale mais a pena se comprometer com uma das partes, nem que seja só pelas aparências, para provar que é capaz de ser solidário. Mesmo nesse caso, entretanto, a chave será manter a sua independência interior, não se permitir envolver emocionalmente. Preservar a opção tácita de poder sair a qualquer momento e reclamar a sua liberdade se o partido ao qual você se aliou ameaçar vir abaixo. Os amigos que você fez, enquanto estava sendo cortejado, lhe oferecerão um lugar para ir depois de abandonar o navio. Lei 21. Faça-se de otário para pegar os otários, pareça mais bobo do que o normal. Julgamento. Ninguém gosta de se sentir mais idiota do que o outro. O truque, portanto, é fazer com que suas vítimas se sintam espertas e não só espertas, mas mais espertas do que você. Uma vez convencidas disso, elas jamais desconfiarão que você possa ter segundas intenções. A lei observada. No inverno de 1872, o financista americano Asbury Arpending estava em Londres quando recebeu um telegrama e tinham descoberto uma mina de diamantes no oeste americano. O telegrama vinha de uma fonte confiável, William Halston, dono do Banco da Califórnia, mas Arpending achou que era brincadeira, provavelmente inspirada pela recente descoberta de enormes minas de diamantes na África do Sul. O fato é que quando se começou a falar de gente encontrando minas de ouro no oeste dos Estados Unidos, ninguém acreditou e no final era verdade. Mais uma mina de diamantes no oeste. Arpending mostrou o telegrama para seu amigo financista, o barão Hoteldio, a um dos homens mais ricos do mundo, dizendo que deveria ser brincadeira. O barão, entretanto, retrucou, não tenha tanta certeza disso. A América é um país muito grande. Já surpreendeu o mundo de muitas formas. Talvez ainda guarde outras surpresas. Arpending pegou logo o primeiro navio para os Estados Unidos. Ora, não há nada de que um homem se orgulhe mais do que da sua capacidade intelectual, pois é ela que o coloca no comando do mundo animal. É muita imprudência deixar que alguém o veja como decididamente superior nesse ponto, e deixar que outras pessoas vejam isso também. Por conseguinte, embora a classe social e o dinheiro possam sempre contar com um tratamento privilegiado na sociedade, com isso a capacidade intelectual não pode contar no maior favor que podem prestar a inteligência a ignorá-la, e se as pessoas a percebem, é porque a consideram uma impertinência ou algo a que o seu possuidor não tem nenhum direito legítimo e do qual ele apenas ousa se orgulhar e, em retaliação e vingança por sua conduta, as pessoas secretamente tentam humilhá-lo de alguma. Outra forma, e se demoram para fazer isso é só porque esperam pela ocasião mais adequada. Um homem pode ser o mais humilde possível nesse sentido, e ainda assim dificilmente conseguirá que as pessoas lhe perdoem o pecado de se colocar intelectualmente acima delas. Em Garden of Roses, Sadi observa, em você deveria saber que os tolos são cem vezes mais aversos a se encontrar com o sábio do que o sábio tem disposição para estar em companhia de tolos. Por outro lado, ser idiota é uma recomendação verdadeira. Pois assim como o calor é agradável ao corpo, também é agradável a mente sentir a sua superioridade, e o homem procura a companhia que vai lhe dar essa sensação, tão instintivamente quanto ele se aproxima da lareira ou caminha no sol quando quer se aquecer. Mas isto significa que ele não agradará por sua superioridade, e, se um homem quer agradar, deve ser intelectualmente inferior. Arthur Schopenhauer, de 1788 a 1860. Quando Arpending chegou em San Francisco, havia uma excitação no ar que lembrava a corrida do ouro no final da década de 1840. Dois rudes garimpeiros chamados Philip Arnold e John Sleck é que tinham descoberto a mina de diamantes. Não disseram onde exatamente, em Wyoming, mas tinham levado um técnico em Minas muito respeitado até lá algumas semanas antes, dando várias voltas para ele não adivinhar onde estava. Lá, o técnico assistiu aos dois mineradores tirarem da terra os diamantes. Retornando a San Francisco, o técnico mostrou as pedras a vários joalheiros, um dos quais as avaliou em um milhão e meio de dólares. Arpending e Houston então pediram a Arnold e Sleck para acompanhá-los até Nova York, onde o joalheiro Charles Tiffany ia conferir essas primeiras estimativas. Os garimpeiros responderam constrangidos, farejavam uma armadilha em será que podiam confiar nestes espertalhões da cidade? E se Tiffany e os financistas ficassem com a mina deles? Halston procurou tranquilizá-los colocando nas suas mãos 100 mil dólares e mais outros 300 mil em títulos. Se o negócio desse certo, eles receberiam mais 300 mil dólares. Os mineradores concordaram. O grupo viajou para Nova York, onde se reuniu na mansão de Samuel L. Barlow. A nata da aristocracia da cidade estava presente no general George Brinton M. C. Clella, comandante das forças da União na Guerra Civil, o general Benjamin Butler, Horace Grayley, editor do jornal New York Tribune, Arpending, em Halston e Tiffany. Só faltavam Sleck e Arnold, turistas na cidade, eles resolveram dar uma volta. Quando Tiffany anunciou que as gemas eram verdadeiras e valiam uma fortuna, os financistas ficaram excitadíssimos. Telegrafaram para a Rotel de outros magnatas para contar sobre a mina de diamantes e convidá-los a participar do investimento. Ao mesmo tempo, disseram aos garimpeiros que queriam fazer mais um teste. Eles faziam questão de escolher um perito para ir com Sleck e Arnold até o local e verificar a riqueza da mina. Os garimpeiros concordaram relutantes. Enquanto isso, disseram, eles teriam de voltar para São Francisco. As pedras que Tiffany tinha examinado, eles deixaram guardadas com arpendim. Semanas depois, um homem chamado Luiz Janin, o melhor técnico em mineração do país, encontrou-se com os garimpeiros em São Francisco. Janin era um cético de nascença e estava determinado a conferir se a mina não era uma fraude. Acompanhando Janin, vinham arpendim e vários outros financistas interessados. Como aconteceu com o técnico anterior, os garimpeiros conduziram o grupo por uma série complicada de cânions, deixando-os totalmente confusos sem saber onde estavam. Chegando lá, os financistas viram espantados Janin escavar o terreno, derrubar copinzeiros, revirar matacões descobrindo esmeraldas, rubis, safiras, principalmente, diamantes. A escavação durou oito dias e, no final, Janin se convenceu. Disse aos investidores que eram donos das terras mais ricas da história da mineração. Com os cem homens e máquinas adequadas, informou, eu garantiria a retirada de um milhão de dólares em diamantes por mês. Voltando para São Francisco dias depois, Halston, Arpendium e companhia se apressaram a formar uma empresa de investidores privados com um capital de dez milhões de dólares. Primeiro, entretanto, tinham de se livrar de Arnold e Slack. Isso significava dissimular o seu entusiasmo, não precisavam revelar o verdadeiro valor do terreno. Fizeram-se, portanto, de desentendidos. Quem garante se Janin está certo, disseram aos garimpeiros, a mina talvez não seja tão rica quanto pensamos. Os garimpeiros ficaram zangados. Mudando de tática, os financistas disseram aos dois homens que se insistissem em ficar com ações da mina, acabariam tosqueados pelos magnatas e investidores inescrupulosos que dirigiriam a empresa em É Melhor, eles disseram, pegar os 700 mil dólares que estavam lhes oferecendo, numa quantia enorme na época, e deixar de lado a ganância. Isso os garimpeiros pareceram entender e acabaram concordando em aceitar o dinheiro, cedendo-lhes em troca os seus direitos e os mapas também. As notícias sobre a mina espalharam-se rapidamente. Garimpeiros chegavam de todas as partes de Wyoming. Enquanto isso, Arpending e o seu grupo começaram a gastar os milhões depositados pelos investidores, comprando equipamentos, contratando os melhores profissionais dessa área e decorando escritórios luxuosos em Nova York e San Francisco. Semanas depois, era a primeira vez que voltavam ao local, souberam da triste verdade e não havia um só diamante ou rubi. Tinha sido tudo uma armação. E estavam arruinados. Arpending, involuntariamente, havia atraído os homens mais ricos do mundo para a maior fraude do século. Interpretação Arnold e Sleck não armaram a sua estupenda trapaça usando um engenheiro falso ou subornando Tiffany em todos os especialistas tinham falado a verdade. Todos acreditaram sinceramente na existência da mina e no valor das gemas. O que os confundiu foram os próprios Arnold e Sleck. Os dois homens pareciam tão caipiras, tão jecas, tão ingênuos, que ninguém acreditou, nem por um momento, que fossem capazes de inventar uma fraude tão audaciosa. Os garimpeiros simplesmente observaram a lei que diz que você deve parecer mais otário do que a sua vítima, o primeiro mandamento do trapaceiro. A logística da fraude foi bastante simples. Meses antes de Arnold e Sleck anunciarem a descoberta da mina de diamantes, eles foram comprar na Europa pedras verdadeiras pelas quais pagaram cerca de 12 mil dólares, a parte do dinheiro economizado no tempo em que garimpavam ouro. Em seguida salgaram a mina com essas pedras, que o primeiro especialista recolheu e levou para San Francisco. Os joalheiros que as avaliaram, inclusive Tiffany, foram contagiados pela febre e lhes deram um valor exageradamente alto. E aí, Austin deu aos garimpeiros 100 mil dólares como garantia e eles, de Nova York, antes de voltar para San Francisco, foram simplesmente até Amsterdã comprar vários sacos com pedras brutas. Quando salgaram pela segunda vez a mina, havia muito mais gemas para serem encontradas. Mas a fraude funcionou não por causa desses truques, mas porque Arnold e Sleck foram perfeitos representando os seus papéis. Na viagem a Nova York, onde se misturaram com milionários e magnatas, eles representaram a figura do caipira, de calças e paletóis curtos e apertados, e agindo como se não acreditassem em tudo que viam na grande cidade. Ninguém achou que aqueles jecas pudessem estar passando a perna nos financistas mais desonestos e sem escrúpulos da época. E depois que Arpendem, Houston e até Hoteldio aceitaram a existência da mina, quem duvidasse estaria duvidando da inteligência dos homens de negócios mais bem-sucedidos do mundo. No final, a reputação de Arpendem ficou arruinada e ele nunca mais se recuperou, um Hoteldio aprendeu a lição e não se deixou mais enganar, Sleck pegou o seu dinheiro e desapareceu de vista, nunca mais foi encontrado. Arnold simplesmente foi para casa, em Kentucky. Afinal de contas, a venda dos seus direitos de mineração tinha sido legal, os compradores foram bem aconselhados, e se a mina se esgotara, o problema não era deles. Arnold usou o dinheiro para ampliar bastante a sua fazenda e abrir o seu próprio banco. As chaves do poder A sensação de que alguém é mais inteligente do que nós é quase insuportável. Em geral, tentamos justificá-la de várias maneiras, o conhecimento dele é só teoria, enquanto o meu se baseia na realidade. Os pais dela pagaram para ela estudar. Se meus pais tivessem tido tanto dinheiro assim, se eu tivesse sido privilegiado, ele não é tão inteligente quanto pensa. E, em ela pode conhecer melhor do que a sua areazinha restrita, mas fora disso ela não é nem um pouco esperta. Até Einstein era um idiota, quando não se tratava de física. Visto que a ideia de inteligência é tão importante para a vaidade da maioria das pessoas, é importante não insultar ou impugnar jamais, inadvertidamente, o poder do cérebro de uma pessoa. Esse é um pecado imperdoável. Mas, se você conseguir tirar vantagem desta regra, ela abrirá para você todas as portas para a fraude. Subliminarmente, assegure às pessoas de que elas são mais inteligentes do que você, ou mesmo que você é um tanto bronco, e vai conseguir fazer delas o que você quiser. A sensação de superioridade intelectual que você lhes dá afrouxará as suas desconfianças. Em 1865, o conselheiro prussiano Otto von Bismarck queria que a Áustria assinasse um determinado tratado. Esse tratado era totalmente a favor da Prússia e contra os interesses da Áustria, e Bismarck teria de lançar mão de estratégias para convencer os austríacos. Mas o negociador austríaco, Kondi Blomi, era um ávido jogador de cartas. Seu jogo preferido era o 15, e ele costumava dizer que podia julgar o caráter de um homem pelo seu estilo de jogar. O prussiano mais tarde escreveria, foi a última vez que joguei 15. Fui tão imprudente que todos ficaram atonitos. Perdi vários taleres da moeda da época, mas consegui enganar Blomi, porque ele achou que eu era mais irresponsável do que sou na verdade, e recuou. Além de parecer afoito, Bismarck também se fez de ignorante tolo, dizendo coisas absurdas e se pavaneando com um excesso de energia nervosa. Tudo isso fez Blomi achar que ele tinha informações valiosas. Ele sabia que Bismarck era agressivo, o prussiano já tinha essa fama, e o modo como jogava confirmava isso. E homens agressivos, Blomi sabia, podem ser tolos e imprudentes. Por conseguinte, na hora de assinar o tratado, Blomi achou que estava levando vantagem. Um tolo afoito como Bismarck, ele pensou, é incapaz de calcular e enganar a sangue frio, por isso só olhou o tratado de relance antes de assinar, não leu as letrinhas miúdas. Assim que a tinta secou, um alegre Bismarck exclamou na sua cara, Ora, pensei que eu não fosse encontrar um diplomata austríaco disposto a assinar esse documento. Os chineses têm um ditado, vestir a máscara do porco para matar o tigre. É uma referência a uma antiga técnica de caça em que o caçador se cobre com a pele e o focinho de um porco e sai grunindo. O poderoso tigre pensa que um porco vem chegando, deixa-o se aproximar, saboreando a perspectiva de uma refeição fácil. Mas é o caçador quem ri por último. Mascarar-se de porco funciona muito bem com quem, como os tigres, é muito arrogante e seguro de si. Quanto mais eles acham que é fácil apanhar você, mais facilmente você vir à mesa. Este truque também é útil se você for ambicioso, mas ocupa uma posição inferior na hierarquia para aparentar ser menos inteligente do que é, até meio tolo, é o disfarce perfeito. Pareça um porco inofensivo e ninguém acreditará que tem ambições perigosas. Podem até promovê-lo, pois você parece tão agradável e subserviente. Cláudio, antes de se tornar imperador de Roma e o príncipe da França que mais tarde se tornou Luís XIII usavam esta tática quando seus superiores desconfiavam de que tinham pretensões ao trono. Bancando os tolos quando os jovens, eles foram deixados em paz. Quando chegou a hora de atacar e agir com vigor e decisão, eles apanharam todos desprevenidos. A inteligência é a qualidade óbvia para ser minimizada, mas por que parar por aí? Gosto e sofisticação estão no mesmo nível da inteligência na escala das vaidades, faça as pessoas se sentirem mais sofisticadas do que você e elas baixarão a guarda. Como Arnold e Sleck sabiam, um ar de total ingenuidade funciona às mil maravilhas. Aqueles elegantes financistas estavam rindo pelas suas costas mais, no final, quem riu por último? Deixe sempre as pessoas acreditarem que são mais espertas e mais sofisticadas do que você. Elas os manterão por perto porque você as faz se sentir melhor e quanto mais você ficar por perto, mais chances terá de enganá-las. Imagem Mugambá Fingindo-se de morto, Mugambá se faz de idiota. Muitos predadores o deixaram em paz por isso. Quem acreditaria que uma criaturinha tão feia, burra e nervosa seria capaz de tamanha fraude? Autoridade em saiba usar a burrice, um homem sábio usa esta carta às vezes. Há momentos em que a maior sabedoria é parecer não saber nada, você não precisa ser ignorante, basta ser capaz de fingir que é. Não é muito bom ser sábio entre tolos e lúcido no meio de lunáticos. Quem se faz de tolo não é tolo, a melhor maneira de ser bem recebido por todos é fingindo ser um grande idiota. Baltasar Gracián, de 1601 a 1658. O inverso. Raramente vale a pena revelar a verdadeira natureza da sua inteligência, você deve criar o hábito de minimizá-la sempre. Se as pessoas inadvertidamente ficarem sabendo da verdade, que você é mesmo mais esperto do que parece, vão admirá-lo ainda mais por ser discreto e não ficar se exibindo. No início da sua ascensão, é claro, você não pode bancar o idiota, é bom deixar que seus chefes saibam, sutilmente, que você é mais esperto do que os seus concorrentes. À medida que você for subindo, entretanto, tente brilhar menos. Existe, no entanto, uma situação em que vale a pena fazer o contrário, quando você pode encobrir uma trapaça demonstrando inteligência. Quando se trata de esperteza, como na maioria das coisas, o importante são as aparências. Se você parece ter autoridade e conhecimento, as pessoas acreditarão no que você diz. Isto pode servir para livrá-lo de uma enrascada. Certa vez, o marchand Joseph Duven estava numa festa, em Nova York, na casa de um magnata a quem acabará de vender um quadro de Durer por um preço altíssimo. Um dos convidados era um jovem crítico de arte francês que parecia extremamente culto e seguro de si. Querendo impressioná-lo, a filha do magnata lhe mostrou o Durer, que ainda não estava pendurado na parede. O crítico estudou alguns minutos, depois disse, sabe, não acho que isto seja um Durer. Ele seguiu a jovem quando ela foi correndo contar para o pai. Sabe, meu jovem, que pelo menos uns 20 especialistas em arte, aqui na Europa, foram consultados também e disseram que o quadro não é autêntico. E agora você cometeu o mesmo engano. O seu tom confiante e o ar de autoridade intimidaram o francês, que se desculpou pelo erro. Duven sabia que o mercado de arte estava enundado de fraudes e que muitos quadros tinham sido falsamente atribuídos a antigos mestres. Ele fazia o possível para distinguir o verdadeiro do falso mais, no afã de vender uma obra, com frequência exagerava a sua autenticidade. O importante para ele era que o comprador acreditasse que tinha comprado um Durer e que o próprio Duven convencesse todos da sua perícia com seu ar de impecável autoridade. Por isso, é importante ser capaz de bancar o professor quando necessário e não impor aos outros essa atitude atua. Lei 22. Use a tática da rendição e transforme a fraqueza em poder. Julgamento Se você é o mais fraco, não lute só por uma questão de honra, é preferível se render. Rendendo-se, você tem tempo para se recuperar, tempo para atormentar e irritar o seu conquistador, tempo para esperar que ele perca o seu poder. Não lhe dê a satisfação de lutar e derrotar você, renda-se antes. Oferecendo a outra face, você o enraivece e desequilibra. Faça da rendição um instrumento de poder. Há a lei transgredida. A ilha de Melos situa-se estrategicamente no coração do Mediterrâneo. Na Antiguidade Clássica, a cidade de Atenas dominava o mar e as regiões litorâneas ao redor da Grécia, mas foi Esparta, no Peloponeso, quem primeiro colonizou Melos. Durante a Guerra do Peloponeso, portanto, os melianos se recusaram a firmar aliança com Atenas, permanecendo fiéis à Mãe Esparta. Em 416 antes de Cristo, os atenienses enviaram uma expedição contra Melos. Antes de atacar, entretanto, eles despacharam uma delegação para convencer os melianos a se renderem e se aliarem para evitar a devastação e a derrota. O castanheiro e a figueira Um homem em cima de uma figueira puxava para si galhos para colher os frutos maduros e, colocando-os na boca, destruí-los com seus dentes duros. O castanheiro, vendo isso, esticou os longos galhos e, num ruflar agitado, exclamou, Nó! Figueira! Como a natureza deixou menos protegida do que eu! Veja como meus frutos doces ficam juntos e apinhados, primeiro revestidos por uma capa macia sobre a qual se estende a casca dura, mais delicada. E não satisfeita com todo esse cuidado, a natureza também nos deu espinhos afiados, para que a mão do homem não nos machuque. Aí a figueira começou a rir e depois disse, Você sabe muito bem que o homem é tão engenhoso que é capaz de privá-lo também dos seus filhos. Mas no seu caso ele faz isso com pedras e varas e quando os frutos caem ele pisa sobre eles ou bate com as pedras para quebrar sua armadura, enquanto eu sou tocada por suas mãos cuidadosas e nunca, como você, com brutalidade. Leonardo da Vinci de 1452 a 1519 Vocês sabem tão bem quanto nós, disseram os delegados, que o critério de justiça depende da capacidade de constrangimento do poder e que de fato o forte faz o que tem poder para fazer e o fraco aceita o que tem de aceitar. Quando os melianos responderam que isso negava a noção de jogo limpo, os atenienses disseram que os que detinham o poder determinavam o que era justo e o que não era. Os melianos argumentaram que esta autoridade pertencia aos deuses, não aos mortais. Nossa opinião sobre os deuses e nosso conhecimento dos homens, respondeu um membro da delegação ateniense, nos leva a concluir ser uma lei geral e necessária da natureza dominar tudo o que for possível. Os melianos não cederam. Esparta, eles insistiram, viria em sua defesa. Os atenienses retrucaram que os espartanos eram um povo prático, conservador, e não ajudariam melos porque não ganhariam nada com isso, pelo contrário, perderiam. Finalmente, os melianos começaram a falar de honra e do princípio de resistência à força bruta. Não se deixe seduzir por uma falsa noção de honra, disseram os atenienses. A honra em geral leva os homens à ruína quando se vê em diante de um perigo óbvio que de alguma forma fere o seu orgulho. Não há nada de desonroso em ceder à maior cidade da Hélade quando ela lhe oferece termos tão razoáveis. Encerrou-se o debate. Os melianos discutiram a questão entre eles e decidiram confiar na ajuda dos espartanos, na vontade dos deuses e na justiça da sua causa. Delicadamente, recusaram a oferta de Atenas. Poucos dias depois, os atenienses invadiram melos. Os melianos lutaram com nobreza, mesmo sem os espartanos, que não apareceram para ajudar. Foram necessárias várias tentativas até os atenienses conseguirem cercar a principal cidade e eles mataram todos os homens em idade militar que conseguiram capturar, venderam as mulheres e crianças como escravos e repovoaram a ilha com seus próprios colonizadores. Apenas um punhado de melianos sobreviveu. Interpretação Os atenienses foram um dos povos mais pragmáticos da história e argumentaram com os melianos da maneira mais pragmática possível. Se você é a parte mais fraca, não lucrará nada metendo-se numa briga inútil. Ninguém aparece para ajudar os fracos e isso só traz prejuízo. Os fracos estão sozinhos e devem se entregar. Lutar não lhe dará nada além do martírio e muita gente que não acredita na sua causa morrerá. Fraqueza não é pecado e pode até se tornar uma força se você aprender a jogar corretamente. Se os melianos tivessem se rendido logo, teriam conseguido sutilmente sabotar os atenienses ou se aproveitar ao máximo da aliança e depois cair fora quando os atenienses estivessem enfraquecidos, como de fato aconteceu vários anos depois. A sorte muda e os poderosos quase sempre são derrubados. A rendição disfarça um grande poder em despertando a complacência do inimigo. Você tem tempo para se recuperar, tempo para ir minando o terreno, tempo para se vingar. Não sacrifique este tempo em troca do mérito de participar de uma batalha da qual não sairá vencedor. Voltaire vivia exilado em Londres numa época em que estava no auge de ser contra os franceses. Um dia, caminhando pelas ruas, ele se viu cercado por uma multidão irada. Enforquem-no, enforquem o francês, gritavam. Voltaire calmamente se dirigiu à turba dizendo o seguinte em ingleses. Desejam me matar porque sou francês. Já não fui punido o suficiente por não ter nascido em inglês? A multidão aplaudiu as suas palavras sensatas e o escoltaram de volta aos seus alojamentos. The Little, Brown Book of Anecdotes, Clifton Fadimo, Édip, 1985. Os fracos jamais cedem quando deveriam. Cardeal de Hetz, de 1613 a 1679. A lei observada. Em algum momento na década de 1920, o escritor alemão Bertolt Brecht se converteu ao comunismo. A partir daí suas peças, ensaios e poemas refletiam o seu fervor revolucionário e em geral ele tentava declarar a sua ideologia da forma mais clara possível. Quando Hitler subiu ao poder na Alemanha, Brecht e seus colegas comunistas eram homens marcados. Ele tinha muitos amigos nos Estados Unidos, americanos que simpatizavam com suas crenças, assim como colegas intelectuais alemães que tinham fugido de Hitler. Em 1941, por conseguinte, Brecht emigrou para os Estados Unidos, estabelecendo-se em Los Angeles, onde esperava ganhar a vida na indústria de filmes. Durante alguns anos, Brecht escreveu roteiros de filmes com tendências nitidamente anticapitalistas. Mas fez pouco sucesso em Hollywood e, em 1947, terminada a guerra, ele resolveu voltar para a Europa. Naquele mesmo ano, entretanto, a Comissão de Atividades Antiamericanas do Congresso dos Estados Unidos iniciou as suas investigações sobre uma suposta infiltração comunista em Hollywood. Começaram a colher informações sobre Brecht, que tinha tão abertamente defendido o marxismo e, no dia 19 de setembro de 1947, um mês antes da data planejada para deixar os Estados Unidos, ele foi intimado a se apresentar à comissão. Além de Brecht, vários outros roteiristas, produtores e diretores também foram chamados e o grupo ficou conhecido como os 19 de Hollywood. Antes de ir para Washington, os 19 de Hollywood se reuniram para decidir sobre um plano de ação. A abordagem deveria ser de confronto. Em vez de responder sobre suas filiações, ou não, ao Partido Comunista, eles leriam declarações preparadas com antecedência contestando a autoridade da comissão e argumentando que suas atividades eram inconstitucionais. Mesmo que a estratégia significasse serem todos presos, daria publicidade para a causa. Brecht discordou. De que adiantava? Perguntou ele. Bancar os mártires e conquistar um pouquinho da simpatia do público se nisso eles perderiam a possibilidade de, futuramente, encenar suas peças e vender seus roteiros? Ele tinha a certeza de que todos eram mais inteligentes do que os membros da comissão. Por que se rebaixar ao nível do adversário discutindo com ele? Por que não passar, sutilmente, a perna no adversário fingindo se render? Os 19 de Hollywood escutaram o que Brecht tinha a dizer, mas mantiveram o seu plano, deixando-o livre para fazer o que quisesse. A comissão finalmente intimou Brecht a comparecer no dia 30 de outubro. Esperavam que ele agissem como os outros do grupo dos 19 de Hollywood que haviam prestado declarações antes dele em discutir, recusar-se a responder, desafiar o direito da comissão de realizar a sua auditoria e até gritar e vociferar insultos. Mas, para sua surpresa, Brecht foi a própria imagem da sociabilidade. Estava de terno, a coisa rara, fumou um charuto, a tinha ouvido dizer que o presidente da comissão era apaixonado por charutos, respondeu com educação as perguntas que lhe fizeram e se rendeu à autoridade deles. Ao contrário das outras testemunhas, Brecht respondeu quando lhe perguntaram se pertencia ao Partido Comunista e não era membro, disse, o que era verdade. Alguém da comissão lhe perguntou, é verdade que o senhor escreveu várias peças revolucionárias? Brecht tinha escrito muitas peças com claras mensagens comunistas, mas respondeu, eu escrevi vários poemas, canções e peças na luta contra Hitler e, é claro, fui contra a derrubada do seu governo. Esta declaração passou incontestada. O inglês de Brecht era mais do que suficiente, mas ele usou um intérprete durante todo o depoimento, tática que lhe permitiu fazer jogos de palavras sutis. Se os membros da comissão viam tendências comunistas em versos das edições inglesas de seus poemas, ele os repetia em alemão para o intérprete que depois os retraduzia, e de certa forma eles surgiam inofensivos. Num determinado momento, um dos participantes da comissão leu em voz alta um dos poemas revolucionários de Brecht na sua versão inglesa e perguntou se eram dele. Não, respondeu, eu escrevi um poema em alemão, que é muito diferente disso aí. As respostas evasivas do autor deixaram a comissão frustrada, mas seus modos gentis e a forma como ele reconheceu a autoridade deles impossibilitou que ficassem zangados com ele. Com uma hora só de interrogatório, a comissão se deu por satisfeita. Muito obrigado, disse o presidente, você é um bom exemplo para as outras atestemunhas. Não só o deixaram livre, como ofereceram ajuda caso surgisse algum problema com os funcionários da imigração, que talvez tivessem as suas próprias razões para detê-lo. No dia seguinte, Brecht deixou os Estados Unidos, para sempre. Interpretação A abordagem contestadora dos 19 de Hollywood despertou muita simpatia, e anos depois eles conseguiram de uma certa forma se vingar através da opinião pública. Mas foram também para a lista negra, e perderam muitos anos preciosos de trabalho lucrativo. Brecht, por outro lado, manifestou o seu desagrado diante da comissão de uma forma mais indireta. Não mudou suas crenças nem comprometeu seus valores, mas, durante o seu breve depoimento, foi ele que se manteve na posição mais vantajosa parecendo ceder enquanto, o tempo todo, confundia a comissão com respostas vagas, mentiras que ninguém contestava porque estavam envoltas em enigmas e jogos de palavras. No final, ele continuou livre para escrever seus textos revolucionários em vez de ficar preso ou detido nos Estados Unidos, mesmo tendo zombado sutilmente da comissão e da sua autoridade com uma pseudo-obediência. Lembre-se, em quem está tentando exibir a sua autoridade ilude-se facilmente com a tática da rendição. Se você se mostra submisso, eles se sentem importantes. Contentes, porque estão sendo respeitados, tornam-se alvos mais fáceis para um contra-ataque ou para uma zombaria dissimulada como fez Brecht. Ao avaliar o seu poder ao longo do tempo, não sacrifique a capacidade de manobra a longo prazo pelas glórias efêmeras do martírio. Quando o grande senhor passa, o camponês sábio se inclina profundamente e peida em silêncio. Provérbio etíope As chaves do poder O que nos causa problemas na esfera do poder é quase sempre a nossa própria reação exagerada aos movimentos de nossos inimigos e rivais. Esse exagero cria dificuldades que teríamos evitado se fossemos mais sensatos. Tem também um efeito ricochete interminável, pois o inimigo vai reagir com o mesmo exagero, como os atenienses fizeram com os melianos. O nosso primeiro instinto é sempre o de reagir, enfrentar a agressão com outra agressão. Mas, da próxima vez que alguém lhe der um empurrão e você perceber que está começando a reagir, experimente isto e não resista nem brigue, ceda, dê a outra face, curve-se. Verá que isso quase sempre neutraliza o comportamento deles e eles esperavam, até queriam que você reagisse com energia e foram, portanto, apanhados desprevenidos e a sua não resistência os deixou confusos. Na verdade, ao ceder você passa a controlar a situação, porque isso faz parte de um plano maior para que eles acreditem que o derrotaram. Esta é a essência da tática da rendição, no íntimo você permanece firme, mas por fora você se inclina. Sem mais motivos para se zangar, seus adversários ficam confusos. É improvável que reajam com mais violência, o que exigiria de você uma reação. Em vez disso, você tem tempo e espaço para armar um contramovimento para derrubá-los. No confronto entre o inteligente e o bruto agressivo, a tática da rendição é a melhor arma. Mas é preciso ter autocontrole em quem se rende de fato perde a liberdade e pode ser esmagado pela humilhação da derrota. Você deve se lembrar de só parecer que está se rendendo, como um animal que se finge de morto para salvar a pele. Vimos que é melhor se render do que brigar em diante de um adversário mais forte da garantia de uma derrota. Quase sempre é melhor se render do que sair correndo. Na hora, a fuga pode ser a salvação, mas o agressor acabará alcançando você. Rendendo-se, entretanto, você terá oportunidade de se enroscar no inimigo e atacá-lo com unhas e dentes bem de perto. Em 473 a.C., na Antiga China, o rei Goljian de Yu sofreu uma terrível derrota nas mãos do governante de Yu na Batalha de Fujial. Goljian quis fugir, mas um conselheiro lhe disse para se render e se colocar a serviço do governante de Yu, posição que lhe permitiria estudar o sujeito e planejar uma vingança. Decidido a seguir o conselho, Goljian deu ao governante todas as suas riquezas e foi trabalhar nos estábulos do conquistador como seu criado mais simples. Passou três anos se humilhando diante do governante, que, finalmente, satisfeito com a sua lealdade, permitiu que ele voltasse para casa. Secretamente, entretanto, Goljian naqueles três anos colheu informações e armou uma vingança. Durante uma terrível seca que assolou o e o reino civil enfraquecido por rebeliões internas, ele armou um exército, invadiu e venceu com facilidade. Este é o poder da rendição, você fica com tempo e flexibilidade para armar um contra-ataque devastador. Fugindo, Goljian teria perdido esta chance. Quando o comércio exterior começou a ameaçar a independência do Japão, em meados do século XIX, os japoneses discutiram como derrotar os estrangeiros. Um ministro, Otama Zayoshi, escreveu um memorando em 1857 que influenciou a política japonesa durante muitos anos e estou, portanto, convencido de que a nossa política deveria ser fazer alianças cordiais, enviar navios a todos os países estrangeiros e fazer comércio com eles, copiar os estrangeiros naquilo que eles fazem melhor, reparando assim as nossas próprias deficiências, incentivando a nossa força nacional e completando nossos armamentos, e submeter, assim, gradualmente, os estrangeiros. Há nossa influência até que, no final, todos os países do mundo conheçam as bênçãos da perfeita tranquilidade e a nossa hegemonia seja reconhecida no mundo inteiro. Esta é uma aplicação brilhante da lei em use a rendição para ter acesso ao inimigo. Aprenda com ele, insinue-se lentamente, conforme-se externamente aos seus hábitos, mas no íntimo conserve a sua própria cultura. No fim, você sairá vitorioso, pois enquanto ele o considera fraco e inferior, e não toma nenhuma precaução para se defender, você usa este tempo para se recuperar e ficar mais forte do que ele. Esta forma branda e permeável de invasão quase sempre é a melhor, pois o inimigo nenhum motivo tem para reagir, nada para se preparar ou resistir. E se os japoneses tivessem resistido à influência ocidental pela força, poderiam ter sofrido uma devastadora invasão que alteraria para sempre a sua cultura. A rendição também é uma forma de você rir do inimigo, de virar o poder contra eles mesmos, como o fez Brecht. O romance A Brincadeira, de Milan Kundera, baseado nas experiências do autor numa colônia penal na Tchecoslováquia, conta que os guardas da prisão organizaram uma corrida de revezamento, guardas contra prisioneiros. Para eles esta era uma chance de exibir a sua superioridade física. Os prisioneiros sabiam que era para eles perderem, por isso fizeram tudo para agradar, fingindo um esforço exagerado enquanto mal se mexiam, caindo no chão depois de correr só alguns metros, capengando, andando cada vez mais devagar enquanto os guardas disparavam na frente. Aceitando ao mesmo tempo participar da corrida e perder, ele tinha obedecido aos guardas, mas o excesso de obediência tornou o evento ridículo a ponto de arruiná-lo. A superobediência, a rendição, nesse caso, foi uma demonstração de superioridade ao inverso. A resistência teria colocado os prisioneiros num ciclo de violências, rebaixando-os ao nível dos guardas. A superobediência, entretanto, colocou os guardas numa situação ridícula, mas eles não podiam punir justamente os prisioneiros que só fizeram o que eles tinham pedido. O poder está sempre fluindo, visto que o jogo é por natureza fluido e uma arena de lutas constantes. Quem está com o poder quase sempre acaba se encontrando na descida do pêndulo. Se você se vir temporariamente enfraquecido, a tática da rendição é perfeita para levá-lo para cima de novo e ela disfarça a sua ambição, ensina a você a paciência e o autocontrole, habilidade-chave para o jogo, e o coloca na melhor posição possível para tirar vantagem do súbito deslize do seu opressor. Se você foge ou revida, não poderá vencer a longo prazo. Se você se rende, é quase certo sair vitorioso. Imagem em um carvalho O carvalho que resiste à ventania perde seus galhos um a um e, sem mais nada para protegê-lo, o tronco acaba se partindo. O carvalho que se curva vive mais, seu tronco engrossa, suas raízes ficam mais profundas e tenazes. Autoridade, ouviste-se o que foi dito no olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, e não resistais ao perverso, mas a qualquer que vos ferir a face direita, voltai-lhe também à outra, e ao que quer demandar convosco e tirar-vos a túnica, deixai-lhe também a capa. Se alguém vos obrigar a andar uma milha, ide com ele duas. Jesus Cristo em Mateus 5 em 38 41 O inverso O objetivo da rendição é salvar a sua pele para quando você puder se firmar novamente. É para evitar o martírio que alguém se rende, mas há momentos em que o inimigo não descansa, e o martírio parece ser a única escapatória. Além do mais, se você estiver disposto a morrer, outros poderão tirar do seu exemplo o poder e inspiração. Mas o martírio, o inverso da rendição, é uma tática confusa, pouco precisa, e tão violenta quanto a agressão que ele combate. Para cada mártir famoso existem milhares que não inspiraram religiões nem rebeliões, de forma que, se o martírio às vezes confere um certo poder, isso é imprevisível. E, o que é mais importante, você não estará por aqui para usufruir desse poder. E existe decididamente algo de egoísmo e arrogância nos mártires, como se achassem que seus seguidores são menos importantes do que a sua própria glória. Quando o poder o abandona, é melhor ignorar esta inversão da lei. Deixe para lá o martírio, o pêndulo acaba oscilando para o seu lado novamente, e você precisa estar vivo para ver isso. Lei 23 Concentre as suas forças. Julgamento Preserve suas forças e sua energia concentrando-as no seu ponto mais forte. Ganhasse mais descobrindo uma mina rica e cavando fundo, do que pulando de uma mina rasa para outra, a profundidade derrota a superficialidade sempre. Ao procurar fontes de poder para promovê-lo, descubra um patrono-chave, a vaca cheia de leite que o alimentará durante muito tempo. Há a lei transgredida. Na China do início do século VI a.C., o reinado de Wu entrou em guerra com as províncias vizinhas do Reino Médio ao norte. Wu era uma potência em crescimento, mas faltava-lhe a história e a civilização do Reino Médio, durante séculos centro da cultura chinesa. Ao derrotar o Reino Médio, o rei de Wu elevaria instantaneamente o seu status. O ganso e o cavalo Um ganso que estava arrancando o capim num campo se sentiu ofendido com a presença de um cavalo que se alimentava perto dele e, num tom sibilante, falou, sou certamente um animal mais nobre e perfeito do que você, pois todo o âmbito e extensão das suas faculdades se limitam a um elemento. Eu posso pisar no solo, como você, além disso, tenho asas com as quais posso me alçar aos ares e, quando me apraz, posso nadar em tanques e lagos e me refrescar nas águas frias. Tenho diferentes poderes como um pássaro, um peixe e um quadrúpede. O cavalo, resfolegando com desdém, retrucou, é verdade que você habita três elementos, mas não faz bela figura em nenhum deles. Você voa, de fato, mas o seu voo é tão pesado e deselegante que você não pode se considerar no mesmo nível da cotovia e da andorinha. Você pode nadar na superfície das águas, mas não pode viver nelas como os peixes, você não pode encontrar comida naquele elemento, nem deslizar suavemente no fundo. E quando você caminha, ou melhor, bomboleia no chão, com seus pés largos, seu pescoço comprido esticado, assobiando para quem passa, você provoca risos. Eu confesso que fui feito para andar só no chão. Como sou gracioso. Como meus membros são bem torneados. Como todo meu corpo é bem acabado. Como sou forte. Como é surpreendente a minha velocidade. Prefiro estar limitado a um elemento e ser admirado por isso do que ser um ganso em todos os outros. Fables from Boccaccio and Chaucer, Dr. John Eichen, de 1747 a 1822. A guerra começou com grandes fanfarras e várias vitórias, mas logo mergulhou num atoleiro. A vitória numa frente deixava os exércitos de U vulneráveis em outra. O primeiro-ministro e conselheiro do rei, Utsu Sil, alertou-o de que o estado bárbaro de Ue, ao sul, estava começando a notar os problemas do reino de U e tinha intenções de invadi-lo. O rei achou graça, só mais uma vitória e o grande reino médio seria seu. No ano de 490, Utsu Sil mandou o filho para um local seguro no reino de CHI. Ao fazer isso, ele estava sinalizando ao rei que desaprovava a guerra e que acreditava que a sua ambição egoísta estava conduzindo U à ruína. O rei, farejando uma traição, atacou violentamente o ministro, acusando-o de deslealdade e, num acesso de cólera, mandou que ele se matasse. Utsu Sil obedeceu mais, antes de enterrar a faca no peito, gritou, arranque meus olhos e os dependure no portão de U, para que eu possa ver a entrada triunfante de Ue. Como Utsu Sil previu, em poucos anos um exército de Ue atravessou os portões de U. Quando os bárbaros rodearam o palácio, o rei se lembrou das últimas palavras do seu ministro e sentiu o olhar descarnado assistindo a sua desgraça. Incapaz de suportar a própria vergonha, o rei se matou, cobrindo o rosto para não ver o olhar de reprovação do seu ministro no outro mundo. Interpretação A história de Ue é um paradigma de todos os impérios que encontraram a ruína querendo dar um passo maior que as pernas. Inebriados pelo sucesso e doentes de tanta ambição, esses impérios se expandem em proporções grotescas e encontram a ruína total. Foi o que aconteceu com a antiga Atenas, que desejou ardentemente a distante ilha da Sicília e acabou perdendo o seu império. Os romanos ampliaram as suas fronteiras ocupando vastos territórios, com isso tornaram-se mais vulneráveis e aumentaram as chances de invasão de outra tribo bárbara. A expansão inútil levou seu império ao esquecimento. Para os chineses, o destino do reino de U serve de lição elementar sobre o que acontece quando você dispersa suas forças em várias frentes, perdendo de vista os perigos distantes em prol do ganho presente. Se não estiver correndo o perigo, diz Sang Tzu, não lute. É quase uma lei física, o que cresce desmesuradamente vai entrar em colapso. A mente não deve vagar de um objetivo ao outro ou deixar que o sucesso a distraia de seu senso de propósito e limite. O que se concentra, o que é coerente e está conectado a seu passado tem poder. O que se dissipa, divide e distende apodrece e vem ao chão. Quanto mais ele cresce, mais se esborracha. Há a lei observada. A família de banqueiros Hoteldio começou humilde num gueto judeu de Frankfurt, na Alemanha. As rígidas leis da cidade impediam que os judeus se misturassem com quem não fosse do gueto, mas os judeus tinham transformado isso numa virtude, tornaram-se autoconfiantes e faziam questão de preservar sua cultura a qualquer custo. Mayran Schell, o primeiro dos Hoteldio a ficar rico emprestando dinheiro, no fim do século XVIII, compreendeu muito bem o poder que advém deste tipo de concentração e coesão. Primeiro, Mayran Schell se aliou a uma família, os poderosos príncipes de Turumtaxis. Em vez de espalhar seus serviços, ele se transformou no principal banqueiro desses príncipes. Segundo, ele não confiava nenhum dos seus negócios a pessoas de fora, usando apenas seus filhos e parentes próximos. Quanto mais unida e entrelaçada a família, mais poderosa ela seria. Não demorou muito e os cinco filhos de Mayran Schell estavam dirigindo os negócios. E no seu leito de morte, em 1812, Mayran Schell se recusou a indicar um herdeiro principal, organizando as coisas de forma que todos os filhos continuassem com a tradição da família, permanecendo unidos e resistindo aos perigos da descentralização e da infiltração de estranhos. Cuidado para não dissipar os seus poderes, lute constantemente para concentrá-los. O gênio pensa que pode fazer tudo o que vê os outros fazerem, mas vai se arrepender de tanto desperdício. Johan von Goethe, de 1749 a 1832. Assim que os filhos de Mayran Schell passaram a controlar os negócios da família, concluíram que a chave para a fortuna em grande escala era garantir uma base nas finanças da Europa como um todo, em vez de ficar preso a um país ou príncipe. Dos cinco irmãos, Nathan já estava negociando em Londres. Em 1813, James se mudou para Paris. Anshel continuou em Frankfurt, Salomon se estabeleceu em Viena, e Karl, o mais novo, foi para Nápoles. Com todas as esferas de influência cobertas, eles poderiam apertar o cerco aos mercados financeiros europeus. Esta ampla rede, é claro, deixou os hotéis expostos exatamente àquele perigo sobre o qual o pai lhes alertara em descentralização, divisão, dissensão. Eles evitaram esse perigo e se estabeleceram como a maior potência na política e nas finanças da Europa, recorrendo mais uma vez à estratégia do gueto e excluindo estranhos, concentrando suas forças. Os hotéis criaram o sistema de corria mais rápido da Europa, que lhes permitia saber as notícias antes de todos os seus concorrentes. Eles mantinham um monopólio virtual das informações. E suas comunicações e correspondências internas eram escritas no IDIT de Frankfurt e num código que só os irmãos conseguiam decifrar. Não adiantava roubar informações e ninguém as compreendia. Até os banqueiros mais espertos não conseguem se entender no labirinto dos Hoteldud, reconheceu um financista que tentou se infiltrar no clã. Em 1824, James Hoteldud decidiu que estava na hora de se casar. Isto era um problema para os Hoteldud, visto que significava incorporar um estranho no clã dos Hoteldud, um pessoa de fora que poderia trair seus segredos. James, portanto, resolveu se casar dentro da família e escolheu a filha do seu irmão Salomon. Os irmãos ficaram em êxtase e não era a solução perfeita para seus problemas de casamento. A escolha de James tornou-se a política familiar. Em dois anos depois, Nathan casou a filha com o filho de Salomon. Nos anos seguintes, os cinco irmãos arranjaram 18 casamentos entre seus filhos, 16 foram contraídos entre primos em primeiro grau. Somos como o mecanismo de um relógio em todas as partes são essenciais, disse o irmão Salomon. Como num relógio, cada peça dos negócios girava com as outras e o funcionamento interno era invisível para o mundo, que só via o movimento dos ponteiros. Enquanto outras famílias ricas e poderosas sofreram revezes irrecuperáveis durante a tumultuada primeira metade do século XIX, os coesos Hoteldud não só conseguiram preservar como expandiram a sua fortuna sem precedentes. Interpretação Os Hoteldud nasceram numa época estranha. Vinham de um lugar que não mudava há séculos, mas viveram numa era que deu origem à Revolução Industrial, à Revolução Francesa e a uma interminável série de rebeliões. Os Hoteldud conservaram vivo o passado, resistiram aos modelos de dispersão da sua era e por isso são o símbolo da lei de concentração. Ninguém melhor para representar isso do que James Hoteldud, o filho que se estabeleceu em Paris. Ao longo da sua vida, James assistiu à derrota de Napoleão, à restauração da monarquia Bourbon, à monarquia burguesa de Orleans, ao retorno a uma república e finalmente à coroação de Napoleão III. Durante todo este tumulto, os estilos e as modas francesas mudavam num ritmo implacável. Sem parecer uma relíquia do passado, James guiava sua família como se o gueto continuasse vivo dentro deles. Ele manteve viva a coesão e a força interior do seu clã. Somente com essa âncora no passado a família foi capaz de prosperar em meio ao caos. A concentração foi a base do poder, da riqueza e da estabilidade dos Hoteldud. A melhor estratégia é ser sempre muito forte, primeiro, em geral, depois no momento decisivo. Não há lei de estratégia melhor e mais simples do que manter as próprias forças concentradas. Em resumo, o primeiro princípio é em haja com a máxima concentração. Da guerra, Calvin Clausewitz, de 1780 a 1831. As chaves do poder. O mundo está passando por uma epidemia de divisões cada vez maiores, dentro de países, grupos políticos, famílias, até indivíduos. Estamos todos num estado de total distração e difusão, mal conseguimos colocar nossas cabeças numa direção e já estamos sendo puxados para centenas de outras. O nível de conflito no mundo moderno está mais alto do que nunca e já nos acostumamos com isso. A solidão é uma forma de nos retirarmos para dentro de nós mesmos, para o passado, para formas mais concentradas de pensamento e ação. Como escreveu Schopenhauer, o intelecto é uma medida de profundidade, não uma medida de superficialidade. Napoleão conhecia o valor de concentrar suas forças no ponto fraco do inimigo, ele era o segredo do seu sucesso nos campos de batalha. Mas a sua força de vontade e a sua mente também estavam moldados segundo esta noção. O propósito único, a total concentração na meta, e o uso destas qualidades contra pessoas menos concentradas, pessoas distraídas, na flecha acertará sempre o alvo e conquistará o inimigo. Casanova atribuía o seu sucesso na vida à sua capacidade de se concentrar num único objetivo e forçar até ele ceder. Foi a sua capacidade de se entregar totalmente às mulheres que desejava que o tornava tão sedutor. Durante as semanas ou meses em que uma destas mulheres vivia na sua órbita, ele não pensava em mais ninguém. Quando esteve preso nas traiçoeiras passagens do Palácio dos Dojes em Veneza, prisão de onde ninguém jamais escapara, ele só pensava na fuga como seu único objetivo, dia após dia. Uma mudança de cela, que significou meses e meses de escavações inúteis, não o desencorajou, ele persistiu e acabou fugindo. Sempre acreditei, escreveu ele mais tarde, que se um homem coloca na cabeça que vai fazer uma coisa, e se ele se ocupa exclusivamente disso, acaba conseguindo, por mais difícil que seja. Esse homem se tornará grão-vizir ou papa. Concentre-se numa única meta, uma única tarefa, e insista até conseguir. No mundo do poder, você está sempre precisando da ajuda dos outros, em geral daqueles que têm mais poder do que você. O tolo pula de um para o outro, acreditando que sobreviverá se espalhando. Mas um dos corolários da lei de concentração é que se economiza muita energia, e se obtém mais poder, fixando-se a uma única fonte adequada de poder. O cientista Nikola Tesla se arruinou acreditando que conservaria a sua independência se não tivesse de servir a um único senhor. Ele até rejeitou a oferta de JP Morgan, que lhe ofereceu um rico contrato. No final, a independência de Tesla significava que ele podia não depender de um único patrono, mas estava sempre tendo de adolar uma dúzia deles. No final da vida, ele percebeu o seu erro. Todos os grandes pintores e escritores renascentistas se debateram com este problema, não mais do que o escritor seiscentista Pietro Aretino. Ao longo de toda a sua vida, Aretino passou pela indignidade de ter que agradar a este ou aquele príncipe. Ele acabou dando um basto e foi cortejar Carlos V, prometendo ao imperador os serviços da sua poderosa pena. Finalmente, ele descobriu a liberdade de servir a uma única fonte de poder. Michelangelo descobriu esta liberdade com o Papa Júlio II, Galileu com os Médici. No final, o patrono único aprecia a sua lealdade e passa a depender dos seus serviços. Com o tempo, o senhor serve ao escravo. Finalmente, o poder está sempre concentrado. Em qualquer organização é inevitável que um pequeno grupo controle tudo. E quase sempre não são aqueles com títulos. No jogo do poder, apenas o tolo golpeia aqui e ali sem fixar a sua meta. É preciso descobrir quem controla as operações, quem realmente dirige a cena por trás dos bastidores. Como Richelieu descobriu no início da sua ascensão ao topo do cenário político francês, no início do século XVII, não era o rei Luís XIII que decidia as coisas, era a mãe dele. Portanto, ele se ligou a ela e passou por cima de todos os níveis dos cortesãos, direto para o topo. Basta encontrar petróleo uma vez, sua riqueza e poder estão garantidos para o resto da vida. Imagem em A Flecha Não se pode acertar dois alvos com uma só flecha. Se a mente divaga, você não acerta o coração do inimigo. Mente flecha tem de ser uma só. Apenas com muita concentração mental e física sua flecha acertará o alvo, bem no coração. Autoridade empresa a profundidade mais do que a superficialidade. A perfeição está na qualidade, não na quantidade. O superficial não sai da mediocridade, e a desgraça dos homens com interesses amplos e generalizados é que enquanto desejam comandar tudo acabam não comandando nada. A profundidade dá fama e equivale ao heroísmo em questões sublimes. Baltasar Graciã de 1601 a 1658 O inverso A concentração pode ser perigosa, e há momentos em que a dispersão é a tática adequada. Lutando contra os nacionalistas pelo controle da China, Mao Tse-Tung e os comunistas fizeram uma guerra de retração em várias frentes, usando como suas principais armas a sabotagem e as emboscadas. A dispersão costuma ser adequada para o lado mais fraco, ela é, de fato, o princípio crucial das guerrilhas. Ao lutar contra um exército superior, concentrando suas forças você só se torna um alvo mais fácil, é melhor se dispersar no cenário e frustrar seu inimigo com a intangibilidade da sua presença. Ligar-se a uma única fonte de poder tem um grande perigo, e se a pessoa morre, vai embora ou cai em desgraça, você sofre. Foi o que aconteceu com César Borgia, cujo poder vinha do pai, o Papa Alexandre VI. O Papa é que deu a César exércitos e guerras para travar em seu nome. Quando ele morreu de repente, a talvez envenenado, César também estava morto. Tinha feito inimigos demais ao longo dos anos e agora não tinha mais a proteção do pai. Nos casos em que você possa precisar de proteção, portanto, quase sempre é melhor se ligar a várias fontes de poder. Isso é bastante prudente em épocas de grandes tumultos e mudanças violentas ou quando seus inimigos são numerosos. Quanto mais patronos e senhores você tiver, menor o risco que você corre se um deles perder o poder. Essa dispersão até permitirá que você jogue um contra o outro. Mesmo que você se concentre numa única fonte de poder, continua tendo de ter cautela e se preparar para o dia em que o seu senhor, o patrono, não estiver mais aqui para protegê-lo. Finalmente, exagerar num propósito único pode fazer de você um chato insuportável, especialmente nas artes. O pintor renascentista Paolo Ccelo era tão obcecado com a perspectiva que suas pinturas chegam a parecer monótonas e falsas, enquanto Leonardo da Vinci se interessava por tudo na arquitetura, pintura, guerra, escultura, mecânica. A descentralização foi a fonte do seu poder. Mas gênios assim são raros, quanto ao restante de nós, é melhor pender para o lado da profundidade. Lei 24 Represente o cortesão perfeito. Julgamento O cortesão perfeito próspera num mundo onde tudo gira em torno do poder e da habilidade política. Ele domina a arte da dissimulação, ele adula, cede aos superiores e assegura o seu poder sobre os outros da forma mais gentil e dissimulada. Aprenda e aplique as leis da corte e não haverá limites para a sua escalada na corte. A corte é característico do ser humano estruturar uma sociedade palaciana em torno do poder. No passado, a corte se reunia em torno do governante e tinha muitas funções e, além de distrair o governante, era uma forma de solidificar a hierarquia de realeza, nobreza e classes superiores e manter os nobres ao mesmo tempo subordinados e próximos do governante, que assim podia ficar de olho neles. A corte serve ao poder de várias maneiras, principalmente glorificando o governante, proporcionando-lhe um microcosmo que deve se esforçar para agradá-lo. Os dois cães Barbos, o fiel cão de guarda que serve ao seu senhor com dedicação, vê sua velha amiga Joujou, a cadelinha de estimação de pelo encaracolado, sentada na janela sobre uma macia almofada de penas. Sorrateiro, ele se aproxima afetuosamente, como uma criança que procura os pais e chora de emoção e ali, debaixo da janela, abana o rabo e saltita. Que vida você leva agora, Joujou, desde que o senhor a levou para a sua mansão? Você deve se lembrar, sem dúvida, de como passávamos fome no pátio. Como é o seu serviço atualmente? Seria um pecado reclamar da minha sorte, responde Joujou. Meu senhor me dá toda a atenção possível. Vivo na riqueza e na abundância, e como e bebo em peças de prata. Brinco com o senhor e, se fico cansada, descanso sobre tapetes ou numa almofada macia. E como você está? Eu, responde Barbos, deixando cair a cauda como um chicote, baixando a cabeça. Vivo como costumava viver. Passo frio e fome, e aqui, enquanto guardo a casa do meu senhor, tenho que dormir encostado no muro, e fico encharcado na chuva. E se começo a latir na hora errada, sou chicoteado. Mas como você, Joujou, tão pequena e fraca, conseguiu cair nas suas? Graças, enquanto eu me esfolo inutilmente. O que você faz? O que você faz, é uma boa pergunta, respondeu Joujou, com ar de zombaria. Eu ando sobre as pernas traseiras. Fables, Ivan Krilov, de 1768 a 1844. Ser um cortesão era um jogo arriscado. Um viajante árabe do século XIX na corte de Darfur, onde hoje é o Sudão, relatou que os cortesãos tinham de fazer tudo o que o sultão fizesse, se ele se machucasse, eles também tinham de se machucar, se ele caísse do cavalo durante uma caçada, eles caíam, também. Tais mímicas apareceram nas cortes do mundo inteiro. Mais problemático era o perigo de desagradar ao governante e um passo em falso significava a morte ou o exílio. O cortesão bem-sucedido tinha de fazer malabarismos, agradar mas não muito, obedecer mas de alguma forma se distinguindo dos outros cortesãos, embora sem se destacar tanto a ponto de deixar o governante inseguro. Os grandes cortesãos ao longo da história dominaram a arte de manipular as pessoas. Eles fazem o rei se sentir mais rei e eles fazem todos os outros temerem o seu poder. São mágicos da aparência, sabendo que quase tudo na corte é julgado pelo que parecer ser. Os grandes cortesãos são graciosos e polidos, sua agressividade é velada e indireta. Donos do mundo nunca dizem mais do que o necessário, levando sempre a melhor num elogio ou insulto velado. São ímãs de prazer, as pessoas querem ficar ao seu lado porque eles sabem agradar, no entanto, eles nunca adulam nem se humilham. Grandes cortesãos se tornam os favoritos do rei, gozando dos benefícios dessa posição. Com frequência, acabam mais poderosos do que o governante, pois são os magos da acumulação de influência. Muitos hoje desprezam a vida na corte como uma relíquia do passado, uma curiosidade histórica. Argumentam, segundo Maquiavel, como se os céus, o sol, os elementos e os homens tivessem mudado a ordem de seus movimentos e poder e fossem diferentes do que eram na antiguidade. Pode não haver mais rei sol, mas ainda existe muita gente que acredita que o sol gira em torno delas. A corte real pode ter mais ou menos desaparecido, ou pelo menos ter perdido o seu poder, mas cortes e cortesãos continuam existindo porque o poder ainda existe. É raro hoje em dia pedir um cortesão que caia do cavalo, mas as leis que governam a política da corte são eternas como as leis do poder. Há muito que aprender, portanto, com os grandes cortesãos do passado e do presente. As leis da política da corte. Evite a ostentação. Não é prudente ficar falando muito de si mesmo ou chamar muita atenção para o que você faz. Quanto mais você falar sobre seus feitos, mais desconfiança despertará. Você pode também criar tanta inveja entre seus pares a ponto de induzir traições e punhaladas pelas costas. Tenha cuidado, muito cuidado, ao trometear suas próprias conquistas e sempre fale menos de você do que dos outros. É preferível a modéstia. Pratique o desinteresse. Nunca pareça estar se esforçando muito. Seu talento deve parecer fluir naturalmente, com uma facilidade que faz as pessoas o tomarem por um gênio e não um viciado no trabalho. Mesmo quando alguma coisa exige muito suor, faça com que pareça simples, as pessoas preferem não ver o seu sangue, suor e lágrimas, o que é outra forma de ostentação. É melhor que elas se encantem com o seu estilo tranquilo de conseguir as coisas, do que se perguntem por que isso está dando tanto trabalho. Seja frugal nos elogios. Pode parecer que seus superiores nunca se fartam de elogios, mas o excesso, até do que é bom, desmerece o seu valor. E também desperta a desconfiança nos seus pares. Aprenda a elogiar indiretamente, reduzindo a importância da sua própria contribuição, por exemplo, para colocar o seu senhor em melhor situação. É sensato ser polido, por conseguinte, é idiotice ser rude. Criar inimigos com a falta desnecessária e proposital de civilidade é insensatez tão grande quanto tocar fogo na própria casa. Porque a polidez é como uma ficha numa moeda reconhecidamente falsa, e com a qual é tolice agir com avareza. Um homem de bom senso será generoso ao usá-la. A cera, substância naturalmente dura e quebradiça, pode se tornar macia aplicando-se um pouco de calor, adquirindo a forma que mais lhe agradar. Da mesma maneira, sendo polido e gentil, você pode tornar as pessoas dóceis e cerviz, mesmo que tendam a ser rabugentas e malevolentes. Portanto, a polidez é para a natureza humana o que o calor é para a cera. Arthur Schopenhauer, de 1788 a 1860. Providencie para ser notado. Existe aí um paradoxo, você não pode se exibir descaradamente, mas também deve se fazer notado. Na corte de Luís XIV, a pessoa para quem o rei decidisse olhar subia instantaneamente de nível na hierarquia palaciana. Você não tem nenhuma chance de subir se o governante não o notar submerso no meio de todos os outros cortesãos. Esta tarefa exige muita arte. No início quase sempre é uma questão de ser visto, literalmente falando. Preste atenção à sua aparência física, portanto, e descubra como criar um estilo e uma imagem diferente, sutilmente diferente. Altere o seu estilo e linguagem de acordo com a pessoa com quem está lidando. A pseudo-crença na igualdade, na ideia de que falar e agir da mesma maneira com todos, não importa o nível deles, faz de você um modelo de pessoa civilizada, é um terrível engano. Quem estiver abaixo de você tomará isso como uma forma de condescendência, o que de fato é, e os que estão acima de você ficarão ofendidos, embora possam não admitir isso. Você deve mudar o seu estilo e a sua maneira de falar de acordo com cada pessoa. Isto não é mentir, é interpretar, interpretar é uma arte, não um dom divino. Aprenda essa arte. Isto vale também para a grande variedade de culturas encontradas na corte moderna, jamais suponha que os seus critérios de comportamento e julgamento são universais. Não só é o auge do barbarismo não conseguir se adaptar a outra cultura, como coloca você sem desvantagem. Não seja o portador de mais notícias. O rei mata o mensageiro que lhe traz mais notícias, é clichê, mas é verdade. Você deve se esforçar e, se necessário, mentir e enganar, para garantir que a sina do portador das mais notícias caia sobre um colega, jamais sobre você. Leve apenas boas notícias e a sua abordagem alegrará o senhor. Não finge amizade ou intimidade com o seu senhor. Ele não quer um amigo como subordinado, ele quer um subordinado. Jamais se aproxime dele com um ar à vontade cordial ou haja como se fossem muito amigos, essa prerrogativa é dele. Se ele escolher lidar com você neste nível, adote um ar circunspecto de intimidade. Ou então, pegue pelo excesso e deixe clara a distância entre vocês dois. Não critique diretamente quem está acima de você. Pode parecer óbvio, mas ocasiões em que uma certa crítica é necessária, ficar calado ou não dar nenhum conselho, vai deixá-lo exposto a outros tipos de risco. Você deve aprender, entretanto, a dar o seu conselho ou fazer a sua crítica da forma mais indireta e polida possível. Pense duas vezes, ou três, para ter certeza de ter sido suficientemente indireto. Peque pela sutileza e gentileza. Seja frugal ao pedir um favor a quem está em posição superior a você. Nada irrita mais um senhor do que ter de negar um pedido. Isto desperta o seu sentimento de culpa e ressentimento. Peça favores o mais raramente possível e saiba quando parar. Melhor do que se fazer de suplicante é merecer os seus favores, de forma que o governante os conceda de boa vontade. Mais importante é não peça favores em nome de outra pessoa, muito menos de um amigo. Não brinque com o gosto nem com a aparência. O bom humor e a espirituosidade são qualidades essenciais para um bom cortesão e há momentos em que a vulgaridade é apropriada e interessante. Mas evite qualquer tipo de piada sobre gosto ou aparência, duas áreas altamente sensíveis, especialmente quando se trata de pessoas acima de você. Nem mesmo tente, se não estiverem por perto. Vai cavar a sua própria sepultura. Não seja sarcástico. Expresse admiração pelo bom trabalho dos outros. Se você constantemente criticar seus iguais ou subordinados, parte dessa crítica vai sobrar para você, acompanhando-o como uma nuvem negra onde quer que você vá. As pessoas vão resmungar a cada novo comentário cético e você as irritará. Ao expressar uma modesta admiração pelas conquistas dos outros, você paradoxalmente chama atenção para as suas. A capacidade de se surpreender e parecer sincero é um talento raro e em extinção, mas ainda muito valorizado. Tenha autocrítica. O espelho é uma invenção milagrosa. Sem ele você cometeria grandes pecados contra a beleza e o decoro. Você também precisa de um espelho para suas ações. Ele pode às vezes vir na forma de outras pessoas que lhe dizem o que estão vendo em você, mas esse não é o método mais confiável. O espelho tem de ser você, treinando a sua mente para se ver como os outros o veem. Suas atitudes estão muito obsequiosas? Está se esforçando muito para agradar? Parece desesperado por atenção, dando a impressão de estar em declínio? Tem autocrítica e evitará uma montanha de disparates. Controle suas emoções. Como um ator numa grande peça, você deve aprender a chorar e a rir por encomenda e na hora certa. Deve ser capaz tanto de disfarçar sua raiva e frustração quanto de fingir que está satisfeito e de acordo. Você deve saber controlar a expressão do seu próprio rosto. Pode chamar de mentira, se quiser, mas, se preferir não fazer esse jogo e ser sempre honesto e direto, não se queixe quando os outros o chamarem de antipático e arrogante. Entre no espírito da época. Uma leve afetação de uma era passada pode ser um charme, desde que já se tenha passado no mínimo 20 anos. Usar a moda de 10 anos atrás é ridículo, a não ser que você goste do papel de bobo da corte. Seu espírito e maneira de pensar devem estar atualizados, mesmo que a moda agrida a sua sensibilidade. Pense muito à frente do seu tempo, entretanto, e ninguém o compreenderá. Não é uma boa ideia ficar muito em evidência nesta área, no mínimo, é mais vantajoso ser capaz de imitar o espírito da época. Seja uma fonte de prazer. E isto é importante. Uma lei óbvia da natureza humana nos faz fugir do que é desagradável e repugnante, enquanto o charme e a promessa de prazer nos atraem como mariposas para a chama da vela. Seja a chama e você subirá ao topo. Como a vida é tão cheia de coisas desagradáveis e o prazer é tão raro, você se torna tão indispensável quanto comer e beber. Pode parecer óbvio, mas o óbvio às vezes é ignorado ou desvalorizado. Há graduações nisso e nem todos podem representar o papel do favorito, pois nem todos foram abençoados com charme e inteligência. Mas todos nós podemos controlar nossas qualidades desagradáveis e obscurecê-las quando necessário. O homem que conhece a corte é senhor dos seus gestos, dos seus olhos e do seu rosto, ele é profundo, impenetrável, ele dissimula maus ofícios, sorri para os inimigos, controla sua irritação, disfarça suas paixões, desmente o seu coração, fala e age de modo diferente do que está sentindo. Jean de Labrouieri, de 1645 a 1696. Cenas da vida na corte, inatos exemplares e erros fatais. Cena e Alexandre, o grande, conquistador da bacia do Mediterrâneo e do Oriente Médio através da Índia, teve o grande Aristóteles como tutor e mentor e ao longo de toda a sua breve vida permaneceu fiel à filosofia e aos ensinamentos do seu mestre. Certa vez ele se queixou com Aristóteles de, nas suas longas campanhas, não ter com quem discutir assuntos filosóficos. Aristóteles respondeu sugerindo que levasse Calístenes, um ex-aluno seu e filósofo promissor, junto com ele na próxima campanha. Aristóteles tinha instruído Calístenes nas artes do bom cortesão, mas o jovem secretamente as achava ridículas. Ele acreditava na filosofia pura, nas palavras sem adornos, em dizer a verdade nua e crua. Se Alexandre gostava tanto de aprender, pensou Calístenes, não se incomodaria se alguém lhe dissesse o que pensava. Durante uma das principais campanhas de Alexandre, Calístenes disse demais o que pensava e Alexandre mandou matá-lo. Interpretação Na corte, honestidade é bobagem. Não seja tão autocentrado a ponto de acreditar que o senhor está interessado nas suas críticas, mesmo que elas tenham fundamento. Cena segunda Começando pela dinastia An, dois mil anos atrás, os eruditos chineses compilaram uma série de textos chamados 21 histórias, que são a biografia oficial de cada dinastia, incluindo histórias, estatísticas, números de censos e crônicas de guerra. Cada história possui também um capítulo chamado Ocorrências Inusitadas, e aqui, entre as relações de terremotos e enchentes, às vezes aparecem descrições de manifestações bizarras como ovelhas de duas cabeças, gansos que vão para trás, estrelas surgindo de repente em diferentes partes do céu, e por aí vai. Os terremotos puderam ser historicamente conferidos, mas os monstros e estranhos fenômenos naturais foram nitidamente inseridos de propósito, e ocorriam sempre aglomerados. O que isso queria dizer? O imperador chinês era considerado mais do que um homem, e ele era uma força da natureza. Seu reino era o centro do universo, e tudo girava ao seu redor. Ele personificava a perfeição do mundo. Criticá-lo ou alguns de seus atos, era o mesmo que criticar a ordem divina. Nenhum ministro ou cortesão ousava abordar o imperador com a mais leve palavra de advertência. Mas imperadores falham e o reino sofria muito com seus erros. Inserir visões de fenômenos estranhos nas crônicas da corte era a única forma de avisá-los. O imperador leria que os gansos estavam voando de trás para frente e que a lua tinha saído de órbita, e perceberia que estava sendo advertido. Seus atos estavam desequilibrando o universo e precisavam mudar. Interpretação Para os cortesãos chineses, era muito importante saber como aconselhar o imperador. Ao longo dos anos, milhares deles tinham morrido tentando alertar ou aconselhar o seu senhor. Para serem seguras, suas críticas tinham de ser indiretas, mas se fossem indiretas demais não seriam ouvidas. As crônicas foram a solução, sem identificar ninguém como a origem da crítica, tornando o conselho o mais impessoal possível, mas informando o imperador sobre a gravidade da situação. O seu senhor não é mais o centro do universo, mas continua achando que tudo gira em torno dele. Quando você o critica, ele vê a pessoa que faz a crítica, e não a crítica em si. Como os cortesãos chineses, você deve encontrar um jeito de sumir por trás do alerta. Use símbolos e outros métodos indiretos para pintar um quadro dos problemas futuros, sem colocar em risco o seu pescoço. Cena terceira No início da sua carreira, o arquiteto francês Jules Mansart foi chamado para projetar pequenos acréscimos ao Palácio de Versalhes para o rei Luís XIV. Para cada projeto ele desejava as plantas, certificando-se de estarem de acordo com as instruções de Luís. Depois ele as apresentava à sua majestade. O cortesão Saint-Simon descreveu a técnica de Mansart para lidar com o rei e a sua habilidade estava em mostrar ao rei plantas nas quais havia alguma imperfeição, quase sempre tratando-se dos jardins, que não eram a especialidade de Mansart. O rei, como Mansart esperava, ia direto no problema e propunha uma solução, quando Mansart então exclamava, para todos ouvirem que ele jamais teria notado o problema que o rei tão magistralmente descobriu e solucionou. Ele explodia em palavras de admiração, confessando que comparado ao rei ele não passava de um humilde aluno. Aos 30 anos de idade, tendo usado esses métodos repetidas vezes, Mansart recebeu uma encomenda real de grande prestígio e, embora menos talentoso e experiente do que vários outros desenhistas franceses, ele foi encarregado de ampliar Versalhes. A partir de então, foi o arquiteto do rei. Interpretação Quando jovem, Mansart tinha visto muitos artesãos reais a serviço de Luís XIV perderem seus postos, não por falta de talento mas devido a uma mancada social que lhes custou muito caro. Ele não cometeria o mesmo engano. Mansart sempre procurou deixar Luís satisfeito com ele mesmo, sempre procurou alimentar a vaidade do rei da maneira mais pública possível. Não imagine que basta ter habilidade e talento. Na corte, a arte do cortesão é mais importante do que o seu talento. Não gaste tanto tempo estudando a ponto de negligenciar o traquejo social. E o mais importante é fazer o senhor parecer mais talentoso do que os outros. Cena quarta. Jean-Baptiste Zabey foi o pintor extraoficial da corte de Napoleão. Durante o Congresso de Viena, em 1814, quando Napoleão, derrotado, estava preso na ilha de Elba. Aqueles que iam decidir o futuro da Europa convidaram Zabey para imortalizar os eventos históricos num quadro épico. Quando Zabey chegou a Viena, Thaleira, o principal negociador do lado dos franceses, foi visitar o artista. Considerando-se o seu papel no processo, o estadista explicou que ele esperava ser a figura dominante no quadro. E Zabey cordialmente concordou. Dias depois, o duque de Wellington, principal negociador dos ingleses, também foi procurar Zabey e disse quase a mesma coisa que Thaleira. O sempre polido Zabey concordou que o grande duque deveria ser o centro das atenções. De volta ao estúdio, Zabey ponderou sobre a questão. Se desse projeção a um dos dois homens, causaria uma ruptura nas relações diplomáticas, criando ressentimentos numa época em que a paz e a concórdia eram fundamentais. Mas, quando o quadro finalmente foi mostrado, tanto Thaleira como Wellington se sentiram orados e satisfeitos. A obra retrata um grande sagom repleto de diplomatas e políticos de toda a Europa. De um lado, vê-se o duque de Wellington entrando na sala, e todos os olhos se voltam para ele e é o centro das atenções, no centro propriamente dito do quadro está sentado Thaleira. Interpretação Quase sempre é muito difícil satisfazer um senhor, mas contentar dois senhores de uma só vez exige o talento de um grande cortesão. Esses apuros são comuns na vida de um cortesão e, atendendo um, ele desagrada a outro. Você deve encontrar um meio de navegar entre Sila e Caribdes com segurança. Os senhores devem receber o que lhes é devido, jamais, inadvertidamente, desperte o ressentimento de um ao agradar a outro. Cena V George Brumel, também conhecido como Beal Brumel ou Belo Brumel, ficou famoso no final do século XVIII por sua extrema elegância, pela popularização das fivelas nos sapatos ou logo imitadas por todos os dandes. E por sua habilidade com as palavras. Sua casa em Londres era o lugar elegante da cidade, e Brumel era a autoridade máxima quando se tratava de moda. Se ele não gostasse dos seus sapatos, você imediatamente se livrava deles e ia comprar logo seja lá o que fosse que ele estivesse usando. Foi ele quem aperfeiçoou a arte do nó da gravata em dizem que Lord Byron passava noites na frente do espelho tentando descobrir o segredo da perfeição dos nós de Brumel. Um dos maiores admiradores de Brumel era o príncipe de Gales, que se julgava um jovem elegante. Ligando-se à corte do príncipe e com uma pensão real, Brumel em breve estava tão certo da sua própria autoridade ali que começou a fazer piadas sobre os quilos a mais do príncipe, referindo ao seu anfitrião como Big Ben. Visto que a esbeutez era uma qualidade importante para um dande, esta era uma crítica mortal. À mesa do jantar, certa vez, quando o serviço estava demorando, Brumel disse para o príncipe, toque o sino, Big Ben. O príncipe tocou, mas quando o valete chegou ele o mandou mostrar a porta da rua a Brumel e nunca mais admiti-lo ali dentro. Apesar de cair em desgraça com o príncipe, Brumel continuou tratando todos à sua volta com arrogância. Sem o patrocínio do príncipe de Gales para sustentá-lo, ele se atolou em dívidas enormes, mas continuou insolente e logo ninguém mais queria saber dele. Morreu na mais triste pobreza, sozinho e mentalmente perturbado. Interpretação A soberba espirituosidade de Beal Brumel foi uma das qualidades que o fizeram estimado pelo príncipe de Gales. Mas nem mesmo ele, o árbitro do bom gosto e da moda, conseguiu escapar impunemente a uma brincadeira com a aparência do príncipe, ainda mais por ter sido na sua frente. Não brinque com a gordura de ninguém, mesmo de forma indireta e particularmente se for o seu senhor. Os asilos para indigentes estão repletos de pessoas que brincaram assim às custas dos seus senhores. Cena VI O Papa Urbano VIII queria ser lembrado por sua habilidade como poeta, que infelizmente, na melhor das hipóteses, era medíocre. Em 1629, o Duque Francesco de Este, conhecendo as pretensões literárias do Papa, enviou o poeta Fulvio Testi como seu embaixador ao Vaticano. Uma das cartas de Testi ao Duque revela por que foi escolhido, quando acabamos a nossa discussão, eu me ajoelhei para partir, mas sua santidade fez um sinal e se encaminhou para o outro quarto onde dorme. Depois de procurar numa mesinha, pegou um maço de papéis e então, virando-se para mim com um sorriso, disse, em queremos que vossa senhoria ouça algumas das nossas composições. E, de fato, ele leu para mim dois longos poemas pindáricos, um louvando a Virgem Santíssima e o outro falando da Condessa Matilde. Não sabemos exatamente o que Testi achou destes poemas tão longos, visto que seria perigoso para ele emitir abertamente a sua opinião, mesmo numa carta. Mas ele continuou escrevendo, eu, no mesmo estado de espírito, comentei cada um dos versos tecendo os devidos elogios e, tendo beijado, pede sua santidade em agradecimento por um sinal tão inusitado de benevolência à leitura dos poemas. Saí. Semanas depois, quando o próprio Duque foi visitar o Papa, ele deu um jeito de recitar versos inteiros de seu poema elogiando-o bastante para deixar o Papa tão jubiloso que pareceu perder a cabeça. Interpretação Em questões de gosto, você nunca será obsequioso demais com seu senhor. O gosto é uma das partes mais melindrosas do ego, jamais empugne ou questione o gosto do senhor, sua poesia é sublime, sua roupa impecável e seus modos um modelo para todos. Cena sétima Uma tarde, na antiga China, Shao, que governou de 358 a 333 a.C., bebeu demais e pegou no sono nos jardins do palácio. O guardador da coroa, cuja única tarefa era cuidar do adorno de cabeça do governante, passou pelo jardim e viu que seu senhor dormia sem casaco. Como estava começando a esfriar, o guardador da coroa colocou o seu próprio casaco sobre o governante e foi embora. Quando Shao acordou e viu o casaco em cima dele, perguntou aos seus assessores, quem colocou mais roupa sobre meu corpo? O guardador da coroa, responderam. O governante imediatamente mandou chamar o seu guardador de casacos oficial e o puniu por ter negligenciado seus deveres. Mandou chamar também o guardador da coroa, a quem mandou decapitar. Interpretação Não passe dos seus limites. Faça o que lhe mandaram fazer, o melhor possível, e nada mais do que isso. A ideia de que fazendo mais você estará fazendo melhor é uma asneira muito comum. Não é bom parecer que está se esforçando demais, é como se você estivesse encobrindo alguma deficiência. Cumprir uma tarefa que não lhe foi solicitada só faz as pessoas desconfiarem. Se você é guardador de coroas, cuide da coroa. Economize o seu excesso de energia para quando não estiver na corte. Cena oitava Certo dia, para se distrair, o pintor italiano renascentista França Filippo Lippi a de 1406 a 1469 e alguns amigos foram velejar num barquinho em Ancona. Foram capturados por duas galés Mouras, que os carregaram acorrentados para a barbárie, onde foram vendidos como escravos. Durante 18 longos meses, Filippo labutou sem esperanças de voltar para a Itália. Filippo viu o homem que o comprará passar por ele várias vezes, e um dia resolveu fazer um esboço para um retrato dele, usando um pedaço de carvão da fogueira. Ainda acorrentado, ele encontrou uma parede branca onde desenhou um retrato em tamanho natural do seu dono em roupas Mouras. O dono logo soube disso, pois ninguém por ali jamais vira tal habilidade para o desenho. Parecia um milagre, um dom divino. O desenho agradou tanto ao dono que ele, na mesma hora, libertou Filippo e lhe deu emprego na sua corte. Todos os grandes homens da costa da barbárie iam ver os magníficos retratos coloridos que França Filippo começou a fazer, e, finalmente, em gratidão pela fama que isso lhe trouxe, o dono de Filippo devolveu o artista ação e salvo para a Itália. Interpretação Nós, que trabalhamos para os outros, de certa forma fomos capturados por piratas e vendidos como escravos. Mas, como França Filippo, embora num grau menor, a maioria de nós possui algum dom, algum talento, uma habilidade para fazer alguma coisa melhor do que as outras pessoas. Dê de presente o seu talento para o seu senhor e você se elevará acima dos outros cortesãos. Deixe que ele fique com o crédito, se necessário, será por pouco tempo e use-o como degrau, como uma forma de exibir o seu talento e acabar comprando a sua liberdade. Cena nona Um criado de Alfonso e de Aragão certa vez lhe contou que tinha tido um sonho na noite anterior e Alfonso presenteava com armas, cavalos e roupas. Alfonso, homem generoso e nobre, achou que seria divertido realizar este sonho e prontamente deu ao criado aqueles presentes. Pouco depois, o mesmo criado anunciou a Alfonso que tinha tido mais um sonho e que neste Alfonso lhe dera uma pilha considerável de florins de ouro. O rei sorriu e disse, não acredite mais em sonhos, eles mentem. Interpretação Ao lidar com o primeiro sonho do criado, Alfonso permaneceu no controle. Ao realizar um sonho, ele reivindicou para si um poder divino, ainda que de uma maneira suave e espirituosa. No segundo sonho, entretanto, a aparência de magia se foi, tudo não passou de uma feia tentativa de fraude. Não peça demais, portanto, e saiba quando parar. Dar a prerrogativa do Senhor, dar quando Ele quer e o que Ele quer, e fazer isso sem ser solicitado. Não lhe dê chance de negar os seus pedidos. É melhor receber favores por merecê-los, para que sejam dados sem você pedir. Cena X O grande pintor de paisagens inglês, J.M.W. Turner, a de 1775 a 1851, ficou conhecido por sua técnica no uso das cores, que ele aplicava com muito brilho e uma estranha eridescência. A cor nos seus quadros era tão surpreendente que os outros artistas não queriam suas obras penduradas ao lado dos quadros dele, em tudo ficava inevitavelmente apagado. O pintor Sir Thomas Lawrence certa vez teve o azar de ver a obra-prima de Turner, Cologne, numa exposição entre dois quadros seus. Lawrence queixou-se amargamente ao dono da galeria, que não lhe deu ouvidos, e na final de contas, alguém tinha de pendurar seus quadros ao lado dos de Turner. Mas Turner soube das queixas de Lawrence, e antes da inauguração apagou um pouco o céu dourado brilhante em Cologne, tornando-o tão monótono quanto o de Lawrence. Um amigo de Turner que viu o quadro procurou horrorizar do artista, o que fez com seu quadro, disse ele. Ora, o pobre do Lawrence estava tão infeliz, Turner retrucou, é só negro de fumo. Eu limpo depois da exposição. Interpretação Muitas das preocupações de um cortesão têm a ver com o senhor, onde reside a maioria dos perigos. Mas é um engano imaginar que o senhor é o único a determinar o seu destino. Seus iguais e subordinados também fazem o seu papel. A corte é um vasto viveiro de ressentimentos, medos e muita inveja. É preciso acalmar todos aqueles que um dia possam ver a prejudicar você, desviando seus ressentimentos e invejas e direcionando a hostilidade deles para outras pessoas. Turner, eminente cortesão, sabia que a sua sorte e fama dependiam dos seus colegas pintores, assim como de seus marchandes e patronos. Quantas personalidades ilustres foram derrubadas por colegas invejosos? É melhor apagar temporariamente o seu brilho do que sofrer as pedradas da inveja. Senna Shee Winston Churchill era um artista amador, e depois da Primeira Guerra Mundial suas pinturas se tornaram peças de coleção. O editor americano, Henry Luce, criador das revistas Time Life, tinha nas paredes do seu escritório particular em Nova York uma paisagem de Churchill. Certa vez, numa turnê pelos Estados Unidos, Churchill estava no escritório de Luce e os dois examinaram juntos o quadro. O editor observou, o quadro é bom, mas acho que precisa de alguma coisa em primeiro plano numa ovelha, talvez. Para o horror de Luce, a secretária de Churchill ligou para ele no dia seguinte e pediu para mandar o quadro para Londres. Luce mandou, mortificado com a possibilidade de ter ofendido o ex-primeiro-ministro. Dias depois, entretanto, o quadro estava de volta, mas com uma ligeira alteração e uma única ovelha pastava pacificamente em primeiro plano. Interpretação Em Estatura e Fama, Churchill estava acima de Luce. Mas Luce sem dúvida era um homem de poder, portanto vamos imaginar uma leve igualdade entre os dois. Mesmo assim, o que Churchill tinha a temer de um editor americano? Por que inclinar-se diante da crítica de um diletante? Uma corte, e neste caso todo o mundo de diplomatas e estadistas internacionais, e também de jornalistas que os cortejam, é um espaço de mútuas dependências. Não é sensato insultar ou ofender o gosto de pessoas de poder, mesmo que estejam abaixo ou no mesmo nível que você. Se um homem como Churchill é capaz de engolir as críticas de um homem como Luce, ele se mostra um cortesão ímpar. Talvez o fato de ter corrigido o quadro sugerisse uma certa condescendência também, mas ele fez isso com tanta sutileza que Luce nem percebeu. Emite Churchill, um coloque a ovelha. É sempre vantajoso representar o cortesão prestativo, mesmo quando você não está servindo a nenhum senhor. O delicado jogo de cortejar em um alerta. Taleran foi um consumado bajulador, especialmente ao servir ao seu senhor Napoleão. Quando os dois estavam começando a se conhecer, Napoleão certa vez disse de passagem, vou almoçar na sua casa um dia desses. Taleran tinha uma casa em Alteuil, nos subúrbios de Paris. Ficarei encantado, mon general, retrucou o ministro, e como minha casa fica próxima a Dubois de Bulogne, o senhor poderá se distrair praticando tiro ao alvo à tarde. Não gosto de atirar, disse Napoleão, mas gosto muito de caçar, tem javalis no bois de Bulogne? Napoleão vinha da Córcega, onde a caça ao javali é um esporte muito apreciado. Ao perguntar se existiam javalis num parque de Paris, ele se mostrou ainda um homem provinciano, quase um caipira. Taleran não riu, entretanto, mas não conseguiu resistir a uma piada sobre o homem que agora era seu superior na política, embora não no sangue e na nobreza, visto que Taleran era de uma antiga família aristocrática. À pergunta de Napoleão, portanto, ele respondeu simplesmente, poucos, mon general, mas aposto que o senhor dará um jeito de encontrar um. Foi combinado que Napoleão chegaria à casa de Taleran no dia seguinte às sete horas e ficaria a manhã inteira lá. A caça ao javali seria de tarde. Durante toda a manhã o excitado general só fazia perguntar sobre a caça ao javali. Enquanto isso, Taleran mandou seus criados escondido ao mercado comprar dois enormes porcos pretos e levá-los para o parque. Depois do almoço, os caçadores partiram com seus cães para o Bois de Bulugni. Há um sinal secreto de Taleran, os criados soltaram um dos porcos. Estou vendo um javali, Napoleão girou contente, saltando sobre o cavalo para correr atrás dele. Taleran ficou para trás. Meia hora de galope pelo parque e o javali foi finalmente capturado. No momento triunfal, entretanto, Napoleão foi abordado por um dos seus assessores, que sabia que aquela criatura não podia ser um javali e temia que o general caísse em ridículo quando a história se espalhasse. em senhor, disse-lhe para Napoleão, certamente está percebendo que isto não é um javali, e sim um porco. Enfurecido, Napoleão imediatamente saiu a galope para a casa de Taleran. No caminho, ele percebeu que agora ia ser motivo de muitas piadas e que explodir com Taleran só o tornaria ainda mais ridículo. Era melhor demonstrar bom humor. Ainda assim, não escondeu o seu desagrado também. Taleran achou melhor tentar apaziguar o ego ofendido do general. Disse para Napoleão não voltar logo para Paris e ele deveria ir caçar novamente no parque. Lá havia muitos coelhos e caçar-lhos tinha sido um dos passatempos preferidos de Luís XVI. Taleran até sugeriu que Napoleão usasse um conjunto de pistolas que tinham pertencido a Luís. Com muito elogio e bajulação, ele conseguiu mais uma vez que Napoleão concordasse em caçar. O grupo saiu para o parque no final da tarde. No caminho, Napoleão disse a taleira, não sou Luís XVI e certamente não vou matar nenhum coelho. Mas naquela tarde, por estranho que pareça, o parque estava cheio de coelhos. Napoleão matou um cinquenta e seu humor passou da raiva para a satisfação. Mas, no final dessa matança toda, o mesmo assessor se aproximou dele e sussurrou no seu ouvido, para falar a verdade, senhor, estou começando a acreditar que estes não sejam coelhos selvagens. Desconfio que esse tratante taleira nos pregou outra peça. O assessor estava certo, em taleira tinha mesmo mandado seus criados novamente ao mercado, onde compraram dezenas de coelhos que depois soltaram no bois de Bulogne. Napoleão montou imediatamente no seu cavalo e saiu galopando, desta vez direto para Paris. Mais tarde, ele ameaçou taleira, alertando-o para não contar a ninguém o que tinha acontecido, se ele se tornasse alvo de piadas em Paris, ia ser um inferno. Levou meses para Napoleão recuperar a confiança em taleira e nunca o perdoou totalmente por essa humilhação. Interpretação Cortesãos são como mágicos. Brincam com as aparências, deixando que as pessoas ao seu redor vejam apenas aquilo que ele quer. Com tanta trapaça e manipulação em jogo, é essencial impedir que as pessoas vejam seus truques e percebam o que você faz com as mãos. Taleira era normalmente o grande mago da corte, não fosse o assessor de Napoleão, ele teria se saído muito bem na sua tentativa de agradar ao seu senhor e, ao mesmo tempo, divertir-se às suas custas. Mas a arte de cortejar tem suas sutilezas e descuidar das armadilhas e possíveis erros pode arruinar os seus melhores truques. Não se arrisque a ser apanhado nas suas manobras, não deixe que as pessoas vejam seus artifícios. Se isso acontecer, elas passam a vê-lo não mais como um cortesão muito bem educado, mas como um tratante execrável. É um jogo muito delicado, tem o máximo cuidado para não deixar pistas e não deixe que o seu senhor o desmascare. Lei 25 Recri-se Julgamento Não aceite os papéis que a sociedade lhe impinge. Recri-se forjando uma nova identidade, uma que chame atenção e não canse a plateia. Seja senhor da sua própria imagem, em vez de deixar que os outros a definam para você. Incorpore artifícios dramáticos aos gestos e ações públicas. Seu poder se fortalecerá e sua personagem parecerá maior do que a realidade. A lei observada aí. Júlio César fez a sua primeira marca significativa na sociedade romana em 65 a.C., quando assumiu o cargo de Edile, o oficial encarregado da distribuição de grãos e dos jogos públicos. Ele estreou na opinião pública organizando uma série de espetáculos muito oportunos, caçadas a animais selvagens, espetáculos extravagantes com gladiadores, concursos de teatro. Em várias ocasiões ele pagou do seu próprio bolso esses espetáculos. Para o homem comum, Júlio César estava indelevelmente associado a estes eventos que o povo adorava. À medida que foi ascendendo até o posto de cônsul, sua popularidade entre as massas foi a base para o seu poder. Ele tinha criado para si mesmo a imagem de ótimo empresário de espetáculos para o público. O homem que pretende fazer fortuna nesta antiga capital do mundo, Roma deve ser um camaleão capaz de refletir as cores da atmosfera que o circunda num proteus capaz de assumir qualquer forma. Deve ser sutil, flexível, insinuante, secreto, inescrutável, frequentemente egoísta, às vezes sincero, às vezes pérfido, sempre escondendo parte do seu conhecimento, comprazendo-se em um só tom de voz, paciente, senhor perfeito de suas atitudes, frio como gelo quando qualquer outro homem se inflamaria, e se, infelizmente, não for religioso, ocorrência muito comum em almas possuidoras dos requisitos acima, deve ter a religião na mente, isto é, no rosto, nos lábios, nos modos, deve suportar. Em silêncio, se for um homem honesto, há necessidade de se saber um consumado hipócrita. O homem cuja alma odiaria tal vida deve deixar Roma e buscar fortuna em outro lugar. Não sei se estou tecendo louvores a mim mesmo ou me desculpando, mas de todas essas qualidades só possuí uma, e isto é, a flexibilidade. Memórias, Giovanni Casanova, de 1725 a 1798. Em 49 a.C., Roma estava à beira de uma guerra civil entre líderes rivais, César e Pompeu. No auge da tensão, César, viciado em teatro, foi assistir a uma apresentação e depois, pensativo, ficou vagando na escuridão do seu acampamento às margens do Rubicão, rio que divide a Itália da Galha, onde estava em campanha. Atravessar o Rubicão com seus soldados de volta para a Itália significaria deflagrar uma guerra com Pompeu. Diante da sua equipe, César discutiu os dois lados da questão, formando as opções como um ator no palco, um precursor de Hamlet. Finalmente, dando um fim a este solilóquio, ele apontou para uma visão aparentemente insignificante à margem do rio de um soldado muito alto tocando a sua trombeta e depois atravessando a ponte sobre o Rubicão, lhe pronunciou, aceitemos isso como um sinal dos deuses e sigamos até onde eles acenam, vingando-nos de nossos inimigos hipócritas. A sorte está lançada. Tudo isto ele falou num tom portentoso e dramático, gesticulando em direção ao rio e olhando firme para seus generais. Ele sabia que esses generais ainda estavam indecisos, mas a sua oratória os convenceu pela dramaticidade do momento e a necessidade de aproveitar a ocasião. Um discurso mais prosaico não teria surtido o mesmo efeito. Os generais aderiram à sua causa, César e seu exército cruzaram o Rubicão e no ano seguinte venceram Pompeu. E César foi ditador de Roma. Na guerra, César sempre representou com prazer o papel de protagonista. Era um cavaleiro tão hábil quanto qualquer um dos seus soldados e se orgulhava de superá-los na bravura e na resistência. Ele entrava na batalha montado no cavalo mais forte para que seus soldados o vissem no meio deles, incentivando-os, posicionando-se sempre no centro, símbolo divino de poder e modelo a ser seguido. De todos os exércitos de Roma, o de César era o mais dedicado e fiel. Seus soldados, como os plebeus que assistiam aos seus espetáculos circenses, identificavam-se com ele e com a sua causa. Depois da derrota de Pompeu, os espetáculos se tornaram ainda mais grandiosos. Nunca se vira nada igual em Roma. As corridas de bigas se tornaram ainda mais espetaculares, as lutas de gladiadores mais dramáticas, enquanto César ensinava combates mortais entre a nobreza romana. Ele organizava enormes batalhas navais simuladas num lago artificial. Peças de teatro eram representadas em todos os pátios romanos. Um novo teatro gigantesco foi construído descendo dramaticamente a rocha tarpeia. Multidões de todo o império afluíam a esses eventos, as estradas de Roma ficavam repletas de tendas de visitantes. E, em 45 a.C., escolhendo o momento certo para sua entrada triunfal na cidade, César trouxe Cleópatra para Roma depois da sua campanha no Egito e encenou espetáculos ainda mais extravagantes. Estes eventos não eram só um artifício para distrair as massas, eles melhoravam extraordinariamente o conceito do público sobre o caráter de César e o tornavam maior do que realmente era. César era senhor da sua imagem pública, a qual estava sempre atento. Ele aparecia diante das multidões vestido com mantos vistosos cor-de-púrpura. Ninguém o superava. Era notoriamente vaidoso da sua aparência e dizia-se que um dos motivos de gostar tanto de ser homenageado pelo Senado e pelo povo era que nessas ocasiões podia usar uma coroa de louros que lhe disfarçava a careca. César era um orador magistral. Sabia dizer muito falando pouco, intuía o momento certo de terminar um discurso. Jamais deixava de incorporar um elemento de surpresa às suas aparições públicas, era algum pronunciamento espantoso que acentuava a sua dramaticidade. Imensamente popular entre o povo romano, César era odiado e temido por seus rivais. Nos idos de março, 15 de março do ano 44 a.C., um grupo de conspiradores liderados por brutos e cassius o cercaram no Senado e o mataram a facadas. Mesmo morrendo, ele manteve o seu senso dramático. Erguendo a parte de cima da túnica, ele soltou a parte de baixo de modo a deixá-la cair sobre as pernas para morrer coberto e decente. Segundo o historiador romano Suetônio, suas últimas palavras ao velho amigo Brutus, que ia lhe dar o segundo golpe, foram em grego e como se ensaiadas para o final de uma peça em Até tu, meu filho? Interpretação O teatro romano era um acontecimento para as massas, assistido por multidões inimagináveis hoje em dia. Acotovelando-se em enormes auditórios, a plateia se divertia com comédias grosseiras ou se emocionava com grandes tragédias. O teatro parecia conter a essência da vida, na sua forma concentrada, dramática. Como um ritual religioso, o teatro tinha um apelo muito forte e instantâneo para a plebe. Júlio César foi talvez a primeira figura pública a compreender o elo vital entre poder e teatro. Isto porque tinha um interesse obsessivo pela arte dramática. Ele sublimou esse interesse tornando-se ele mesmo ator e diretor no palco mundial. Ele dizia suas falas como se fosse um texto, gesticulava e se movia no meio da multidão pensando sempre na impressão que estava causando na plateia. Incorporava ao seu repertório o elemento surpresa, dando dramaticidade aos seus discursos, encenando suas aparições em público. Seus gestos eram suficientemente amplos para o homem comum compreendê-los na mesma hora. Ele se tornou imensamente popular. César passou a ser o ideal de todos os líderes e pessoas de poder. Como ele, você deve aprender a ampliar suas ações com técnicas dramáticas que acrescentem elementos como surpresa, suspense, simpatia e identificação simbólica. Como ele também, você deve estar constantemente atento à sua plateia, ao que vai lhe agradar ou não. Você deve procurar ficar no centro, chamar atenção e não se permitir ser colocado em segundo plano. Custe o que custar. A lei é observada a segunda. No ano de 1831, uma jovem mulher chamada Aurora Dupin Dudevan largou o marido e a família na província e se mudou para Paris. Queria ser escritora. O casamento, segundo ela, era pior do que uma prisão, pois não lhe dava tempo nem liberdade para fazer aquilo de que mais gostava. Em Paris, ela estabeleceria a sua independência e ganharia a vida como escritora. Assim que chegou à capital, entretanto, Dudevan se deparou com a dura realidade. Para ser livre em Paris, é preciso ter dinheiro. Para uma mulher, o dinheiro só existia no casamento ou na prostituição. Nenhuma mulher jamais conseguirá se sustentar escrevendo. As mulheres escreviam como distração, sustentadas pelos maridos ou por uma herança. De fato, quando Dudevan mostrou seus textos a um editor, ele lhe disse, você devia estar fazendo filhos, não literatura. Era óbvio que Dudevan tinha ido para Paris tentar o impossível. Mas ela acabou descobrindo uma estratégia para fazer o que nenhuma outra mulher tinha feito, numa estratégia para se recriar totalmente, forjando para si mesma uma imagem pública. Suas antecessoras tinham sido forçadas a se encaixar num papel já definido, o de artista medíocre que escrevia principalmente para outras mulheres. Dudevan decidiu que, se era preciso representar um papel, ela viraria o jogo e representaria o papel de homem. Em 1832, um editor aceitou o primeiro grande romance de Dudevan, Indiana. Ela decidiu publicá-lo com o pseudônimo, Georges Sand, e toda Paris achou que este novo escritor fantástico era homem. Dudevan, antes de criar Georges Sand, já usava roupas masculinas às vezes, ela sempre achou que as camisas e as calças de montaria dos homens eram mais confortáveis, agora, como figura pública, ela exagerou a imagem. Acrescentou ao seu guarda-roupa longos casacos masculinos, chapéu cinza, botas pesadas e gravatas elegantes. Fumava charutos e nas conversas se expressava como um homem, sem medo de dominar o assunto ou usar uma palavra mais pesada. Esta estranha escritora que escritou fascinava o público. E ao contrário das outras escritoras, Sandy foi aceita na panelinha dos artistas do sexo masculino. Ela bebia e fumava com eles. Teve até casos com os mais famosos da Europa, Hermesie, Liszt, Chopin. Era ela quem os cortejava e também abandonava, ela fazia o que queria. Quem conhecia Sandy bem compreendia que a sua persona masculina a protegia dos olhos curiosos do público. No mundo exterior, ela gostava de exagerar a representação, na vida privada, continuava sendo ela mesma. Ela também percebeu que a personagem de George Sandy poderia se tornar rançosa e previsível e, para evitar isto, às vezes alterava totalmente a imagem que ela mesma havia criado. Em vez de viver casos de amor com homens famosos, ela se metia na política, liderando manifestações inspirando rebeliões de estudantes. Ninguém lhe ditaria os limites da personagem que havia criado. Muito depois da sua morte e quando a maioria das pessoas já não lia mais os seus romances, a excessiva teatralidade da personagem continuava exercendo fascínio e despertando inspiração. Interpretação Ao longo de toda a sua vida pública, gente conhecida e outros artistas que conviveram com Sandy tinham a sensação de estarem na presença de um homem. Mas aos seus diários e aos amigos mais íntimos, como Gustave Flaubert, ela confessava que não tinha nenhuma vontade de ser homem e que estava representando um papel para consumo do público. O que ela realmente desejava era o poder de definir sua própria personagem. Ela não aceitava os limites impostos pela sociedade. Mas ela não conquistou esse poder sendo ela mesma. Ela criou, em vez disso, uma persona que pudesse constantemente adaptar aos seus próprios desejos, uma persona que chamasse atenção e lhe desse uma presença. Compreenda isto, o mundo quer lhe atribuir um papel na vida. E no momento em que você aceitar este papel, estará perdido. O seu poder se limita apenas àquela minúscula porção consignada ao papel que você escolheu ou foi forçado a assumir. Um ator, pelo contrário, representa vários papéis. Goze deste poder multiforme, mas se isso não for possível, forge pelo menos uma nova identidade, criada por você mesmo, sem os limites definidos por um mundo invejoso e ressentido. Esta é a rebeldia de Prometeu, você se torna responsável por sua própria criação. A sua nova identidade o protegerá do mundo exatamente porque não é você, é uma roupa que você veste e depois tira. Não precisa levar as coisas para o lado pessoal. E a sua nova identidade o distinguirá, lhe dará uma presença dramática. Quem estiver lá na última fila poderá ver e ouvir você. Os da primeira fila ficarão maravilhados com a sua ousadia. Socialmente não se comenta que um homem é um grande ator? Não se está dizendo o que ele sente, mas que é ótimo simulador, embora não sinta nada. Denis de Dehau, de 1713 a 1784. As chaves do poder. A personalidade que lhe parece nata não é necessariamente você. Além das características herdadas, seus pais, amigos e colegas ajudaram a moldá-la. A tarefa prometeica do poderoso é a de assumir o controle do processo, não deixar mais que os outros tenham essa capacidade de limitá-la e moldá-la. Recria-se como um personagem de poder. Esculpir você mesmo em um bloco de argila deve ser uma das tarefas mais importantes e agradáveis da sua vida. Faz de você basicamente um artista num artista criando a si próprio. De fato, a ideia da autocriação vem do mundo artístico. Durante milhares de anos, só os reis e os mais altos cortesãos eram livres para moldar a sua imagem pública e determinar a sua própria identidade. Da mesma forma, só os reis e os senhores mais ricos podiam contemplar a sua própria imagem na arte e conscientemente alterá-la. O resto da humanidade representava um papel restrito exigido pela sociedade e tinha pouca consciência de si mesma. Uma mudança nesta condição pode ser vista no quadro de Velázquez, Las Ninas, feito em 1656. O artista aparece à esquerda na tela, de pé diante de uma tela que ele está pintando, mas de costas para nós não podemos vê-lo. Ao seu lado está uma princesa, suas criadas e um dos anões da corte, todos observando trabalhar. As pessoas que posam para o quadro não estão diretamente visíveis, mas podem ser vistas em minúsculos reflexos num espelho na parede de trás, o rei e a rainha da Espanha, que devem estar sentados em algum lugar em primeiro plano, fora do quadro. A pintura representa uma mudança drástica na dinâmica do poder e da capacidade de uma pessoa determinar a sua própria posição na sociedade, pois Velázquez, o artista, está mais evidente do que o rei e a rainha. Em certo sentido, o pintor é mais poderoso do que eles, visto que está nitidamente no controle da imagem e da imagem deles. Velázquez não se via mais como um artista escravo e dependente. Ele se recriara como um homem de poder. E, na verdade, além dos aristocratas, os primeiros a brincar abertamente com sua imagem na sociedade ocidental foram os artistas e os escritores, e mais tarde os dandes e boêmios. Hoje, o conceito de autocriação se infiltrou lentamente no resto da sociedade e já é um ideal almejado. Como Velázquez, você deve exigir de si próprio o poder de determinar a sua posição no quadro e criar a sua própria imagem. O primeiro passo no processo da autocriação é a autoconsciência, o estar consciente de si mesmo como ator e assumir o controle da sua aparência e das suas emoções. Como disse de De Roo, o mau ator é aquele que é sempre sincero. As pessoas que estão sempre expondo a todos o que sentem são aborrecidas e constrangedoras. Apesar da sua sinceridade, é difícil levá-las a sério. Quem chora em público pode temporariamente despertar simpatia, mas a obsessividade dessas pessoas transforma logo a simpatia em desdém e irritação. Elas choram para chamar atenção, é o que achamos, e um lado malicioso em nós não quer lhes dar essa satisfação. Os bons atores se controlam mais. Eles podem fingir sinceridade e franqueza, podem simular uma lágrima e um ar compassivo se quiserem, mas não precisam sentir isso. Eles exteriorizam emoções de uma forma que os outros possam compreender. Representar segundo método é fatal no mundo real. Nenhum governante ou líder seria capaz de representar esse papel se todas as emoções mostradas tivessem de ser reais. Portanto, aprenda a se controlar. Adote a plasticidade do ator que consegue expressar no rosto as emoções necessárias. O segundo passo no processo da autocriação é uma variedade da estratégia de George Sand na criação de uma personagem memorável que chame a atenção que se erga acima dos outros atores no palco. Este era o jogo de Abraham Lincoln. O homem simples, do campo, era um tipo de presidente que a América nunca tinha tido mais que ficaria encantada em eleger. Embora muitas destas qualidades lhe fossem naturais, ele as representava o chapéu, as roupas, a barba. Nenhum presidente antes dele usou barba. Lincoln também foi o primeiro presidente a usar fotografias para divulgar a sua imagem, ajudando a criar o ícone do presidente simples. O bom drama, entretanto, requer mais do que uma aparência interessante ou um único momento em evidência. O drama acontece ao longo do tempo e é um evento que se desdobra. O ritmo e o tempo são críticos. Um dos elementos mais importantes no ritmo do drama é o suspense. Oudini, por exemplo, às vezes era capaz de escapar em questão de segundos, mas prolongava o ato para deixar a plateia aflita. A chave para manter a plateia sentada na beira da poltrona é deixar que os acontecimentos se desenrolem lentamente, depois acelerá-los no momento certo, de acordo com um plano e um andamento que é você quem controla. Os grandes governantes, de Napoleão a Mao Tse-Tung, usaram o ritmo dramático para surpreender e distrair seu público. Franklin Delano Roosevelt compreendeu a importância de encenar eventos políticos numa ordem e num ritmo particular. Durante as eleições presidenciais de 1932, os Estados Unidos estavam passando por uma crise econômica muito difícil. Os bancos faliam numa velocidade alarmante. Logo depois de ganhar as eleições, Roosevelt entrou numa espécie de recesso. Não falou nada sobre seus planos ou indicações para o ministério. Até se recusou a se encontrar com o então presidente, Herbert Hoover, para discutir a transição. Quando Roosevelt tomou posse, o país se encontrava num estado de grande ansiedade. No seu discurso, Roosevelt mudou de marcha. Falou com energia, esclarecendo que pretendia conduzir o país por uma direção totalmente nova, abandonando a timidez dos seus antecessores. A partir daí, seus discursos e suas decisões públicas, indicações para ministérios, leis audaciosas, adquiriram um ritmo incrivelmente veloz. O período que se seguiu a posse ficou conhecido como os 100 dias, e o sucesso na mudança de estado de espírito do país se originou da esperteza e do uso do contraste dramático de Roosevelt. Ele mantinha a sua plateia em suspenso e impressionava com uma série de gestos corajosos que pareciam ainda mais imponentes porque não se sabia de onde vinham. Você precisa aprender a orquestrar assim os acontecimentos, sem mostrar todas as suas cartas de uma só vez, mas revelando-as aos poucos para dar mais dramaticidade. Além de disfarçar inúmeros pecados, o bom drama pode também confundir e enganar o seu inimigo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o dramaturgo alemão Bertolt Brecht estava em Hollywood, escrevendo para o cinema. Depois da guerra, ele foi intimado a se apresentar diante da Comissão de Atividades Antiamericanas para responder sobre a sua suposta simpatia pelos comunistas. Outros escritores que também foram chamados planejaram humilhar os membros da comissão adotando uma atitude rebelde muito emocional. Brecht foi mais sensato e ele agiria com tato, encantando-os e ao mesmo tempo fazendo-os de tolos. Ensaiou cuidadosamente as suas respostas e levou alguns acessórios, notadamente um charuto, que fumou, sabendo que o chefe da comissão gostava de charutos. E na verdade ele distraiu a comissão com respostas bem arquitetadas mas ambíguas, engraçadas e com duplo sentido. Em vez de um discurso irado e franco, Brecht os atordoou com uma produção encenada e eles o deixaram ir impune. Outros efeitos dramáticos para o seu repertório incluem o beal geste, o gesto cavaleiresco, um ato no momento de clímax que simboliza o seu triunfo ou a sua coragem. César, ao cruzar dramaticamente o Rubicão, fez um beal geste e um movimento que atordoou os soldados e lhe deu uma dimensão heroica. Você deve também avaliar a importância das entradas e saídas de cena. Quando Cleópatra foi conhecer César, no Egito, chegou enrolada num tapete que mandou desenrolar aos seus pés. George Washington duas vezes deixou o poder com floreios e fanfarras, a primeiro como general, depois como presidente que se recusou a concorrer a um terceiro mandato, mostrando que sabia dar importância ao momento, dramática e simbolicamente. Você deve ter o mesmo cuidado ao planejar as suas próprias entradas e saídas de cena. Lembre-se de que exagerar na representação pode ser contraproducente, ele é outra forma de se esforçar demais para chamar atenção. O ator Richard Barton descobriu, logo no início da sua carreira, que ficando totalmente parado em cena fazia as pessoas olharem para ele e não para os outros atores. O importante não é tanto o que você faz, nitidamente, mas como você faz, a sua imobilidade graciosa e imponente no palco social conta mais do que o exagero na representação e nos movimentos. Finalmente, em aprenda a representar muitos papéis, a ser aquilo que a ocasião exige. Adapte a sua máscara à situação, tenha múltiplas faces. Bismarck era excelente neste jogo, com os liberais ele era liberal, com os agressivos ele era agressivo. Ninguém conseguia agarrá-lo, e o que não se agarra não se consome. Imagem, o deus grego marinho, Proteus. Seu poder estava em ser capaz de mudar de forma à vontade, de ser o que a ocasião exigia. Quando Menelau, irmão de Agamenon, tentou capturá-lo, Proteus se transformou em leão, depois em serpente, pantera, javali, água corrente e por fim numa árvore frondosa. Autoridade em saiba como ser todas as coisas para todos os homens. Um Proteus discreto, num erudito entre eruditos, um santo entre santos. Essa é a arte de conquistar todos, pois os iguais se atraem. Registre os temperamentos das pessoas que você conhece e se adapte a cada um deles. Passe de sério a jovial, mudando de humor discretamente. Baltazar Graciã, de 1601 a 1658. O inverso. Não pode haver o inverso para essa lei tão importante e mau teatro é mau teatro. Até para parecer natural é preciso ter arte e, em outras palavras, representar. A canastrice só cria constrangimento. É claro que você não deve ser dramático demais, revite os gestos histrionicos. Mas isso é simplesmente mau teatro, já que desrespeita normas teatrais centenárias contra o exagero na representação. Em essência, o inverso não existe para esta lei. Lei 26. Mantenha as mãos limpas. Julgamento. Você deve parecer um modelo de civilidade e eficiência em suas mãos não se sujam com erros e atos desagradáveis. Mantenha essa aparência impecável fazendo os outros de joguete e bode expiatório para disfarçar a sua participação. Parte I. Em esconda os seus erros, tenha um bode expiatório por perto para assumir a culpa. A nossa boa reputação depende mais daquilo que escondemos do que daquilo que revelamos. Todos cometemos erros, mas quem é esperto consegue esconder-los e arranja alguém para acusar. É sempre conveniente ter um bode expiatório por perto nesses momentos. A justiça de Shell. Certa vez, aconteceu uma desgraça na cidade de Shell. O sapateiro da cidade assassinou um dos seus clientes. Ele foi então levado ao juiz, que o condenou à forca. Anunciado o veredicto, um dos cidadãos se levantou e gritou, se me permite, vossa senhoria acaba de condenar à morte o único sapateiro da cidade. Só temos ele. Se o enforcar, quem vai consertar nossos sapatos? Quem? Quem? Gritaram todos da cidade de Shell a uma só voz. O juiz balançou a cabeça concordando e reconsiderou o seu veredicto. Bom povo de Shell, disse ele, o que dizem é verdade. Visto que só temos um sapateiro, seria um grave erro contra a comunidade deixá-lo morrer. E, como existem dois telhadores na cidade, que um deles seja enforcado no seu lugar. A Treasury Office de Vifolclore, Natan Alzubel, Org, 1948. A lei observada aí estava para terminar o segundo século depois de Cristo e o poderoso império anda a China lentamente entrava em decadência, quando o grande general e ministro imperial Tsao Tsao surgiu como o homem mais poderoso do país. Buscando ampliar sua base de poder e se livrar do seu último rival, Tsao Tsao iniciou uma campanha para assumir o controle da estrategicamente vital planície central. Durante o cerco a uma cidade-chave, ele calculou ligeiramente mal o dia em que os grãos deveriam chegar da capital. Enquanto aguardava, o exército começou a ficar sem alimento e Tsao Tsao foi forçado a mandar o chefe do comissariado reduzir as rações. Tsao Tsao controlava o exército com rédeas curtas e mantinha uma rede de informantes. Seus espiões vieram logo contar que os homens estavam se queixando, resmungando que ele vivia no bem bom enquanto eles mal tinham o que comer. Tsao Tsao devia estar guardando a comida só para ele, murmuravam. Se o boato se espalhasse, Tsao Tsao teria um motim para resolver. Ele chamou o chefe do comissariado à sua tenda. Vou lhe pedir algo emprestado e você não deve recusar, disse Tsao Tsao ao chefe. O que é? replicou o chefe. Quero que me empreste sua cabeça para mostrar as tropas, disse Tsao Tsao. Mas não fiz nada de errado, chorou o chefe. Eu sei, disse Tsao Tsao suspirando, mas se eu não condená-lo à morte haverá um motim. Não chore, cuidarei da sua família quando você não estiver mais aqui. Dito assim, não restava outra escolha para o chefe, ele se resignou ao seu destino e foi decapitado no mesmo dia. Vendo a sua cabeça exibida em público, os soldados pararam de reclamar. Alguns compreenderam o gesto de Tsao Tsao, mas ficaram calados, surpresos e intimidados com a sua violência. E a maioria aceitou a sua versão do culpado, preferindo acreditá-lo sábio e justo do que cruel e incompetente. Interpretação Tsao Tsao assumiu o poder numa época extremamente tumultuada. Na luta pela supremacia no decadente Impérioan, havia inimigos por todo canto. A batalha pela conquista da planície central se mostrou mais difícil do que ele imaginara, e dinheiro e provisões eram uma constante preocupação. Não é de surpreender que sob tamanha tensão ele tenha se esquecido de encomendar as provisões a tempo. Uma vez evidente que a demora tinha sido um erro crítico, e que o exército estava agitado querendo um motim, Tsao Tsao tinha duas opções, impedir desculpas ou arranjar um bode expiatório. Compreendendo o funcionamento do poder e a importância das aparências como ele compreendia, Tsao Tsao nem pensou em procurou logo ao redor a cabeça mais conveniente e serviu-a de imediato. Erros ocasionais são inevitáveis, o mundo é imprevisível demais. As pessoas no poder, entretanto, não se distraem pelos erros cometidos, mas pela forma como lidam com eles. Como cirurgiões, precisam cortar fora o tumor rápida e irrevocavelmente. Desculpas são ferramentas cegas demais para esta delicada operação, os poderosos as evitam. Ao se desculpar, você abre a porta para todos os tipos de dúvidas sobre a sua competência, suas intenções, sobre outros erros que você talvez não tenha confessado. Desculpas não satisfazem a ninguém e um pedido de perdão deixa todo mundo constrangido. O erro não desaparece com uma desculpa, ele cresce e se inflama. Melhor cortar fora imediatamente, distrair as atenções de você e focalizá-las sobre um bode expiatório conveniente antes que as pessoas tenham tempo de pensar na sua responsabilidade ou possível incompetência. Eu prefiro trair o mundo inteiro o duque e deixar que o mundo me traia. General T.S.A. T.S.A. 655-220 d.C. A lei é observada segunda. Durante vários anos, César Borja fez campanhas para conquistar o controle de grandes partes da Itália em nome de seu pai, o Papa Alexandre. Em 1500, ele conseguiu tomar a Romagna, no norte da Itália. A região há anos vinha sendo dominada por uma série de senhores gananciosos que saquearam suas riquezas em proveito próprio. Sem polícia ou qualquer outra força disciplinadora, ela havia decaído na ilegalidade, com áreas inteiras governadas por ladrões e famílias disputando entre si. Para estabelecer a ordem, César nomeou um general de divisão da região, Remirro de Orco, homem cruel e vigoroso, segundo Nicolau Maquiavel. César deu poderes absolutos a de Orco. Com energia e violência, de Orco estabeleceu uma justiça brutal e severa na Romagna, e em breve livrou-a de quase todos os seus elementos ilegais. Mas, no seu zelo, ele às vezes exagerava e depois de uns dois anos a população local ficou ressentida e até a odiou. Em dezembro de 1502, César tomou uma atitude decisiva. Primeiro fez saber que não aprovava os atos cruéis e violentos de de Orco, que se originavam da natureza agressiva do militar. Depois, no dia 22 de dezembro, mandou prender de Orco na cidade de Cezena e, no dia seguinte ao Natal, o povo da cidade acordou e viu um espetáculo estranho no meio da praça, o corpo decapitado de de Orco, vestido luxuosamente com uma capa de cor púrpura, a cabeça empalada ao seu lado, a faca ensanguentada e o bloco do carrasco ao lado da cabeça. Segundo Maquiavel, encerrando seus comentários sobre o caso, a ferocidade desta cena deixou o povo ao mesmo tempo surpreso e satisfeito. Interpretação César Borja era um mestre no jogo do poder. Sempre planejando com antecedência vários movimentos, ele armava para seus inimigos as armadilhas mais inteligentes. Por isto, Maquiavel o exaltou mais do que a todos os outros em O Príncipe. César previu o futuro com interessante clareza na Romagna, só a justiça brutal colocaria a ordem na região. O processo levaria muitos anos e, no início, o povo o aceitaria. Mas em breve faria muitos inimigos e os cidadãos se ressentiriam com a imposição de uma justiça tão implacável, especialmente por um estranho. O próprio César, portanto, não poderia ser visto como agente desta justiça, o ódio do povo causaria muitos problemas no futuro. Então ele escolheu o único homem capaz de fazer o trabalho sujo, sabendo de antemão que assim que a tarefa estivesse cumprida teria de exibir a cabeça de Diorco espetada no mastro. O bode expiatório neste caso foi planejado desde o início. No caso de T.S.A. O bode expiatório foi um homem totalmente inocente, na Romagna, foi uma arma ofensiva no arsenal de César que permitiu que ele fizesse o trabalho sujo sem manchar de sangue as próprias mãos. Com este segundo tipo de bode expiatório é de bom senso afastar-se do homem da machadinha num determinado momento, seja deixando-o selar ao vento ou, como César, entregando-o à justiça. Não só você evita se envolver no problema, como pode parecer aquele que o resolve. Os atenienses mantinham regularmente uma quantidade de seres degradados inúteis e, quando acontecia uma calamidade, tal como uma praga, enchente ou escassez de alimentos. Estes bodes expiatórios eram levados e depois sacrificados, aparentemente apedrejados do lado de fora da cidade. D. Golden Bowl, S. James George Frazer, de 1854 a 1941. As chaves do poder O uso de bodes expiatórios é tão antigo quanto a própria civilização e podemos encontrar exemplos em culturas do mundo inteiro. A ideia principal por trás destes sacrifícios é passar a culpa e o pecado para uma figura externa, objeto, animal ou homem, que depois é banida ou destruída. Os hebreus costumavam pegar um bode vivo, há daí o termo bode expiatório, sobre cuja cabeça o sacerdote colocava ambas as mãos enquanto confessava os pecados dos filhos de Israel. Depois de transferidos esses pecados para o animal, ele era levado para o deserto e lá ficava abandonado. No caso dos atenienses e dos aztecas, o bode expiatório era humano, quase sempre uma pessoa alimentada e criada com este objetivo. Visto se considerar que a fome e as pragas eram castigos impostos pelos deuses aos humanos por seus maus atos, o povo sofria não só com a fome e as pragas, mas com a culpa também. Eles se livravam desse sentimento de culpa transferindo-o para uma pessoa inocente, cuja morte tinha intenção de satisfazer os poderes divinos e banir o mal entre eles. É uma atitude extremamente humana de não procurar dentro de si mesmo a razão de um erro ou crime, mas sim olhar para fora e colocar a culpa num objeto conveniente. Enquanto a praga assolava Tebas, Édipo procurava a causa por toda parte, exceto nele mesmo e no seu próprio pecado de incesto, que ofendera tanto os deuses e ocasionar o mal. Esta profunda necessidade de externar a própria culpa, de projetá-la em outra pessoa ou objeto tem um poder imenso, que os astutos sabem como controlar. O sacrifício é um ritual, talvez o mais antigo de todos, e o ritual também é uma fonte de poder. Na morte de Diorco, observe a exibição ritualista e simbólica do corpo por César. Ao estruturá-la de forma tão dramática, ele focalizou a culpa fora dele. Os cidadãos da Romagna reagiram instantaneamente. Como para nós é tão mais natural olhar para fora do que para dentro, aceitamos logo a culpa do bode expiatório. O sacrifício sangrento do bode expiatório parece uma relíquia bárbara do passado, mas a prática persiste até hoje, embora de forma indireta e simbólica, visto que o poder depende das aparências, e quem está no poder tem de parecer que não erra nunca, os bodes expiatórios estão mais populares do que nunca. Que líder moderno assumiria a responsabilidade por seus erros? Ele procura outras pessoas para incriminar, um bode expiatório para sacrificar. Quando a revolução cultural de Mao Zedong fracassou miseravelmente, ele não deu desculpas nem pediu perdão aos chineses. Pelo contrário, como o TSA o TSA o antes dele, ofereceu bodes expiatórios, inclusive o seu próprio secretário particular e membro do alto escalão do partido, CH Empotá. Franklin D. Roosevelt tinha fama de homem honesto e justo. Ao longo de toda a sua carreira, entretanto, ele enfrentou muitas situações em que ser um bom sujeito significaria um desastre político, mas ele não poderia ser visto como agente de um jogo sujo. Durante 20 anos, portanto, seu secretário Louis Hall fez o papel de diorco. Ele fazia os negócios nos bastidores, manipulava a imprensa, manobrava campanhas clandestinas. E sempre que se cometia um erro, ouvia a público um truque sujo contradizendo a imagem cuidadosamente elaborada de Roosevelt, Hall servia de bode expiatório e nunca se queixou disso. Além de convenientemente desviar a culpa, o bode expiatório serve de alerta aos outros. Em 1631 tramava-se para tirar do poder o cardeal francês, Richelieu num complô conhecido como o dia dos trouxas. Quase conseguiram, visto que dele participavam os altos escalões do governo, inclusive a rainha e a mãe. Mas com sorte e seus próprios cúmplices, Richelieu sobreviveu. Um dos principais conspiradores era um homem chamado Marillac, o guardador dos selos. Richelieu não poderia mandar prendê-lo sem comprometer a rainha e a mãe, tática que seria extremamente perigosa. Portanto, ele mirou o irmão de Marillac, o marechal do exército. Esse homem não tinha nada a ver com o complô. Richelieu, entretanto, temendo que houvesse ainda no ar outras conspirações, especialmente no exército, decidiu dar um exemplo. Forjou acusações sobre o irmão de Marillac e ele foi julgado e executado. Assim, indiretamente ele puniu o verdadeiro criminoso, que se achava protegido, e avisou aos futuros conspiradores que não relutaria em sacrificar inocentes para proteger o seu próprio poder. De fato, quase sempre é preferível escolher a vítima mais inocente possível como bode expiatório. Pessoas assim não terão poder suficiente para lutar contra você, e seus protestos ingênuos poderão parecer exagerados, poderão ser vistos, em outras palavras, como sinal da sua culpa. Cuidado, entretanto, para não criar um mártir. É importante que você continue sendo a vítima, o pobre líder traído pela incompetência dos que o cercam. Se o bode expiatório parecer fraco demais e o seu castigo muito cruel, o tiro pode sair pela culatra. Às vezes, você deve encontrar um bode expiatório mais poderoso, que a longo prazo desperte menos simpatia. Seguindo esta tendência, a história tem demonstrado várias vezes que vale a pena usar um associado próximo como bode expiatório. E isto é conhecido como A maioria dos reis teve um favorito pessoal na corte, um homem a quem eles distinguiam dos outros, às vezes sem nenhum motivo aparente, e cobriam de favores e atenção. Mas este favorito podia servir como um conveniente bode expiatório se a reputação do rei se visse ameaçada. O público facilmente acreditaria na culpa do bode expiatório, porque o rei sacrificaria o seu favorito, se ele não fosse culpado. E os outros cortesãos, já ressentidos com o favorito, se alegrariam com a sua queda. O rei, enquanto isso, se livrava de um homem que provavelmente já sabia demais sobre ele, tendo até atitudes arrogantes e desdenhosas. Escolher um associado próximo como bode expiatório tem o mesmo valor da queda do favorito. Você pode perder um amigo ou ajudante, mas a longo prazo é mais importante esconder seus erros do que confiar em alguém que um dia, provavelmente, vai se virar contra você. Além do mais, você sempre pode substituí-lo por outro favorito. Imagem em o bode inocente No dia da expiação, o grande sacerdote traz o bode ao templo, coloca as mãos sobre a sua cabeça e confessa os pecados do povo, transferindo a culpa para o animal inocente, que é depois abandonado no deserto, desaparecendo com ele os pecados e as culpas do povo. Autoridade, loucura, não é cometer loucuras, e sim não conseguir escondê-las. Todos os homens erram, mas o sábio esconde os enganos que cometeu, enquanto o louco os torna públicos. A reputação depende mais do que se esconde do que daquilo que se mostra. Se você não pode ser bom, seja cuidadoso. Baltazar Graciã, de 1601 a 1658. Parte 2 é não coloque a sua mão no fogo. Na fábula, o macaco pega a pata do amigo, o gato, e a usa para tirar as castanhas do fogo, conseguindo assim o que lhe gosta sem se machucar. Se for preciso fazer alguma coisa desagradável ou pouco popular, é muito arriscado você mesmo fazer esse trabalho. A mão do outro apanha o que você quer, machuca quem você precisa machucar, e não deixa que as pessoas percebam que você é o responsável. Que outra pessoa seja o carrasco ou portador de mais notícias, enquanto você só traz alegrias e boas novas. O macaco e o gato. O macaco e o gato, travessos e brincalhões, dois irmãos declarados, ambos com um senhor em comum, qualquer diabrura na casa era obra de Pugiton. Certo dia de inverno, o alegre par foi visto postado próximo à lareira da cozinha. Entre os rubros carvões a cozinheira colocará cuidadosamente algumas gordas castanhas para assar, e de onde exalava uma forte fragrância oleosa que chegou às narinas do macaco. Tom, diz, matreiro Pug, não poderíamos nós dois saborear esta sobremesa que a cozinheira está preparando? Se eu tivesse as suas garras, eu tentaria logo e empreste-me uma pata, será um golpe de mestre. Assim dizendo, ele pegou a pata do prestativo colega, agarrou a fruta e a enfiou na boca. Nisso voltou a senhora do templo, e rápido os gatunos se escafederam. Tom, por sua parte na pilhagem, ficou com a dor, enquanto Pug, com a guloseima, adoçou o seu paladar. Fábulas, de Ângela Fontaine, de 1621 a 1695. Há a lei observada aí. Em 59 a.C., Cleópatra, a futura rainha do Egito, então com 10 anos de idade, assistiu ao pai, Ptolomeu XII, ser derrubado do trono e banido por obra das suas filhas mais velhas, suas próprias irmãs. Uma das filhas, Berenice, liderou a rebelião e, para ter certeza de que governaria o Egito sozinha, mandou prender as outras irmãs e assassinou o marido. Isto pode ter sido necessário como uma etapa prática para garantir o seu governo. Mas o fato de um membro da família real, nada menos do que uma rainha, ter sido declaradamente responsável por tanta violência na sua própria família deixou os súditos horrorizados e gerou uma forte oposição. Quatro anos depois, essa oposição conseguiu recolocar Ptolomeu no poder e ele imediatamente mandou decapitar Berenice e as outras irmãs mais velhas. Em 51 a.C., Ptolomeu morreu, deixando quatro filhos como herdeiros. Segundo a tradição no Egito, o filho mais velho, Ptolomeu XIII, há com apenas 10 anos na época, casou com a irmã mais velha, Cleópatra, há agora com 18 anos, e o casal subiu junto ao trono, como rei e rainha. Nenhum dos quatro filhos ficou satisfeito com isto, todos, inclusive Cleópatra, queriam mais poder. Cleópatra e Ptolomeu começaram a brigar, cada um tentando afastar o outro. Em 48 a.C., com a ajuda de uma facção do governo que temia as ambições de Cleópatra, Ptolomeu conseguiu forçar a irmã a fugir do país, ficando sozinho como o único governante. No exílio, Cleópatra conspirou. Ela queria governar sozinha e restituir ao Egito a sua antiga glória, meta que ela achava que nenhum dos irmãos seria capaz de atingir, mas, enquanto eles vivessem, ela não poderia realizar o seu sonho. E o exemplo de Berenice deixará claro que ninguém serviria a uma rainha que fora vista assassinando a sua própria família. Até mesmo Ptolomeu não tinha ousado assassinar Cleópatra, embora soubesse que ela tramava contra ele no estrangeiro. Um ano depois da expulsão de Cleópatra, o ditador romano Júlio César chegou ao Egito, determinado a fazer do país uma colônia romana. Cleópatra viu ali a sua chance e retornando disfarçada ao Egito ela viajou centenas de quilômetros até alcançar César em Alexandria. Conta a lenda que ela se aproximou dele clandestinamente enrolada num tapete, que foi graciosamente desenrolado aos seus pés, revelando a jovem rainha. Cleópatra imediatamente começou o seu trabalho com o romano. Ela apelou para o seu gosto pelos espetáculos e para o seu interesse pela história do Egito e deixou transbordar todos os seus encantos femininos. César não demorou a sucumbir e recolocou Cleópatra no trono. O corvo, a cobra e o chacal. Certa vez um corvo e a sua esposa construíram um ninho numa árvore. Uma cobra grande subiu no tronco e comeu os filhotes enquanto ainda estavam chocando. O corvo não queria se mudar dali porque gostava muito da árvore, por isso foi se aconselhar com o amigo chacal. Arquitetaram um plano de ação. O corvo e a esposa saíram para executá-lo. Ao se aproximar de um lago, a esposa viu as mulheres da corte do rei se banhando, com pérolas, colares, gemas preciosas, roupas e uma corrente de ouro na beira d'água. A esposa pegou a corrente de ouro no bico e voou em direção à árvore, com os eunucos correndo atrás dela. Ao chegar na árvore, ela deixou cair a corrente num buraco. Quando os homens subiram na árvore em busca da corrente, viram a cabeça inchada da cobra. Assim, eles mataram a cobra pauladas, recuperaram a corrente de ouro e voltaram para o lago. E o corvo viveu para sempre feliz com a sua esposa. Um conto do Panchatantra, século IV, recontado em A Arte do Poder, Uo G. H. S. I. U, 1979. Os irmãos de Cleópatra se agitaram, ela lhes havia passado a perna. Ptolomeu XIII não quis esperar para ver o que aconteceria em seguida. Induz seu palácio em Alexandria, ele convocou um grande exército para marchar sobre a cidade e atacar César. Em resposta, César imediatamente colocou Ptolomeu e o resto da família em prisão domiciliar. Mas a irmã mais nova de Cleópatra, Arsinoé, fugiu do palácio e se colocou à frente das tropas egípcias que se aproximavam, proclamando-se rainha do Egito. Agora Cleópatra finalmente viu a sua chance e convenceu César a libertar Ptolomeu da prisão domiciliar, se ele concordasse em intermediar uma trégua. É claro que ela sabia que ele ia fazer exatamente o contrário, ele disputaria com Arsinoé o controle do exército egípcio. Mas isto seria vantagem para Cleópatra, pois dividiria a família real melhor ainda, daria a César a chance de derrotar e matar seus irmãos em combate. Com reforço de tropas vindas de Roma, César rapidamente derrotou os rebeldes. Na retirada dos egípcios, Ptolomeu se atirou no Nilo. César capturou Arsinoé e a mandou para Roma como prisioneira. Também mandou executar os inúmeros inimigos que tinham conspirado contra Cleópatra, aprisionando outros que tinham se oposto a ela. Para reforçar a sua posição como rainha em conteste, Cleópatra casou-se com o único irmão que lhe restou, Ptolomeu XIV, com apenas 11 anos de idade na época, e o mais fraco de todos. Quatro anos depois, Ptolomeu morreu misteriosamente, envenenado. Em 41 a.C., Cleópatra utilizou com o segundo líder romano, Marco Antônio, as mesmas táticas que tinha usado tão bem com Júlio César. Depois de seduzi-lo, ela lhe sugeriu que a irmã Arsinoé, ainda prisioneira em Roma, tinha conspirado para destruí-lo. Marco Antônio acreditou nela e prontamente mandou executar Arsinoé, livrando-se assim do último dos irmãos que tanto tinham ameaçado Cleópatra. Interpretação Conta a lenda que Cleópatra conseguiu tudo o que quis com seus encantos e poder de sedução, mas na verdade seu poder estava em conseguir que as pessoas fizessem o que ela queria sem perceber que estavam sendo manipuladas. César e Antônio não só a livraram dos seus irmãos mais perigosos, Tolomeu e Arsinoé, como dizimaram todos os seus inimigos, tanto no governo como no exército. Os dois homens foram o seu instrumento. Foram eles que colocaram a mão no fogo, fizeram o trabalho sujo, porém necessário, enquanto impediam que ela fosse vista como a destruidora dos seus irmãos e com cidadãos egípcios. E, no final, os dois homens concordaram com o seu desejo de governar o Egito não como uma colônia romana, mas como um reino aliado independente. E fizeram tudo isso por ela sem perceber que estavam sendo manipulados. Foi persuasão na sua forma mais sutil e poderosa. Uma rainha não deve sujar as mãos com tarefas inglórias, nenhum rei pode aparecer em público com o rosto manchado de sangue. Mas o poder não sobrevive sem o esmagar constante de inimigos, sempre haverá pequenas tarefas sujas que precisam ser feitas para manter você no trono. Como Cleópatra, você precisa que outro coloque a mão no fogo por você. Como divulgar as notícias? Quando Omar, filho de Al-Khattab, se converteu ao islamismo, quis que a notícia da sua conversão fosse conhecida logo por todos. Foi então procurar Jamil, filho de Mamarau-Jumali, famoso pela rapidez com que passava os segredos adiante. O que lhe contassem em sigilo, imediatamente todos ficavam sabendo. Omar lhe disse, agora sou muçulmano. Não diga nada. Guarde segredo. Não comente isso na frente de ninguém. Jamil saiu para a rua e começou a gritar bem alto, vocês acreditam que Omar, filho de Al-Khattab, não é muçulmano? Bem, não acreditem nisso. Eu estou lhes dizendo que é. A notícia da conversão de Omar ao islamismo se espalhou por toda parte. E era exatamente o que ele queria. D-Subtli Huse em The Book of Arabic Wisdom and Giri, século XIII. Em geral, será alguém fora do seu círculo imediato, que provavelmente não perceberá que está sendo usado. Você encontra esses trouxas por toda parte e gente que gosta de prestar favores, especialmente se você lhes jogar um ossinho ou dois, em troca. Mas enquanto realizam tarefas que para eles podem parecer bastante inocentes, ou pelo menos totalmente justificadas, na verdade abrem o caminho para você, espalhando as informações que você lhes dá, destruindo aos poucos pessoas que eles não percebem serem suas rivais, inadvertidamente promovendo a sua causa, sujando as mãos enquanto as suas permanecem imaculadas. A lei é observada segunda. No fim da década de 1920, explodiu uma guerra civil na China quando os partidos nacionalista e comunista resolveram brigar pelo controle do país. Em 1927, Chiang Kai-shek, o líder nacionalista, jurou matar até o último comunista, e nos anos seguintes quase conseguiu isso, empurrando tanto os seus inimigos que, em 1934 a 1935, os forçou a longa marcha, uma retirada de 950 quilômetros do sudeste até o remoto noroeste, por um terreno agreste, na qual a maioria das suas fileiras foi dizimada. No final de 1936, Chiang planejou uma última ofensiva para limpá-los do mapa, mas foi apanhado num motim em seus próprios soldados o capturaram, entregando-o aos comunistas. Agora ele só poderia esperar pelo pior. Mas, enquanto isso, os japoneses começaram a invadir a China e, para surpresa de Chiang, em vez de matá-lo, o líder comunista, Mao Tse-Tung, lhe propôs um acordo, os comunistas o deixariam livre e o reconheceriam como comandante de seus exércitos e dos deles também se ele concordasse em combaterem juntos o inimigo comum. Chiang esperava ser torturado e executado, agora não podia acreditar na sua sorte. Como estes vermelhos estavam moles. Sem ter de combater uma ação na retaguarda contra os comunistas, ele sabia que podia derrotar os japoneses e, daqui a alguns anos, voltar e destruir os vermelhos facilmente. Ele só tinha a ganhar concordando. Os comunistas continuaram combatendo os japoneses como vinham fazendo, com táticas de guerrilha, enquanto os nacionalistas faziam uma guerra mais convencional. Juntos, depois de tantos anos, eles conseguiram afastar os japoneses. Agora, entretanto, Chiang finalmente compreendia o verdadeiro plano de Mao. Seu próprio exército tinha enfrentado a violência da artilharia japonesa, estava muito enfraquecido e levaria alguns anos para se recuperar. Mas os comunistas não só tinham evitado o confronto direto com os japoneses, como usaram o tempo para recuperar suas energias e espalhar e conquistar bolsões de influência por toda a China. Assim que terminou a guerra contra os japoneses, recomeçou a guerra civil, mas, desta vez, os comunistas cercaram os enfraquecidos nacionalistas e lentamente os derrotaram. Os japoneses foram a pata do gato para Mao, inadvertidamente preparando o campo para os comunistas e tornando possível a sua vitória sobre Chiang Kai-shek. O louco e o sábio Um sábio, que passeava sozinho, foi perturbado por um louco que lhe jogava pedras na cabeça. Voltando-se para olhá-lo de frente, ele disse, Dê-la o lance, meu rapaz. Aceite estes francos. Seu esforço vale bem mais do que um simples agradecimento. Todo esforço merece a sua recompensa. Mas está vendo aquele homem ali? Ele tem mais do que eu. Jogue-lhe algumas das suas pedras, em elas lhe valerão um bom pagamento. Mordendo a isca, o idiota se apressou a repetir a afronta com outro nobre cidadão. Desta vez suas pedradas não foram retribuídas em dinheiro. Criados aparecem correndo e, agarrando-o, quebraram-lhe todos os ossos. Na corte dos reis apestes assim, desprovidas de bom senso, em eles fazem os seus senhores rirem às suas custas. Para calar a sua tagarelice, você deve castigá-los grosseiramente. Talvez você não seja forte o bastante. Melhor convencê-los a atacar outra pessoa, capaz de fazer mais do que lhe retribuir a altura. Fábulas Selecionadas de Angela Fontaine de 1621 a 1695 Interpretação A maioria dos líderes que aprisionaram inimigos tão poderosos como Sean Kaixec teria se garantido mandando matá-los. Mas ao fazer isso perderiam a chance que mal aproveitou. Sem o experiente Sean como líder dos nacionalistas, a luta para expulsar os japoneses poderia ter durado muito mais tempo, com resultados devastadores. Mal era esperto demais para deixar que a raiva estragasse a oportunidade de matar dois pássaros com um só tiro. Em essência, Mal usou as duas patas do gato para ajudá-lo a conquistar a vitória total. Primeiro ele espertamente jogou a isca para Sean se encarregar da guerra contra os japoneses. Mal sabia que os nacionalistas liderados por Sean fariam a maior parte do esforço na luta e conseguiriam tirar os japoneses da China se não tivessem que se preocuparem em combater os comunistas ao mesmo tempo. Os nacionalistas, então, foram a primeira pata usada para expulsar os japoneses. Porém Mal também sabia que no processo de liderar a guerra contra os invasores a artilharia japonesa e o apoio aéreo dizimariam as forças convencionais dos nacionalistas, provocando danos que os comunistas levariam décadas para causar. Por que desperdiçar tempo e vidas se os japoneses poderiam fazer o trabalho rapidamente? Foi esta política sábia de usar uma pata e depois a outra que permitiu que os comunistas vencessem. Há duas utilidades para a pata do gato em salvar as aparências, como fez Cleópatra, e economizar energia e esforço. A segunda em particular exige que você planeje vários movimentos com antecedência, percebendo que um passo atrás temporário a deixar livre Shein, digamos, pode levar a um passo gigantesco para a frente. Se você estiver temporariamente enfraquecido e precisar de tempo para se recuperar, quase sempre é mais vantajoso usar as pessoas ao seu redor como uma cortina para esconder suas intenções e como uma pata de gato para fazer o trabalho por você. Procure uma terceira parte com quem dividir um inimigo, a mesmo que por motivos diversos. Depois se aproveite do seu poder superior para dar golpes que lhe custariam muito mais energia, visto que você é mais fraco. Você pode até delicadamente guiá-los para atitudes hostis. Procure sempre o flagrantemente agressivo como patas de gato impotencial, com frequência eles estão mais dispostos a entrar numa briga e você pode escolher exatamente a briga certa para o seu objetivo. A lei observada terceira. Kuriyama Dazin era um adepto do chá no yu, a água quente para o chá, a cerimônia do chá dos japoneses e aluno do grande mestre do chá, Seno Rikyu. Por volta de 1620, Dazin soube que um amigo seu, Hoshino Soemon, tinha um pedido emprestado uma grande quantia de dinheiro a 300 rio, para ajudar um parente endividado. Mas, apesar de ter conseguido pagar a dívida do seu parente, o que Soemon fez foi simplesmente deslocar a carga para os próprios ombros. Dazin conhecia bem Soemon, ele não se preocupava com dinheiro nem entendia muito disso e ia ter problemas se demorasse em pagar a dívida contraída com um rico mercador chamado Kavashi Asanemon. Mas se Dazin se oferecesse para ajudar Soemon, ele se recusaria, orgulhoso, e talvez até se sentisse ofendido. O pássaro indiano. Um mercador tinha um pássaro dentro de uma gaiola. Como ele estava indo para a Índia, terra de onde vier o pássaro, perguntou-lhe se queria alguma coisa de lá. A ave pediu a sua liberdade, que lhe foi recusada. Então ela pediu ao mercador que fosse visitar uma floresta na Índia e anunciasse a sua prisão aos pássaros livres que ali viviam. O mercador foi e mal começou a falar quando uma ave selvagem, parecida com a sua, caiu de uma árvore, desacordada. O mercador achou que ela devia ser parente do seu pássaro e ficou triste por ter provocado a sua morte. Chegando a casa, o pássaro lhe perguntou se trazia boas notícias da Índia. Não, disse o mercador, temo trazer mais notícias. Um dos seus parentes desmaiou e caiu aos meus pés quando mencionei o seu cativeiro. Mal essas palavras foram pronunciadas, o pássaro do mercador desmaiou e caiu no fundo da gaiola. A notícia da morte do seu parente o matou também, pensou o mercador. Pesaroso, ele pegou o pássaro e o colocou sobre o peitorio da janela. Imediatamente o animalzinho recobrou os sentidos e voou para uma árvore próxima. Agora você já sabe, disse ele, que aquilo que você pensou que fosse um desastre, para mim foi uma boa notícia. E a mensagem, a sugestão de como me comportar para me ver livre dessa gaiola, me foi transmitida por seu intermédio, meu captor. E saiu voando, livre finalmente. Tales of the Dervishes, Idris Shah, 1967. Um dia Dyson foi visitar o amigo e, depois de passear pelo jardim e apreciar as valiosas peonias de Soemon, eles se retiraram para a sala de estar. Ali Dyson viu um quadro do mestre Cano Tenil. Ah, Dyson exclamou, uma esplêndida pintura. Acho que nunca vi nada melhor. Depois de vários elogios, Soemon não teve outra escolha, em bem, disse ele, já que você gosta tanto, espero que me faça o favor de aceitá-lo. De início, Dyson recusou, mas diante da insistência de Soemon, ele aceitou. No dia seguinte, Soemon, por sua vez, recebeu um embrulho de Dyson. Dentro havia um belo e delicado vaso acompanhado por um bilhete de Dyson pedindo ao amigo que o aceitasse em troca do seu apreço pelo quadro que Soemon tão generosamente lidera no dia anterior. Ele explicou que o vaso tinha sido feito pelo próprio Senno Rikyu e trazia a inscrição do imperador Ideyoshi. Se Soemon não gostasse do vaso, sugeriu Dyson, poderia dá-lo de presente para um adepto do Shanuil, talvez o mercador Kawashi Asanemon, que várias vezes manifestou o desejo de possuí-lo. Ouvi dizer, continuou Dyson, que ele tem um pedacinho de papel por recibo dos 300 rio que você gostaria muito de ter. É possível que vocês combinem uma troca. Percebendo a intenção do seu generoso amigo, Soemon levou o vaso para o rico mercador. Você o conseguiu, exclamou Sanemon quando Soemon lhe mostrou o vaso. Já ouvi falar muito dele, mas está a primeira vez que o vejo. É tão precioso que não tem permissão para atravessar os portões. Na mesma hora ele ofereceu trocar a nota da dívida pelo vaso de flores e dar a Soemon mais 300 rio. Mas Soemon, que não se importava com o dinheiro, só queria a nota de volta e Sanemon ficou feliz em devolvê-la. Soemon foi correndo para a casa de Dyson agradecer a sua esperta ajuda. Interpretação Kuriyama Dyson sabia que prestar um favor não é coisa simples e não se deve fazer estardalhaço nem ser óbvio demais, pois quem recebe sente o peso da obrigação. Isto pode dar um certo poder a quem dá, mas é um poder que acaba se autodestruindo porque só desperta ressentimentos e resistência. Um favor prestado indiretamente com elegância tem 10 vezes mais poder. Dyson sabia que uma abordagem direta só teria ofendido Soemon. Ao permitir que o amigo lhe desse o quadro, entretanto, ele fez Soemon sentir que ele também tinha agradado ao amigo com um presente. No final, as três partes ficaram satisfeitas, cada qual à sua maneira. Em essência, Dyson se fez de pata de gato, a ferramenta para tirar as castanhas do fogo. Ele deve ter sofrido ao se separar do vaso, mas ganhou não só o quadro como também, e isso é muito importante, o poder de quem corteja. O cortejador usa a mão enlovada para abrandar os golpes desfechados contra ele, disfarçar cicatrizes, tornar o ato de resgate mais elegante e limpo. Ao ajudar os outros, o cortejador acaba se ajudando. O exemplo de Dyson é um paradigma para todos os favores trocados entre amigos e colegas e jamais imponha um favor seu. Busque um jeito de se tornar a pata do gato, tirando indiretamente seus amigos de dificuldade sem se impor ou fazer com que eles se sintam devedores. Não se deve ser direto demais. Veja a floresta. As árvores retas são cortadas, as retorcidas permanecem de pé. Cautilia, filósofo hindu, século 3 a.C. As chaves do poder. Como líder você pode imaginar que o zelo constante e a aparência de trabalhar mais do que todos signifique poder. Na verdade, entretanto, tudo isso tem um efeito contrário em sugere fraqueza. Por que você trabalha tanto? Talvez seja incompetente e tenha de se esforçar mais para continuar onde está, talvez você seja uma dessas pessoas que não sabem delegar poderes e precisam se meter em tudo. Os verdadeiramente poderosos, por outro lado, não parecem nunca ter pressa ou estar sobrecarregados de trabalho. Enquanto os outros se esfalfam, eles descansam. Sabem onde encontrar quem que vai labutar enquanto eles poupam suas energias e não queimam suas mãos no fogo. Similarmente, você pode achar que assumindo o trabalho sujo, envolvendo-se diretamente em ações desagradáveis, está impondo o seu poder e inspirando o temor. De fato, você está mostrando uma imagem feia e abusiva da sua alta posição. Pessoas verdadeiramente poderosas não sujam as mãos. Ficam cercadas apenas de coisas boas e só anunciam conquistas gloriosas. Davi e Bet-Sabah Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e se tiraram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da sua casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho, era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, em Ebet-Sabah, filha de Elian, e mulher de Urias, o Eteu. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo, ponde a Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Joabe um pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens mais valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, tornou-se-la sua mulher e lhe deu à luz um filho. Velho Testamento, Samuel 2,11,12 Frequentemente você verá que é preciso, é claro, gastar energia ou ter uma atitude nociva, porém necessária. Mas, você não deve nunca parecer que é o agente dessa ação. Encontre alguém para sujar as mãos por você. Desenvolva a arte de encontrar, usar-lhe, no devido tempo, se livrar dessas pessoas depois de cumprido o seu papel de pata do gato. Na véspera de uma importante batalha naval, o grande estrategista chinês do século III, Shuku Lian, se viu falsamente acusado de trabalhar em segredo para o outro lado. Como prova da sua lealdade, seu comandante mandou que ele produzisse 100 mil flechas para o exército em três dias ou morreria. Em vez de tentar fazer as flechas, uma tarefa impossível, Lian pegou uma dúzia de barcos e mandou amarrar montes de palha ao lado de cada um deles. No fim da tarde, quando o rio costumava ficar coberto de neblina, ele arrastou os barcos em direção ao campo inimigo. Temendo uma armadilha do astuto Shuku Lian, o inimigo não usou os seus próprios barcos para atacar os do adversário, que mal conseguia enxergar, mas fez chover sobre eles uma nuvem de flechas atiradas da margem. À medida que os barcos de Lian se aproximavam, ele ia aumentando a chuva de flechas, que ficavam espetadas na palha. Depois de várias horas, os homens escondidos a bordo desceram rapidamente o rio com os barcos até onde Shuku Lian os encontrou e recolheu as suas 100 mil flechas. Shuku Lian jamais fazia um trabalho que outros poderiam fazer por ele e estava sempre imaginando truques desse tipo. A chave para o planejamento de uma estratégia assim é a capacidade de pensar com antecedência, de imaginar formas de atrair os outros para fazer o trabalho por você. Um elemento essencial para que esta estratégia funcione é disfarçar o seu objetivo, envolvendo-o numa capa de mistério, como os estranhos barcos inimigos que surgem indistintamente no meio da névoa. Se os seus rivais não têm certeza do que você está querendo, acabarão reagindo de forma a se prejudicar. De fato, eles é que sujarão as mãos por você. Se você disfarça suas intenções, fica muito mais fácil guiá-los para fazer exatamente o que você quer que seja feito mas prefere não fazer você mesmo. Isto pode exigir a execução anterior de vários movimentos, como uma bola de bilhar que ricocheteia nos cantos algumas vezes antes de acertar a caçapa. O trapaceiro americano do início do século XX Yellow Kid Vairro sabia que, por mais hábil que fosse, se abordasse diretamente o otário rico-perfeito, sendo ele um estranho, o sujeito ficaria desconfiado. Por isso, Vairro procurava alguém que o otário já conhecesse para sujar as mãos por ele e alguém numa posição inferior na hierarquia e que fosse um alvo improvável, menos suspeito. Vairro fazia esse alguém se interessar por um esquema que prometia render uma enormidade de dinheiro. Convencido de que o esquema era para valer, ele em geral sugeria, sem ninguém o lembrar disso, que seu chefe ou amigo rico também deveria participar e com mais dinheiro para investir, esse chefe ou amigo aumentaria o tamanho do bolo e todos ganhariam mais. O sujeito que servia de pata de gato, então, envolveria o rico otário, que era o alvo de Vairro desde o início mas que não desconfiaria de uma armadilha, visto que o seu confiável subordinado é que o tinha amarrado. Artifícios desse tipo são em geral a melhor maneira de abordar a pessoa com poder e use um associado ou subordinado para fazer a ligação entre você e o seu alvo principal. O pata de gato estabelece a sua credibilidade e o protege da desagradável aparência de estar exagerando na bajulação. A maneira mais fácil e eficaz de se aproveitar da pata do gato quase sempre é dando-lhe uma informação falsa que ele vai logo contar para o seu alvo principal. Informações falsas ou inventadas são uma arma poderosa, especialmente se divulgadas por um trouxa de quem ninguém desconfia. Você vai ver que é muito fácil bancar o inocente e não deixar ninguém perceber a origem delas. O estratégico terapeuta Milton H. Erickson costumava ter entre seus pacientes casais em que a esposa queria fazer a terapia mas o marido se recusava terminantemente. Em vez de se cansar tentando tratar diretamente com o homem, Erickson atendia a esposa sozinha e, conforme ela ia falando, ele inseria na conversa interpretações do comportamento do marido que ele sabia que o irritariam. Com certeza, ela ia contar para marido o que o médico tinha dito. Depois de algumas semanas, ele já estava tão furioso que acaba insistindo em acompanhar a mulher para acertar as contas com o médico. Finalmente, há ocasiões em que se oferecer deliberadamente para tirar a castanha do fogo pode lhe dar um grande poder. É o ardil do perfeito cortesão. Seu símbolo é St. Walter Halley, que certa vez colocou o seu casaco na lama para que a rainha Elizabeth não sujasse os sapatos. Como um instrumento que protege um senhor ou um par de coisas desagradáveis ou perigosas, você ganha um imenso respeito, que mais cedo ou mais tarde dará seus dividendos. E lembre-se, em se conseguir dar a sua assistência de uma forma sutil e graciosa, em vez de se mostrar orgulhoso e incômodo, sua recompensa será ainda mais satisfatória e poderosa. Imagem em A Pata do Gato Tem longas garras para pegar as coisas. É macia e acolchoada. Apodere-se do gato e use a sua pata para tirar as coisas do fogo, para segurar o inimigo, para brincar com o rato antes de devorá-lo. Às vezes, você machuca o gato, mas em geral ele nem sente. Autoridade, enfaça você mesmo tudo o que for agradável, para o que for desagradável, você usa os outros. Com o primeiro procedimento, você sai favorecido, com o segundo, você desvia a má vontade, Negócios importantes quase sempre exigem recompensas e punições. De você só deve vir o que é bom, o ruim virá dos outros. Baltazar Gracián, de 1601 a 1658 O inverso A pata do gato e o bode expiatório devem ser usados com extrema cautela e delicadeza. Eles são cortinas que escondem do público seu próprio envolvimento no trabalho sujo, se de repente a cortina se erguer e você for visto como manipulador, o senhor dos fantoches, toda a dinâmica mudará de rumo, sua mão será vista por toda a parte e você será acusado de infortunios com os quais não tem nada a ver. Depois que a verdade vem à tona, as coisas vão tomando uma proporção incontrolável. Em 1572, a rainha Catarina de Médici, da França, conspirava para acabar com Gasparda de Coligny, almirante da armada francesa e importante membro da comunidade de Hugenotti a protestantes franceses. Coligny era amigo do filho de Catarina, Carlos IX, e ela temia sua crescente influência sobre o jovem rei. Ela arrumou, portanto, um membro da família Guise, um dos clãs reais mais poderosos da França, para assassiná-lo. Mas, secretamente, Catarina tinha outro plano e ela queria que os Hugenottes acusassem os Guise de terem matado um de seus líderes e se vingassem. Com uma só tacada, ela apagaria ou prejudicaria dois perigosos rivais, Coligny e a família Guise. Mas os dois tiros saíram pela colatra. O assassino errou o alvo, ferindo apenas Coligny, sabendo que Catarina era sua inimiga. Ele desconfiou seriamente de que ela é quem tinha tramado o ataque e contou para o rei. Acabou que o assassinato fracassado e as discussões que se seguiram deram origem a uma série de acontecimentos resultando numa sangrenta guerra civil entre católicos e protestantes, que culminou no horrível massacre conhecido como a Noite de São Bartolomeu. quando milhares de protestantes foram mortos. Se tiver de usar a pata do gato ou o bode expiatório numa ação de sérias consequências, cuidado, e exagerar pode ser prejudicial. É sempre mais sensato usar esses trouxas em tarefas mais inocentes, quando um erro não causará danos graves. Finalmente, há momentos em que é mais vantajoso não disfarçar o seu envolvimento ou responsabilidade, mas assumir você mesmo a culpa por algum erro. Se você tem poder e está seguro dele, deve às vezes representar o penitente com um olhar pesaroso, você pede perdão aos mais fracos. É o truque do rei que fica exibindo o seu sacrifício pelo bem-estar do povo. Ocasionalmente, também, é bom você se mostrar como o agente castigador para inspirar medo e terror nos seus subordinados. Em vez da pata do gato, você mostra a sua mão poderosa com um gesto ameaçador. Use este trunfo com parcimônia. Se usá-lo com muita frequência, o medo se transformará em ressentimento e ódio. Quando você perceber, essas emoções já terão se transformado numa forte oposição que acabará por derrubá-lo. Habitue-se a usar a pata do gato, é muito mais seguro. Lei 27. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um secto de devotos. Julgamento. As pessoas têm um desejo enorme de acreditar em alguma coisa. Torne-se o foco desse desejo oferecendo a elas uma causa, uma nova fé para seguir. Use palavras vazias de sentido, mas cheias de promessas, enfatize o entusiasmo de preferência à racionalidade e à clareza de raciocínio. Dê aos seus novos discípulos rituais a serem cumpridos, peça-lhes que se sacrifiquem por você. Na ausência de uma religião organizada e de grandes causas, o seu novo sistema de crença lhe dará um imensurável poder. A ciência do charlatanismo ou de como criar um culto em cinco etapas. Na busca, necessária, de métodos para obter o poder com o mínimo de esforço, você verá que a criação de um secto de devotos é o mais eficaz. Ter um grande secto abre inúmeras possibilidades de trapaça. Não só eles o adorarão, como o defenderão de seus inimigos e assumirão voluntariamente o trabalho de atrair outros para o seu novo culto. Este tipo de poder o elevará a uma nova esfera. Você não terá mais de se esforçar ou usar de subterfúgios para impor a sua vontade. Você é adorado e não erra. Para o charlatão, era vantagem que os indivíduos predispostos à credulidade se multiplicassem, que os grupos de adeptos crescessem em proporções maciças, garantindo uma perspectiva mais ampla para seus triunfos. E isso de fato ocorreu com a popularização da ciência, a partir do Renascimento e com o passar dos séculos. Com o imenso avançar do conhecimento e divulgação pela imprensa na época moderna, a massa dos semieducados, a ansiosa presa ingênua do charlatão, também aumentou, tornando-se na verdade uma maioria. O poder real podia se basear nos seus desejos, opiniões, preferências e rejeições. O império do charlatão se ampliou coerentemente com a divulgação moderna do conhecimento, visto operar com base na ciência. Por mais que a pervertesse, produzindo ouro com uma técnica copiada da química e seus maravilhosos bálsamos com o aparato da medicina, ele não poderia apelar para um povo totalmente ignorante. Os analfabetos se protegeriam de seus absurdos usando o seu saudável bom senso. A sua plateia de preferência seria composta de semialfabetizados, aqueles que tinham trocado o bom senso por um pouco de informações distorcidas e se defrontado com a ciência e a educação em algum momento da sua vida, embora rápida e malogradamente. A grande massa da humanidade sempre esteve disposta a se maravilhar diante de mistérios, e isto foi especialmente verdade em certos períodos históricos quando os fundamentos seguros da vida pareciam abalados e os velhos valores, econômicos e espirituais, a muito aceitos como certezas, não eram mais confiáveis. Aí então se multiplicaram os trouxas enganados pelos charlatões, luz. Self-killers, como o inglês do século XVII os chamou. The Power of Charlatan, Gret de Francesco, 1939. Talvez você ache que criar um secto desses seja uma tarefa colossal, mas ela é muito simples. Como seres humanos, temos uma necessidade desesperada de acreditar em alguma coisa, qualquer coisa. Isto nos torna eminentemente crédulos em simplesmente não suportamos longos períodos de dúvidas ou vazio de não se ter algo em que acreditar. Basta que acenem na nossa frente com uma nova causa, um novo elixir, um esquema para enriquecer rápido, ou a última tendência tecnológica ou movimento artístico que saltamos logo para morder a isca. Veja a história em As Crônicas das novas tendências e cultos que formaram massas de seguidores, só elas bastam para encher uma biblioteca. Depois de alguns séculos, algumas décadas, alguns anos, alguns meses, em geral tudo isso cai no ridículo, mas na época pareceu tão atraente, tão transcendental, tão divino. Sempre apressados para acreditar em alguma coisa, criamos santos e crenças do nada. Não desperdice essa credulidade, torne-se você mesmo um objeto de adoração. Faça com que as pessoas criem um culto ao seu redor. Os grandes charlatões europeus dos séculos XVI e XVII dominaram a arte da criação de cultos. Eles viveram, como sabemos, numa época de grandes transformações, na religião organizada estava em declínio, a ciência em ascensão. As pessoas estavam desesperadas para se reunir em torno de uma nova causa ou fé. Os charlatões começaram mascateando elixires medicinais e atalhos alquímicos para a riqueza. Nas rápidas passagens de cidade em cidade, eles originalmente focalizavam pequenos grupos até que, por acaso, tropeçaram num fato real da natureza humana. Enquanto maior o número de pessoas reunidas ao seu redor, mais fácil era enganá-las. O charlatão subia numa plataforma de madeira, a daí o termo saltimbanco e multidões afluíam ao seu redor. Em grupo, as pessoas tornavam-se mais emotivas, menos capazes de raciocinar. Se o charlatão tivesse falado com elas individualmente, elas o teriam achado ridículo, mas, perdidas na multidão, viam-se presas num estado comum de êxtase. Era difícil para elas encontrar o distanciamento que dá espaço para o ceticismo. Qualquer deficiência nas ideias do charlatão era encoberta pelo zelo da massa. A paixão e o entusiasmo apossavam-se da multidão como por contágio, e elas reagiam violentamente a quem quer que ousasse espalhar uma semente que fosse de dúvida. Estudando conscientemente esta dinâmica ao longo de décadas de experiência e, espontaneamente, se adaptando às situações conforme elas iam acontecendo, os charlatões aperfeiçoaram a ciência de atrair e conquistar multidões, transformando-as em seguidores e os seguidores, em culto. O macete publicitário dos charlatões hoje em dia pode parecer antiquado, mas ainda existe entre nós milhares que continuam usando os mesmos métodos testados e comprovados que seus antecessores aperfeiçoaram séculos atrás, mudando apenas os nomes dos seus elixires e modernizando a cara dos seus cultos. Encontramos estes charlatões contemporâneos em todas as áreas da vida, negócios, moda, política, arte. Muitos deles, talvez, seguem a tradição charlatã sem ter nenhum conhecimento histórico, mas você pode ser mais sistemático e premeditado. Simplesmente siga as cinco etapas da criação de um culto que nossos ancestrais charlatões aperfeiçoaram ao longo dos anos. Etapa 1 em Seja Vago, Seja Simples Para criar um culto você deve primeiro chamar atenção. Isto não deve ser feito com ações, que são muito claras e de fácil compreensão, mas com palavras, que são nebulosas e enganadoras. No início, seus discursos, conversas e entrevistas devem incluir dois elementos, em um, a promessa de algo grandioso e transformador, e outro, a total indefinição. Estes dois elementos combinados estimularão os mais variados tipos de sonho nebuloso nos seus ouvintes, que farão as suas próprias conexões e verão o que quiserem ver. Torne atraente a sua indefinição, use palavras de grande ressonância a mais significado obscuro, palavras cheias de calor e entusiasmo. Títulos sofisticados para coisas simples são úteis, como são o uso de números e a criação de novas palavras para conceitos vagos. Tudo isso cria a impressão de conhecimento especializado, dando a você um verniz de profundidade. Para provar o que estou dizendo, tente tornar o assunto do seu culto uma novidade, de forma que poucos o compreendam. Feita corretamente, a combinação de promessas vagas, conceitos nebulosos mais atraentes e ardente entusiasmo alvoroçam as almas das pessoas e um grupo se formará ao seu redor. Use um discurso vago demais e você perderá a credibilidade. Ser específico, porém, é mais perigoso. Se você explica em detalhes os benefícios que as pessoas terão seguindo o seu culto, você terá de satisfazê-las. A coruja que era Deus Certa vez, no meio de uma noite sem estrelas, uma coruja estava pousada no galho de um carvalho. Duas toupeiras tentaram se esgueirar por ali sem serem vistas. Você, disse a coruja. Quem? Elas perguntaram trêmulas, assustadas, porque não acreditavam que fosse possível alguém vê-las naquela escuridão toda. Vocês duas, disse a coruja. As toupeiras fugiram correndo e contaram para as outras criaturas do campo e da floresta que a coruja era o maior e o mais sábio de todos os animais porque era capaz de ver no escuro e sabia responder a qualquer pergunta. Vou conferir isso, disse um pássaro serpentário e foi visitar a coruja numa noite em que também estava muito escuro. Quantas garras eu tenho aqui, disse o serpentário. Duas, disse a coruja e estava certa. Pode me dar outra expressão para digamos ou isto é. A saber, disse a coruja. Por que o amante vai visitar seu amor? Perguntou o serpentário. Para namorar, disse a coruja. O serpentário voltou correndo para onde estavam as outras criaturas e relatou que a coruja era realmente o animal maior e mais sábio do mundo porque via no escuro e porque era capaz de responder a todas as perguntas. Ela pode ver no claro também? Perguntou a raposa vermelha. Sim, ecoaram um rato silvestre e um púdol francês. Ela vê de dia, também? Todas as outras criaturas acharam muita graça nesta pergunta tola e caíram em cima da raposa e dos seus amigos e os expulsaram da região. Em seguida, enviaram um mensageiro até onde estava a coruja e lhe pediram para ser sua líder. Quando a coruja apareceu entre os animais, já era meio-dia e o sol estava muito forte. Ela caminhava devagar, o que lhe dava uma aparência de grande dignidade e ficava espiando ao redor com seus grandes olhos arregalados, o que lhe dava um ar de tremenda importância. Ela é Deus! gritou uma galinha Plymouth Rock. E os outros começaram a gritar É Deus! E assim começaram a segui-la onde quer que fosse. E quando ela começou a tropeçar nas coisas, todos começaram a tropeçar também. Finalmente, chegaram a uma estrada de concreto por onde ela entrou e todas as criaturas a seguiram. De repente, um gavião, que funcionava de batedor, viu um caminhão se aproximando a 80 km por hora e informou ao serpentário que informou a coruja. Perigo à vista, disse o serpentário. A saber, disse a coruja. O serpentário lhe disse. Não está com medo? Perguntou ele. Quem? Disse a coruja calmamente, pois não podia ver o caminhão. É Deus! Gritaram todas as criaturas novamente e ainda estavam gritando É Deus! quando o caminhão passou por cima delas. Alguns animais só se machucaram, mas a maioria, inclusive a coruja, morreu. Moral, é possível enganar muita gente quase o tempo todo. Deturber Carnaval, James Turber, de 1894 a 1961. Como um corolário a essa indefinição, o seu apelo deve também ser simples. A maioria dos problemas das pessoas é de origem complexa e neuroses profundas, fatores sociais interrelacionados, raízes num passado distante e excessivamente difíceis de desemaranhar. Poucos, entretanto, têm paciência para lidar com isto e a maioria quer uma solução simples para seus problemas. A capacidade de oferecer este tipo de solução lhe dará um grande poder e aumentará o número dos seus seguidores. Em vez de explicações complicadas baseadas na vida real, volte às soluções primitivas dos nossos ancestrais, à velha medicina natural, às panaceias misteriosas. Etapa 2 Enfatize os elementos visuais e sensoriais, de preferência aos intelectuais. Depois que as pessoas começam a se congregar à sua volta, dois perigos surgem naturalmente, o tédio e o ceticismo. O tédio fará as pessoas se afastarem, o ceticismo lhes permitirá um distanciamento para analisar mais racionalmente o que você oferece, desfazendo a névoa que você engenhosamente criou e revelando o que você realmente pensa. Você precisa distrair os entediados, portanto, e afastar os céticos. A melhor maneira é fazer teatro e outras coisas desse tipo. Cerque-se de luxo, atordoe seus seguidores com o esplendor visual, enche os olhos deles com espetáculos. Você não só impedirá que eles vejam que suas ideias são absurdas, que o seu sistema de crença é falho, como chamará mais atenção e atrairá mais seguidores. Apele para todos os sentidos e use incenso para as narinas, música tranquilizadora para os ouvidos, tabelas e gráficos coloridos para os olhos. Você pode até fazer cócegas na mente, usando talvez engenhocas tecnológicas recentes para dar ao seu culto um verniz pseudo-científico, desde que não faça ninguém pensar realmente. Use elementos exóticos, culturas distantes, costumes estranhos, para criar efeitos teatrais, e fazer os incidentes mais banais e corriqueiros parecerem indícios de algo extraordinário. Etapa 3 Encopie as formas da religião organizada para estruturar o grupo. Seu secto está crescendo, é hora de organizá-lo. Descubra um jeito ao mesmo tempo alegre e agradável. As religiões organizadas há muito tempo exercem uma inquestionável autoridade sobre um grande número de pessoas, e continuam assim na nossa era supostamente secular. E mesmo que a religião tenha perdido um pouco da sua influência, suas formas ainda é com poder. As associações altivas e sagradas da religião organizada podem ser infinitamente exploradas. Crie rituais para os seus seguidores, organize-os hierarquicamente, nivelando-os em graus de santidade, e dando-lhes nomes e títulos com matizes religiosos, peça-lhes sacrifícios que encherão o seu cofre e aumentarão o seu poder. Para enfatizar a natureza semireligiosa do seu grupo, fale e haja como um profeta. Você não é um ditador, afinal de contas, você é um sacerdote, um guru, um sábio, um xamã, ou qualquer outro termo que dissimule o seu verdadeiro poder nas brumas da religião. Etapa 4 Disfarce a sua fonte de renda O seu grupo cresceu e você o estruturou como uma igreja. Seus cofres estão começando a se encher com o dinheiro dos seus fiéis. Mas você não deve parecer muito ávido de dinheiro e do poder que ele traz. É neste momento que você precisa disfarçar a sua fonte de renda. Seus seguidores querem acreditar que, acompanhando você, tudo de bom lhes cairá no colo. Cercando-se de luxo, você se torna a prova da estabilidade do seu sistema de crença. Não revele jamais que a sua riqueza venha do bolso deles, pelo contrário, faça parecer que ela se origina da autenticidade dos seus métodos. Eles imitarão todos os seus movimentos acreditando que alcançarão os mesmos resultados e nesse afã não perceberão que a sua riqueza é puro charlatanismo. Etapa 5 Estabeleça uma dinâmica nós versus eles O grupo agora é grande e está prosperando, um ímã atraindo uma quantidade cada vez maior de partículas. Mas se você não prestar atenção, vem a inércia e o tempo acrescido do tédio desmagnetiza o grupo. Para manter unidos os seus seguidores, você agora deve fazer o que todas as religiões e sistemas de crenças fizeram em criar uma dinâmica nós versus eles. Primeiro, certifique-se de que seus seguidores acreditam que participam de um clube exclusivo, unidos por uma mistura de objetivos comuns a todos. Depois, para reforçar esta união, crie a ideia de um inimigo traiçoeiro disposto a acabar com vocês. Existe um exército de infiéis que farão tudo para deter você. Qualquer forasteiro que tentar revelar a natureza charlatã do seu sistema de crença pode agora ser descrito como um membro desta força traiçoeira. Se você não tiver inimigos, invente um. Achando um Judas para malhar, seus seguidores ficarão mais unidos e coesos. Eles têm uma causa em que acreditar, a sua, e infiéis para destruir. Há a lei observada. Observância aí. Em 1653, um milanês de 27 anos de idade, Francesco Giuseppe Borri, afirmou ter tido uma visão. Ele saiu pela cidade dizendo para todo mundo que o arcanjo Miguel lhe apareceu anunciando que ele for escolhido como capitano-general e do exército do novo Papa, um exército que dominaria e revitalizaria o mundo. O arcanjo revelou também que Borri agora tinha o poder de ler a alma das pessoas e que em breve encontraria a pedra filosofal, substância muito buscada e que transformaria metais básicos em ouro. Os amigos e conhecidos que ouviram Borri explicar a visão e que viram como ele estava mudado, ficaram impressionados porque antes ele só queria saber de vinho, mulheres e jogo. Agora tinha desistido de tudo isso, mergulhado em estudos alquímicos e só falando de coisas místicas esotéricas. A transformação foi tão repentina e milagrosa e as palavras de Borri eram tão cheias de entusiasmo que ele foi formando um grupo de seguidores. Infelizmente, ele começou a chamar atenção também da Inquisição Italiana que condenava a todos que se metiam com o cultismo, portanto, ele deixou a Itália e começou a vagar pela Europa, da Áustria até a Holanda, dizendo a todos que aquele que me seguir se regozijará. Onde quer que ele fosse, atraía seguidores. Seu método era simples em ele falava da sua visão, cada vez mais elaborada, e se oferecia para examinar a alma de quem acreditasse nele, e eram muitos. Aparentemente em transe, ele olhava fixo para este novo fiel durante algum tempo, depois afirmava ter visto a sua alma, o seu grau de iluminação e potencial para a grandeza espiritual. Se o que ele visse fosse promissor, a pessoa era aceita no seu grupo cada vez maior de discípulos, uma verdadeira honra. O culto tinha seis graus, nos quais os discípulos eram inseridos segundo o que Borri tinha visto nas suas almas. Com esforço e total dedicação ao culto, eles iam subindo de grau. Borri, a quem chamavam de sua excelência e médico universal, exigia deles votos de pobreza muito rígidos. Tinham de lhe entregar todos os seus bens e dinheiro. Mas eles não se importavam porque Borri lhes dizia, em breve concluirei com sucesso os meus estudos com a descoberta da pedra filosofal e com ela todos teremos o ouro que quisermos. Para fundar uma nova religião é preciso ser psicologicamente infalível no conhecimento de um certo tipo mediano de almas que ainda não reconheceram que pertencem ao mesmo grupo. Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900. Cada vez mais rico, Borri começou a mudar seu estilo de vida. Alugando o apartamento mais esplêndido na cidade em que se estabelecia, ele o decorava com móveis e acessórios fabulosos que tinha começado a colecionar. Ele passeava pela cidade numa carruagem salpicada de pedras preciosas, puxada por seis magníficos corcéis negros. Não ficava muito tempo num só lugar e, quando desaparecia dizendo que tinha de recolher mais almas para o seu rebanho, sua reputação só fazia crescer com a sua ausência. Ele se tornou famoso, embora na verdade nunca tivesse feito nada de concreto na vida. De toda a Europa, cegos, aleijados e desesperados vinham ver Borri, pois diziam que ele curava as pessoas. Ele não cobrava por seus serviços, o que o fazia parecer ainda mais maravilhoso, e na verdade havia quem dissesse que nesta ou naquela cidade ele tinha feito uma cura milagrosa. sugerindo, sugerindo, apenas, ele estimulava a imaginação das pessoas e tudo adquiria proporções fantásticas. Sua riqueza, por exemplo, vinha das enormes quantias que recolhia do seu grupo cada vez mais seleto de discípulos ricos, no entanto, supunha-se que ele tivesse realmente encontrado a pedra filosofal. A igreja continuava atrás dele, denunciando-o por heresia e feitiçaria, e a resposta de Borri a estas acusações era o silêncio, o que só aumentava a sua fama e deixava seus fiéis mais apaixonados. Afinal de contas, só os grandes eram perseguidos. Quantos compreenderam Jesus Cristo na sua época? Borri não precisava dizer nada, seus seguidores agora chamavam o Papa de Anticristo. Os homens são tão simplórios e tão dominados por suas necessidades imediatas que um mentiroso sempre encontrará muitos prontos para serem enganados. Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527. E assim o poder de Borri foi crescendo, crescendo, até que um dia ele deixou Amsterdã, onde já estava há algum tempo, escapando com grandes quantias de dinheiro emprestado e diamantes que lhe haviam deixado em custódia. Ele afirmava ser capaz de remover as falhas dos diamantes com o poder da sua mente privilegiada. Agora ele tinha fugido. A Inquisição acabou alcançando-o e ele passou os últimos 20 anos da sua vida numa prisão em Roma. Mas a crença nos seus poderes ocultos era tão grande que até o final ele continuava recebendo a visita de ricos fiéis, inclusive da rainha Cristina, da Suécia. Abastecendo-o com dinheiro e materiais, esses visitantes permitiram que ele continuasse a sua busca pela ilusória pedra filosofal. Templo da Saúde No final da década de 1780, o charlatão escocês James Graham estava conquistando muitos seguidores e ganhando muito dinheiro em Londres. Graham a mantinha um espetáculo de grande técnica científica. Em 1772, ele tinha visitado a Filadélfia, onde conheceu Benjamin Franklin e se interessou por suas recentes experiências com a eletricidade. Estas parecem ter inspirado o aparato no tempo da saúde, o fabuloso estabelecimento que ele abriu em Londres para a venda de lixires. Na sala principal, onde recebia os pacientes, ficava a maior bomba de ar do mundo para ajudá-lo nas suas investigações filosóficas das doenças e também um estupendo condutor metálico, um pedestal ricamente dourado rodeado de retortas e frascos de etéreos e outras essências. Segundo J. Emnemosier, que publicou uma história da magia em 1844 em Leipzig, a casa de Graham reunia o útil ao agradável. Por toda a parte tudo era magnífico. Até no pátio externo, assegurava uma testemunha ocular, parecia como se a arte, a invenção e a riqueza tivessem ali exauridas. Nas paredes laterais dos quartos um arco luminoso era produzido por luz elétrica artificial, raios cintilavam, vidros transparentes de todas as cores estavam colocados em locais bem escolhidos e de bom gosto. Tudo isso, a mesma testemunha nos garante, era encantadora e exaltava a imaginação ao mais alto grau. Os visitantes recebiam uma folha impressa com as regras para uma vida saudável. No grande apartamento Apolo, eles podiam participar de rituais misteriosos, acompanhados de cantos em salve, ar vital, etéreo. Magia magnética, salve. E enquanto saudavam a magia do magnetismo, escureciam-se as janelas, revelando o teto salpicado de estrelas elétricas e uma jovem e encantadora rosa e a deusa da saúde num nicho. Todas as noites este templo da saúde se enchia de convidados, era moda visitá-lo e experimentar a grande cama cerimonial, a grande cama celestial, que, dizia-se, curava qualquer doença. Esta cama, segundo Nemosier, ficava num quarto esplêndido, ao qual um cilindro vindo de uma alcova adjacente conduzia os fluidos curativos e ao mesmo tempo todos os tipos de odores agradáveis de ervas fortalecedoras e incenso oriental chegavam também por tubos de vidro. A cama celestial apoiava-se sobre seis sólidos pilares de vidro, os lençóis eram de seda púrpura e azul celeste, estendidos sobre um colchão saturado de águas perfumadas árabes para se adequar à corte persa. A alcova em que estava colocada ele a chamava de Sanctum Sanctorum. Além disso tudo, havia o som melodioso de uma harmônica, flautas doces, vozes agradáveis e um grande órgão. The Power of the Charlotta, Gret de Francesco, 1939. Interpretação Antes de formar o seu culto, Voorhees parece ter tropeçado numa descoberta importantíssima. Cansado de viver no deboche, ele resolve abandonar tudo e se dedicar ao ocultismo, um interesse autêntico. Deve ter percebido, entretanto, que, ao mencionar uma experiência mística a invés da exaustão física, como sendo a origem da sua conversão, ele despertou a curiosidade de gente de todas as classes. Percebendo o poder que teria se atribuísse à mudança a algo externo e misterioso, ele continuou criando visões. Quanto mais grandiosa a visão e maior o sacrifício exigido, mais a história parecia atraente e verídica. Lembre-se, as pessoas não estão interessadas na verdade sobre a mudança. Elas não querem ouvir dizer que ela é resultado de muito esforço ou foi motivada por coisas banais como exaustão, tédio ou depressão. Elas morrem de vontade de acreditar em algo romântico do outro mundo. Querem ouvir falar de anjos e experiências extracorporais. A gradeais, fale da origem mística de alguma mudança pessoal, envolva-a em cores etéreas, e ao seu redor se formará um grupo cultuando, adapte-se às necessidades das pessoas, o Messias deve espelhar os desejos dos seus seguidores. E mire sempre bem alto. Quanto maior e mais ousada a sua ilusão, melhor. Observância segunda. Em meados de 1700, espalhou-se entre a sociedade elegante europeia a notícia da existência de um médico do campo, Michael Supupacho, que praticava uma medicina diferente e ele usava os poderes curativos da natureza para realizar curas milagrosas. Em breve, pessoas abastadas de todo o continente, com doenças graves ou benignas, subiam a trilha até a aldeia alpina de Langnau, onde Supupacho morava e trabalhava. Quando chegavam em Langnau, já estavam se sentindo mais dispostas. Supupacho, que ficou conhecido simplesmente como médico da montanha, tinha uma pequena farmácia na cidade. O local virou um centro de grande atividade, em gente de todos os países apinhava-se na salinha, de paredes cobertas de garrafas coloridas de remédios à base de ervas. Enquanto a maioria dos médicos da época receitavam preparados de gosto ruim com nomes incompreensíveis em latim, a como ainda se faz hoje em dia, as curas de Supupacho tinham nomes como o óleo da alegria, coração de florzinha ou contra o monstro, e o sabor era doce e agradável. Kim Yellongnau tinha de ter paciência para conseguir se consultar com o médico da montanha, porque todos os dias chegavam 80 mensageiros trazendo frascos com urina colhida por toda a Europa. Supupacho afirmava ser capaz de diagnosticar a sua doença examinando simplesmente uma amostra da sua urina e lendo uma descrição por escrito das suas queixas. Naturalmente, ele lia a descrição com muito cuidado antes de receitar uma cura. Quando finalmente lhe sobrava um minuto livre, as amostras de urina lhe tomavam muito tempo, ele chamava o visitante ao seu gabinete na farmácia. Aí então ele examinava a amostra de urina dessa pessoa, explicando que a sua aparência lhe diria tudo o que precisava saber. Quem vive no campo tem sensibilidade para essas coisas, dizia ele, sua sabedoria vinha de uma vida simples, piedosa, sem as complicações urbanas. Esta consulta pessoal também incluía uma discussão de como as pessoas poderiam harmonizar melhor a sua alma com a natureza. Supupacho tinha imaginado muitas formas de tratamento, todas bem diferentes das práticas comuns da medicina da época. Ele acreditava, por exemplo, na terapia por choques elétricos. Há quem duvidasse se isto era coerente com sua crença no poder curativo da natureza, ele explicava que a eletricidade é um fenômeno natural e que ele estava simplesmente imitando o poder dos raios. Um de seus pacientes disse estar possuído por sete demônios. O médico curou com choques elétricos, enquanto os aplicava, ia exclamando que podia ver os demônios saindo do corpo do homem, um por um. Outro homem afirmava ter engolido uma carroça de feno e o seu condutor, o que lhe estava causando fortes dores no peito. O médico da montanha ouvia o paciente, dizia que estava escutando o estalar do chicote na barriga do homem, prometia curá-lo, e lhe dava um calmante junto com um purgativo. O homem pegava no sono numa cadeira do lado de fora da farmácia. Assim que ele acordava, vomitava, e assim que vomitava uma carroça de feno passava correndo por ele, ao médico da montanha havia contratado para a ocasião, o estalar do chicote o fazia sentir que na verdade expelira sobre os cuidados do médico. Com o passar dos anos, crescia a fama do médico da montanha. Ele era consultado pelos poderosos, Rateget subiu a trilha que levava à aldeia e se tornou centro de um culto à natureza em que tudo que fosse natural merecia ser adorado. Supulpacho teve o cuidado de criar efeitos que divertissem e inspirassem seus pacientes. Um professor que o visitou certa vez escreveu, as pessoas se reúnem, jogam cartas, às vezes com uma jovem, uma hora é um concerto, outra hora um almoço ou jantar, apresentação de um pequeno balé. Com um efeito muito feliz, a liberdade da natureza se encontra por toda a parte unida aos prazeres do Béal Monde, e se o médico não é capaz de curar doenças, pelo menos cura hipocondria e os maus humores. Interpretação Supulpacho tinha começado a sua carreira como um médico comum de aldeia. Às vezes usava na sua prática os remédios que aprenderá a utilizar na cidadezinha onde se criou e aparentemente notou alguns resultados, pois logo estas tinturas de ervas e formas naturais de cura se tornaram a sua especialidade. E, de fato, a sua forma natural de curar tinha profundos efeitos psicológicos nos seus pacientes. Enquanto as drogas normais da época geravam medo e dor, os tratamentos de Supulpacho eram agradáveis e tranquilizadores. A melhora do estado de espírito do paciente era um elemento crítico nas suas curas. Seus pacientes acreditavam tanto na sua capacidade que acabavam colaborando para a sua própria cura. Em vez de zombar das explicações irracionais que davam para as suas doenças, Supulpacho usava a hipocondria deles para parecer que realizará uma grande cura. O caso do médico da montanha nos ensina como formar um grupo de cultuadores. Primeiro, você precisa descobrir um jeito de despertar a vontade nas pessoas, fazer com que a fé que elas têm nos seus poderes seja tão forte que elas possam imaginar todos os tipos de benefícios. A crença delas terá uma qualidade autorrealizável, mas você deve garantir que você, e não a vontade delas, será considerado o agente de transformação. Encontre a crença, causa ou fantasia que as fará acreditar ardentemente e elas imaginarão o resto, adorando-o como curandeiro, profeta, gênio, seja lá o que você quiser. Segundo, supupaxo nos ensina o poder eterno da fé na natureza e na simplicidade. A natureza, na realidade, está repleta de coisas assustadoras, plantas venenosas, animais ferozes, desastres súbitos, pragas. A crença na qualidade curativa e confortante da natureza é na verdade um mito inventado, um romantismo. Mas apelar para o que é natural pode lhe dar um grande poder, especialmente em épocas complicadas e estressantes. Poder de uma mentira Na cidade de Tarnopol vivia um homem chamado Rebfeivel. Um dia, quando ele estava em casa totalmente absorto no seu Talmud, ouviu um barulho forte lá fora. Chegando à janela, viu um bando de pequenos rufiões. Estão afim de alguma travessura, sem dúvida, ele pensou. Crianças, rápido para a sinagoga, gritou, debruçando-se na janela e improvisando a primeira história que lhe veio à cabeça. Vocês verão lá um monstro marinho. E que monstro! É uma criatura com cinco pés, três olhos e uma barba de bode, só que verde. E as crianças, lógico, se escafederam e Rebfeivel voltou aos seus estudos. Ele sorriu intimamente ao pensar na peça que tinha pregado aqueles pés tinhas. Mas não demorou muito e seus estudos foram interrompidos de novo, desta vez pelo som de passos apressados. Aproximando-se da janela, ele viu vários judeus correndo. Para onde vão correndo? Gritou. Para a sinagoga, responderam os judeus. Não está sabendo? Tem um monstro marinho, uma criatura com cinco pernas, três olhos e uma barba de bode, só que é verde. Rebfeivel riu satisfeito, pensando na peça que tinha pregado, e sentou-se de novo com seu talmud. Mal tinha começado a se concentrar quando ouviu uma barulhada lá fora. E o que ele viu? Uma multidão de homens, mulheres e crianças, todos correndo em direção à sinagoga. O que está acontecendo? Gritou, espichando a cabeça para fora da janela. Que pergunta! Então, não sabe, responderam. Bem em frente da sinagoga tem um monstro marinho. É uma criatura com cinco pernas, três olhos e uma barba de bode, só que verde. E quando a multidão passou correndo, Rebfeivel percebeu de repente que o próprio rabino estava ali no meio. Senhor do mundo! exclamou ele. Se o próprio rabino está correndo junto com eles, deve certamente estar acontecendo alguma coisa. Onde há fumaça? Há fogo! Sem mais pensar, Rebfeivel passou a mão no chapéu, saiu de casa e começou a correr também. Quem sabe, ele murmurava para si mesmo enquanto corria, já sem fôlego, em direção à sinagoga. A Treasury Office de Vifolclore, Natan Alzubel, Ed, 1948. Deve-se, entretanto, ter cuidado. Imagine uma espécie de teatro da natureza em que você, como diretor, escolhe as qualidades adequadas ao romantismo da época. O Médico da Montanha representou perfeitamente este papel, apregoando a sua sabedoria e esperteza caseira e encenando suas curas como peças dramáticas. Ele não se identificou com a natureza, pelo contrário, ele a moldou como um culto, uma construção artificial. Para criar um efeito natural, você tem de trabalhar muito, tornando a natureza dramática e deliciosamente pagã. De outra forma, ninguém vai notar. A natureza também deve seguir tendências e ser progressista. Observância terceira. Em 1788, aos 55 anos, o médico e cientista Frans Mesmer se viu numa encruzilhada. Era pioneiro no estudo do magnetismo animal para a crença de que os animais contêm matéria magnética e que um médico ou especialista seria capaz de realizar curas milagrosas trabalhando com esta substância carregada de eletricidade. Mas em Viena, onde ele morava, suas teorias eram vistas com desprezo e ridicularizadas pelas autoridades médicas. Ao tratar de mulheres com convulsões, Mesmer afirmava ter feito inúmeras curas e o de que mais se orgulhava era ter devolvido a visão a uma menina cega. Mas um outro médico que examinou a jovem disse que ela continuava cega, avaliação com a qual ela mesma concordou. Mesmer contrapôs que seus inimigos queriam acabar com ele conquistando-a para o lado deles. Esta afirmação só gerou mais ridículo. Estava evidente que os ponderados vienenses eram a plateia errada para as suas teorias e ele resolveu se mudar para Paris e começar tudo de novo. Alugando um esplêndido apartamento na sua nova cidade, Mesmer o decorou de acordo com suas intenções. Os vitrais em quase todas as janelas criavam uma atmosfera religiosa e os espelhos cobrindo todas as paredes produziam um efeito hipnótico. O médico anunciava que faria demonstrações do poder do magnetismo animal no seu apartamento, convidando os doentes e melancólicos a sentirem os seus poderes. Em breve, parisienses de todas as classes, a mais principalmente mulheres, que pareciam mais atraídas pela ideia do que os homens, estavam pagando para ser testemunha dos milagres que Mesmer prometia. Dentro do apartamento, o perfume de flor de laranjeira e incensos exóticos escapavam por respiradouros especiais. À medida que os iniciados se insinuavam no salão onde as demonstrações eram feitas, ouvia-se a música de uma harpa e os sons embaladores de uma vocalista numa outra sala. No centro do salão havia um recipiente oval cheio de água que Mesmer dizia ter sido magnetizada. De orifícios na tampa de metal do recipiente projetavam-se longas hastes de ferro-móveis. Os visitantes eram instruídos para se sentarem ao redor do recipiente, colocar estas hastes magnetizadas na parte do corpo onde sentiam dor ou tinham problemas e depois, de mãos dadas com seus vizinhos, ficarem o mais próximo possível uns dos outros para ajudar a força magnética a passar por entre seus corpos. Às vezes, também, eles eram amarrados com cordas uns aos outros. Mesmer saía da sala e os assistentes magnetizadores, todos rapazes atraentes e robustos entravam com jarros de água magnetizada com que borrifavam os pacientes, massageando-os com o líquido curativo até ser absorvido pela pele, levando-os a um estado de quase êxtase. E depois de poucos minutos uma espécie de delírio tomava conta das mulheres. Algumas soluçavam, outras arrepiavam se arrancando os cabelos, outras ainda riam histericamente. No auge do delírio, Mesmer voltava à sala, vestido com um manto de seda flutuante bordado com flores douradas e carregando uma haste magnética branca. Movendo-se ao redor do recipiente, ele batia e tranquilizava os pacientes até restaurar a calma. Muitas mulheres mais tarde atribuiriam o estranho poder que ele tinha sobre elas ao seu olhar penetrante que, elas achavam, excitava ou tranquilizava os fluidos magnéticos em seus corpos. Poucos meses depois de chegar a Paris, Mesmer já era moda. Entre seus defensores estava Maria Antonieta, rainha da França, esposa de Luís XVI. Como em Viena, ele foi condenado pela Escola Oficial de Medicina, mas isso não teve importância. Seu crescente secto de alunos e pacientes lhe pagava muito bem. Mesmer ampliou suas teorias proclamando que toda a humanidade poderia entrar em harmonia pelo poder do magnetismo, conceito muito atraente na época da Revolução Francesa. Um culto ao mesmerismo se espalhou pelo país. Em várias cidades surgiram sociedades de harmonia fazendo experiências com magnetismo. Estas sociedades acabaram ficando famosas, entendiam a ser lideradas por libertinos que transformavam suas sessões numa espécie de orgia grupal. No auge da popularidade de Mesmer, uma comissão francesa publicou um relatório baseado em anos de testes sobre a teoria do magnetismo animal. Conclusão, os efeitos do magnetismo sobre o corpo se originavam na verdade de uma espécie de histeria de grupo e da autossugestão. O relatório estava bem documentado e arruinou a reputação de Mesmer na França. Ele saiu do país e se aposentou. Poucos anos depois, entretanto, surgiram imitadores por toda a Europa e o culto do mesmerismo se espalhou mais uma vez, seus fiéis mais numerosos do que nunca. Interpretação A carreira de Mesmer pode ser dividida em duas partes. Ainda em Viena, ele acreditava nitidamente na validade da sua teoria e fez o possível para prová-la. Mas sua crescente frustração e a desaprovação de seus colegas o fizeram adotar outra estratégia. Primeiro ele se mudou para Paris, onde ninguém o conhecia, e onde suas teorias extravagantes encontraram um solo mais fértil. Depois ele apelou para o gosto dos franceses pelo teatro e pelos espetáculos, fazendo do seu apartamento uma espécie de mundo mágico onde uma sobrecarga sensorial de cheiros, visões e sons deixava seus clientes em transe. Mais importante de tudo, a partir daí ele começou a praticar seu magnetismo apenas em grupo. O grupo fornecia o ambiente em que o magnetismo teria o seu efeito adequado, um fiel contagiava o outro, superando qualquer incrédulo individual. Mesmer passou, assim, de fiel defensor do magnetismo a charlatão que usava todos os truques possíveis para cativar seu público. O maior deles era brincar com a sexualidade reprimida que se agita sob a superfície de qualquer ambiente de grupo. Num grupo, o desejo de união social, mais antigo do que a própria civilização, anseia para ser despertado. Este desejo pode ser subordinado a uma causa unificadora, mas por baixo existe uma sexualidade reprimida que o charlatão sabe muito bem como explorar e manipular. É isso que Mesmer nos ensina, e nossa tendência a duvidar, o distanciamento que nos permite racionalizar, acaba quando nos reunimos em grupo. O calor e o efeito contagiante do grupo vence o ceticismo do indivíduo. Este é o poder que você conquista criando um culto. Além disso, brincando com a sexualidade reprimida das pessoas, você as leva a ver a exaltação dos seus sentimentos como sinal da sua força mística. Você adquire um poder imenso trabalhando com a insatisfação das pessoas no seu desejo de uma espécie de unidade promíscua e pagã. Lembre-se também de que os cultos mais eficazes misturam religião com ciência. Pegue a tendência ao modismo tecnológico mais recente e misture-os a uma causa nobre, uma fé mística, uma nova forma de curar. As interpretações que as pessoas vão dar para o seu culto híbrido crescerão vertiginossamente, e elas lhe atribuirão poderes que você nunca imaginou dizer que tem. Imagem em um imã. Uma força invisível atrai para si os objetos, que por sua vez se tornam magnetizados, atraindo outros, fazendo crescer constantemente o magnetismo do todo. Mas retire o imã original e tudo se desmonta. Seja você o imã, a força invisível que atrai a imaginação das pessoas e as mantém juntas. Uma vez reunidas ao seu redor, nenhum poder as arrancará de lá. Autoridade, o charlatão adquire o seu grande poder abrindo simplesmente uma possibilidade para os homens acreditarem naquilo em que já acreditam. Os crédulos não conseguem se manter distantes, eles se aglomeram em torno do milagreiro, entram na sua aura pessoal, entregam-se à ilusão solenemente, como o gado. Grete de Francesco O inverso Uma das razões para a criação de um secto é que, em geral, é mais fácil enganar um grupo do que um indivíduo, e você fica com muito mais poder. Isso, entretanto, é perigoso e se num determinado momento o grupo perceber o que você está fazendo, você não se verá diante de uma alma iludida, mas de uma multidão irada que o estraçalhará tão avidamente quanto o seguiu antes. Os charlatões enfrentavam constantemente este risco e estavam sempre prontos para se mudar para outra cidade quando se tornava evidente que seus elixiles não funcionavam e suas ideias eram uma impostura. Se demorassem, pagavam com a vida. Brincando com as multidões, você brinca com fogo e deve ficar de olho sempre, à espreita de lampejos de dúvida, nos inimigos que colocarão a multidão contra você. Quando se brinca com as emoções de uma multidão, é preciso saber se adaptar, afinando-se constantemente com os humores e desejos do grupo. Os espiões mantêm-se informado e no controle, e de malas prontas. Por isso, talvez você prefira lidar com as pessoas individualmente. Isolando-as do seu ambiente normal, você pode conseguir o mesmo efeito de quando as coloca num grupo e elas ficam mais suscetíveis a sugestões e intimidações. Escolha o otário certo e se ele acabar percebendo o que você faz, pode ser mais fácil fugir dele do que de uma multidão.